A Lei do Triunfo, curso prático em 16 lições, ensinando pela primeira vez na história do mundo a verdadeira filosofia sobre a qual repousa todo o triunfo pessoal. Escrito por Napoleon Hill, prefácio da terceira edição. Apresentando ao mundo esta nova edição da filosofia da Lei do Triunfo, os editores pedem permissão para escrever algumas palavras de justificado orgulho pelo bem que esses livros vêm causando. É sempre útil, para novos leitores, tirar estímulo e inspiração do que outros realizaram, e conhecer as causas e os progressos que fizeram história no desenvolvimento de qualquer grande movimento que se empenha no aperfeiçoamento dos homens e mulheres da atual geração. Quanto ao que já foi realizado por outros, e quanto ao lugar ocupado por essas lições na vida nacional norte-americana, no momento presente, são dignas de reflexão às seguintes palavras de um antigo presidente dos Estados Unidos. Os interesses comerciais e industriais do país têm para com Napoleon Hill, o autor de Lei do Triunfo, uma dívida de gratidão. Sua influência é um perfeito antídoto para o radicalismo e para o bolchevismo. E um médico escreveu. O autor acumulou um material que faz época para o esclarecimento da humanidade. Prevejo que Lei do Triunfo circulará em edições sucessivas e servirá para nutrir os espíritos mesmo numa posteridade remota. É esse um curso incomparável, e estou certo de que será um tesouro sem preço para todos os que seguirem os seus ensinamentos. O curso da Lei do Triunfo, tal como é apresentado agora, percorre um longo caminho, a partir da primeira edição, pois apareceu primeiro na forma de pequenos panfletos. Hoje ampliada e apresentada na feição de livros, essa filosofia assumiu não somente uma importância capital na formação da carreira de homens de grande influência, como também conduziu à atual transformação que se observa nos estándares comerciais e sociais. A Lei do Triunfo tem viajado em torno do mundo. Tem sido pedida de todas as partes do globo. Grandes quantidades da série e de oito volumes foram já adquiridas pelas diretorias de estabelecimentos comerciais e industriais para distribuição entre os empregados. Já recebemos pedidos de mil coleções de uma vez só. Tais resultados demonstram apenas uma coisa. Essas lições são extraordinárias. Trata-se de começar um curso de leitura e instrução que deveria, com justiça, intitular-se As Mágicas Leis do Triunfo. Todo aquele que tiver uma parcela de ambição, por menor que seja, não poderá deixar de modificar-se percorrendo as lições deste curso, e modificar-se para melhor. Ninguém termina a leitura destas páginas sem encontrar uma nova orientação, uma compreensão mais segura do que pode realizar, e que, entretanto, não lhe parecia possível. O leitor é uma dessas pessoas, e esses livros lhe pertencem. Todos os volumes estão cheios de segredos sem preço, verdades magníficas, revelações inesperadas sobre todas as possibilidades atuais de cada um. Cada palavra penetra profundamente. As lições são escritas da maneira mais simples possível, numa linguagem ao alcance de qualquer pessoa. Há páginas e páginas de magníficas surpresas para todos os que necessitam de auxílio e inspiração. Há algo de substancial sobre construir uma vida nova. Assim, entregamos aos leitores a filosofia da Lei do Triunfo, esperando sinceramente que, com este estudo, alcançarão a felicidade e benefícios sem conta. Pois, editores, Quem disse que isso era impossível? E que grandes vitórias tem você a seu crédito para julgar os outros com exatidão? Napoleon Hill Quem disse que isso era impossível? E que grandes vitórias tem você a seu crédito para julgar os outros com exatidão? Napoleon Hill Introdução geral ao curso da Lei do Triunfo Declaração pessoal do autor Há trinta anos, um jovem pastor de nome Gonçalos anunciou nos jornais de Chicago que pregaria, numa manhã de domingo, um sermão sobre o seguinte tema. O que eu faria se tivesse um milhão de dólares? Esse anúncio atraiu o olhar de Philip D. Armour, o rei dos frigoríficos, que decidiu ir ouvir o sermão no qual o doutor Gonçalos traçou o plano de uma grande escola técnica, onde moças e rapazes aprendessem a vencer na vida por meio do desenvolvimento da habilidade de pensar, em termos mais práticos do que teóricos, uma escola onde aprendessem fazendo. Se eu tivesse um milhão de dólares, disse o jovem pregador, fundaria uma escola assim. Depois do sermão, o Sr. Armour aproximou-se do púlpito e, apresentando-se ao pregador, disse-lhe Acredito que seja um jovem capaz de fazer o que diz. Vá ao meu escritório amanhã cedo e eu lhe darei o um milhão de dólares de que precisa. Há sempre fartura de capital à disposição dos que podem traçar planos práticos para serem levados a efeito. Foi esse o início do Armour Institute of Technology, uma das maiores escolas práticas da América do Norte. A escola nasceu da imaginação de um rapaz cujo nome nunca ultrapassaria os limites da comunidade em que pregava, se não fosse essa a imaginação, e mais o capital de Philip D. Armour. Todas as grandes estradas de ferro, todas as grandes instituições financeiras, todos os empreendimentos comerciais de vulto e todas as grandes invenções tiveram início na imaginação de alguém. F.W. Woodworth criou na sua imaginação as 5 and 10 cent stories, antes de torná-las uma realidade e de se converter no multimilionário. Thomas Alva Edison criou o fonógrafo e o cinematógrafo, a lâmpada elétrica e dezenas de outras invenções úteis na sua imaginação antes de realizá-las. Durante o grande incêndio que aconteceu em Chicago, dezenas de comerciantes, cujas casas foram tragadas pela voragem das chamas, encontravam-se reunidos, cabisbaixos, em frente aos seus estabelecimentos, olhando a fumaça que saía dos escombros e lamentando os prejuízos. Muitos resolveram ir para outras cidades e recomeçar a vida. No grupo estava Marshall Field, que viu em imaginação a maior cadeia de lojas e departamentos do mundo, erguendo-se no mesmo local onde existira o seu antigo estabelecimento, do qual, naquele instante, só se viam destroços e cinzas. Esse estabelecimento se tornou uma realidade. Feliz do rapaz ou da moça que aprende desde cedo a usar a imaginação, e com maior razão, nesta época de grandes oportunidades. A imaginação é uma faculdade do espírito que pode ser cultivada, desenvolvida, ampliada e a que se dá realidade pelo emprego que dela se faz. Se isso não fosse uma verdade, nunca teria sido criado este curso das Quinze Leis do Triunfo, pois foi primeiro criado na imaginação do autor, originando-se da mera semente de uma ideia lançada por uma simples observação feita pelo falecido Andrew Carnegie. Qualquer pessoa, esteja onde estiver, seja qual for a sua ocupação, encontrará sempre uma oportunidade para ser mais útil e, portanto, mais produtiva, se desenvolver a sua imaginação e fizer o uso dela. Ser bem-sucedido no mundo é sempre uma questão de esforço pessoal. Todavia, é um engano acreditar em alguém que pode vencer sem a cooperação de outros. O triunfo é uma questão de esforço individual, mas somente quanto a decidirmos por nós mesmos o que é que desejamos. Isso implica o emprego da imaginação. Daí por diante, para triunfar, trata-se de induzir os outros à cooperação de maneira hábil e inteligente. Porém, antes de se poder alcançar a cooperação dos outros, antes mesmo de se ter o direito de pedir ou esperar essa cooperação, é preciso demonstrar que se está disposto a cooperar também. Assim, a oitava lição deste curso, o hábito de produzir mais trabalho do que o que lhe é pago, deve ser objeto de uma atenção séria e cuidadosa. A lei na qual se baseia essa lição poderá, por si mesma, praticamente garantir o triunfo a todos os que a empregarem em tudo o que empreendem. No fim da primeira lição, encontra-se uma tabela de análise pessoal, na qual dez personalidades bem conhecidas são analisadas e comparadas. O leitor deve observar essa tabela com todo o cuidado, tomando nota dos pontos perigosos, que significam fracasso para os que não prestam atenção a tais sinais. Dos dez homens analisados, oito são apontados como bem-sucedidos, enquanto dois são considerados fracassados. Estude o leitor cuidadosamente a razão pela qual esses dois homens fracassaram. Faça em seguida uma análise pessoal e, ao começar o curso, tire-se uma média em cada uma das quinze leis, escrevendo-a nas duas colunas deixadas em branco, especialmente para esse fim. Ao terminar o curso, tire nova média, observando os progressos feitos. O propósito do curso é tornar as pessoas aptas a encontrar o meio de constituírem-se mais capazes no seu campo de atividade. Para isso, a pessoa será analisada e todas as suas qualidades classificadas a fim de que possa organizá-las e fazer delas o melhor uso possível. Pode acontecer que uma pessoa não goste do trabalho do qual se ocupa. Existem dois meios de ela se livrar de tal ocupação. Um é ter pouco interesse pelo trabalho, procurando apenas produzir o bastante para passar. Bem depressa encontrará uma saída, pois os seus serviços deixarão de ser procurados. O outro meio, e sem dúvida alguma o melhor, é tornar-se a pessoa tão útil e eficiente nesse trabalho, a ponto de atrair a atenção favorável dos que têm o poder de promovê-la para um trabalho de maior responsabilidade e que seja mais do seu agrado. Está no direito de cada um escolher, dentre esses dois caminhos, aquele que deve seguir. Novamente chamamos a atenção para a importância da nona lição deste curso, por meio da qual é possível encontrar o melhor caminho para elevar-se. Milhares de pessoas passaram sobre a grande Calumet Copper Mine sem descobri-la. Um homem sozinho fez uso da imaginação, cavou alguns metros de terra, investigou e descobriu a mais rica jazida de cobre do universo. Trata-se de uma grande verdade que não se deve esquecer. Napoleon Hill Todos nós, neste mundo, caminhamos num momento ou no outro sobre uma mina Calumet. A descoberta é uma simples questão de investigar e fazer uso da imaginação. Este curso sobre as quinze leis do triunfo pode indicar ao leitor o caminho de sua mina, e ele ficará surpreso ao descobrir que, enquanto seguia as lições, pisava justamente sobre a rica jazida. Na sua conferência sobre Acres of Diamonds, Russell Calumet nos diz que não é preciso procurar muito longe a oportunidade, que podemos encontrá-la justamente no lugar onde nos encontramos. Testemunho de gratidão do autor pelo auxílio que lhe foi prestado na realização desta obra. Este trabalho é o resultado de cuidadosa análise sobre a vida de trabalho de mais de uma centena de homens e mulheres que conseguiram triunfos notáveis, cada qual no seu ramo de atividade. O autor passou mais de vinte anos a reunir, classificar, experimentar e organizar as quinze leis sobre as quais é baseado o curso. No seu trabalho recebeu valioso auxílio, quer em pessoa, quer estudando a vida de trabalho dos seguintes homens. Edwin C. Barns, E. M. Stetler, Marshall Field, Albert Hubert, Charles P. Steins-Matz, William H. French, Frank Vanderlip, Capitão Georges M. Alexander, Thomas A. Edson, George W. Perkins, Charles M. Schwab, Dr. Alexander Graham Bell, Edward Buck, Harvey S. Firestone, Henry L. John Doherty, Woodrow Wilson, General Rufus A. Ayers, A. G. Lasker, Dr. Elmer Gates, Hugh Chalmers, Robert L. Taylor, Bob, Andrew Carnegie, Luther Burbank, Samuel Gumpers, Dr. C. O. Henry, William Riegley Jr., William Howard Taft, John Burroughs, James J. Hell, Dr. E. W. Strickler, George Eastman, John Wenemaker, F. W. Woodworth, J. H. Harriman, Theodore Roosevelt, Juiz Daniel T. Wright e E. H. Harriman. De todas as personalidades aqui citadas, Henry Ford e Andrew Carnegie são talvez os que merecem maior gratidão do autor, pois foram os que mais contribuíram para a organização do curso. Andrew Carnegie foi quem primeiro sugeriu que o escrevesse. E Henry Ford, com a sua vida de trabalho, forneceu muito material que serviu de base para a obra. Alguns dos nomes citados são de homens que já não existem, mas aos que ainda vivem, o autor deseja testemunhar aqui a sua gratidão pelos serviços que lhe prestaram, sem os quais este curso jamais teria sido escrito. O autor estudou a maioria dessas personalidades bem de perto, pessoalmente. Gozou ou goza ainda do privilégio de amizade íntima com muitos deles, o que lhe tornou possível acolher, da filosofia pessoal de cada um, fatos que de outra maneira não teria conseguido. Sente-se sumamente grato por ter tido no seu trabalho o auxílio de alguns dos mais poderosos homens da Terra. Tal privilégio constituiria, por si só, recompensa suficiente, ainda que nada mais fosse alcançado. Esses homens foram a espinha dorsal, o alicerce do comércio, das finanças, da indústria e da política norte-americanas. As lições da Lei do Triunfo resumem a filosofia e as normas de proceder que fizeram de todos eles uma grande potência, cada qual no seu campo de atividade. Foi intenção do autor apresentar este curso nos termos mais simples e acessíveis para que pudesse ser seguido por todos os jovens ainda em idade de escola secundária. Com exceção da Lei Psicológica, a que se refere a primeira lição, com o nome de Mastermind, o autor não pretende ter criado coisa alguma de basicamente novo aqui. Limitou-se ele a organizar antigas verdades e leis conhecidas, dando-lhes uma forma prática a fim de que possam ser interpretadas de maneira adequada na vida cotidiana do homem de hoje, que necessita de uma filosofia da simplicidade. Exaltando os méritos da Lei do Triunfo, o juiz Albert H. Gary declarou, Há nessa filosofia duas características que me impressionaram vivamente. Uma é a simplicidade com que ela foi apresentada, e a outra é o fato de que a sua verdade é tão evidente a ponto de torná-la imediatamente aceita por todos. Aqueles que seguirem o curso devem evitar fazer juízos precipitados antes de terem lido as dezesseis lições. Isso se aplica especialmente a esta introdução, na qual se tornou necessário incluir ligeiras referências a assuntos de natureza mais ou menos técnica e científica. A razão de tal procedimento se tornará clara depois da leitura das dezesseis lições, sem omitir nenhuma. Aquele que seguir este curso com um espírito aberto, e que se esforçar para que esse espírito persista até a última lição, será amplamente recompensado, adquirindo uma visão mais larga e real da vida como um todo. Resumo da lição introdutória 1. Poder. Em que consiste? Como criá-lo e empregá-lo? 2. A cooperação. Psicologia do esforço de cooperação. Como empregá-lo de maneira construtiva? 3. O Mastermind. Como é criado por meio de harmonia de propósito e esforço entre duas ou mais pessoas? 4. Henry Ford, Thomas Edison e Harvey S. Firestone. O segredo da sua força e da sua riqueza. 5. Os seis grandes. Como, empregando a lei do Mastermind, alcançaram um lucro de mais de 25 milhões de dólares por ano. 6. A imaginação. Como estimulá-la a fim de criar planos práticos e ideias novas? 7. Telepatia. Como o pensamento passa de um cérebro ao outro através do éter? Cada cérebro é, ao mesmo tempo, uma estação transmissora e receptora do pensamento. 8. Como os vendedores e oradores públicos sintonizam com o pensamento do público? 9. Vibração. Tal como é descrita pelo doutor Alexander Graham Bell, inventor dos telefones de longa distância. 10. Ar e éter. Como conduzem as vibrações? 11. Como e por que as ideias chegam ao cérebro, procedentes de fontes desconhecidas? 12. A história da filosofia da lei do triunfo, durante um período de mais de 25 anos de pesquisas e experiências científicas. 13. O juiz Albert H. Gary lê, aprova e adota o curso da lei do triunfo. 14. Andrew Carnegie lança a ideia do curso da lei do triunfo. 15. Como o treinamento por meio da lei do triunfo ajudou uma turma de vendedores a ganhar um milhão de dólares? 16. O espiritualismo explicado. 17. O esforço organizado, fonte de todo o poder. 18. Como analisar a si mesmo? 19. De que maneira se conseguiu realizar uma pequena fortuna explorando uma velha fazenda sem valor? 20. Há sempre uma mina de ouro no emprego que se exerce. Basta seguir as direções e cavar, procurando o metal. 21. Há muito capital pronto para desenvolver qualquer ideia prática ou qualquer plano que se possa imaginar. 22. Algumas razões de fracassos. 23. Por que Henry Ford é o homem mais poderoso do mundo e como se pode fazer uso dos princípios que o tornaram poderoso? 24. Por que razão algumas pessoas são antagonistas de outras sem mesmo as conhecer? 25. O efeito do contato sexual como estimulante do cérebro e fator de saúde. 26. O que acontece na tradição religiosa denominada reavivamento? 27. O que nos ensina a Bíblia da natureza? 28. A química do cérebro. Como nos fará vencer ou nos destruirá? 29. O que se entende por momento psicológico na arte de vender? 30. O cérebro perde a sua vitalidade. Como restaurá-la? 31. O valor e o sentido da harmonia no esforço de cooperação. 32. Em que consistem as realizações de Henry Ford? A resposta. 33. É esta a era do esforço cooperativo altamente organizado. 34. Como Woodrow Wilson tinha em mente a lei do Mastermind ao planejar a Liga das Nações? 35. O triunfo é uma questão de negociação inteligente com as outras pessoas. 36. Todo ser humano possui pelo menos duas personalidades distintas, uma destruidora e outra construtora. 37. A educação não significa, como se pensa geralmente, instrução ou aprender regras de memória. Na realidade, significa o desenvolvimento do cérebro humano vindo de dentro e por meio da prática. 38. Há dois métodos de acumular conhecimentos, por meio da experiência pessoal e através da assimilação de conhecimentos adquiridos mediante a experiência alheia. 39. Análise pessoal de Henry Ford, Benjamin Franklin, George Washington, Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt, William Howard Taft, Woodrow Wilson, Napoleão Bonaparte, Calvin Coolidge e Jess James. 40. Uma visita do autor depois da lição. 41. O tempo é um grande mestre que cura as feridas das derrotas temporárias, corrija as desigualdades e os erros do mundo. Com o tempo, nada é impossível. 41. Primeira lição. O Mastermind. Querer é poder. Este é um curso sobre os fundamentos do triunfo. O triunfo é, em grande parte, uma questão de ajustamento do indivíduo ao ambiente da vida, sempre variado e em contínua transformação, num espírito de harmonia e equilíbrio. A harmonia é baseada na compreensão das forças que constituem o ambiente de cada um. Assim, este curso é, na realidade, um projeto, uma planta que pode conduzir diretamente ao triunfo, porque ajuda a pessoa que o segue a interpretar, compreender e tirar o máximo dessas forças que a rodeiam. Antes de iniciar o curso da Lei do Triunfo, o leitor precisa saber alguma coisa sobre a história deste curso. Precisa saber exatamente o que ele promete aos que o seguem até a assimilação completa das leis e dos princípios sobre os quais é baseado. Precisa conhecer tanto as suas limitações como as suas possibilidades, como auxílio na árdua luta por um lugar no mundo. Do ponto de vista de diversão, o curso da Lei do Triunfo não poderá, de certo, competir com algumas das publicações do gênero Snap Story, que estão à venda nas bancas de jornais. O curso foi criado e organizado para a pessoa de espírito sério, que dedica pelo menos parte do seu tempo a essa questão de vencer na vida. O autor não teve a intenção de competir com aqueles que escrevem apenas visando distrair o público. O seu objetivo ao organizar este curso foi duplo. Primeiro, ajudar o leitor a descobrir qual é a sua fraqueza. Em seguida, auxiliá-lo na criação de um plano definitivo para suplantar essa fraqueza. Os homens e as mulheres que alcançaram mais sucessos na vida tiveram que corrigir certos pontos fracos na sua personalidade antes de trilhar a estrada do triunfo. As mais destacadas dentre as fraquezas que se interpõem entre as pessoas e o triunfo são a cupidez, a violência, a inveja, a desconfiança, o espírito de vingança, o egoísmo, a tendência para colher onde não se semeou e o hábito de gastar mais do que se ganha. Todos esses inimigos comuns da humanidade e muitos outros que não foram aqui mencionados são tratados no curso da lei do triunfo de maneira que qualquer pessoa de inteligência mediana pode dominá-los sem grande dificuldade. É preciso saber logo de início que o curso da lei do triunfo já passou a muito pela fase experimental, tem já a seu crédito um grande número de realizações dignas de análise e de estudo acurado. É preciso saber também que o curso foi examinado e aprovado por alguns dos espíritos mais práticos da atual geração. O curso da lei do triunfo foi primeiramente difundido na forma de conferências pronunciadas pelo autor praticamente em todas as cidades e em muitas das menores localidades dos Estados Unidos durante mais de sete anos. Enquanto realizava essas conferências, o autor tinha auxiliares que observavam os auditórios com o propósito de interpretar a reação produzida e descobrir exatamente o efeito que as suas palavras tinham sobre o povo. Tal análise resultou em muitas transformações. A primeira grande vitória da filosofia da lei do triunfo foi alcançada quando o seu autor a empregou como base para um curso de treinamento de um grupo de 3 mil vendedores de ambos os sexos. Assim, tão grande grupo conseguiu ganhar mais de um milhão de dólares pelos serviços prestados num período de seis meses aproximadamente. Os vendedores, quer particularmente, quer em grupo, que conseguiram êxito com o auxílio deste curso são muitos numerosos para que se possa mencioná-los nesta introdução, mas os benefícios alcançados por eles foram definitivos. A filosofia da lei do triunfo atraiu a atenção do falecido John R. Mallett, antigo editor do Daily News de Canton, Ohio, que se associou ao autor do curso e se preparava para deixar o seu posto num jornal quando foi assassinado a 16 de julho de 1926. Nenhum homem terá chance para desfrutar um triunfo permanente se não começar por olhar-se num espelho para descobrir a causa real de todos os seus erros. Napoleon Hill O Sr. Mallett entrara em entendimento com o juiz Albert H. Gary, que era então presidente do Conselho da United States Steel Corporation, para oferecer o curso da lei do triunfo a todos os empregados da corporação, que custariam um total de 150 mil dólares. O plano não foi realizado devido à morte do juiz Gary, mas esse fato é suficiente para provar que o autor da lei do triunfo produziu um sólido plano de educação. O juiz Gary era um magistrado eminentemente preparado para julgar o valor de tal curso, e o fato de haver ele analisado a filosofia da lei do triunfo e de estar disposto a investir nessa empresa 150 mil dólares é prova da veracidade de tudo o que foi dito em favor do curso. O leitor observará nesta introdução geral alguns termos técnicos que não lhe são de todo familiares. Não consinta, porém, que isso o perturbe. Não tente entendê-los logo a primeira lição. A introdução destina-se apenas a servir de base para as outras 15 lições do curso, e deve ser lida como tal. Nesta introdução não se fará um exame do leitor, mas ele precisa lê-la várias vezes, pois obterá a cada leitura um pensamento ou uma ideia que passara despercebida na leitura anterior. Encontra-se aí a descrição de uma lei de psicologia recentemente descoberta e que é o alicerce de todas as realizações pessoais. A essa lei o autor deu o nome de Mastermind, o que significa um espírito que se desenvolve por meio da cooperação harmoniosa entre duas ou mais pessoas que se aliam com o objetivo de realizar uma determinada missão. Se você é um vendedor, poderá experimentar com proveito a lei do Mastermind no trabalho de todos os dias. Verificou-se que um grupo de seis vendedores usando a lei com toda a sua eficiência conseguiu lucros fabulosos. Julga-se em geral que a apólice de seguro de vida é uma das coisas mais difíceis de vender. Entretanto, não deveria ser, pois se trata de uma necessidade indispensável, mas assim é. Apesar desse fato, alguns vendedores da Prudential Life Insurance Company, cujas vendas eram poucas, formaram um pequeno grupo com o propósito de fazer uma experiência com a lei do triunfo. Apesar desse fato, alguns vendedores da Prudential Life Insurance Company, cujas vendas eram poucas, formaram um pequeno grupo com o propósito de fazer uma experiência com a lei do triunfo. O resultado foi que cada vendedor conseguiu mais seguros durante os primeiros três meses da experiência do que durante todo o ano anterior. O que pode conseguir, com o auxílio desse princípio, qualquer grupo de vendedores inteligentes de apólices de seguro de vida que tenham aprendido a aplicar a lei do Mastermind, causará assombro até mesmo a pessoa mais otimista e imaginosa. O mesmo pode ser dito sobre pessoas que se dedicam à venda de mercadorias mais concretas do que apólices de seguro de vida. Tendo-se isso bem em mente, não será desarrasoado esperar que somente esta introdução poderá dar ao leitor uma compreensão suficiente da lei para transformar o curso inteiro de sua vida. É a personalidade dos empregados que determina o grau de sucesso que o negócio irá alcançar. Modifiquemos essa personalidade tornando-a mais agradável e os negócios florescerão. Em qualquer das grandes cidades dos Estados Unidos, é possível comprar artigos do mesmo gênero pelos mesmos preços em dezenas de estabelecimentos. Entretanto, sempre se encontrará uma loja que faz mais negócios do que as outras. A razão disso é que, à frente desse estabelecimento, há um homem ou homens que cuidam seriamente da personalidade dos seus empregados que vão entrar em contato com o público. O público tanto compra personalidades como mercadorias. E pode-se até mesmo perguntar se o povo não se deixa impressionar mais pela personalidade do vendedor do que pelos artigos que compra. O negócio de seguros de vida foi reduzido a bases tão científicas que o custo de um seguro não varia muito de uma companhia para outra. Entretanto, entre centenas de companhias de seguro, menos de doze realizam o grosso dos negócios nos Estados Unidos. Por quê? É simplesmente uma questão de personalidade. 90% das pessoas que compram apólices nada conhecem sobre o sistema de seguros. E o que é mais extraordinário, parece que não se importam com isso. O que compram realmente é a personalidade agradável de algum agente, homem ou mulher, que saiba o quanto vale cultivar tal personalidade. O objetivo principal de cada um na vida é sucesso. O triunfo, tal como é estudado no curso da Lei do Triunfo, consiste na realização de um objetivo principal definido, sem violação dos direitos alheios. Seja qual for o nosso objetivo na vida, nós o conseguiremos com muito menos dificuldade depois que tivermos aprendido a desenvolver uma personalidade agradável e também a delicada a arte de aliar-se com os outros para um determinado empreendimento, sem os atritos e a inveja que levam milhões de pessoas à miséria, à necessidade e ao fracasso, todos os anos. Com essa declaração de propósito do curso, o leitor poderá iniciar as lições com a impressão de que a sua personalidade está em vias de passar por uma transformação. Sem poder não se pode alcançar grandes triunfos na vida, e ninguém gozará de poder sem personalidade suficiente para influenciar pessoas à cooperação, num espírito de harmonia. Lição por lição, o resumo que vamos apresentar agora encerra o que se pode esperar obter com as quinze leis do triunfo. 1. Um objetivo principal definido. Ensinará a maneira de economizar os esforços desperdiçados pela maioria das pessoas que vivem eternamente procurando encontrar a sua verdadeira ocupação na vida. Essa lição mostrará como se pode abandonar para sempre as coisas vagas e fixar-se em qualquer objetivo definido e justo. 2. A confiança em si mesmo. Ajudará a dominar os seis temores básicos que constituem um tormento para a vida de todas as pessoas. O medo da pobreza, o medo da doença, o medo da velhice, o medo da crítica, o medo de perder o amor de alguém e o medo da morte. Ensinará a diferença entre o egoísmo e a verdadeira confiança em si, pois esta é baseada num conhecimento definitivo e útil. 3. O hábito de economizar. Ensinará a maneira de distribuir sistematicamente os rendimentos a fim de que seja possível acumular uma percentagem, formando-se assim uma das maiores fontes de poder individual que se conhece. Sem economizar não é possível vencer na vida. Não há exceção a essa regra e ninguém poderá escapar a ela. 4. Iniciativa e liderança. Mostrarão de que maneira é possível tornar-se um líder, em vez de um adepto, em qualquer campo de atividade. Desenvolverão no indivíduo um instinto da liderança, que o levará pouco a pouco a gravitar no alto de todos os empreendimentos de que participar. 5. A imaginação. Estimulará o cérebro de tal forma que ele conceberá novas ideias para a realização do objetivo principal. Essa lição ensinará como arreguer casas novas com pedras velhas, por assim dizer. mostrará de que modo criar novas ideias com antigos e bem conhecidos conceitos e como empregar de uma nova maneira ideias antigas. Essa lição, por si só, equivale a um curso prático sobre vendas e é certo que será uma verdadeira mina de ouro para os que necessitam de conhecimentos. 6. O entusiasmo. Tornará possível infundir em todos aqueles com quem entramos em contato grande interesse por nós e por nossas ideias. O entusiasmo é a base de uma personalidade agradável. Precisamos ter tal personalidade para influenciar os outros a cooperar conosco. 7. Autocontrole. É a balança com a qual controlamos o nosso entusiasmo, dirigindo-o para onde desejarmos. Essa lição nos ensinará, de maneira muito prática, a nos tornarmos senhores do nosso destino e comandantes da nossa alma. 8. O hábito de produzir mais trabalho do que o que é pago. Uma das mais importantes lições do curso da Lei do Triunfo ensinará como tirar vantagens da Lei do Aumento de Lucro, que nos assegurará um rendimento em dinheiro muito maior do que o trabalho feito. Ninguém se torna um verdadeiro líder em qualquer setor da vida sem adquirir o hábito de produzir mais e melhor trabalho do que aquele que lhe é pago. 9. Uma personalidade agradável. É a base sobre a qual devemos apoiar nossos esforços e, feito isso de maneira inteligente, encontrar-se-á facilidade para remover montanhas. Essa lição por si só tem feito dezenas de chefes de vendas. Tem desenvolvido líderes da noite para o dia. Ela nos ensinará a transformar nossa personalidade de modo que poderemos nos adaptar a qualquer ambiente ou a outra qualquer personalidade, de maneira tal que poderemos facilmente dominar. 10. Pensar com segurança. É uma das pedras fundamentais de todo o triunfo duradouro. Essa lição nos ensinará a distinguir os fatos da mera informação. Mostrará a maneira de organizar os fatos conhecidos em duas classes, os importantes e os sem importância. Ensinará como determinar um fato importante e, ainda, a construir planos definitivos e execuíveis para a conquista de qualquer objetivo, por meio dos fatos. 11. A concentração. Ensinará como focalizar a nossa atenção sobre um dado assunto até que tenhamos traçado planos práticos para dominar a questão. Ensinará a maneira de nos aliarmos aos outros, de modo a podermos fazer uso dos seus conhecimentos como um apoio para a execução dos nossos planos e objetivos. Adquiriremos também um conhecimento prático das forças que nos cercam e aprenderemos a empregar tais forças em favor dos nossos interesses. 12. A cooperação. Mostrará o valor do trabalho em conjunto em tudo o que fizermos. Essa lição ensina a maneira de aplicar a lei do Mastermind, descrita na introdução e na segunda lição do curso. Mostrará também o meio de coordenar os nossos próprios esforços com os dos outros, de tal maneira que os atritos, o ciúme, a discórdia e a cupidez serão eliminados. Aprenderemos a fazer uso de tudo o que as outras pessoas aprenderam sobre o trabalho em que nos empenhamos. 13. Tirar proveito dos fracassos. Ensinará como fazer degraus decisivos dos erros e fracassos, passados e futuros. Mostrará a diferença entre fracasso e derrota temporária, diferença essa que é imensa e de grande importância. Ensinará de que maneira tirar proveito dos próprios fracassos e dos fracassos dos outros. 14. A tolerância. Ensinará como evitar os desastrosos efeitos dos preconceitos religiosos e raciais, que significam derrota para milhões de pessoas que se deixam prender nas malhas de argumentos absurdos sobre tais assuntos, que envenenam seus espíritos e fecham a porta à razão e à investigação. Essa lição é a irmã gêmea da lição sobre pensar com segurança, pois ninguém pode pensar com acerto sem praticar a tolerância. A intolerância fecha o livro do conhecimento e escreve na capa, finish, aprendi tudo. A intolerância torna inimigos aqueles que deveriam ser amigos. destrói a oportunidade e enche o espírito de dúvidas, desconfianças e preconceitos. 15. Praticando a regra de ouro. Ensinará a fazer uso dessa grande lei universal de conduta humana, de tal maneira que se poderá facilmente conseguir a cooperação de qualquer pessoa ou grupo de pessoas. Se tiver que calumniar alguém, não fale, escreva. Escreva na areia, bem perto das ondas. Napoleon Hill A falta de compreensão da lei sobre a qual repousa a filosofia da regra de ouro é uma das principais causas do fracasso de milhões de pessoas que permanecem na miséria ou na pobreza durante toda a vida. Essa lição, entretanto, nada tem a ver com religião, sob qualquer forma, ou com sectarismo, como, aliás, qualquer outra das lições do curso sobre a lei do triunfo. Depois que o leitor tiver dominado as 15 leis, o que pode ser conseguido num período de 15 a 30 semanas, estará apto a desenvolver poder pessoal suficiente para assegurar a obtenção do seu objetivo principal definitivo. O propósito dessas 15 leis é desenvolver ou ajudar a organizar todo o conhecimento que o leitor possui e tudo o que adquirir para o futuro, de modo a permitir que tudo isso se transforme em força, em poder. Aquele que seguir as lições do curso da lei do triunfo deve ter sempre ao lado um caderno de notas, pois observará que durante a leitura começarão a surgir as ideias, bem como os meios de empregar essas leis em benefício dos seus interesses. O leitor deve também começar a transmitir as lições àqueles por quem mais se interessa, pois é fato bem conhecido que é ensinando o que mais se aprende qualquer assunto. Aqueles que tiverem filhos e filhas ainda jovens poderão fixar tão indelevelmente as 15 leis do triunfo nos seus espíritos a ponto de transformar inteiramente o curso da sua vida. Os chefes de família encontrariam vantagem em seguir este curso com as esposas, e isso por motivos que se tornarão claros antes de terminada a leitura da introdução. O poder é um dos três objetivos básicos do esforço humano. Há duas classes de poder. A que é desenvolvida através da coordenação de leis físicas naturais e a que nasce da organização e classificação do conhecimento. O poder que se origina do conhecimento organizado é o mais importante, porque dá ao homem um instrumento que ele pode transformar, oferecendo-lhe nova direção, que por meio dele dominará até certo ponto a outra forma de poder. O objetivo deste curso é indicar o caminho que se pode trilhar com segurança para colher os fatos necessários à aquisição do conhecimento. Há dois métodos principais de adquirir conhecimento, a saber, estudar, classificar e assimilar fatos que já tenham sido organizados por outras pessoas, colher, organizar e classificar por método próprio os fatos geralmente chamados de experiência pessoal. Essa lição trata principalmente dos modos de estudar os fatos e dados reunidos e classificados por outras pessoas. O grau de progresso conhecido por civilização é apenas a medida do conhecimento que a raça humana acumulou. Há duas espécies de conhecimento, mental e físico. Entre os conhecimentos úteis que organizou, o homem catalogou os 92 elementos químicos ímpares que constituem todas as formas materiais no universo. Por meio de estudo, análise e medidas cuidadosas, o homem descobriu a grandeza do lado material do universo, representada pelos planetas, sóis e estrelas, alguns dos quais, segundo se sabe, são 10 milhões de vezes maiores que a pequenina Terra em que vivemos. Por outro lado, o homem descobriu a pequenez das formas físicas que constituem o universo, reduzindo os mesmos 92 elementos químicos a moléculas, átomos e, finalmente, a partícula mínima, o elétron. Um elétron não pode ser visto. É apenas um centro de forças, consistindo num positivo ou num negativo. O elétron é o começo de tudo o que tem a natureza física. Para compreender tanto o detalhe como a perspectiva do processo por meio do qual o nosso conhecimento é reunido, organizado e classificado, parece essencial para o leitor começar pelas menores e mais simples partículas da matéria física, pois estas são o ABC com que a natureza formou toda a estrutura da parte física do universo. A molécula consiste em átomos que são pequenas partículas invisíveis de matéria, movendo-se continuamente com uma velocidade do relâmpago, exatamente de acordo com o mesmo princípio segundo o qual a Terra gira em torno do Sol. Essas pequenas partículas da matéria, conhecidas como átomos, que vivem nesse giro contínuo, são formadas de elétrons, que são as partículas mínimas da matéria física. Conforme já foi dito, o elétron nada mais é do que uma força de duas espécies. O elétron é uniforme e apenas de uma classe, tamanho e natureza. Assim, num grão de areia ou numa gota de água, duplica-se todo o princípio sobre o qual opera o universo. Que maravilha! Que coisa estupenda! O leitor poderá ter uma pequena ideia da magnitude de tudo isso na próxima refeição que fizer, lembrando-se de que cada espécie de alimento que ingere, o prato que contém a comida, a toalha da mesa, a própria mesa, em última análise, nada mais são do que uma coleção de elétrons. No mundo da matéria física, quer contemplemos a maior estrela que cintila nos céus, quer o menor grão de areia encontrado na Terra, o objeto que observamos nada mais é que uma coleção organizada de moléculas, átomos e elétrons, girando um em torno do outro numa velocidade inconcebível. Cada partícula da matéria se acha num contínuo estado de movimento altamente agitado. Quase toda a matéria, entretanto, aparentemente não tem movimento. Não há matéria sólida. A mais rija peça de aço nada mais é do que uma massa organizada de moléculas, átomos e elétrons em movimento. Mais ainda, os elétrons numa peça de aço são da mesma natureza, animados da mesma média de velocidade que os elétrons do ouro, da prata, do bronze ou do estanho. As 92 formas físicas de matéria parecem ser diferentes umas das outras e são diferentes porque são feitas de diferentes combinações de átomos, conquanto os elétrons nesses átomos sejam sempre os mesmos. Apenas alguns são positivos e outros são negativos, o que significa que alguns contêm uma carga positiva e outros uma carga negativa de eletrificação. Por meio da química, a matéria pode ser partida em átomos, que são em si mesmos, imutáveis. Os 92 elementos são criados mediante as combinações e transformações das posições dos átomos. Para ilustrar o modus operandi da química, em virtude da qual se processa essa transformação da posição atômica, falemos em termos da ciência moderna. Acrescentando-se quatro elétrons, dois positivos e dois negativos, ao átomo de hidrogênio, ter-se-á o elemento lítio. Retirando-se do átomo do lítio, composto de três elétrons positivos e três negativos, um elétron positivo e outro negativo, ter-se-á um átomo de hélio, composto de dois elétrons positivos e dois negativos. Nada tema se encontrar alguma oposição. Lembre-se de que o papagaio do êxito ergue-se geralmente contra o vento da adversidade, e não com ele. Assim, pode-se ver que os 92 elementos químicos do universo diferem uns dos outros apenas quanto ao número de elétrons que compõem os seus átomos, e quanto ao número e combinação desses átomos nas moléculas de cada elemento. Por exemplo, um átomo de mercúrio contém 80 cargas positivas nos seus núcleos e 80 negativas. Se o químico pudesse tirar dois dos seus elétrons positivos, teria conseguido instantaneamente o metal conhecido como platina. Se fosse um pouco além e tirasse daí um elétron negativo, o átomo de mercúrio perderia então dois elétrons positivos e um negativo. Isto é, uma carga positiva ao todo, consequentemente, conservaria 79 cargas positivas no núcleo e 79 negativas, transformando-se assim em ouro. A fórmula por meio da qual essa transformação pode ser produzida tem sido objeto de pesquisas diligentes da parte dos alquimistas de todas as eras e dos químicos de hoje. É fato bem conhecido de todo químico que literalmente dezenas de milhões de substâncias sintéticas podem ser compostas de quatro espécies de átomos, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e carbono. As diferenças no número de elétrons nos átomos conferem-lhes diferentes qualitativas, químicas, embora todos os átomos de qualquer elemento sejam quimicamente idênticos. As diferenças no número e na combinação desses átomos no espaço, em grupos de moléculas, constituem tanto as diferenças físicas como as químicas das substâncias, isto é, nos compostos. Substâncias inteiramente diversas são produzidas precisamente pelas combinações das mesmas espécies de átomos, mas em diferentes proporções. Tomemos de uma molécula de certas substâncias um simples átomo e elas se transformarão de um composto necessário à vida e ao crescimento num veneno mortal. O fósforo é um elemento e assim contém apenas uma espécie de átomo, mas o fósforo é às vezes amarelo, outras vezes vermelho, variando conforme a distribuição espacial dos átomos nas moléculas que o compõem. Pode-se afirmar que o átomo é a partícula universal com que a natureza constrói todas as formas da matéria, desde o grão de areia até a maior das estrelas que cintilam no espaço. O átomo é o material de construção da natureza com o qual ela faz erguer um carvalho ou um pinheiro, uma rocha de pedra e areia ou de granito, um rato ou um elefante. Alguns dos maiores pensadores têm julgado que o mundo em que vivemos e toda a partícula material que nele existe tiveram início quando dois átomos se ligaram um ao outro e durante centenas de milhões de anos de voo, através do espaço, conservaram-se em contato, acumulando outros átomos, até que, passo a passo, a Terra se formou. Isso, acentuam eles, explicaria as diferentes camadas da substância terrestre, tais como as minas de carvão, os depósitos de ferro, de ouro, de prata, de cobre, etc. Achavam eles que a Terra girava no espaço e entrava em contato com várias espécies de nebulosas ou átomos, dos quais logo se apropriava, por meio da lei da atração magnética. Na composição da superfície da Terra, vê-se muita coisa que vem em apoio a essa teoria, embora não exista uma evidência positiva da sua veracidade. Essa breve referência aos fatos relacionados com as menores partículas da matéria será o ponto de partida para o nosso empreendimento, isto é, encontrar a maneira de desenvolver e aplicar a lei do poder. Já dissemos que toda matéria está em constante estado de vibração ou mobilidade, que a molécula é formada de partes móveis chamadas átomos, os quais, por sua vez, são formados de partículas que se movem com grande velocidade e que se chamam elétrons. O fluido que faz vibrar a matéria Em cada partícula da matéria, há um fluido invisível ou força que obriga os átomos a girar um em torno do outro, um ritmo inconcebível de velocidade. Esse fluido é uma forma de energia que nunca foi analisada. Assim, tem deixado perplexo o mundo científico. Para muitos cientistas, o fluido é a mesma energia que chamamos eletricidade. Outros preferem chamá-lo de vibração. Alguns pesquisadores acreditam que a velocidade com que essa força, como quer que a chamemos, se movimenta, determina, em grande parte, a natureza do aspecto dos objetos físicos do universo. Uma quantidade de vibração dessa, energia fluido, é a causa do que conhecemos com o nome de som. O ouvido humano pode captar apenas o som que é produzido mediante cerca de 32 mil a 38 mil vibrações por segundo. Quando a média de vibrações vai além do que chamamos som, essas vibrações começam a se manifestar na forma de calor. O calor começa com cerca de 1 milhão e 500 mil de vibrações por segundo. Quando se eleva ainda mais, a escala de vibrações começa a registrar-se sob a forma de luz. 3 milhões de vibrações por segundo criam uma luz violeta. Acima desse número, as vibrações produzem os raios ultravioleta, que são invisíveis a olho nu, e outras radiações invisíveis. E ainda mais alto na escala, num grau que não se conhece ainda, segundo parece, as vibrações criam a força que produz o pensamento humano. Acreditamos que a porção de fluido de cada vibração, da qual nasce em todas as formas conhecidas de energia, é de natureza universal. Que a porção de fluido do som é igual à porção de fluido da luz, sendo a diferença entre o som e a luz, apenas uma diferença de quantidade de vibração, e ainda, que a porção de fluido do pensamento seja exatamente a mesma que a do som, do calor e da luz, diferindo apenas no número de vibrações por segundo. Da mesma maneira que só há uma forma de matéria que compõe a Terra e todos os outros planetas, sóis e estrelas, O elétron. Há apenas uma forma de energia fluido, que leva toda a matéria a permanecer num estado constante e rápido de movimento. Ar e éter O grande espaço entre o Sol, a Lua, as estrelas e outros planetas contém uma forma de energia que se chama éter. Acreditamos que a energia fluido, que mantém em movimento todas as partículas da matéria, seja o mesmo fluido universal conhecido por éter e que preenche todo o espaço. A uma certa distância da superfície da Terra, calculada por alguns em cerca de oito quilômetros, existe o que se chama ar, substância gasosa composta de oxigênio e nitrogênio. O ar é o condutor das vibrações do som, mas não conduz a luz ou as vibrações mais altas, que são conduzidas pelo éter. Esse é o condutor de todas as vibrações, desde o som até o pensamento. O ar é uma substância localizada, cuja função principal é alimentar a vida de todos os animais e plantas com o oxigênio e o nitrogênio, sem o que nenhum ser vivo existiria. Perto do cima das montanhas muito altas, o ar se torna muito rarefeito, porque contém muito pouco nitrogênio, razão pela qual a vida vegetal não pode existir ali. Por outro lado, a leveza do ar constatada nas grandes altitudes consiste sobretudo em oxigênio, e é por essa razão que as pessoas atacadas de tuberculose são enviadas para as montanhas. Aquele que produz um trabalho superior ao salário, em breve estará ganhando um salário maior do que o serviço prestado. A lei do aumento dos lucros cuidará disso. Mesmo o nosso resumo sobre moléculas, átomos, elétrons, ar, éter, etc., pode parecer leitura um tanto pesada, mas era indispensável, pois esta introdução desempenha papel essencial como base para a lição. Que o leitor não desanime se a descrição que acabamos de fazer não lhe tiver produzido os efeitos emocionantes de um conto. Mas é preciso empenhar-se seriamente em encontrar as suas possibilidades e a maneira de organizá-las e aplicá-las. Para completar com êxito essa descoberta, é preciso combinar a determinação com a persistência, e um desejo bem definido de reunir e organizar conhecimentos. Em apoio às nossas teorias concernentes à vibração, transcrevemos as palavras do falecido Dr. Alexander Graham Bell, inventor do telefone e uma das mais reputadas autoridades sobre o assunto. Suponhamos que alguém tenha o poder de fazer uma barra de ferro vibrar com uma frequência determinada num quarto escuro. A princípio, quando a vibração for ainda vagarosa, seus movimentos serão indicados apenas por um dos cinco sentidos, o tato. Logo que as vibrações aumentarem, emitirão um som baixo, e então já apelam para dois dos sentidos, o tato e a audição. Com cerca de 32 mil vibrações por segundo, o som tornar-se-á bem alto e agudo, mas com 40 mil vibrações será quase imperceptível, e os movimentos da barra de ferro não serão mais percebidos pelo tato. Deixam de ser percebidos pelos sentidos humanos. Deste ponto, a aproximadamente 1 milhão e 500 mil vibrações por segundo, não temos nenhum sentido capaz de apreciar qualquer efeito das mesmas. Depois de alcançada essa fase, o movimento é indicado primeiro pela sensação da temperatura, e então, quando a barra de ferro se torna rubra, impressiona a visão. Acima teremos os raios ultravioleta e outras radiações invisíveis, algumas das quais podem ser percebidas por meio de aparelhos e empregadas por nós. Ocorreu-me que deve haver muito a aprender sobre o efeito dessas vibrações no grande abismo onde os sentidos humanos não são capazes de ouvir, ver ou sentir movimentos. O poder de enviar mensagens pelo telégrafo sem fio, por meio das vibrações do éter, põe uma ponte sobre o abismo, mas esse é tão grande que há muita coisa por fazer. É preciso fabricar máquinas que forneçam praticamente novos sentidos, como fazem os instrumentos da telegrafia sem fio. Poder-se-á afirmar, ao se refletir sobre esse grande abismo, que não existem muitas formas de vibração que podem dar resultados tão maravilhosos ou até mesmo mais do que as ondas do rádio. Parece-me que nesse abismo jazem as vibrações que julgamos abandonadas pelos nossos cérebros e células nervosas quando pensamos, mas então, novamente, elas poderiam elevar-se na escala além das vibrações que produzem os raios ultravioleta. Precisamos de um fio para transmitir essas vibrações? Não passarão elas através do éter sem qualquer fio, exatamente como fazem as ondas hertzianas? Como serão elas percebidas pelo receptor? Ouvirá ele uma série de sinais ou sentirá que os pensamentos de outros homens penetraram no seu cérebro? Podemos condescender com algumas especulações baseadas no que conhecemos sobre as ondas do telégrafo sem fio, que são, como já tivemos ocasião de dizer, tudo o que podemos reconhecer de uma vasta série de vibrações que, teoricamente, devem existir. Se as ondas do pensamento são iguais às ondas do rádio, elas devem passar do cérebro e fluir infinitamente em torno do mundo e do universo. O corpo, o crânio e outros obstáculos sólidos não constituiriam embaraços à sua passagem, pois elas passam através do éter que rodeia as moléculas de todas as substâncias, por sólidas ou densas que sejam. Pode-se perguntar se não haveria constante interferência e confusão se os pensamentos dos outros fluíssem através do nosso cérebro e estabelecessem nele pensamentos que não se originaram em nós? Como é que podemos saber se não interferem nesse mesmo instante com os nossos? Tenho notado muitos fenômenos de perturbações de espírito que nunca me foram possíveis explicar. Por exemplo, será a inspiração ou o desânimo que um orador sente ao dirigir-se ao público? Tenho experimentado isso várias vezes e nunca pude definir exatamente as causas físicas desse fato. Muitas descobertas científicas recentes, na minha opinião, anunciam o dia não distante, talvez, em que os homens lerão os pensamentos uns dos outros, em que os pensamentos serão enviados diretamente de cérebro a cérebro sem intervenção da palavra, da escrita ou de qualquer dos atuais meios de comunicação. Não será desarrasoado antever uma época em que veremos sem olhos, ouviremos sem ouvidos e falaremos sem língua. Em suma, a hipótese de que um espírito pode comunicar-se diretamente com o outro se apoia na teoria segundo a qual o pensamento ou força vital é uma forma de perturbação elétrica que pode ser captada por indução e transmitida à distância através de um fio ou simplesmente através do éter, como no caso das ondas do telégrafo sem fio. Muitas analogias sugerem que o pensamento tem a mesma natureza de um distúrbio elétrico. Um nervo, que é da mesma substância do cérebro, é excelente condutor da corrente elétrica. A primeira vez que passamos uma corrente elétrica pelos nervos de um morto, ficamos estarrecidos ao vê-lo levantar-se e mover-se. Os nervos eletrificados produziam a contração dos músculos como acontece em vida. Parecem agir sobre os músculos como a corrente elétrica age sobre um eletromagneto. A corrente magnetiza uma barra de ferro colocada em ângulo reto com a mesma e os nervos produzem, através da corrente intangível da força vital que os percorre, a contração das fibras musculares que são dispostas em ângulo reto com eles. Seria possível citar muitas razões mostrando como o pensamento e a força vital podem ser considerados como sendo da mesma natureza que a eletricidade. Sustenta-se que a corrente elétrica é uma onda do éter em movimento, uma onda do éter, essa substância hipotética que enche todos os espaços e cerca todas as substâncias. Acreditamos que deve haver éter, pois sem ele a corrente elétrica não poderia passar pelo vácuo ou a luz do sol através do espaço. É razoável acreditar que apenas uma onda semelhante em movimento possa produzir os fenômenos do pensamento e da força vital. Podemos afirmar que as células do cérebro agem como uma bateria e que a corrente produzida corre através dos nervos. Mas isso terminará aí? Não passará além do corpo em ondas que fluem em torno do mundo imperceptíveis aos nossos sentidos, do mesmo modo que as ondas do telégrafo sem fio passaram despercebidas antes que Hertz e outros descobrissem sua existência? Cada cérebro é, ao mesmo tempo, uma estação transmissora e receptora. Temos provado inúmeras vezes, para nossa própria satisfação, pelo menos, que todo cérebro humano é, ao mesmo tempo, uma estação transmissora e receptora para as vibrações da frequência do pensamento. Se essa teoria se tornar uma realidade, se for possível estabelecer métodos adequados de controle, imagine-se a importância que isso terá para o trabalho de reunir, classificar e organizar conhecimentos. A simples ideia de tal possibilidade faz vacilar o nosso espírito. Thomas Paine foi um dos maiores espíritos do período revolucionário americano. A ele, talvez mais que a qualquer outro, devemos o início e o resultado feliz da revolução, pois foi o seu espírito elevado que ajudou tanto a redigir a declaração da independência como a convencer os signatários do documento a traduzi-lo em termos de realidade. Falando sobre a origem desse grande depósito de conhecimento, Paine assim o descreveu. Quem quer que tenha feito observações sobre o estado do progresso do espírito humano, estudando o seu próprio espírito, não pode deixar de ter notado que existem duas classes distintas de pensamentos. Os que produzimos em nós mesmos por meio da reflexão e do ato de pensar e os que se esgueiram no nosso cérebro por conta própria. Adotei sempre a regra de tratar com civilidade esses visitantes voluntários, tendo o cuidado de examiná-los tanto quanto possível para ver se mereciam ser cultivados. E é com esses pensamentos que tenho adquirido quase todo o conhecimento que possuo. Quanto à instrução adquirida por todos os que frequentam escolas, serve apenas como um pequeno capital para colocar um indivíduo em condições de aprender por si mesmo daí em diante. Afinal de contas, toda pessoa que tem instrução é sempre o seu próprio professor. Isso pela simples razão de que os princípios não podem ser aprendidos de cor. O seu lugar de residência no espírito é a compreensão e eles nunca são tão duradouros como quando começam por concepção. Nas palavras de Payne que acabamos de transcrever, o grande patriota e filósofo americano referiu-se a uma experiência que, num momento ou no outro, é a experiência de todos nós. Existirá alguém tão infeliz a ponto de não ter tido evidências positivas de que os pensamentos, até mesmo ideias completas, surgem no cérebro vindo de fontes externas? Cada fracasso é uma bênção disfarçada, pois nos dá sempre uma lição que de outra maneira talvez nunca aprendêssemos. Quase todos os fracassos são apenas derrotas temporárias. Que meio de condução existiria para tais visitantes a não ser o éter que preenche o espaço sem limites do universo? É ele o meio de condução para todas as formas de vibração que conhecemos, tais como o som, a luz e o calor. Por que motivo não seria também o meio de transmitir a vibração do pensamento? Cada espírito ou cérebro está diretamente ligado a outros espíritos por meio do éter. Cada pensamento emitido por um cérebro é imediatamente apanhado e interpretado por todos os outros que estão em contato com o cérebro transmissor. Temos tanta certeza disso como estamos certos de que a fórmula química H2O produz a água. A possibilidade de que o éter se torne o condutor dos pensamentos de cérebro a cérebro não é ainda a mais assombrosa das suas realizações. Acreditamos que toda vibração de pensamento emitida por qualquer cérebro e apanhada pelo éter é mantida em movimento em ondas cuja extensão corresponde à extensão da energia empregada na sua transmissão. Que essas vibrações permanecem em movimento contínuo que são uma das fontes das quais os pensamentos podem despontar no cérebro de que emanam caso o outro cérebro esteja em contato constante e direto através do éter com o cérebro que transmitiu a vibração do pensamento. Desse modo veremos se essa teoria for um fato que espaço sem limites do universo é e continuará a ser uma biblioteca mental na qual podem ser encontrados todos os pensamentos transmitidos pela humanidade. Lançamos aqui os alicerces para uma das mais importantes hipóteses enumeradas na lição sobre a confiança em si mesmo fato que o estudante deve ter em mente quando se aproximar dessa lição. É uma lição sobre o conhecimento organizado. A maioria do conhecimento útil de que a raça humana se tornou herdeira foi cuidadosamente preservada e sinceramente anotada na Bíblia da natureza. Voltando às páginas dessa Bíblia inalterável o homem lê a história da terrível luta que permitiu o crescimento da civilização da nossa época. As páginas dessa Bíblia são formadas de elementos físicos que constituem a Terra e os outros planetas e do éter que preenche todos os espaços. Crer em heroísmo é fazer heróis This Rally Voltando às pinturas rupestres ocultas na superfície da Terra o homem encontrou ossos, esqueletos, pegadas e outros sinais indiscutíveis da história da vida animal que a natureza ali semeou para esclarecê-lo e guiá-lo em períodos de tempo de incrível duração. As grandes páginas de pedra da Bíblia da natureza encontradas na Terra e as páginas sem fim da Bíblia constituída pelo éter que registrou todo o pensamento humano no passado constituem uma fonte autêntica de comunicação entre o Criador e o homem. Essa Bíblia foi iniciada antes de o homem atingir a fase do pensamento ou mesmo antes de ter ele alcançado o grau de desenvolvimento da ameba animal unicelular. Não há poder humano capaz de alterar essa Bíblia. Além disso ela conta sua história não em línguas antigas e mortas ou em hieróglifos de raças semiselvagens mas numa linguagem universal que pode ser lida por todos. A Bíblia da natureza de onde tiramos todos os conhecimentos que vale a pena possuir não pode ser alterada por nenhum homem. A descoberta mais extraordinária feita pelo homem foi a do princípio do rádio que opera com o auxílio do éter essa parte importante da Bíblia da natureza. Imaginemos o éter recolhendo a vibração ordinária do som e transformando-a de audiofrequência em radiofrequência e conduzindo-a para uma estação receptora sintonizada e fazendo-a voltar a sua primeira forma de audiofrequência tudo isso em um segundo apenas. Não é de surpreender que tal força possa colher a vibração do pensamento e conservar essa vibração em movimento contínuo. O fato já estabelecido e muito conhecido da transmissão instantânea do som através do éter por meio dos modernos aparelhos de rádio faz passar do possível para o provável a teoria da transmissão do pensamento de um cérebro para outro. O Mastermind Vamos agora dar mais um passo com a descrição dos meios e modos pelos quais o indivíduo pode reunir classificar e organizar conhecimento útil por meio de uma aliança harmoniosa de dois ou mais espíritos da qual nasce o Mastermind. O termo Mastermind é abstrato e não tem equivalente no campo dos fatos conhecidos exceto para um pequeno número de pessoas que já realizaram cuidadosos estudos acerca do efeito exercido por um espírito sobre outros. Fizemos pesquisas em todos os livros e ensaios que pudemos conseguir sobre o assunto e não encontramos sequer a menor referência ao princípio aqui descrito com o nome de Mastermind. O termo nos atraiu a atenção pela primeira vez durante uma entrevista com Andrew Carnegie conforme dissemos na segunda lição. A química mental Acreditamos que a mente é formada pelo mesmo fluido universal a mesma energia que constitui o éter que preenche o universo. É fato já bem conhecido tanto dos leigos como dos homens que se dedicam às investigações científicas que certas mentes se chocam quando entram em contato com outras ao passo que algumas mostram grande afinidade entre si. Entre os dois extremos do antagonismo e da afinidade naturais nascendo do contato mental há uma grande possibilidade para as várias reações de um cérebro ao outro. Há casos em que um espírito se adapta tão bem a outro que o amor à primeira vista é o resultado inevitável do contato. Haverá quem não tenha tido uma experiência assim? Em outros casos há um tal antagonismo que o aborrecimento mútuo se mostra claramente logo ao primeiro encontro. Isso acontece sem que as pessoas em questão tenham trocado uma só palavra e sem qualquer indício das causas que habitualmente agem como estímulo para o amor e o ódio. É inteiramente provável que a mente seja formada de um fluido ou substância ou energia como quer que a chamemos semelhante ao éter. Quando duas mentes se aproximam a ponto de haver contato a fusão das unidades desse material mental chamemos assim os elétrons do éter produz uma reação química iniciam-se as vibrações que afetam os dois indivíduos quer agradável quer desagradavelmente. O efeito de tal contato é evidente até para o observador mais desprevenido. Todo efeito deve ter uma causa. Haverá coisa mais razoável do que suspeitar que a causa da transformação da atitude mental entre dois cérebros que acabaram de entrar em contato não seja outra senão a alteração dos elétrons ou unidades de cada mente no seu processo diverso de combinação num novo campo criado pelo contato? Com o objetivo de estabelecer uma sólida base para essa lição nos aproximamos bastante do êxito ao admitirmos que o encontro o contato de duas mentes produz em ambas efeito evidente ou um estado de espírito muito diferente do que havia antes. Conquanto isso fosse desejável não é essencial saber qual é a causa dessa reação de mente para mente. Que essa reação se produz em todos os casos é fato conhecido que nos dá um ponto de partida para podermos demonstrar o significado do termo mastermind. Pode-se criar um mastermind por meio da fusão de duas ou mais mentes num estado de perfeita harmonia. Com essa fusão harmoniosa a química mental cria uma terceira mente que todas as outras mentes podem fazer sua e empregar. Esse mastermind permanecerá disponível enquanto exista a aliança amigável e harmoniosa entre os indivíduos que concorreram para sua formação. desintegrar-se-á desaparecendo sem deixar vestígio no momento em que cessar a aliança. O princípio da química mental é a base e a causa de todos os casos de almas irmãs e eterno triângulo muitos dos quais infelizmente acabam nos processos de divórcio provocando o ridículo que se origina da ignorância e da falta de educação que dessa maneira fabrica escândalo com uma das maiores leis da natureza. Sabe-se em todo um mundo civilizado que os dois ou três primeiros anos de vida em comum no casamento são sempre marcados por muitos desentendimentos de natureza mais ou menos mesquinha. São os anos de ajustamento. Se o casamento resistir a esses desentendimentos tem todas as probabilidades de se tornar uma aliança permanente. Isso é fato reconhecido por todos os casais. Mais uma vez vemos o efeito sem compreendermos a causa. Embora existam outras causas que contribuam para isso em conjunto a falta de harmonia durante os primeiros anos de casamento é devida à lentidão da química mental para se fundir harmoniosamente. Em outras palavras os elétrons ou unidades de energia que chamamos de mente muitas vezes não são amistosos ou antagonistas em extremo logo no primeiro contato mas pela constante associação gradativamente se adaptam harmoniosamente exceto em casos raros onde a associação teve um efeito oposto gerando uma franca hostilidade entre essas unidades. É fato bem conhecido de todos que depois de viverem juntos alguns anos um homem e uma mulher se tornam indispensáveis um ao outro mesmo quando não existe entre os dois o mais leve resquício desse estado de espírito chamado amor. Além disso essa associação e as relações sexuais não somente desenvolvem uma afinidade natural entre os dois espíritos como também levam até mesmo os dois indivíduos a adquirir uma expressão semelhante de feições e a se parecer em muitas outras coisas. Um analista competente que penetre num grupo de estranhos onde se encontrem casais sendo apresentado a um dos homens presentes pode facilmente apontar a esposa desse. A expressão dos olhos as linhas do rosto e o tom da voz dos dois cônjuges tudo isso se torna bem semelhante depois de muitos anos de casamento. Tão marcado é o efeito da química mental humana que qualquer orador experimentado pode com rapidez interpretar o modo como o auditório recebe as suas palavras. O antagonismo de um só espírito entre mil pessoas pode ser prontamente captado pelo orador que sabe sentir e registrar os seus efeitos. Além disso o orador pode fazer essas interpretações sem observar a expressão fisionômica dos que o ouvem ou ser de qualquer maneira influenciado por ela. Dessa maneira um auditório pode fazer um orador elevar-se aos píncaros da eloquência ou levá-lo ao fracasso sem dizer uma palavra sem dar a menor demonstração de satisfação ou de desagrado por meio dos traços fisionômicos. Todo vendedor experimentado conhece o momento psicológico de fechar um negócio não pelo que diz o cliente em perspectiva mas interpretando e sentindo os efeitos da sua química mental. As palavras muitas vezes escondem as intenções dos que as pronunciam mas uma interpretação correta da química mental não deixa saída para tal possibilidade. Todos os vendedores hábeis sabem muito bem que a maioria dos compradores tem por hábito apresentar uma atitude negativa até o momento de efetuar a compra. Se você não acredita em cooperação veja o que acontece com um vagão que perde uma roda. Não há um advogado que não desenvolva um sexto sentido que torna possível para ele abrir o caminho através das palavras de uma testemunha inteligente que esteja mentindo e interpretar por meio da química mental o seu verdadeiro pensamento. Muitos advogados têm desenvolvido essa habilidade sem saber de onde ela se origina. possuem a técnica sem a compreender cientificamente. O mesmo tem acontecido com vários vendedores. O indivíduo dotado da arte de interpretar corretamente a química mental dos outros pode, para se falar figuradamente, entrar pela porta principal da mansão de um dado espírito e despreocupadamente explorá-la toda, tomando nota de todos os detalhes, saindo em seguida com uma fotografia completa do interior do edifício, sem que o proprietário tivesse conhecimento de que recebia uma visita. Observar-se-á na lição sobre pensar com segurança que a esse princípio pode ser dado um emprego muito prático relacionado com o princípio da química mental. Mas ele é citado apenas como uma aproximação para os princípios de maior importância contidos nessa lição. Dissemos já o bastante para a apresentação do princípio da química mental e para provar com o auxílio das experiências cotidianas do próprio leitor interessado e das observações acidentais que no momento em que duas mentes se aproximam uma da outra tem lugar uma transformação mental digna de nota registrando-se algumas vezes sob a forma de antagonismo e outras sob a forma de amizade. Toda mente possui o que se poderia chamar de campo elétrico. A natureza desse campo varia de acordo com o humor da mente e com a natureza da química mental que produz o campo elétrico a que nos referimos. Acreditamos que a condição normal ou natural da química mental de qualquer indivíduo é o resultado da sua herança física mais a natureza dos pensamentos que dominaram o seu espírito que cada mente está em contínua transformação a tal ponto que a filosofia particular da pessoa e os seus modos de pensar modificam sua química mental. É nossa crença que esses princípios são verdadeiros que qualquer pessoa pode voluntariamente modificar sua química mental a ponto de atrair ou repelir todos aqueles com que entra em contato. Isso é fato conhecido. Em outras palavras qualquer pessoa pode assumir uma atitude mental capaz de atrair e agradar ou pelo contrário de gerar antagonismo e isso sem o auxílio das palavras da expressão do rosto ou de qualquer movimento ou gesto. Volte-se agora à definição do Mastermind. Uma mente que nasce da fusão e coordenação de duas ou mais mentes num espírito de perfeita harmonia e se aprenderá o significado completo da palavra harmonia. Dois espíritos não se fundem nem podem ser coordenados a menos que esteja presente o elemento da perfeita harmonia pois nele repousa o segredo do triunfo ou do fracasso de todas as uniões quer no campo comercial quer no social. Todos os gerentes de casas comerciais todos os comandantes militares todos os dirigentes em suma em qualquer setor da vida compreendem a necessidade imperiosa do que os franceses chamam de esprit de corps espírito de compreensão comum e de cooperação em busca do êxito. Esse espírito de harmonia e de propósito em conjunto é obtido pela disciplina voluntária ou forçada de tal modo que as mentes se fundem num novo espírito que decidimos chamar de mastermind o que significa que a química mental é modificada a tal ponto que todas as mentes se fundem e funcionam como uma só. Os métodos por meio dos quais esse processo de fusão se verifica são tão numerosos como os indivíduos empenhados nas várias formas de liderança. Cada líder tem o seu método próprio de coordenar o espírito dos seguidores. Um empregará a força outro preferirá a persuasão este agirá com a ameaça dos castigos ao passo que outro prometerá recompensas a fim de reduzir as mentes dos indivíduos de um dado grupo de pessoas a ponto de poderem ser fundidas. O leitor não precisará estudar a fundo a história da diplomacia da política do comércio ou das finanças para descobrir a técnica empregada pelos dirigentes nesses diversos campos para o processo de fusão dos espíritos a fim de formar um espírito de massa. Todos os chefes realmente poderosos foram providos pela natureza de uma combinação de química mental favorável como um núcleo de atração para outros espíritos. Napoleão foi um exemplo notável de homem dotado de uma espécie de espírito magnético com uma tendência decidida para atrair todos os espíritos com os quais entrava em contato. Os seus soldados o seguiam certos de que se encaminhavam para a morte sem vacilar isso devido à natureza da sua personalidade que impelia ou atraía e essa personalidade nada mais era do que a sua química mental. Nenhum grupo de espíritos pode ser fundido num mastermind se um dos indivíduos desse grupo possuir um desses espíritos negativos que tudo repele. Mentes negativas e positivas não se podem fundir no espírito que descrevemos aqui como mastermind. A ignorância desse fato tem levado ao fracasso muitas pessoas que de outra maneira seriam hábeis dirigentes. Qualquer líder capaz que compreenda o princípio da química mental pode conseguir uma associação mental provisória com qualquer grupo de pessoas formando assim um espírito de massa mas essa unidade se desintegrará logo que o chefe se afastar do grupo. As mais prósperas companhias de seguro de vida bem como outras firmas importantes convocam seus vendedores para uma ou mais reuniões todas as semanas com que objetivo? Com o objetivo de fundir todas as opiniões no mastermind que durante alguns dias servirá de estímulo para cada mente em particular. De modo geral é certo que os líderes de tais grupos são inconscientes do que se passa em tais sessões chamadas habitualmente de reuniões para apimentar. O programa dessas reuniões consiste em conferências pronunciadas pelo chefe e outros membros do grupo e esporadicamente de alguém de fora mas enquanto isso os espíritos dos presentes estão num contato constante fazendo uma interessante troca de energias. O cérebro humano pode ser comparado a uma bateria elétrica que quando se torna exausta faz a pessoa ficar desanimada e sem energia. Haverá quem não tenha experimentado isso? Quando está nesse estado de esgotamento o cérebro humano precisa ser restaurado e isso se faz através do contato com um espírito ou espírito mais vitalizado. Os grandes líderes reconhecem a necessidade desse processo de recarregar e ainda mais sabem como conseguir tal resultado. Esse conhecimento é a característica principal que distingue um chefe de um adepto. é uma felicidade saber conservar o cérebro vitalizado por meio de contatos periódicos com espíritos mais vigorosos. O contato sexual é um dos mais eficientes estímulos nesse processo de revitalização do cérebro contanto que seja realizado de maneira inteligente entre um homem e uma mulher e sintam uma afeição real um pelo outro. Qualquer outra espécie de relação sexual tem uma característica desvitalizadora mental. qualquer psicólogo competente pode recarregar um cérebro em poucos minutos. Antes de passarmos dessa breve referência sobre o contato sexual como um meio de revitalizar um cérebro esgotado parece oportuno chamar a atenção para o fato de todos os grandes líderes em todos os setores da vida em que tenham surgido terem sido e serem pessoas de natureza altamente sexual. A palavra sexo não é uma palavra indecente e está em todos os dicionários. Entre os médicos mais bem informados e outros profissionais empenhados na defesa da saúde há crescente tendência para aceitar a teoria de que todas as doenças começam quando o cérebro do indivíduo está em estado de esgotamento. Em outras palavras é fato bem conhecido que quem possui um cérebro inteiramente são e vitalizado está praticamente imunizado contra todas as formas de doença. Todo médico inteligente sabe que a natureza ou a mente curam doenças todas as vezes que a cura é possível. Os remédios a fé os passes a quiropatia a osteopatia e todos esses estimulantes nada mais são do que artifícios para auxiliar a natureza ou falando mais propriamente simples meios de pôr em ação a química mental com o fim de reajustar as células e tecidos do corpo de revitalizar o cérebro e fazer assim com que a máquina humana funcione normalmente. O profissional mais ortodoxo admitirá a verdade dessa afirmativa. Quais então poderão ser as possibilidades dos futuros desenvolvimentos no campo da química mental? Empregando o princípio da fusão harmoniosa das mentes é possível gozar de uma saúde perfeita. Com o auxílio desse mesmo princípio pode-se desenvolver uma força suficiente para resolver o problema econômico que é o problema de todas as pessoas. Podemos julgar das possibilidades da química mental por meio de um estudo das suas realizações passadas sem esquecer o fato de que todas essas realizações têm sido em grande parte resultado de descobertas acidentais e da possibilidade de agrupamentos de mentes. Aproxima-se o tempo em que o professorado das universidades ensinará a química mental como ensina agora outras matérias. Enquanto isso as pesquisas e experiências abrem perspectivas para os estudiosos do assunto. A coragem é o exército que defende a alma que a conserva livre da conquista da pilhagem e da escravidão. Henry Van Dyck Química mental e poder econômico Que a química mental pode ser propriamente aplicada aos negócios cotidianos do mundo comercial e econômico é um fato demonstrável. Através da fusão de duas ou mais mentes num espírito de perfeita harmonia o princípio da química mental pode ser organizado de modo a desenvolver poder suficiente para tornar possíveis aos indivíduos cujas mentes estejam associadas realizações verdadeiramente extraordinárias. O poder é a força com o qual o homem consegue êxito em qualquer empreendimento e esse poder em quantidade ilimitada pode ser alcançado por qualquer grupo de pessoas de ambos os sexos que tenham o dom de saber como integrar a sua personalidade e os seus interesses pessoais imediatos por meio da fusão ou associação das suas mentes num espírito de perfeita harmonia. Observe-se procurando tirar proveito disso a frequência com que a palavra harmonia aparece nesta introdução. Onde não existe a perfeita harmonia não pode haver desenvolvimento de associação mental. As unidades mentais de um indivíduo jamais se fundirão com as unidades mentais de outro indivíduo se não depois que as duas mentes forem despertadas e aquecidas pelo espírito da perfeita harmonia de propósitos. Desde o instante em que duas mentes trilham estradas diferentes de interesse as unidades mentais de cada indivíduo operam separadamente desintegrando-se o terceiro elemento conhecido como mastermind que nasceu e cresceu dessa aliança amistosa ou harmoniosa. Estudemos agora alguns homens bem conhecidos que acumularam grande poder e também grandes fortunas por meio da aplicação da química mental. Comecemos por três homens célebres pelas realizações que conseguiram nos seus respectivos campos de ação econômico, comercial e profissional. São eles Henry Ford, Thomas Alva Edison e Harvey S. Firestone. Dos três Henry Ford é o mais poderoso quanto ao poder econômico e financeiro. Muitos que o têm estudado julgam-no o homem mais poderoso dos que já viveram. Tanto quanto se sabe é ele o único homem que existe ou já existiu em todos os tempos com poder suficiente para frustrar o truste do dinheiro nos Estados Unidos. Ford juntou milhões de dólares com muita facilidade como uma criança enche seu baldezinho de areia quando brinca na praia. Os que estão bem informados a esse respeito dizem que se ele tivesse necessidade poderia enviar pedidos de dinheiro reunir um bilhão de dólares e fazer uso dele dentro de uma semana. Ninguém dentre os que conhecem as realizações de Ford pode duvidar disso. Todos os que o conhecem sabem muito bem que ele o faria com a mesma facilidade com que a média dos homens paga o aluguel de casa todos os meses. Podia obter aquela soma colossal se tivesse necessidade por meio da aplicação inteligente dos princípios sobre os quais é baseado este curso. Quando os automóveis Ford ainda estavam no processo de aperfeiçoamento em 1927 ele recebeu segundo se sabe encomendas de mais de 375 mil carros com pagamento adiantado em dinheiro calculando-se o preço de 600 dólares por automóvel isso importaria em 225 milhões de dólares. Ele recebeu essa quantia nababesca antes de entregar um só carro a tal ponto chega a confiança na sua habilidade. Edison era como todos sabem filósofo cientista e inventor foi talvez o mais profundo estudante da Bíblia mas um estudante da Bíblia da natureza e não das miríades de Bíblias feitas pelo homem tinha um conhecimento tão profundo da natureza que chegou a dominar e combinar para o bem da humanidade mais leis naturais do que qualquer outro homem no mundo inteiro. Foi ele quem conseguiu juntar uma ponta de agulha e uma peça de cera de tal modo que a vibração da voz humana pôde ser gravada e reproduzida nas modernas vitrolas. Do mesmo modo que conseguiu gravar e reproduzir a voz humana em discos Edison talvez ainda realizasse a captação e interpretação corretas das vibrações do pensamento que palpitam no éter do universo. Foi ele quem primeiro dominou a centelha transformando-a em luz para o uso do homem por meio da lâmpada elétrica. Foi Edison quem deu ao mundo o cinema. Esses são apenas alguns dos seus feitos notáveis, milagres modernos que realizou, não por meio de truques sobre qualquer pretenso poder sobre-humano, mas sim no meio da luz clara da ciência. Esses milagres ultrapassam a todos os narrados nos livros de ficção. Firestone é o espírito que movimenta a grande indústria de pneumáticos Firestone em Akron, Ohio. Suas realizações industriais são muito conhecidas em toda parte onde haja automóveis para que seja necessário fazer aqui qualquer comentário especial a respeito. Esses três homens começaram sua vida comercial e profissional sem nenhum capital e com muito pouco tempo de escola, isto é, com muito pouco do que se chama habitualmente educação. Os três são hoje muito bem educados, muito ricos e poderosíssimos. Pesquisemos agora a fonte, a origem da sua opulência e do seu poder. Desse modo não cuidaremos apenas do efeito. O verdadeiro filósofo deseja compreender a causa de um dado efeito. Sabe-se geralmente que Ford, Edison e Firestone são amigos há longos anos e que antigamente tinham por hábito ir para o campo uma vez por ano para um período de descanso, meditação e recuperação. Mas não se sabe bem talvez nem eles próprios o saibam que há entre os três um laço de harmonia que os levou a uma fusão de espírito que é a fonte real de todo o poder. Essa mente que surgiu do contato dos três homens facilitou-lhes uma combinação de forças e fontes de conhecimento com os quais a maioria dos homens não está ainda familiarizada. Se o leitor duvida do princípio ou dos efeitos aqui descritos, deve lembrar-se de que mais da metade da teoria aqui abordada já é fato conhecido. Por exemplo, é mais que sabido que esses três homens gozam de grande poder e que são riquíssimos, que começaram sem capital e com muito pouco estudo e que tinham contato mental periódico uns com os outros, que foram sempre amigos, vivendo em harmonia e que as suas realizações são tão notáveis a ponto de ser impossível compará-las com as de outros homens nos seus respectivos campos de atividade. Esses efeitos são conhecidos praticamente por qualquer menino de escola num mundo civilizado. Assim, não pode haver mais discussão a esse respeito. No que se refere à causa das realizações de Ford, Edson e Firestone, podemos estar certos de uma coisa. Elas não foram, de maneira alguma, conseguidas à custa de truques, de embustes, meios sobrenaturais, revelações ou qualquer outra forma de lei que não fosse natural. Esses homens não são prestidigitadores. Trabalham com as leis naturais, leis que, na maioria, são bem conhecidas de todos os economistas e líderes no campo da ciência, excetuando, possivelmente, a lei em que se baseia a química mental. Essa não está ainda suficientemente desenvolvida para ser classificada pelos homens de ciência no seu catálogo de leis conhecidas. Um mastermind pode ser criado por qualquer grupo de pessoas que desejem coordenar as suas mentes no espírito de perfeita harmonia. O grupo pode ser composto de qualquer número a partir de dois. Os melhores resultados são conseguidos quando se fundem seis ou sete mentes. Já se sugeriu que Jesus Cristo descobriu a maneira de empregar o princípio da química mental e que os seus milagres nasceram do poder que ele desenvolveu através da fusão dos espíritos dos seus doze apóstolos. Acentuou-se que, quando um dos discípulos, Judas Iscariotes, traiu o mestre, a associação mental desintegrou-se imediatamente e Jesus enfrentou a catástrofe suprema da sua vida. Quando duas ou mais pessoas se harmonizam em espírito e produzem o efeito conhecido por mastermind, cada componente do grupo se torna investido de poder de entrar em contato e adquirir conhecimentos através do subconsciente de todos os outros membros. Esse poder se torna logo patente, tendo por efeito estimular a mente a um grau superior de vibração, evidenciando-se assim na forma de uma imaginação mais viva e a consciência de que parece ser um sexto sentido. É através desse sexto sentido que as novas ideias surgem na mente. Essas ideias assumem a natureza e a forma do assunto predominante no espírito do indivíduo. Se todo o grupo se reuniu com o propósito de discutir um dado assunto, as ideias relativas a esse assunto aparecerão no espírito de todos os presentes, como se uma influência externa as tivesse ditado. Os espíritos dos que participam dessa associação mental tornam-se magnetos, atraindo ideias e pensamentos de uma natureza superiormente organizada e prática, de onde ninguém sabe. Os homens deixam de nos interessar quando descobrimos suas limitações. O único pecado é a limitação. Logo que se descobrem as limitações de um homem, ele está abandonado. Emerson Pode-se comparar o processo de fusão mental com o ato do indivíduo que liga muitas baterias elétricas a um simples fio transmissor. Assim, toda a força passa apenas por aí. Cada bateria aumenta o poder que passa por essa linha por meio do acréscimo da quantidade de energia que conduz. O mesmo acontece no caso da associação mental para formar o Mastermind. Cada espírito, por meio do princípio da química mental, estimula todos os outros espíritos que compõem o grupo. E assim, a energia se torna tão intensa a ponto de penetrar a energia universal que se chama éter, a qual, por sua vez, toca em cada átomo do universo inteiro. O moderno aparelho de radiosubstância, em grande parte, a teoria aqui exposta. É preciso construir poderosas estações transmissoras a fim de que a vibração do som possa ser controlada e assim captada pela energia muito mais vibrátil do éter, sendo finalmente conduzida em todas as direções. Uma associação mental composta de muitos espíritos, de maneira a produzir uma forte energia vibradora, constitui quase que a reprodução exata de uma estação de broadcasting. Não há orador que não tenha sentido a influência da química mental, pois é fato bem conhecido que num auditório, logo que os espíritos entram en rapport, há um aumento de entusiasmo na mente do orador, que muitas vezes se dá a roubos de oratória que causam surpresa a ele próprio. Geralmente, os primeiros cinco ou dez minutos de qualquer discurso são dedicados a aquecer o auditório, isto é, ao processo por meio do qual a mente do orador e a dos assistentes se fundem num espírito de perfeita harmonia. Todos os oradores sabem o que acontece quando esse estado de perfeita harmonia não se verifica numa parte do auditório. Os fenômenos de aparência sobrenatural que ocorrem nas reuniões espíritas são resultado da reação que os espíritos dos assistentes produzem uns sobre os outros. Esses fenômenos se verificam depois de dez ou vinte minutos pelo simples motivo de que esse é o tempo exigido pelas mentes para se tornarem fundidas, associadas ou harmonizadas. As mensagens recebidas pelos membros das reuniões espíritas emanam provavelmente de duas fontes a saber. Dos vastos reservatórios do subconsciente de qualquer dos membros do grupo ou do reservatório universal do éter nos quais é mais do que provável toda vibração do pensamento é conservada. Não há lei natural ou raciocínio humano que vá em apoio da teoria das comunicações com pessoas que já morreram. Como é sabido qualquer indivíduo pode explorar as reservas de conhecimentos do espírito de outra pessoa mediante o princípio da química mental que parece razoável supor que essa força pode ser estendida e entrar em contato com quaisquer vibrações que se encontrem no éter. A teoria segundo a qual todas as vibrações superiores e mais refinadas como as que nascem do pensamento são conservadas no éter origina-se do fato bem conhecido de que nem a matéria nem a energia os dois elementos conhecidos do universo podem ser criadas ou destruídas. É razoável supor que todas as vibrações transmitidas de maneira a poderem ser captadas e absorvidas no éter prosseguirão eternamente. As vibrações mais baixas que não se misturam ou que não entram em contato com o éter têm provavelmente uma vida natural e morrem. Todos os chamados gênios provavelmente adquiriram sua reputação porque, por mera chance ou de outra maneira, formaram alianças com outros espíritos que lhes facilitaram emitir suas próprias vibrações mentais para um ponto onde pudessem entrar em contato com o grande templo do conhecimento registrado no éter do universo. todos os grandes gênios tanto quanto é possível deduzir dos fatos colhidos eram pessoas de elevada sexualidade. O fato de ser o contato sexual o maior estimulante conhecido vem em apoio da teoria aqui apresentada. Investigando a fonte do poder econômico tal como é manifestada pelas realizações de vários homens no domínio dos negócios estudemos o caso do grupo de Chicago conhecido por Big Six seis grandes constituídos por William Rickley Jr proprietário do negócio de gomas de mascar que traz o seu nome e cuja renda individual se diz ser de mais de 15 milhões de dólares John R. Thompson dono de uma rede de restaurantes com o seu nome Lasker dono da agência de publicidade Lord & Thomas McCullough proprietário da Parmally Express Company a maior companhia de transportes da América e finalmente Richie & Hertz donos dos automóveis de praça conhecidos por Yellow Taxi Cab ninguém pode se tornar uma força na comunidade em que vive nem conseguir triunfo duradouro em qualquer empreendimento valioso antes de se tornar bastante grande para culpar-se pelos seus próprios erros e fracassos um relatório financeiro digno de toda confiança calculou a renda anual desses seis homens em mais de 25 milhões de dólares ou seja uma média de 4 milhões de dólares para cada um por ano uma análise do grupo formado por esses seis homens revela o fato de que nenhum deles teve qualquer vantagem de educação que todos começaram sem capital ou amplos créditos que as suas realizações financeiras têm sido devidas aos seus próprios planos e não a um capricho qualquer da roda da fortuna há muitos anos esses homens formaram uma aliança reunindo-se em períodos fixos com o objetivo de prestar assistência uns aos outros com ideias e sugestões nos seus vários ramos de negócios de todo o grupo Harris e Rich eram os únicos ligados por sociedade comercial as reuniões eram efetuadas unicamente com o propósito de cooperação e de assistência mútua com ideias e sugestões e ocasionalmente endosso de notas e outras garantias para auxiliar qualquer membro do grupo que estivesse diante de alguma emergência diz-se que presentemente cada um dos componentes do grupo Big Six é muitas vezes milionário em regra não merece comentário especial ou elogio um homem que nada fez além de acumular alguns milhões de dólares entretanto relacionado com o sucesso financeiro desse grupo há algo que é bem digno de comentário estudo e análise e até mesmo de emulação esse algo é o fato de terem eles aprendido como coordenar as suas mentes fundindo-as num espírito de perfeita harmonia criando assim um mastermind que forneceu a cada um dos componentes do grupo um meio de abrir as portas que estão fechadas para a maioria da raça humana a United States Steel Corporation é uma das mais fortes e poderosas organizações industriais do mundo a ideia que fez surgir essa gigantesca organização industrial nasceu na mente de Albert H. Gary advogado mais ou menos sem importância nascido e criado numa cidadezinha de Illinois perto de Chicago Gary cercou-se de um grupo de homens cujas mentes estavam fundidas num espírito de perfeita harmonia e assim conseguiu criar a associação mental Mastermind que é o espírito propulsor da grande United States Steel Corporation onde quer que se investigue em toda parte onde se encontrem êxitos notáveis no comércio nas finanças na indústria ou em qualquer profissão pode-se ter a certeza de que a vitória foi conseguida por alguns indivíduos que aplicaram o princípio da química mental criando assim um Mastermind esses triunfos notáveis muitas vezes se apresentam como sendo o trabalho de um só homem mas a uma pesquisa cuidadosa encontrar-se-ão outros indivíduos cujas mentes foram coordenadas devemos estar lembrados de que duas ou mais pessoas podem operar o princípio da química mental e assim criar um Mastermind o poder humano é o conhecimento organizado que se expressa por meio de esforços inteligentes não se pode dizer que um esforço é organizado senão quando os indivíduos nele empenhados coordenam os seus conhecimentos e energias num espírito de perfeita harmonia a falta dessa harmoniosa coordenação de esforços é praticamente a causa principal de todos os fracassos comerciais uma vez realizamos uma interessante experiência em colaboração com os alunos de um grande colégio americano pediu-se a cada aluno para escrever um ligeiro ensaio sobre o seguinte tema como e por que Henry Ford se tornou opulento a maioria dos alunos arranjou relatórios financeiros e balanços do ativo de Ford e empregou esses dados como base para estimativa sobre sua riqueza incluídos nessas fontes de riqueza de Ford estavam o dinheiro em bancos as matérias-primas e os produtos acabados em estoque os imóveis e prédios calculando-se de 10% a 20% sobre o valor dos bens materiais um dos alunos desse grupo composto de várias centenas de rapazes respondeu da seguinte maneira os bens de Henry Ford consistem principalmente em dois itens a saber um capital trabalho matérias-primas e produtos acabados dois o conhecimento adquirido pela experiência do próprio Henry Ford com a cooperação de uma organização bem treinada que sabe como aplicar esse conhecimento com as melhores vantagens dentro do ponto de vista de Ford é difícil calcular com possibilidade de correção mesmo aproximada o número de dólares e de centavos que constitui o valor de qualquer dessas duas espécies de ativo mas em minha opinião os seus valores relativos são os seguintes conhecimento organizado da empresa Ford 75% valor em dinheiro e bens materiais de toda a natureza incluindo matéria-prima e produtos acabados 25% é nossa opinião que o rapaz que assinava esse relatório não poderia tê-lo compilado sem a assistência de outros espíritos mais analíticos e experimentados inquestionavelmente o maior ativo de Henry Ford é o seu cérebro em seguida virão os cérebros do seu círculo imediato de auxiliares pois é através da sua coordenação que foram acumulados os bens que ele controla se fossem destruídas todas as fábricas de Ford e todas as suas máquinas todos os átomos de matéria-prima todos os automóveis já terminados e todos os seus depósitos nos bancos ele seria ainda assim o homem mais poderoso da terra do que se refere a poder econômico os cérebros que realizaram as empresas Ford podiam duplicá-la novamente em pouco tempo há sempre capital em quantidade ilimitada a disposição de cérebros como o de Ford Ford é o homem mais poderoso do mundo do ponto de vista econômico porque possui tanto quanto sabemos em grau mais elevado que qualquer outro homem no mundo inteiro a concepção prática do princípio do conhecimento organizado apesar do grande poder e do êxito financeiro de Ford sabe-se que ele errou várias vezes na aplicação dos princípios por meio dos quais conseguiu seu enorme poder quase não há dúvida de que os métodos de cooperação mental de Ford foram muitas vezes cruz mas possivelmente isso ocorreu nos primeiros tempos de sua atividade antes que ele adquirisse a experiência que naturalmente chegaria com a maturidade não pode porém haver a menor dúvida de que a aplicação do princípio da química mental por Ford pelo menos no princípio foi o resultado de uma aliança acidental com outros espíritos particularmente com Edson é mais do que provável que a notável visão de Ford no que se refere às leis da natureza tenha começado como resultado da aliança amistosa com sua esposa muito antes do seu encontro com Edson ou Firestone muitas vezes acontece que um homem não descobre que a fonte real do seu êxito reside em sua esposa como resultado da aplicação do princípio do mastermind a senhora Ford é uma mulher extremamente inteligente e temos razões para crer que foi o seu espírito fundido com o do marido que deu a ele o primeiro impulso em direção ao poder isso pode ser mencionado sem nenhum desdouro para Ford pois nos primeiros tempos da sua atividade ele teve que combater poderosos inimigos como a ignorância e a falta de cultura em grau muito maior que Edson ou Firestone ambos dotados naturalmente de aptidões felizes para adquirir e aplicar os conhecimentos Ford teve que se elevar por seu próprio esforço acima das suas condições de nascimento em um período extraordinariamente curto Ford dominou três dos mais pertinazes inimigos da humanidade e transformou-os em ativo para a fundação do seu triunfo esses inimigos são a ignorância a falta de cultura e a pobreza qualquer homem capaz de dominar essas três forças selvagens e empregá-las com proveito merece ser objeto de estudo de todas as pessoas menos afortunadas nesse domínio estamos numa era de poder industrial a fonte de todo esse poder é o esforço organizado a direção das empresas industriais não somente organiza eficientemente os operários como também em muitos casos a fusão de indústrias tem afetado o problema de tal maneira que tais combinações como no caso da United States Steel Corporation tem acumulado praticamente um poder ilimitado dificilmente se pode passar a vista sobre os acontecimentos do dia sem ter notícia de qualquer associação comercial industrial ou financeira agindo sob uma direção única tendo grandes lucros e criando assim enorme poder nunca na história do mundo houve tanta abundância de oportunidades de ganhar dinheiro para aqueles que estão cheios de boa vontade para prestar serviços um dia é um grupo de bancos no outro uma rede de estradas de ferro logo a seguir uma combinação de indústrias de aço fundindo-se com o objetivo de desenvolver força por meio de um esforço altamente coordenado e organizado o conhecimento de natureza geral desorganizado não é poder é apenas poder em potencial material do qual poderá desenvolver-se o poder real qualquer biblioteca moderna contém um fichário desorganizado de todos os conhecimentos de valor dos quais a presente civilização é herdeira mas esses conhecimentos não são poder porque não são organizados todas as formas de energia e todas as espécies de vida animal ou vegetal para sobreviverem precisam ser organizadas os fósseis dos imensos animais pré-históricos apresentam evidências positivas de que não organização significa aniquilamento o elétron a menor partícula da matéria bem como a maior estrela do universo e todas as coisas materiais que se acham entre esses dois extremos oferecem uma prova positiva de que a primeira lei da natureza é a organização feliz daquele que reconhece a importância dessa lei e se esforça por familiarizar-se com os vários modos pelos quais ela pode ser aplicada vantajosamente o astuto homem de negócios não somente reconhece a importância da lei do esforço organizado como também faz dessa lei a urdidura e a trama do seu poder mesmo sem qualquer conhecimento sobre o princípio da química mental sem mesmo saber de sua existência muitos homens acumularam um grande poder simplesmente organizando o conhecimento que possuíam a maioria de todos os que descobriram o princípio da química mental e desenvolveram esse princípio no que chamamos de mastermind conseguiu isso por mero acaso muitas vezes não reconheciam a natureza real da sua descoberta nem compreendiam a origem da sua força é nossa opinião que podem ser contadas a dedo as pessoas que presentemente empregam de maneira consciente o princípio da química mental para conseguir poder através de fusão de espírito se esse cálculo for certo mesmo aproximadamente o leitor verá sem demora que é insignificante o risco de que o campo da prática da química mental venha a saturar-se é fato conhecido por todos que uma das mais difíceis tarefas que cabem a qualquer homem de negócios consiste em induzir os seus associados à coordenação de esforços num espírito de perfeita harmonia induzir a cooperação contínua um grupo de operários em qualquer empreendimento é coisa quase impossível apenas os líderes mais eficientes podem conseguir esse objetivo tão desejável mas os dirigentes dessa espécie surgem raramente no campo da indústria do comércio ou das finanças e quando isso acontece o mundo ouve falar num Henry Ford Thomas A. Edison John D. Rockefeller E. H. Harriman ou James J. Hill poder e triunfo são sinônimos praticamente um emana do outro assim sendo qualquer pessoa que saiba aplicar o poder com habilidade por meio da harmoniosa coordenação de esforços entre vários indivíduos pode conseguir êxito em qualquer empreendimento razoável possível de ser levado a cabo de modo feliz ninguém pense porém que uma feliz associação mental um mastermind possa surgir imediatamente como um cogumelo logo que se verifica a coordenação de mentes que pretendem unir-se num espírito de perfeita harmonia a harmonia no sentido real da palavra é tão rara entre um grupo de pessoas como é o verdadeiro cristianismo entre indivíduos que se dizem cristãos a harmonia é o núcleo em torno do qual deve ser desenvolvido o estado de espírito conhecido por associação mental perfeita ou mastermind sem esse elemento de harmonia não pode haver a associação mental completa ou mastermind trata-se de uma verdade que não precisa ser repetida Woodrow Wilson tinha em mente a ideia de criar um mastermind quando cuidou de reunir um grupo de homens representando as nações civilizadas do mundo ao propor a criação da Liga das Nações a concepção de Wilson foi a ideia mais humanitária que já surgiu no cérebro do homem pois parte de um princípio que envolve suficiente poder para estabelecer uma fraternidade humana na terra a Liga das Nações ou qualquer fusão de mentes internacionais num espírito de harmonia pode vir a ser uma realidade A época em que tal unidade mental possa ter lugar depende em grande medida do tempo requerido pelas grandes universidades e instituições de ensino não sectárias para suplantar a ignorância e a superstição por meio da compreensão e da ciência A psicologia das reuniões de reavivamento A antiga tradição religiosa conhecida pelo nome de reavivamento oferece uma oportunidade favorável para se estudar o princípio da química mental denominado mastermind Observe-se que a música desempenha não pequena parte na harmonia essencial a fusão de um grupo de espíritos em tais cerimônias Sem música as comemorações não teriam nenhuma importância Durante o serviço religioso o oficiante não encontra dificuldades em criar harmonia entre os espíritos dos seus devotos mas é também sabido por todos que esse estado perdura apenas enquanto ele está presente Em seguida a associação mental provisoriamente criada se desintegra Despertando a emoção dos presentes o oficiante não tem dificuldade em conseguir a harmonia necessária para a criação do mastermind O próprio ar se torna carregado de uma influência positiva e agradável que transforma inteiramente a química mental de todos os espíritos ali reunidos Os adeptos dessa religião chamam a isso espírito do senhor Por meio de experiências que levamos a efeito com um grupo de pesquisadores cientistas e leigos que não sabiam coisa alguma sobre a natureza dessa experiência conseguimos criar o mesmo estado de espírito e a mesma atmosfera positiva sem chamar a isso de espírito do senhor Em muitas ocasiões temos presenciado a criação da mesma atmosfera positiva entre grupos de vendedores de ambos os sexos sem entretanto chamar a isso espírito do senhor Tivemos ocasião de prestar auxílio na direção de um curso para os vendedores de Harrison Parker fundador da Cooperative Society de Chicago e empregando o mesmo princípio de química mental que os religiosos chamam de espírito do senhor transformamos a natureza de 3 mil homens e mulheres todos sem experiência na profissão os quais venderam mais de 10 milhões em títulos em menos de 9 meses realizando um lucro de mais de 1 milhão de dólares Constatou-se que a média das pessoas que entravam para esta escola alcançava o zênite da sua carreira de vendedores em de uma semana depois do que precisavam revitalizar o cérebro em reuniões com outros grupos de vendedores essas reuniões eram conduzidas mais ou menos da mesma maneira que as modernas reuniões de reavivamento com encenação quase idêntica incluindo música e oradores potentes que exortavam os vendedores de todas as maneiras como fazem os oficiantes das reuniões religiosas chame-se a isso religião psicologia química mental ou o que se quiser tudo se baseia no mesmo princípio mas o fato é que onde quer que um grupo de mentes entre em contato um espírito de perfeita harmonia cada mente do grupo logo se torna suprida e reforçada por uma evidente energia chamada mastermind tanto quanto sabemos essa energia ainda não classificada pode ser o espírito do senhor mas a verdade é que opera com a mesma eficiência ainda que chamada por outro nome o cérebro humano e o sistema nervoso constituem uma peça de um maquinário intrincado que poucos entendem quando controlada e dirigida de maneira adequada essa peça da máquina pode ser levada a realizar maravilhas mas quando não é controlada pratica ações fantásticas como se pode ver entre as paredes de um asilo de loucos o cérebro humano tem ligação direta com o contínuo influxo de energia do qual o homem tira o poder de pensar o cérebro recebe essa energia mistura-a com a energia criada pelos alimentos que nutrem o corpo e a distribui em cada porção deste último com o auxílio do sangue e do sistema nervoso e ela se torna assim o que chamamos vida de que fonte emana essa energia externa ninguém parece saber tudo o que sabemos a respeito é que é necessário tê-la para se viver parece razoável supor que essa energia não seja outra senão a que chamamos éter e que entra no corpo com o oxigênio quando respiramos o indivíduo está meio vencido desde que começa a ter pena de si mesmo ou a procurar uma desculpa para os seus defeitos todo o corpo humano normal possui um laboratório de primeira ordem e um estoque de produtos químicos suficiente para executar os processos de triturar assimilar e misturar de maneira adequada o alimento que ingere antes de distribuí-lo pelas partes onde ele é mais necessário para formar o corpo tem sido feitos inúmeros testes com homens e animais a fim de se provar que a energia conhecida com o nome de mente desempenha importante parte nessa operação química da composição e transformação dos alimentos nas substâncias necessárias para a formação e conservação do corpo sabe-se que os aborrecimentos as emoções ou os temores interferem no processo digestivo e em casos extremos detém inteiramente esse processo ocasionando doenças e até mesmo a morte é claro portanto que o espírito tem parte na química da digestão e da distribuição dos alimentos várias autoridades eminentes acreditam embora isso nunca tenha sido cientificamente provado que a energia conhecida como mente ou pensamento pode ser contaminada por unidades negativas ou insociáveis a tal ponto que todo o sistema nervoso é atirado para fora da ordem do trabalho a digestão fica seriamente afetada manifestando-se várias formas de doença entre as causas de tais perturbações mentais as principais são as dificuldades financeiras e os amores contrariados um ambiente negativo como o que se cria em famílias nas quais um dos membros está sempre aperreando interferirá na química mental de tal modo que o indivíduo perderá a ambição e gradativamente mergulhará na apatia é por isso que um velho ditado diz que a mulher faz o homem ou o destrói e há nisso muita verdade uma das nossas próximas lições tem um capítulo inteiro dirigido às esposas qualquer aluno do ensino médio sabe que certas combinações alimentares quando ingeridas provocam indigestão dores violentas e até mesmo a morte a boa saúde depende pelo menos em parte de uma combinação alimentar harmoniosa mas a harmonia da combinação alimentar não é suficiente para segurar a boa saúde é preciso haver harmonia também entre as unidades de energia conhecidas por mente ou pensamento a harmonia parece ser uma das leis da natureza sem a qual não pode haver energia organizada ou vida de qualquer forma a saúde do corpo bem como a saúde mental é inteiramente construída na base do princípio da harmonia a energia conhecida por vida começa a desintegrar-se e a morte se aproxima logo que os órgãos do corpo deixam de trabalhar em harmonia e no momento em que esta cessa na fonte de qualquer energia organizada as unidades dessa energia são arremessadas num estado caótico de desordem e o poder se torna neutro ou passivo a saúde é inteiramente construída na base do princípio da harmonia e no momento em que esta cessa na fonte de qualquer energia organizada as unidades dessa energia são arremessadas num estado caótico de desordem e o poder se torna neutro ou passivo a harmonia é também o núcleo do qual o princípio da química mental conhecido por Mastermind desenvolve o seu poder destruindo essa harmonia ter-se-á destruído o poder que emana do esforço coordenado de um grupo de indivíduos essa verdade tem sido afirmada reafirmada e apresentada de todas as maneiras nesta obra como uma lição infindável porque a menos que o estudante fixe bem esse princípio aprendendo como aplicá-lo ela seria absolutamente inútil o triunfo na vida ou o que quer que chamemos de triunfo é sobretudo uma questão de adaptação ao ambiente de maneira tal que haja harmonia entre o ambiente e o indivíduo o palácio de um rei se torna uma choça de camponês quando não existe harmonia entre as suas paredes inversamente a choça de um camponês pode proporcionar mais felicidade do que a mansão de um rico se a harmonia reinar na primeira e faltar na segunda sem perfeita harmonia a ciência da astronomia seria tão inútil como os ossos de um santo pois as estrelas os planetas chocar-se-iam uns contra os outros e tudo estaria em estado de caos e desordem sem a lei da harmonia de uma semente qualquer poderia nascer uma árvore heterogênea que fosse ao mesmo tempo carvalho álamo ou cedro sem a lei da harmonia o sangue depositaria a qualidade de alimentos que servem para o desenvolvimento das unhas no couro cabeludo onde só o cabelo deve crescer e dessa maneira desenvolver-se-ia qualquer formação córnea sem a lei da harmonia não pode haver organização de conhecimento e assim poder-se-ia perguntar há conhecimento organizado exceto a harmonia dos fatos e verdades das leis naturais? no momento em que a discórdia começa a bater a porta de frente do conhecimento a harmonia vai saindo pela porta dos fundos por assim dizer quer se aplique isso a uma sociedade comercial ou ao movimento ordenado dos planetas se o leitor julgar que exageramos a importância da harmonia lembre-se de que a falta dela é o primeiro e muitas vezes o único motivo de fracasso não pode haver música nem poesia nem eloquência dignas de louvor sem a presença da harmonia a boa arquitetura é sobretudo uma questão de harmonia sem harmonia uma casa nada mais é que uma massa de materiais de construção mais ou menos monstruosa a direção eficiente dos negócios alicerça-se na existência da harmonia toda pessoa bem vestida homem ou mulher é um exemplo de harmonia com todas essas ilustrações da parte importante desempenhada pela harmonia nos trabalhos cotidianos de todo o mundo digo mais de todo o universo como poderá qualquer pessoa inteligente esquecer esse fato quando se trata de alcançar o seu objetivo definitivo na vida assim não pode haver objetivo definitivo para aquele que não fizer da harmonia a pedra angular da sua fundação o corpo humano é uma organização complexa de órgãos glândulas vasos sanguíneos nervos células nervosas músculos etc a energia mental que estimula a ação e coordena os esforços das partes componentes do corpo é também uma pluralidade de energias que variam e se transformam desde o nascimento até a morte há entre as forças uma luta contínua que muitas vezes assume as características de um verdadeiro combate por exemplo a luta que dura toda a vida entre as forças motivadoras e os desejos da mente humana que tem lugar entre os impulsos do certo e do errado tão conhecida de todos todo ser humano possui pelo menos duas forças mentais distintas ou personalidades e até mesmo seis personalidades já foram descobertas numa só pessoa uma das mais delicadas missões do homem consiste em harmonizar as suas forças mentais de tal modo que possam ser organizadas e dirigidas para a ordenada consecução de um dado objetivo sem esse elemento de harmonia nenhum indivíduo pode se tornar consciencioso não admira que os dirigentes das empresas comerciais e industriais bem como os líderes tanto no campo da política como em outros domínios deparem com tantas dificuldades em organizar sem atritos grupos de pessoas para a realização de um determinado objetivo devemos procurar sempre o conselho daqueles que nos digam a verdade relativo a nós mesmos ainda que a verdade nos doa meros louvores não conduzem ao aperfeiçoamento necessário cada ser humano possui dentro de si mesmo forças difíceis de harmonizar mesmo quando o indivíduo se acha colocado no ambiente mais favorável à harmonia se a química mental de uma só pessoa é tal que as unidades da sua mente não podem ser facilmente harmonizadas imagine-se como deve ser difícil harmonizar um grupo de espíritos de modo que todos funcionem como um só de maneira ordenada por meio do que se chama de mastermind o líder que se desenvolve com êxito e dirige as energias de um mastermind deve possuir tato paciência persistência autoconfiança conhecimento íntimo da química mental e habilidade para adaptar-se num estado de perfeita harmonia e equilíbrio às circunstâncias que se transformam rapidamente sem demonstrar qualquer sinal de aborrecimento quantos poderão corresponder a tais exigências o verdadeiro líder precisa ser dotado da habilidade de mudar a cor da sua mente como o camaleão muda a cor da pele para atender a todas as circunstâncias que surgirem relacionadas com a sua liderança além disso deve possuir a habilidade para passar de uma atitude para outra sem demonstrar o mais leve sinal de cólera ou falta de autocontrole o líder perfeito deve compreender as 15 leis do triunfo e estar apto para pôr em prática qualquer combinação dessas leis sempre que a ocasião exigir sem essa habilidade nenhum líder conseguirá ser poderoso e sem poder nenhum líder pode subsistir por muito tempo o significado da palavra educação desde muito tempo que se estabeleceu uma concepção errada da palavra educar os dicionários não tem contribuído para eliminar esse mal entendido pois continuam definindo educar como o ato de disseminar conhecimento a palavra educar tem as suas raízes no vocábulo latino educo que significa desenvolver-se de dentro projetar-se crescer por meio da lei da prática a natureza odeia a preguiça em todas as suas formas da vida contínua apenas aos elementos que estão em atividade amarrem um braço ou outra parte do corpo tornando-o inativo e dentro em pouco a parte imobilizada se tornará atrofiada ficando sem vida ao contrário faça de um dos braços um uso maior do que o habitual como acontece no caso do ferreiro que maneja um pesado martelo o dia inteiro e esse braço se tornará mais vigoroso mais forte e muito mais musculoso o poder nasce do conhecimento organizado mas não se deve esquecer que é por meio da aplicação e do emprego que dele se faz um homem pode ser uma enciclopédia ambulante sem possuir nenhuma força o conhecimento não se torna poder senão a medida que é organizado classificado e posto em ação alguns dos homens mais bem educados do mundo possuem menos conhecimento geral do que alguns dos que são conhecidos como ignorantes a diferença é que os primeiros puseram em prática os seus conhecimentos enquanto os últimos não fizeram nenhuma aplicação do que sabiam a pessoa educada é aquela que sabe como adquirir tudo o de que necessita para alcançar o seu objetivo principal na vida sem violar os direitos dos seus semelhantes poderá ser uma surpresa para muitos homens instruídos saberem que estão muito longe de ser considerados educados será também uma grande surpresa para muitos que julgam ressentir-se de uma grande falta de instrução ter a certeza de que são homens bem educados o advogado que consegue mais êxito na sua carreira não é necessariamente o que sabe de memória o maior número de artigos dos códigos ao contrário o melhor advogado é aquele que sabe onde encontrar um princípio de lei e mais uma variedade de opiniões apoiando o princípio que se adapta às necessidades imediatas de um determinado caso em outras palavras o melhor advogado é o que sabe onde encontrar a lei que deseja quando tiver necessidade esse princípio se aplica com igual força aos assuntos industriais e comerciais Henry Ford teve muito pouco tempo de estudo entretanto foi um dos homens mais bem educados do mundo porque adquiriu a habilidade de combinar as leis econômicas com as leis naturais alcançando assim o poder que lhe permitiu tirar o que precisava do material da natureza durante a guerra mundial Ford moveu uma ação contra o jornal Chicago Tribune acusando-o de haver publicado um artigo com alusões ofensivas a sua pessoa uma das quais dizia que ele era um pacifista ignorante etc quando a ação chegou ao tribunal os advogados do Tribune pretenderam provar por meio do próprio Ford o que havia sido escrito contra ele Ford foi obrigado a apresentar-se no tribunal os advogados disseram que ele realmente era um ignorante e com esse objetivo o interrogaram sobre todos os assuntos uma das perguntas formuladas pelos advogados foi a seguinte quantos soldados a Inglaterra mandou para vencer a rebelião das colônias em 1776 com ar de desprezo sem se alterar Ford respondeu não sei exatamente o número enviado mas ouvi dizer que foi enviado um número muito maior do que o dos que voltaram uma gargalhada geral contagiou o juiz o júri os espectadores e até mesmo o advogado frustrado a série de perguntas prosseguiu por uma hora ou mais e Ford manteve-se perfeitamente calmo durante todo o tempo finalmente cansado das brincadeiras dos astutos advogados a uma pergunta particularmente insultuosa Ford levantou-se e apontando com o dedo para o advogado que o interrogava replicou se eu pretendesse responder a pergunta idiota que o senhor acaba de fazer ou a qualquer outra das que já fizeram permitam-me lembrar-lhes que sobre a minha mesa de trabalho tenho uma série de botões elétricos e colocando um dedo sobre um determinado botão chamaria homens que poderiam me dar uma resposta correta a todas as perguntas que me foram feitas e a todas que os senhores não têm inteligência para formular nem teriam para responder agora tenho a bondade de me dizer por que eu iria encher minha cabeça com uma série de detalhes inúteis a fim de responder a todas as perguntas idiotas que me fizerem quando tenho em torno de mim homens capazes que podem me apresentar todos os fatos de que necessito a um simples chamado meu esse trecho foi reconstruído com o auxílio da memória mas relata substancialmente a resposta de Ford houve um silêncio no tribunal o promotor ficou de queixo caído e arregalou os olhos surpreso o juiz endireitou-se em sua cadeira e olhou fixo para Ford muitos jurados como que despertaram e olharam em torno de si como se tivessem presenciado uma explosão o que não deixa de ser verdade num certo sentido um pároco eminente que estava presente disse mais tarde que a cena lhe fizera lembrar aquela em que Jesus Cristo compareceu diante de Pilatos exatamente depois de haver dado a sua famosa resposta à pergunta o que é a verdade assim também a resposta de Ford derrubou o que o interrogara até então o advogado se divertira bastante à custa de Ford segundo imaginava exibindo assim com habilidade os seus conhecimentos em comparação com o que julgava ser a ignorância de Ford a tantos assuntos mas a última resposta o deixou mesmo sem graça provou ao mesmo tempo a todos que tinham inteligência para compreender que a verdadeira educação significa desenvolvimento de espírito e não uma mera coleção e classificação de conhecimentos muito provavelmente Ford não poderia citar o nome de todas as capitais dos estados americanos mas podia haver reunido como de fato reuniu o capital com o qual pôs em movimento muitas rodas em todos os estados da união educação não nos esqueçamos disso consiste em poder obter tudo o que é necessário para atender as próprias necessidades sem violar os direitos alheios Ford se ajusta maravilhosamente a essa definição conforme tentamos mostrar narrando esse incidente relacionado com a simples filosofia do conhecido milionário há muitos homens instruídos que poderiam desnortear Ford teoricamente com um labirinto de perguntas a que ele não saberia responder mas ele poderia voltar-se para o campo da indústria ou das finanças e travar uma batalha na qual venceria em poucos minutos os seus adversários apesar de todos os seus conhecimentos e de toda a sua instrução Ford não poderia num laboratório químico separar os dois elementos componentes da água oxigênio e hidrogênio e depois refazer a combinação atômica mas sabe perfeitamente como cercar-se de homens competentes no assunto que podem realizar isso todas as vezes que ele queira o homem que sabe fazer uso inteligente dos conhecimentos dos outros é mais educado do que aquele que tendo conhecimentos não sabe como empregá-los quando perder seu senso de humor empregue-se como ascensorista pois assim sua vida será sempre uma série de altos e baixos o diretor de um conhecido colégio americano herdou uma grande porção de terra reputada por todos como muito pobre as terras não tinham madeiras de valor comercial nem minerais nem qualquer outro produto vendável tornando-se assim apenas uma fonte de despesas para o conhecido educador pois ele tinha que pagar impostos territoriais o estado construiu uma estrada que cortava suas terras um homem ignorante que passava no seu carro por essa estrada observou que as terras se achavam situadas no alto de uma montanha de onde se descortinava uma vista soberba em todas as direções esse homem ignorante também observou que as terras estavam cobertas por algumas árvores frondosas comprou logo 20 hectares da terra considerada ordinária a razão de 10 dólares o hectare perto da estrada construiu uma casa onde instalou uma grande sala para refeições instalou ao lado uma bomba de gasolina construiu mais 12 casas pequenas ao longo da estrada e começou a alugá-las aos turistas a razão de 3 dólares por noite cada uma o restaurante as casinhas e o posto de gasolina lhe deram uma renda de 15 mil dólares no primeiro ano no ano seguinte ampliou o plano e mandou construir mais 50 casas de madeira com 3 quartos cada uma que depois alugava para veraneio as pessoas das cidades mais próximas cobrando nada menos que 150 dólares por estação os materiais de construção nada lhe custaram pois ele retirou das próprias terras compradas ao diretor do colégio que a julgara inteiramente sem valor além disso a aparência única fora do comum dos bangalões servia como propaganda do plano pois muitos chegaram a considerar uma verdadeira infelicidade que ele fosse forçado a construir casas com materiais tão rudimentares a menos de 8 quilômetros de distância desse local o mesmo homem comprou uma fazenda velha de 60 hectares a razão de 25 dólares o hectare preço que o vendedor achou bastante elevado construindo uma barragem de 30 metros de comprimento o comprador da velha fazenda transformou um córrego num lago que cobria 6 hectares povoou-o com peixes e depois vendeu a fazenda em lotes as pessoas que desejavam possuir um bom local para veranear junto a um lago o lucro obtido nessa operação foi de mais de 25 mil dólares e o tempo gasto foi apenas um verão entretanto esse homem de tanta visão e imaginação não era educado no significado habitual do termo não esqueçamos o fato de que é por meio desses exemplos simples da prática do conhecimento organizado que o indivíduo pode se tornar educado e poderoso falando sobre a transação que acabamos de descrever o diretor do colégio que vendera 20 hectares de terra sem valor por 500 dólares disse o seguinte pensemos um pouco sobre isto um homem que quase todos nós chamaríamos de ignorante combinou essa ignorância com 20 hectares de terra sem valor e conseguiu assim ganhar em um ano mais do que eu ganho em 5 com a aplicação do que se chama habitualmente educação há uma oportunidade ou antes dezenas de oportunidades no mundo inteiro para se pôr em prática a ideia aqui referida de agora em diante sempre que encontrar terras como a que foi descrita nesta lição vale a pena observá-las e talvez elas ofereçam um local apropriado para se desenvolver uma empresa igualmente lucrativa isso se aplica particularmente às localidades onde há poucas praias propícias ao banho pois naturalmente as pessoas gostam de encontrar tais vantagens o automóvel foi a causa de que se construísse nos Estados Unidos um importante sistema rodoviário em cada uma dessas estradas há um local apropriado para uma cabin city para turistas que pode se transformar numa verdadeira mina bastando para isso que a pessoa que explora a oportunidade tenha imaginação e confiança em si mesma por toda parte existem oportunidades para ganhar dinheiro este curso tem por objetivo ajudar os seus leitores a ver tais oportunidades e ensinar-lhes a maneira de tirar delas o maior proveito os que podem lucrar mais com o curso sobre a filosofia da lei do triunfo os diretores de estradas de ferro que precisam de melhor espírito de cooperação entre os seus funcionários e o público a que servem os operários que desejam aumentar seus salários e oferecer seus serviços com melhores vantagens os vendedores para se tornarem mestres no seu campo de atividade a filosofia da lei do triunfo abrange todas as leis de vendas conhecidas e trata de muitas características não incluídas nos outros cursos os gerentes de estabelecimentos industriais que compreendem o valor de maior harmonia entre os empregados os empregados das estradas de ferro que desejam estabelecer recordes de eficiência que os conduzirão a posições de maior responsabilidade com maior salário os comerciantes que desejam ampliar seus negócios adquirindo novos fregueses a filosofia da lei do triunfo ajudará qualquer comerciante a aumentar os seus negócios ensinando-lhe como fazer um propagandista de cada freguês que procure o seu estabelecimento os agentes de automóveis que desejam aumentar a capacidade dos seus vendedores uma grande parte do curso sobre a lei do triunfo foi tirada da vida e da experiência de um dos maiores vendedores de automóveis que se conhece o qual se tornou assim um excelente auxiliar para o chefe de vendas que dirige os esforços dos demais vendedores os corretores de seguros de vida para conseguir novos seguros e aumentar os já existentes em Ohio um agente de seguros vendeu uma pólice de 50 mil dólares essa venda foi o resultado de uma única leitura da lição tirando proveito dos fracassos o mesmo corretor de seguros tornou-se um dos vultos mais destacados do corpo de funcionários da New York Life Insurance Company em consequência do seu treinamento nas 15 leis do triunfo os professores que desejam alcançar o máximo na sua carreira ou que procuram uma oportunidade para conseguir um meio de ingressar numa carreira mais proveitosa os estudantes tanto das escolas superiores como de ensino médio que ainda não se decidiram quanta a carreira que vão abraçar o curso da Lei do Triunfo inclui um serviço completo de análise pessoal que ajuda o leitor interessado a escolher o trabalho para o qual está mais indicado os banqueiros que desejam estender os seus negócios por meio de métodos mais corteses e melhores para servir aos seus clientes os funcionários dos bancos que ambicionam estar preparados para desempenhar funções de direção bancária ou em qualquer campo industrial ou comercial os médicos e dentistas que desejam ampliar a sua clientela sem violar a ética profissional por meio de anúncios diretos um médico eminente já disse que o curso da Lei do Triunfo vale mil dólares por ano para qualquer médico ou dentista a quem a ética profissional proíba fazer propaganda direta os corretores que querem desenvolver novas ideias no domínio comercial e industrial o princípio descrito nesta primeira lição foi considerado como sendo a origem de uma pequena fortuna para um homem que o aplicou como base para as vendas de imóveis os vendedores de imóveis para ampliar por novos métodos as suas vendas a introdução contém a descrição de um plano de venda inteiramente novo no ramo e que proporciona a fortuna a todos os que o põem em prática esse plano pode ser empregado em toda parte e por homens que nunca se dedicaram ao gênero os fazendeiros que desejam descobrir novos métodos de vender seus produtos de modo a alcançar maiores lucros e que tem terras para vender em lotes conforme referimos na última parte desta introdução milhares de fazendeiros tem minas de ouro nas terras que possuem que não são boas para o plantio e que podem ser usadas para estações de veraneio e diversões em bases bem tentadoras os estenógrafos e contadores que estiverem em busca de um plano prático para conseguir a promoção a postos mais elevados e de melhor salário o curso da lei do triunfo é o melhor que já se escreveu até hoje sobre a questão da colocação dos serviços pessoais os impressores que querem fazer mais negócios e conseguir uma produção maior como resultado de melhor cooperação entre os seus empregados os trabalhadores diaristas que ambicionam alcançar melhores situações em serviços de maior responsabilidade e por conseguinte mais lucrativos um objetivo na vida é a única fortuna valiosa que se encontra não se deve procurá-lo em terras estranhas mas dentro do coração Robert Louis Stevenson os advogados que desejam ampliar sua clientela empregando métodos dignos de acordo com a ética atrairão de modo favorável a atenção de muitas pessoas que necessitam dos seus serviços os diretores de empresas comerciais para expandir seus negócios ou diminuir as despesas como resultado de maior cooperação entre os seus empregados os proprietários de lavanderias que desejam ampliar seus negócios ensinando aos seus empregados o melhor meio de servir aos clientes com mais eficiência e amabilidade os agentes gerais de companhias de seguros para conseguir maiores e mais eficientes organizações de venda os gerentes de lojas associadas que desejarem um volume maior de negócios como resultado de esforços individuais dos vendedores as pessoas casadas que são infelizes e portanto fracassadas em virtude da falta de harmonia e cooperação no lar a todos os que compõem esta lista a filosofia da lei do triunfo oferece um auxílio definitivo e rápido resumo da primeira lição o objetivo deste resumo é ajudar o leitor a dominar a ideia central em torno da qual gira toda a primeira lição essa ideia é representada pelo termo mastermind que descrevemos detalhadamente todas as ideias novas e especialmente as de natureza abstrata só encontram guarida na mente humana depois de repetidas a saciedade trata-se de uma verdade conhecida mas que vale a pena acentuar mais uma vez neste resumo no que se refere ao princípio descrito com o nome de mastermind pode-se criar um mastermind por meio de uma aliança amistosa num espírito de harmonia entre duas mentes ou mais é oportuno declarar que de toda aliança mental seja ou não num espírito de harmonia nasce uma outra mente que afeta todos os participantes da aliança em questão jamais aconteceu que duas ou mais mentes se reunissem sem criar pelo contato uma terceira mas acontece também que nem sempre dessa reunião resulta a criação de um mastermind muitas vezes ao contrário surge uma terceira mente negativa que é exatamente o oposto do mastermind conforme tivemos ocasião de declarar várias vezes no decorrer da lição há certas mentes que não podem de modo algum fundir-se no espírito de verdadeira harmonia esse princípio encontra uma analogia na química o que facilitará ao leitor uma apreensão mais clara do princípio aqui referido por exemplo a fórmula química H2O significando a combinação de dois átomos de hidrogênio com um átomo de oxigênio transforma esses dois elementos em água um átomo de oxigênio e um átomo de hidrogênio não produzirão água além disso eles não se podem associar em harmonia existem muitos elementos conhecidos que quando combinados são imediatamente transformados de substâncias inócuas em venenos mortais ou de outra maneira muitos elementos conhecidos como venenosos são neutralizados ou se tornam inofensivos quando combinados com certos outros de modo idêntico ao que se verifica na combinação de determinados elementos com transformação radical da sua natureza a combinação de certas mentes transforma sua natureza anterior produzindo num certo grau o que se chama de mastermind ou o seu oposto que é altamente destrutivo qualquer homem que ache que a sogra tem um gênio incompatível com o seu experimenta uma aplicação negativa do princípio conhecido por mastermind por uma razão especial ainda desconhecida dos pesquisadores no campo do comportamento mental a maioria das sogras parece afetar os genros de uma maneira altamente negativa e o contato mental entre sogras e genros produz uma influência grandemente antagônica em vez de criar um mastermind esse fato é mais do que conhecido dispensando portanto mais comentários algumas mentes não podem ser harmonizadas e fundidas no mastermind fato esse que nunca deve estar ausente da lembrança de qualquer dirigente é uma das responsabilidades do líder agrupar seus homens de tal modo que aqueles colocados nos pontos mais estratégicos sejam indivíduos cujas mentes podem ser e serão fundidas no espírito de perfeita harmonia e amizade a habilidade para realizar tal agrupamento é um dos requisitos principais da liderança na segunda lição deste curso o leitor descobrirá que essa habilidade foi a fonte principal tanto do poder como da fortuna de Andrew Carnegie sem possuir conhecimento algum sobre os fins técnicos do comércio do aço Carnegie soube combinar e agrupar homens capazes criando um mastermind e fundando assim a mais próspera indústria de aço da sua época a origem do êxito colossal de Henry Ford pode ser encontrada na mera aplicação do mesmo princípio conquanto dotado da maior confiança em si mesmo que um homem pode ter Ford não dependeu apenas de si para alcançar os conhecimentos necessários ao próspero desenvolvimento da sua indústria como Carnegie ele se cercou de homens que lideram os conhecimentos que não tinha nem podia ter além disso Ford escolheu homens que se podiam harmonizar num esforço coletivo as mais eficientes alianças que já deram em resultado a criação de um mastermind foram as que nasceram da fusão de mentes de homens e mulheres a razão disso reside no fato de que as mentes masculinas e femininas se fundem mais harmoniosamente do que as mentes de um único sexo além disso o estímulo do contato sexual entra muitas vezes na criação do mastermind entre um homem e uma mulher é fato bem sabido que o elemento masculino das espécies é mais ativo e mais alerta para a caça qualquer que seja o objeto dessa quando inspirado e solicitado pelo elemento feminino essa característica humana começa a se manifestar no macho já na puberdade e continua por toda a vida pode-se observar isso principalmente nos esportes quando os rapazes estão jogando diante de uma assistência feminina retirem-se as moças e essa coqueluche que nos Estados Unidos é chamada de futebol se tornará um jogo sem importância qualquer rapaz se lançará no jogo com esforços sobre-humanos sabendo que a sua amada está ali para torcer quem não pode realizar grandes coisas deve lembrar-se do que pode mostrar-se grande nas pequenas coisas que realizar é igualmente certo que os rapazes se lançarão em busca da fortuna com o mesmo entusiasmo quando inspirados e solicitados pela mulher querida especialmente se essa sabe como estimular a mente do rapaz por meio da lei do mastermind por outro lado a mesma mulher pode por meio de uma aplicação negativa dessa lei quando é impertinente ciumenta egoísta violenta e vaidosa arrastar o rapaz a uma derrota certa o falecido Albert Hilbert compreendeu também o princípio aqui descrito que ao descobrir que a incompatibilidade de gênio que havia entre ele e sua primeira esposa o levaria a um fracasso certo preferiu enfrentar a opinião pública divorciando-se e casando com a mulher que era a principal fonte das suas inspirações segundo ele mesmo declarou nem todos os homens teriam a coragem precisa para desafiar a opinião pública como Hilbert mas quem ousará afirmar que ele não agiu no melhor interesse de todos os relacionados com o caso o objetivo principal de todo homem é triunfar a estrada para o triunfo pode estar como geralmente acontece obstruída por muitas influências que precisam ser removidas antes que o alvo possa ser alcançado um dos maiores dentre esses obstáculos é uma aliança infeliz entre mentes que não se harmonizam entre tais casos a aliança deve ser rompida caso contrário terminará numa derrota num fracasso completo o homem que domina os seis medos básicos um dos quais é o medo da crítica não hesitará em tomar o rumo que lhe parece mais conveniente não ficará cingido a limites marcados por alianças antagônicas seja qual for a sua natureza é infinitamente melhor enfrentar a crítica do que se deixar levar ao fracasso conservando uma aliança desarmoniosa seja ela comercial ou social usando de toda a franqueza estamos aqui justificando o divórcio quando as condições do matrimônio são tais que a harmonia se torna impossível não quer isso dizer porém que a falta de harmonia não possa ser removida por outros meios que não o divórcio contam-se muitos exemplos em que a paz pode ser restabelecida com o desaparecimento do antagonismo sem necessidade de se recorrer à medida extrema da quebra dos laços conjugais pelo divórcio conquanto seja verdade que algumas mentes não se fundirão no espírito de harmonia e não podem ser forçadas ou induzidas a tal coisa devido a química natural dos cérebros individualmente nunca devemos estar muito prontos para culpar a outra parte lançando-lhe toda a responsabilidade pela falta de harmonia lembremos-nos de que a perturbação pode estar no nosso próprio cérebro lembremos-nos também de que uma mente que não se pode harmonizar com uma pessoa ou algumas pessoas pode harmonizar-se perfeitamente com outros tipos de mentes a descoberta dessa verdade deu em resultado mudanças radicais nos métodos dos empregadores para com os empregados há pouco tempo era coisa comum um chefe despedir um empregado apenas porque esse não atendia perfeitamente as necessidades do cargo que lhe era confiado hoje o patrão inteligente procura estudar os seus auxiliares um que fracassa aqui poderá ser de grande utilidade ali contam-se casos de fracassos transformados em êxito completo o leitor que seguir este curso precisa ter certeza de que compreendeu perfeitamente o princípio do Mastermind antes de prosseguir nas outras lições a razão de tal exigência é o fato de que praticamente todo o curso está intimamente associado com a lei da operação mental aquele dentre os leitores que não estiver inteiramente certo de ter compreendido a lei procure fazer uma leitura mais detalhada e cuidadosa escreva ao autor ou ao tradutor do curso pedindo uma explicação mais ampla e formulando as perguntas que julgar necessárias para seu esclarecimento pode estar certo de que não se arrependerá do tempo que perder empregando esforços para compreender bem a lei do Mastermind pois será regiamente recompensado logo que estiver perfeitamente esclarecido novos horizontes se abrirão a sua frente com um mundo de oportunidades conquanto não pretenda ser uma lição à parte do curso a introdução contém dados suficientes para facilitar ao leitor que já tem talento para a profissão a vir a ser um chefe de vendas qualquer estabelecimento no gênero pode tornar efetivo o emprego da lei do Mastermind organizando os seus vendedores em grupos de dois ou mais que se aliarão num espírito de amistosa cooperação e aplicarão a lei tal como foi sugerido nesta lição um agente de conhecida marca de automóvel que tem a seu serviço doze vendedores os dividiu em seis grupos de dois homens com o objetivo de aplicar a lei do Mastermind e o resultado foi que todos estabeleceram novos recordes de vendas essa mesma organização criou o One a Week Club clube um carro por semana o que significa que cada membro do clube conseguiu vender em média um carro por semana desde a sua organização os resultados desse esforço surpreenderam a todos todos os membros do clube receberam uma lista incluindo cem possíveis compradores de automóveis cada vendedor enviava um cartão postal por semana a um desses dez possíveis fregueses e realizava pelo menos dez visitas por dia os postais descreviam pelo menos uma das vantagens do automóvel que o vendedor oferecia ao mesmo tempo em que pedia uma entrevista as entrevistas aumentaram e em razão direta as vendas o agente que chefiava esses vendedores ofereceu um prêmio em dinheiro ao vendedor que alcançasse o direito de se tornar membro do clube cobrindo a média estabelecida o plano injetou nova vitalidade em toda a organização além disso os seus resultados são os mais promissores plano semelhante podia ser adotado com eficiência pelas agências de seguros de vida qualquer inspetor pode duplicar ou mesmo triplicar o volume dos seus negócios com o mesmo número de vendedores empregando o plano aqui descrito quase sem nenhuma modificação apenas o clube se chamaria policy a week club clube uma a policy por semana isto é cada membro se comprometeria a vender uma apólice por semana o leitor que seguir este curso e compreender bem a segunda lição aprendendo a maneira de aplicar os seus fundamentos estará capacitado para empregar com a maior eficiência possível o plano descrito não sugerimos aqui nem pretendemos que qualquer leitor empreenda a aplicação dos princípios da lição que é meramente uma introdução antes de ter lido pelo menos as cinco primeiras lições um vencedor nunca abandona a luta e aquele que a abandona jamais vencerá estude a tabela da página 86 e compare as médias dos grandes homens aí citadas com as suas nas duas últimas colunas os dez homens analisados no quadro são bem conhecidos em todo o mundo oito deles são considerados personalidades que triunfaram na vida ao passo que dois são de modo geral considerados fracassados os fracassados são Jesse James e Napoleão Bonaparte foram analisados por comparação observem-se cuidadosamente os pontos nos quais esses dois homens receberam nota zero e descobrir-se há o motivo do fracasso uma nota zero em qualquer das quinze leis do triunfo é suficiente para causar uma derrota mesmo que em outras leis a média seja alta repare-se que todos os grandes homens tiveram nota 100 no objetivo principal definido trata-se assim de um pré-requisito para o triunfo em todos os casos sem exceção se o leitor deseja realizar uma interessante experiência substitua os dez nomes acima por dez nomes de pessoas que conhece cinco que tenham vencido na vida e cinco que tenham fracassado tire a média de cada uma delas e também de si mesmo tendo o cuidado de ver realmente quais são as suas fraquezas o objetivo principal da introdução é apresentar alguns dos princípios sobre os quais se baseia o curso esses princípios são mais detalhadamente descritos e o aluno aprenderá como aplicá-los de uma maneira muito mais definitiva nas lições seguintes os membros da organização de vendas de automóveis a que nos referimos neste resumo reúnem-se uma vez por semana para um almoço no qual discutem os meios de aplicar os princípios do curso isso dá a cada homem oportunidade para tirar lucro das ideias de todos os membros da organização duas mesas são postas para esse almoço numa se sentam todos os que alcançaram o direito de se tornar membros do clube na segunda que não é servida em porcelana como a primeira sentam-se os outros os que não conseguiram o direito de fazer parte do clube os quais não é preciso dizer tornam-se alvos de advertências dos outros que estão na mesa principal é possível realizar uma série quase infinita de variedades de adaptação desse plano tanto no campo das vendas de automóveis como de outros produtos a justificação para seu emprego é que vale a pena vale a pena não somente para o líder ou gerente da organização como também para cada membro do corpo de vendedores esse plano foi descrito rapidamente com o propósito de demonstrar ao leitor do curso a maneira de fazer a aplicação prática dos princípios nele traçados o teste final de qualquer teoria regra ou princípio é a certeza de que dá resultados verdadeiros a lei do mastermind provou ser verdadeira porque dá resultados se o leitor compreendeu bem a lei está pronto para prosseguir passando para a segunda lição na qual será ainda mais profundamente iniciado na aplicação dos princípios descritos na introdução seus seis inimigos mais perigosos uma visita do autor depois da lição na figura o leitor tem a oportunidade de estudar os seus seis piores inimigos os seis espectros são chamados medo da pobreza medo da morte medo da doença medo de perder o amor de alguém medo da velhice e medo da crítica nada tem de bonitos o artista que os desenhou entretanto não os pintou tão feios como realmente são se tivesse feito isso ninguém lhe daria crédito enquanto estiver lendo a descrição desses horríveis caracteres o leitor deve analisar-se para ver qual deles lhe causa mais danos toda pessoa neste mundo tem medo de alguma coisa a maioria dos medos é hereditária nesta parte o leitor pode estudar os seis medos básicos que mais danos nos causam os medos precisam ser dominados para que se consiga vencer em qualquer empreendimento sério na vida o leitor deve procurar descobrir quantos dos seis medos básicos o estão estorvando porém mais importante ainda é preciso decidir como vencer esses inimigos o propósito deste estudo é ajudar os leitores do curso a afastar esses inimigos mortais observe-se que os seis inimigos estão atrás da pessoa de modo que ela não pode vê-los facilmente todo ser humano é limitado até certo ponto por um ou mais desses medos invisíveis o primeiro passo a dar para a eliminação de tão perigosos inimigos é descobrir onde como e de que maneira os adquirimos eles conseguem instalar-se em nós por meio de duas formas de hereditariedade uma é conhecida por herança física a qual Darwin dedicou vários estudos a outra se denomina herança social por meio dela os terrores as superstições e as crenças dos homens que viveram durante as eras de ignorância passaram de uma geração para outra estudemos primeiro a parte que a hereditariedade física desempenha na criação dos medos básicos antes de tudo veremos que a natureza foi uma mãe cruel da mais baixa a mais alta forma de vida permitiu que o mais forte dominasse o mais fraco o peixe apresa os vermes e insetos e os come os pássaros apresam os peixes formas mais elevadas apresam os pássaros e assim por diante até chegarmos ao homem e o homem exerce a sua função de domínio sobre todas as outras formas animais e até sobre os seus semelhantes a história completa da evolução é uma cadeia indissolúvel de provas de crueldade e de destruição dos mais fracos pelos mais fortes não admira que as formas mais fracas da vida animal tenham aprendido a temer as mais fortes a consciência do medo existe em todo animal dessa maneira grande parte do instinto do medo nos vem através da herança física examinemos agora a herança social e vejamos a parte que ela desempenha o termo herança social refere-se a tudo o que nos é ensinado tudo o que aprendemos ou colhemos da observação e das experiências sobre outros seres vivos pondo de lado quaisquer preconceitos ou opiniões que já se tenham formado pelo menos temporariamente é possível saber a verdade sobre os seis piores inimigos começando pelo medo da pobreza é preciso coragem para dizer a verdade sobre a história desse inimigo da humanidade e uma coragem ainda maior para ouvi-la o medo da pobreza nasce do hábito que o homem adquiriu de exercer o seu poderio sobre os seus semelhantes economicamente os animais que têm instinto mas não o poder de pensar também procuram dominar uns aos outros fisicamente com o seu senso superior de intuição e a sua mais poderosa arma o pensamento o homem não devora os seus semelhantes fisicamente sente mais prazer em devorá-los financeiramente o homem é a tal ponto agressor a esse respeito que quase todos os estados e nações se viram forçados a estabelecer leis dezenas delas para proteger os fracos contra os fortes todas as leis são uma demonstração da natureza do homem para procurar dominar aqueles dentre os seus semelhantes que são mais fracos economicamente o segundo dos seis medos básicos que atormentam o homem é o medo da velhice esse medo tem duas causas principais primeiro a ideia de que a velhice possa trazer a pobreza segundo os falsos ensinamentos sectários que falam em inferno em um mundo de fogo depois desta vida levando as pessoas a temerem a aproximação da velhice por supor em que depois dela vem um outro mundo talvez mais terrível ainda o terceiro dos seis medos básicos é o medo da doença esse medo nasce tanto da herança física como social do nascimento até a morte há uma luta eterna dentro de cada corpo humano entre um grupo de células conhecido como construtor do corpo e outro que é destruidor ou seja os germes das doenças a semente do medo nasce no corpo como um resultado do plano cruel da natureza permitindo as formas mais fortes das células exercer pressão sobre as mais fracas a herança social desempenha sua parte por meio da falta de asseio e de noções de higiene e também por meio da lei da sugestão astutamente preparada pelos que se aproveitam das doenças o quarto dos seis medos básicos é o medo de perder o amor de alguém esse medo enche os tribunais de casos de divórcio e de crimes passionais e outras formas cruéis de vingança é uma tradição transmitida pela herança social desde a época pré-histórica quando os homens raptavam as mulheres pela força bruta o método foi modificado até certo ponto mas perdura ainda hoje o homem rouba a esposa de outro não pela força bruta mas seduzindo-a com presentes luxuosos passeios e belas casas o homem está melhorando hoje seduz outrora forçava o quinto dos seis medos básicos é o medo da crítica é difícil determinar exatamente onde e como o homem adquiriu esse medo mas é certo que o adquiriu não é contudo por causa dele que o homem se tornou careca a calva é uma consequência de chapéus apertados que impedem a circulação desde a raiz dos cabelos as mulheres raramente ficam calvas porque usam chapéus frouxos o medo da crítica porém faz os homens tirarem os chapéus e conservarem os cabelos os fabricantes de roupas não perderam tempo em se aproveitar desse terror básico da humanidade em todas as estações as modas se transformaram porque os fabricantes de roupas sabem que poucas pessoas terão coragem para usar as roupas da estação passada se o leitor duvidar disso tente sair com o chapéu de abas estreitas quando as abas largas estão em moda ou então tente a leitora passear no dia de ano novo com o seu chapéu do ano passado onde observar como se sentirão mal unicamente devido ao inimigo imortal o medo da crítica o sexto e último dos seis medos básicos é o mais tremendo de todos chama-se medo da morte por dezenas de milhares de anos o homem tem perguntado e até hoje fica sem resposta de onde viemos para onde vamos os mais astuciosos não demoraram em oferecer soluções para a eterna questão de onde vim e para onde vou depois da morte venha a minha tenda diz um chefe religioso irá para o céu depois da morte o céu passou a ser descrito como um lugar maravilhoso cujas ruas são pavimentadas de ouro e pedras preciosas se não vier a mim irá diretamente para o inferno diz outro o inferno é então pintado como um lugar de fogo abrasador onde a pobre vítima sofrerá tormentos eternos não admira que a humanidade tenha medo da morte olhemos novamente para a gravura no início deste capítulo e determinemos se for possível qual dos seis medos básicos nos está causando mais danos um inimigo descoberto é um inimigo meio vencido graças às escolas e aos colégios o homem vai descobrindo pouco a pouco os seis inimigos a arma mais eficiente para o combate a todos eles é o conhecimento organizado ignorância e medo são irmãos gêmeos destruam-se a ignorância e a superstição e os seis medos básicos desaparecerão da natureza humana dentro de uma geração em cada biblioteca pública pode ser encontrado o remédio para os seis inimigos da humanidade bastando para isso saber escolher os livros comecemos por ler The Science of Power de Benjamin Kidd e destruiremos sem demora os seis terríveis inimigos em seguida leia-se o ensaio de Emerson Compensation então selecionem-se alguns bons livros sobre autossugestão procurando ao mesmo tempo adquirir conhecimentos sobre o princípio por meio do qual as nossas crenças de hoje se tornam amanhã realidade Mind in the Making de Robinson dará ao leitor um excelente início para a compreensão da sua mente por meio da herança social chegaram até nós a ignorância e a superstição das eras antigas mas estamos vivendo numa era moderna por toda parte podemos ver que qualquer efeito tem uma causa natural comecemos agora a estudar os efeitos pelas suas causas e em breve nos libertaremos do peso dos seis medos básicos comecemos estudando homens que acumularam grandes fortunas e descobramos a causa das suas realizações Henry Ford fornece um exemplo excelente dentro do curto período de 25 anos venceu a pobreza e tornou-se o homem mais poderoso do mundo na sua obra nada há que seja efeito do acaso ou da sorte essa obra é o resultado do cuidado com que ele observou certos princípios que estão igualmente à disposição do leitor Henry Ford não se deixou intimidar pelos seis medos básicos não tem o leitor dúvida sobre isso se achar que está muito afastado de Ford para estudá-lo devidamente comece por escolher duas pessoas que lhe estejam mais próximas uma representando a sua ideia de fracasso e outra correspondendo a sua ideia de triunfo procure descobrir o que fez de um desses indivíduos um fracassado e do outro um triunfante consiga fatos reais e no processo de reuni-los terá aprendido muita coisa sobre causa e efeito tudo o que existe desde a forma animal mais inferior que vive na terra ou nos mares até o homem é efeito do processo evolutivo da natureza a evolução é uma transformação organizada na qual nenhum milagre tem parte não somente as formas e as cores dos animais mudam de acordo com um processo de uma geração para outra como também a mente humana está sujeita as mesmas transformações e nisso está a nossa esperança de melhoria temos o poder de forçar a nossa mente por meio do processo de rápida transformação basta um mês de autossugestão dirigida com propriedade para que se possa calcar aos pés qualquer dos seis medos básicos em doze meses de persistente esforço poder-se-á dominar toda a horda de maneira a não oferecer mais nenhum perigo assim o leitor reunirá amanhã em sua mente os pensamentos dominantes que tiver hoje plantará nela a semente da determinação meio vencida procure conservar essa intenção e aos poucos afaste os seis inimigos que já então existem apenas em sua mente o homem que é poderoso nada teme nem mesmo a Deus o homem poderoso ama a Deus mas nunca o teme o poder duradouro jamais nasce do medo qualquer poder que tenha o medo por base está condenado a criar e a se desintegrar compreendamos bem essa grande verdade e nunca incidiremos na infelicidade de procurar conquistar poder inspirado no medo de outras pessoas que talvez nos devam uma obediência temporária o homem é de corpo e alma formado para grandes feitos para nas asas da mais ousada fantasia voar infatigavelmente transformando impávido em paz os mais cruéis sofrimentos e experimentando os prazeres do espírito e dos sentidos ou então é formado para a abjeção e a desgraça para rastejar no grilhão dos terrores estremecendo a cada som apagando com sensualismo a chama do amor natural abençoando a hora em que a gele da mão da morte lhe imporá o selo fatal e temendo ao mesmo tempo a cura conquanto odiando o mal o primeiro é o homem como há de ser um dia o segundo o homem tal como o tornou o mal Shelly a calúnia é um dos males mais destruidores do mundo fere corações e arruina reputações com uma crueldade inaudita segunda lição um objetivo principal definido querer é poder iniciamos um curso de filosofia que pela primeira vez na história do mundo foi organizado com base em fatores conhecidos que tem sido e serão sempre empregados por aqueles que triunfam na vida o estilo literário foi aqui completamente subordinado ao objetivo de descrever os princípios e as leis incluídos neste curso de modo que pudessem ser rápida e facilmente assimiláveis por indivíduos de todas as classes alguns dos princípios descritos no curso são conhecidos de todos os que estão agora empenhados na sua leitura outros porém são apresentados pela primeira vez não devemos esquecer da primeira a última lição que o valor desta filosofia repousa inteiramente no estímulo do pensamento que produzirá no espírito do leitor e não apenas nas próprias lições ou por outras palavras este curso foi organizado como um estimulante mental que levará o leitor a organizar e dirigir para um fim definido todas as suas forças mentais aparelhando assim o estupendo poder que a maioria das pessoas desperdiça em ideias vagas absurdas e sem objetivo a unidade de propósito é essencial para o triunfo seja qual for a ideia que se fizer sobre a definição do termo triunfo entretanto essa unidade de propósito pode como geralmente acontece exigir que o pensamento se estenda sobre vários assuntos relacionados com ela fiz uma vez uma longa viagem para ver Jack Dempsey treinar para uma luta séria observei que o conhecido pugilista não fazia apenas um tipo de exercício mas ao contrário praticava vários o saco de areia o auxiliava a desenvolver a força de certos músculos e também treinava a vista na rapidez os halteres serviam para treinar um outro grupo de músculos a corrida desenvolvia os músculos das pernas e coxas uma alimentação racional bem calculada lhe dava o suficiente para o desenvolvimento muscular sem acúmulo de gorduras hábitos adequados de sono diversões e descanso lhe davam ainda outros requisitos necessários para a vitória o leitor deste curso está ou deveria estar empenhado numa série de exercícios para triunfar na batalha da vida para isso para conseguir a vitória há muitos fatores que merecem grande atenção um espírito bem organizado alerta e enérgico é o resultado de vários estímulos todos descritos detalhadamente no decorrer destas lições é preciso não esquecer portanto que o espírito requer para seu desenvolvimento uma variedade de exercícios tal como acontece com o físico e para alcançar seu completo desenvolvimento exige muitas formas de exercício sistemático os cavalos são exercitados para determinadas marchas pelos treinadores que os fazem saltar sobre obstáculos desenvolvendo assim a marcha desejada por meio do hábito e das repetições o espírito humano precisa ser treinado de uma maneira idêntica por meio de uma variedade de estímulos que inspirem o pensamento o leitor observará antes de se aprofundar nesta filosofia que a simples leitura das lições produzirá na sua mente uma onda de pensamentos sobre uma vasta série de assuntos por esse motivo é aconselhável que faça a leitura munido de um caderno de notas e de um lápis e adote o costume de anotar os pensamentos e ideias que lhe forem surgindo na mente aceitando essa sugestão o leitor depois de ter lido o curso duas ou três vezes terá adquirido uma série de ideias suficientes para transformar inteiramente o seu plano de vida seguindo esse costume inteirar-se-á muito cedo de que o cérebro se torna uma espécie de magneto e que atrairá ideias úteis que pairam no leve ar para empregar a expressão de eminente cientista que fez experiência com esse princípio durante muitos anos o leitor cometerá uma grande injustiça para consigo mesmo se empreender este estudo com a ideia por mais leve que seja de que não precisa mais conhecimentos de que os que possui no momento na verdade homem algum é tão versado sobre um determinado assunto a ponto de poder considerar-se como a última palavra nele a melhor roseira não é a que tem menos espinhos mas a que produz as rosas mais delicadas Henry Van Dyke na longa e dura tarefa de eliminar um pouco a minha própria ignorância e abrir caminho para algumas das úteis verdades da vida vi muitas vezes em imaginação o grande marcador que permanece no portão de entrada da vida e que escreve pobre tolo na testa dos que se acreditam sábios e pobre pecador na testa dos que se julgam santos isso traduzido em linguagem mais simples significa que nenhum de nós sabe muito e pela própria natureza do nosso ser jamais poderemos saber tanto quanto necessitamos a fim de viver uma vida sã e ser feliz durante toda a existência a humildade é um mensageiro do triunfo antes de nos tornarmos humildes em nossos próprios corações não estaremos aptos para tirar grande proveito das experiências e pensamentos alheios essa linguagem soa como uma prédica de moral dirão e que tem isso mesmo as prédicas secas e vazias de interesse como são o mais das vezes podem ser benéficas quando servem para refletir as sombras do nosso ser real de modo que possamos ter uma ideia da nossa pequenez e da nossa superficialidade triunfo na vida tem sido amplamente pregado aos nossos homens ilustres o melhor local para estudar o homem é na nossa própria mente fazendo uma análise completa de nós mesmos quando conseguirmos nos conhecer perfeitamente se é que conseguiremos isso saberemos também muito sobre os outros para conhecer os outros não como parecem ser mas como realmente são precisamos estudá-los nos seguintes aspectos através dessas janelas abertas podemos entrar na alma de um homem e ter uma visão do que ele é realmente avançando mais um passo se quisermos conhecer os homens devemos estudá-los quando irritados quando estão amando quando tem questões de dinheiro quando estão comendo a sós e sem saber que estão sendo observados quando escrevem quando estão em dificuldades quando alegres e triunfantes quando abatidos e derrotados quando enfrentam uma catástrofe quando procuram causar uma boa impressão aos outros quando informados sobre a desgraça alheia quando informados da boa sorte de outros quando perdem em qualquer espécie de esporte quando vencem num jogo esportivo quando a sós numa atitude de meditação antes de se poder conhecer qualquer homem tal como é realmente é preciso observá-lo em todos os seus estados de espírito o que equivale virtualmente a dizer que não se tem o direito de julgar os outros apenas pelas aparências as aparências valem não há dúvida mas enganam muito este curso foi organizado de maneira a tornar os seus leitores capazes de fazer um balanço de si próprios e de outras pessoas por outros métodos que não os julgamentos precipitados aquele que conseguir dominar esta filosofia estará apto para enxergar através da crosta exterior dos adornos pessoais das roupas da chamada cultura e coisas semelhantes e penetrar profundamente no coração dos que o cercam é uma promessa grandiosa que não seria formulada se não nos tivéssemos certificado em anos de experiência e análise de que tal promessa pode ser feita sem ter pelo menos um ligeiro conhecimento da lei da compensação tal como é descrita por Emerson nenhuma pessoa pode se considerar educada algumas pessoas que examinaram os manuscritos deste curso admiraram-se de que não o tivéssemos denominado curso sobre a arte de vender a isso responderemos que a palavra venda está geralmente associada com negócios de mercadorias ou serviços e isso tornaria circunscrita e limitada a verdadeira natureza da obra é verdade que se trata de um curso da arte de vender contanto que se dê um significado mais amplo a essa expressão esta filosofia visa tornar possível aos que a dominarem negociar com êxito o seu caminho na vida encontrando o mínimo possível de resistência e atrito assim tal curso deve ajudar o leitor a organizar e empregar na prática muitas verdades que são abandonadas pela maioria das pessoas que marcham pela vida adiante como criaturas medíocres nem todas as pessoas são constituídas de maneira a desejar conhecer as verdades sobre as questões que afetam essencialmente a vida uma das maiores surpresas que tivemos no decorrer das nossas atividades de pesquisas foi observar como são poucos aqueles que querem ouvir a verdade quando esta mostra as suas fraquezas preferimos as ilusões à realidade as novas verdades quando aceitas são tomadas como proverbial grão de sal alguns dentre nós exigem mais que uma mera pitada querem quantidade muito maior capaz de temperar as novas ideias que assim se tornam sem utilidade por conseguinte a introdução deste curso tal como a presente lição trata de assuntos que se destinam a preparar o caminho para novas ideias de maneira que nenhuma delas possa causar choque no cérebro do leitor a ideia que desejamos transmitir foi muito bem exposta pelo editor do American Magazine em editorial que transcrevemos recentemente por uma noite chuvosa Carl Lohmann o rei das arenas do Alasca narrou-me uma história real conservei-a no meu repertório desde então e agora a passo adiante um certo esquimó da Groenlândia com Tommy Lohmann foi empregado numa das expedições ao Polo Norte há alguns anos depois como recompensa aos fiéis serviços que prestou levaram-no a Nova York para uma rápida visita por tudo quanto viu e ouviu verdadeiros milagres de som e divisão sentiu uma profunda admiração ao regressar a sua terra natal deu notícia de edifícios que seguiam até os céus de bondes que descreveu como casas que se movimentavam em trilhos habitados por pessoas de pontes colossais de luzes artificiais e todas as outras coisas que existem nas grandes metrópoles a gente da sua aldeia o olhava friamente sem lhe dar atenção daí por diante passou a ser conhecido pelo apelido de Sagluck que quer dizer mentiroso e esse nome ignominioso foi o seu até morrer muito antes da sua morte o seu verdadeiro nome estava completamente esquecido quando Knud Rasmussen fez a viagem da Groenlândia ao Alasca acompanhava-o um esquimó chamado Mitek Pato Selvagem Mitek visitou Copenhague e Nova York onde viu muitas coisas que não conhecia e ficou grandemente impressionado mais tarde de volta a sua terra natal lembrou-se da tragédia de Sagluck e achou que não seria prudente contar a verdade em vez disso contaria histórias que o seu povo pudesse compreender e salvou assim sua reputação contou como o doutor Rasmussen mantinha um caiaque nas margens de um grande rio o Hudson e como todas as manhãs saiam a caça patos, gansos e lontras existiam em grande quantidade e eles se divertiam imensamente com essas viagens Mitek aos olhos dos seus conterrâneos é um homem honesto seus vizinhos o tratam com todo o respeito a estrada daqueles que narram verdades é sempre muito árdua Sócrates bebendo cicuta Cristo crucificado Estevão apedrejado Giordano Bruno queimado vivo Galileu forçado pelo terror a retirar as verdades que anunciara que longa estrada cruenta atravessa as páginas da história alguma coisa na natureza humana nos faz sentir o choque das ideias novas não gostamos de ser perturbados nas nossas crenças e preconceitos que quase nos foram legados com os móveis da família na maturidade muitos dentre nós atingimos um estado de hibernação e vivemos alimentados pela gordura de antigos fetiches se uma nova ideia invade o nosso covil levantamos-nos rugindo do nosso sono de inverno os esquimóis pelo menos tinham alguma desculpa não podiam conceber os quadros fantásticos descritos por Sadlach a sua vida simples foi sempre circunscrita pela noite do ártico mas não há uma razão justa para que a média dos homens feche sempre o espírito às ideias novas nada há de mais trágico ou mais comum do que a inércia mental para cada dez homens que são fisicamente preguiçosos existem dez mil que são mentalmente estagnados e um espírito estagnado é campo propício para o medo um velho fazendeiro de Vermont costumava sempre terminar as suas preces com o seguinte apelo meu Deus dai-me um espírito aberto se muita gente seguisse o seu exemplo poderia salvar-se das desvantagens dos preconceitos e que lugar agradável para viver seria então o mundo todas as pessoas devem ter empenho em reunir novas ideias de fontes estranhas ao ambiente em que vivem e trabalham diariamente se não procura novas ideias o espírito se torna acanhado estagnado estreito e fechado o fazendeiro deve visitar a cidade frequentemente andar entre fisionomias estranhas e altos edifícios voltará a sua fazenda com o espírito rejuvenescido com mais coragem e um entusiasmo maior o homem da cidade sempre que seja possível deve fazer uma viagem ao campo e banhar o espírito com novos aspectos dos que o rodeiam na labuta diária todos necessitam de uma mudança de ambiente mental em períodos regulares da mesma maneira que é essencial a variedade na alimentação o espírito se torna mais alerta mais elástico e mais pronto para trabalhar com rapidez e eficiência depois de ter sido banhado com novas ideias fora do campo das nossas atividades cotidianas enquanto seguir este curso o leitor porá de lado de vez em quando o ambiente mental em que cumpre o seu trabalho cotidiano entrando num campo inteiramente novo de ideias algumas das quais até então desconhecidas chegará assim ao fim do curso com uma nova provisão de ideias que o tornarão mais eficiente mais entusiasta e mais corajoso seja qual for o seu gênero de trabalho não devemos ter medo das novas ideias elas podem significar a diferença entre o triunfo e o fracasso algumas das ideias apresentadas neste curso não exigem novas explicações ou provas da sua veracidade pois são bem conhecidas de todos outras aqui apresentadas porém são novas e por esse simples motivo muitos dos que se iniciaram nesta filosofia hesitaram em aceitá-las como verdadeiras todos os princípios descritos aqui foram cuidadosamente experimentados por nós e a maioria deles foi estudada por dezenas de cientistas e outras pessoas capazes de fazer a distinção entre a mera teoria e a prática por essa razão todos os princípios aqui expostos são praticáveis contanto que se saiba aplicá-los entretanto não pedimos a nenhum dos nossos leitores que aceite qualquer das ideias apresentadas antes de se ter convencido primeiro por meio de experiências e análises da realidade do princípio em questão o que pedimos ao leitor por lhe ser prejudicial é que ele evite formar opiniões sem ter por base fatos definidos o que nos faz lembrar a célebre advertência de Herbert Spencer há um princípio que é uma barreira contra todas as informações que é prova contra todos os argumentos e que não pode deixar de manter um homem em eterna ignorância esse princípio é a condenação apressada antes do exame convém ter sempre em mente essas palavras ao estudar a lei do mastermind descrita nas nossas lições essa lei envolve um princípio inteiramente novo de operação mental e por esse motivo somente será difícil para muitos leitores aceitá-la como verdadeira antes de experimentá-la quando se considerar porém o fato de que a lei do mastermind é segundo se acredita a base real da maioria das realizações dos que são considerados gênios essa lei passará a merecer mais do que um julgamento precipitado muitos cientistas que nos deram a sua opinião sobre essa lei julgam que ela é praticamente a base de todos os acontecimentos importantes resultantes dos esforços de um grupo ou corporação Alexander Gumbel asseverou acreditar que a lei do mastermind não somente é verdadeira como também todas as instituições superiores de ensino dentro em pouco passariam a ensiná-la como parte indispensável dos cursos de psicologia Charles P. Steinmetz declarou que fizera experiências com a lei em questão chegando à mesma conclusão enunciada nas lições muito antes de haver falado com o autor dos livros sobre esse assunto não existe o que se chama alguma coisa em troca de nada afinal de contas não se obtém senão o que se paga exatamente quer se comprem automóveis ou pão Lutner Burbank e John Burroughs fizeram declarações semelhantes Edison nunca foi interrogado a respeito mas outras declarações suas dão a entender que ele endossaria a lei como uma possibilidade se não de fato uma realidade o doutor Elmer Gates aprovou a lei numa conversa doutor Gates é um cientista de primeira ordem ao lado de Edison Steinmetz e Bell falamos com uma vintena de inteligentes homens de negócios que conquanto não fossem cientistas afirmaram acreditar na veracidade desses princípios assim quase não tem desculpas aqueles que menos habilitados para julgar formam opiniões sobre um assunto como esse sem antes fazer investigações sérias e sistemáticas agora consintam os leitores que lhes apresente um ligeiro esboço desta lição e do proveito que poderão tirar dela tendo me preparado para praticar essa lei apresentarei a introdução como uma narrativa do meu caso a evidência que vem em apoio desse caso será apresentada nas dezesseis lições que compõem o curso os fatos que formam o curso foram reunidos durante mais de vinte e cinco anos de experiência comercial e profissional e a única razão que me leva a empregar o pronome pessoal é que narro aqui uma experiência de primeira mão antes de ser publicado este curso de leitura sobre a lei do triunfo os seus originais foram submetidos a duas importantes universidades das quais se solicitava que os manuscritos fossem lidos por professores competentes com a finalidade de corrigir ou eliminar as declarações que parecessem sem base do ponto de vista econômico o pedido foi atendido e os originais cuidadosamente examinados nenhuma só modificação foi proposta além de duas ou três simples trocas de palavras um dos professores expressou-se em parte da seguinte maneira é de lastimar que todas as moças e rapazes que entram para as escolas superiores não estejam exercitados de maneira eficiente nas quinze leis que constituem o seu curso de leitura sobre a lei do triunfo e que uma grande universidade como esta a que tem a honra de pertencer bem como todas as outras não incluam esse curso como parte do seu currículo visto que o curso foi apresentado como um mapa ou uma planta que guiará o leitor para alcançar o alvo que procura atingir e que se chama triunfo não será oportuno definir aqui o que é triunfo triunfo é o desenvolvimento do poder com o qual se obtém tudo o que se deseja na vida sem interferir nos direitos dos outros frisarei com certa insistência a palavra poder pois ela está sempre inseparavelmente relacionada com o triunfo vivemos num mundo e numa era de intensa concorrência e por toda parte está em vigor a lei da sobrevivência do mais apto por tudo isso todos aqueles que pretendem alcançar um triunfo duradouro tem que atingir o seu alvo por meio do poder que é poder poder é a energia ou esforço organizado este curso é com razão chamado o curso da lei do triunfo porque ensina a maneira de organizar fatos conhecimentos e as faculdades da mente numa unidade de poder o curso da lei do triunfo nos faz uma promessa definitiva dominando e aplicando poderemos obter tudo o que quisermos contanto que esteja dentro dos limites da razão esta qualificação leva em conta a educação a cultura ou a ignorância da pessoa a sua resistência física o seu temperamento e todas as outras qualidades mencionadas nas nossas dezesseis lições como sendo os fatores mais essenciais para a obtenção do triunfo todos aqueles que têm alcançado triunfos extraordinários sem exceção os têm conseguido quer consciente quer inconscientemente por meio do auxílio de todos ou pelo menos de alguns dos quinze fatores principais dos quais o curso constitui uma compilação quem tiver dúvidas sobre isso siga as dezesseis lições e em seguida empreenda a análise acurada de homens como Carnegie Rockefeller Hill Harriman Ford e outros do mesmo valor que acumularam grandes fortunas e verá que todos eles conhecem e aplicam o princípio do esforço organizado que se destaca como um fio de ouro através de todo o nosso curso aquele que for capaz de perder uma corrida sem culpar os outros da sua derrota tem perspectivas de êxitos na estrada da vida há cerca de 20 anos tive a oportunidade de entrevistar Andrew Carnegie a fim de escrever um artigo sobre ele durante a entrevista perguntei-lhe a que atribuía seu triunfo Carnegie disse então meu jovem amigo antes de responder a sua pergunta gostaria de ouvir a definição dessa palavra triunfo depois de esperar algum tempo vendo que eu estava um tanto atrapalhado pela sua pergunta continuou por triunfo com certeza quer se referir a minha riqueza não é afirmei-lhe que o dinheiro era o termo pelo qual a maioria das pessoas costumava medir o êxito alcançado Andrew Carnegie disse então muito bem se deseja saber como adquirir a minha fortuna se é isso que chama triunfo responderei a sua pergunta dizendo que aqui na nossa empresa temos um mastermind formado com mais de 20 homens que contadores químicos e outras pessoas especializadas pessoa alguma dentre as que compõe o grupo possui em particular essa mente a que acabo de me referir mas a soma desses espíritos coordenada num espírito de harmoniosa cooperação constitui a força que realizou a minha fortuna nesse grupo não há duas mentes iguais mas cada componente desempenha a sua parte melhor do que ninguém no mundo caiu então no meu espírito a semente que deu origem a este curso que só mais tarde germinou essa entrevista marcou o início de anos de pesquisa que conduziram finalmente a descoberta do princípio de psicologia descrito na introdução com o nome de mastermind ouvi tudo o que disse Andrew Carnegie mas precisei de muitos anos de contato com o mundo comercial para poder assimilar tudo o que dizia tudo isso que não é nem mais nem menos do que o princípio do esforço organizado sobre o qual repousa todo o curso da lei do triunfo o grupo de auxiliares de Andrew Carnegie constituiu um mastermind e essa mente era tão bem organizada tão bem coordenada tão poderosa que podia acumular os milhões de dólares de Carnegie em qualquer gênero de empresa comercial ou industrial A escolha da indústria do aço foi inteiramente acidental no que se refere à acumulação da riqueza de Carnegie A sua fortuna teria sido realizada ainda mesmo que o mastermind tivesse explorado a indústria do carvão ou outro qualquer gênero de negócio pela simples razão de que essa mente se apoiava no poder que o leitor poderá ter quando tiver organizado as faculdades do seu espírito e entrar em aliança com outros espíritos bem organizados para obtenção de um objetivo definido na vida Uma análise cuidadosa de vários dos antigos sócios comerciais de Carnegie levada a efeito depois do início do curso provou de modo irrefutável não somente que existe uma lei tal como a que é chamada mastermind como também que a referida lei foi a principal fonte dos êxitos de Andrew Carnegie o tenha conhecido melhor que Charles M. Schwab o qual declarou com muita justiça que na personalidade de Andrew Carnegie há algo de sutil que lhe tornou possível atingir tais alturas ele disse nunca conheci ninguém dotado de tanta imaginação de uma inteligência tão viva e de tamanho instinto de compreensão tinha-se a impressão de que ele fazia experiência com os pensamentos da gente e fazia uma reserva de tudo o que se tinha realizado ou pudesse realizar ainda parecia aprender as palavras antes mesmo de serem pronunciadas o seu jogo mental era fascinante e seu hábito de observação dava-lhe uma reserva de conhecimento sobre inúmeros assuntos mas sua qualidade mais notável tão rica que mais parecia um dom era o poder de inspirar outros homens e radiava confiança quem quer que tivesse dúvidas sobre qualquer coisa podia discutir o assunto com Carnegie num instante ele convencia a pessoa da razão ou do erro em que estivesse essa qualidade de atrair os outros em seguida estimulá-los brotava de sua própria força os resultados da sua direção eram notáveis nunca antes na história da indústria penso eu existiu um homem que sem entender do negócio nos seus detalhes sem pretensões a ser um técnico em assuntos de aço e máquinas estivesse apto para estabelecer tão importante empresa a habilidade de Andrew Carnegie para inspirar e estimular os outros baseava-se em algo mais profundo do que qualquer faculdade de julgamento nessa última frase Schweb expressou um pensamento que corrobora a teoria do mastermind a qual atribuímos a principal fonte do poder de Carnegie Schweb confirmou Andrew Carnegie teria triunfado em qualquer outro negócio que empreendesse do mesmo modo que conseguiu triunfar na indústria do aço é óbvio que esse triunfo foi devido à compreensão entre a sua mente e a dos seus associados e não a um mero conhecimento da indústria em questão esse pensamento deve ser muito confortador para os que não conseguiram ainda atingir um sucesso marcado pois demonstra que o triunfo é apenas uma questão de aplicação correta das leis e dos princípios que estão ao dispor de todos e essas leis não nos esqueçamos disso estão inteiramente descritas e estudadas nas 16 lições do curso que estamos seguindo Andrew Carnegie aprendeu como aplicar a lei do mastermind isso lhe permitiu organizar as suas faculdades mentais e as dos outros homens e coordenar esse todo atrás de um objetivo principal definido todo estrategista seja no campo do comércio da guerra da indústria ou de outras atividades compreende perfeitamente o valor de um esforço organizado todo estrategista militar compreende o valor de espalhar a semente das dissensões nas fileiras dos adversários porque tal coisa irá quebrar o poder da coordenação que é o sustentáculo das forças oponentes durante a guerra mundial muito se falou sobre os efeitos da propaganda e não parece exagero dizer-se que as forças desorganizadoras da propaganda foram muito mais destruidoras que os canhões e explosivos empregados na conflagração um dos pontos decisivos da guerra mundial foi quando os aliados colocaram seus exércitos sob a direção do general foc militares bem informados dizem que foi essa medida que causou a desgraça dos exércitos adversários qualquer um excelente exemplo do valor do esforço organizado porque demonstra de modo simples e muito claro como milhares de toneladas de peso podem ser transportadas sobre um número relativamente reduzido de barras de aço e vigas é que todo esse material da ponte está de tal forma disposto que o peso se distribui igualmente sobre toda ela um homem tinha sete filhos que estavam sempre discutindo uns com os outros um dia o pai chamou os filhos e disse lhes que desejava dar a todos uma demonstração do que significava aquela falta de harmonia preparou um feixe com sete estacas cuidadosamente amarradas mandou que cada filho separadamente tentasse partir o feixe cada um experimentou e nada conseguiu o pai desfez então o feixe entregou uma estaca a cada um dos filhos e pediu que quebrassem as estacas com o joelho o velho disse então o seguinte quando vocês meus filhos trabalham juntos num espírito de perfeita harmonia lembram o feixe de estacas e nenhum pode ser derrotado mas quando brigam uns com os outros qualquer um pode ser facilmente vencido nessa história há uma valiosa lição que pode ser aplicada ao povo de qualquer comunidade aos empregados e empregadores em qualquer organização de trabalho ou ao Estado ou nação em que se vive o esforço organizado pode ser perigoso se não for guiado com inteligência é por essa razão principalmente que as 16 lições do curso são dedicadas em grande parte a descrição dos modos de dirigir o poder do esforço organizado a fim de que ele conduza ao triunfo a essa espécie de triunfo que é baseado na justiça e na verdade e que conduz por fim a felicidade uma das maiores tragédias da época presente de lutas e de loucuras financeiras é o fato de que apenas poucas pessoas se empenham nos esforços que mais lhes agradam um dos objetivos do nosso curso é ajudar cada leitor a descobrir o seu lugar apropriado no mundo do trabalho onde a prosperidade material e a felicidade podem ser encontradas em abundância o curso inteiro destina-se a ser um estímulo que facilitará o conhecimento das suas forças ocultas tais quais elas são e despertará nele a ambição a visão e a determinação que o levarão a adiantar-se e a reclamar o que lhe pertence por direito há menos de 30 anos na casa onde trabalha Henry Ford havia outro homem que fazia o mesmo trabalho que ele dizia-se que esse homem era realmente um operário mais competente do que o próprio Ford naquela espécie de trabalho hoje o nosso homem tem ainda o mesmo emprego ao passo que Ford é o homem mais rico do mundo uma boa enciclopédia contém a maior parte dos fatos conhecidos do mundo mas esses fatos são tão inúteis como os bancos de areia antes de serem organizados em termos de ação que diferença tão notável existiria entre esses dois homens para que se verificasse tão grande diversidade de fortuna entre eles é que Ford compreendeu e aplicou o princípio do esforço organizado ao passo que o outro não cuidou disso na pequena cidade de Shelby Ohio onde essas linhas são escritas pela primeira vez na história esse princípio do esforço organizado está sendo aplicado como propósito de se realizar uma aliança bem estreita entre as igrejas e as casas comerciais de uma comunidade os parocos e os homens de negócio formaram uma aliança da qual resultou que as igrejas e os comerciantes se apoiam mutuamente e em consequência tanto as casas comerciais como as igrejas adquiriram tamanha força que é quase impossível alguns dos seus empregados ou membros fracassar os outros não permitirão tal coisa é isso um exemplo do que pode acontecer quando grupos de homens formam uma aliança com o fim de colocar o poder combinado de uma coletividade em apoio de cada unidade individual a aliança trouxe a cidade de Shelby vantagens morais e materiais de que gozam poucas cidades americanas para que possamos ter uma visão mais concreta de como esse princípio do esforço organizado pode se tornar poderoso paremos por um momento e deixemos a nossa imaginação traçar um quadro do que resultaria se todas as igrejas jornais e clubes inclusive clubes femininos e outras organizações cívicas da mesma natureza em todas as cidades americanas formassem uma aliança com o objetivo de fundir o seu poder e empregá-lo em benefício dos membros dessas organizações os resultados seriam simplesmente espantosos conhecem-se três poderes principais no mundo do esforço organizado as igrejas as escolas e a imprensa imaginemos o que poderia acontecer facilmente se essas três grandes forças formadoras da opinião pública entrassem em aliança com o propósito de fazer surgir qualquer transformação necessária na conduta humana poderiam no decorrer de uma única geração modificar a atual ética dos negócios a tal ponto que seria um verdadeiro suicídio comercial alguém tentar fazer uma transação sob outro qualquer standard que não fosse a regra de ouro tal aliança poderia produzir influência suficiente para transformar numa única geração as tendências comerciais sociais e morais de todo o mundo civilizado teria poder suficiente para forçar no espírito das gerações vindouras qualquer ideal desejado poder poder é o esforço organizado como já tivemos ocasião de dizer o triunfo é baseado no poder para que se possa fazer uma ideia perfeita do que significa o termo esforço organizado apresentamos várias ilustrações ou exemplos e para acentuar ainda mais essa verdade repetiremos que a acumulação de grandes riquezas e a conquista de uma situação privilegiada na vida constituem o que ordinariamente chamamos triunfo e são baseadas na facilidade de apreensão e na habilidade para assimilar e aplicar os princípios fundamentais das 16 lições deste curso ele está em completa harmonia com os princípios de economia e da psicologia aplicada observar-se-á que as lições que dependem para sua aplicação prática de algum conhecimento de psicologia foram acrescidas de uma explicação mais ampla dos princípios psicológicos que visam torná-las mais acessíveis antes de serem dados a publicidade os manuscritos do nosso curso foram submetidos a banqueiros e comerciantes americanos por conseguinte homens de espírito eminentemente prático capazes de analisá-los e criticá-los um dos mais conhecidos banqueiros de nova iorque devolveu os originais com os seguintes comentários sou formado pela universidade de yale mas acredite que estaria disposto a trocar tudo o que meu título me deu pelo que me trouxe o curso sobre a lei do triunfo caso tivesse tido o privilégio de o incluir nos meus estudos quando era aluno de yale minha esposa e minha filha leram também os manuscritos minha esposa chamou o curso de teclado da vida pois julga ela que todos os que aprendem a maneira de aplicá-lo podem executar uma sinfonia perfeita em qualquer cargo que exerçam da mesma forma que um pianista executa qualquer música uma vez que aprendeu a dominar o teclado do piano e sabe música a fundo não há no mundo duas pessoas exatamente iguais e por esse motivo aqueles que o seguem não podem esperar atingir com o estudo desse curso o mesmo ponto de vista cada leitor que o dominar bem tirará do seu conteúdo o que lhe for necessário para desenvolver uma personalidade completa estude o leitor a si mesmo faça uma alta análise veja o meu livro como fazer fortuna pense e fique rico se responder a todas aquelas perguntas com sinceridade ficará sabendo mais sobre si mesmo do que a maioria das pessoas estude as perguntas com cuidado volte a elas uma vez por semana durante vários meses e ficará atônito com a quantidade adicional de conhecimentos de grande valor que adquiriu com a resposta exata a todas as perguntas se não tiver certeza absoluta acerca de algumas delas procure o conselho daqueles que o conhecem bem especialmente de pessoas que não tenham motivos para lisonjeá-lo e o vejam como é realmente este curso tem por objetivo ajudar o leitor a descobrir quais são os seus talentos naturais auxiliando-o a organizar coordenar e pôr em prática o conhecimento conseguido por meio da experiência durante mais de 20 anos reunimos classificamos e organizamos o material que agora oferecemos ao leitor no decorrer dos últimos 14 anos analisamos mais de 16 mil pessoas e todos os fatos vitais reunidos nessas análises foram cuidadosamente organizados por nós são agora aqui apresentados essas análises trouxeram à luz muitos fatos interessantes que contribuíram para tornar praticável o nosso curso constatei por exemplo que 95% de todas as pessoas analisadas eram fracassadas e apenas 5% triunfantes pela palavra fracasso entenda-se que as pessoas em questão não conseguiram encontrar felicidade ou as necessidades ordinárias da vida sem uma luta quase intolerável talvez fosse essa a proporção de fracassos e triunfos se a população do mundo inteiro fosse cuidadosamente examinada a mera luta pela existência é terrível entre as pessoas que não aprenderam a organizar e dirigir seus talentos naturais enquanto a obtenção dessas necessidades e ainda mais de muitas coisas consideradas como luxo é relativamente muito fácil entre as que aprenderam o princípio do esforço organizado na vida nenhuma situação pode ser segura e nenhuma realização permanente a menos que sejam baseadas na justiça e na verdade um dos fatos mais surpreendentes revelados por essas 6 mil análises foi a descoberta de que 95% das pessoas classificadas como fracassadas estavam em tal classe porque não tinham um objetivo definido na vida enquanto os outros 5% eram constituídos por indivíduos que triunfaram não somente porque os seus propósitos eram definidos como também porque tinham planos definidos para a consecução do seu objetivo outro fato importante revelado por essas análises foi que 95% dos que são classificados como fracassos se ocupavam em trabalhos que não eram do seu agrado ao passo que os restantes 5% de elementos apontados como triunfadores trabalhavam no que mais lhe agradava é de duvidar que uma pessoa se torne um fracasso quando empenhada num trabalho que lhe interessa realmente outro fator vital mostrado por essas análises foi que os 5% de pessoas que triunfaram tinham o hábito sistemático de economizar dinheiro enquanto os 95% que fracassaram não economizavam nada vale a pena refletir sobre o fato um dos principais objetivos do nosso curso é auxiliar o leitor a realizar o trabalho da sua escolha de uma maneira que lhe garanta as maiores recompensas tanto em dinheiro como em felicidade um objetivo principal definido a tônica de toda essa lição pode ser encontrada na palavra definido é terrível saber que 95% da população do mundo seguem pela vida adiante sem um objetivo sem a menor concepção do trabalho para o qual se adaptam melhor e sem ter mesmo qualquer noção da necessidade disso que se chama objetivo definido pelo qual lutar há uma razão psicológica bem como outra de ordem econômica para a seleção de um objetivo principal definido na vida em primeiro lugar dediquemos nossa atenção ao lado psicológico da questão é fato bem estabelecido na psicologia que os atos das pessoas estão sempre em harmonia com os pensamentos que lhes dominam o cérebro qualquer objetivo principal definido deliberadamente fixado na mente e nela conservado tendo-se a determinação de realizá-lo acaba por saturar todo o subconsciente até influenciar automaticamente a ação física do corpo para a consecução do referido propósito assim o objetivo principal na vida deve ser escolhido com um grande cuidado que depois de escolhido deverá ser escrito e colocado num lugar onde se possa vê-lo pelo menos uma vez por dia isso tem por efeito psicológico impressionar o subconsciente da pessoa de tal maneira que ela aceita esse propósito como um lema um projeto uma planta que finalmente dominará as suas atividades na vida e a guiará passo a passo para a consecução desse objetivo o princípio de psicologia por meio do qual se pode conseguir impressionar o subconsciente com o objetivo principal chama-se autossugestão ou sugestão que o indivíduo faz repetidamente a si próprio trata-se de um grau de auto-hipnotismo mas não se deve ter medo disso pois foi esse mesmo princípio que fez com que Napoleão subisse da sua situação de um pobre filho da córcega a ditadura da França foi com o auxílio desse princípio que Thomas Alva Edison conseguiu ser o maior inventor do mundo e foi também por meio dele que Lincoln conseguiu pôr uma ponte no grande abismo que mediava entre o lugar do seu nascimento uma modesta casa das montanhas do Kentucky e a presidência da maior nação do mundo foi ainda esse princípio que fez Theodore Roosevelt tornar-se um dos líderes mais agressivos que já atingiram a presidência dos Estados Unidos não devemos ter medo do princípio da autossugestão enquanto estivermos certos de que o objetivo pelo qual lutamos nos trará felicidade de natureza duradoura adquiramos a certeza de que o nosso propósito definido é construtivo que a sua realização não trará dificuldades nem miséria para outras pessoas que nos dará paz e prosperidade e em seguida apliquemos até o limite que conhecermos do princípio da autossugestão para a rápida consecução do nosso propósito na esquina da rua que avistamos da sala onde escrevemos há um homem que permanece todos os dias no mesmo local vendendo amendoim torrado está sempre ocupado quando não está atendendo os fregueses se ocupa em torrar e empacotar os amendoins trata-se de um dos 95% de pessoas que não possuem um objetivo definido na vida está vendendo amendoim torrado não porque ache que esse trabalho é melhor que outro qualquer que pudesse fazer mas porque nunca se deu o trabalho de pensar sobre um propósito definido que lhe poderia trazer maiores lucros vende amendoim torrado porque voga ao sabor da corrente da vida e a sua tragédia é que a mesma soma de esforços que emprega nesse negócio se fosse dirigida em outro sentido lhe daria lucros muito maiores relacionada com o trabalho desse homem há ainda outra tragédia o fato de que ele faz uso do princípio de autossugestão mas o emprega com desvantagem para si próprio não há dúvida de que se fosse possível fotografar os seus pensamentos nada veria nesse retrato senão um torrador de amendoim alguns saquinhos de papel e uma multidão comprando amendoim torrado esse homem poderia abandonar tal negócio se tivesse visão e ambição primeiro para imaginar se exercendo um emprego mais lucrativo e em seguida a perseverança para manter tal quadro diante do espírito até influenciá-lo a dar os passos necessários para entrar num negócio mais vantajoso põe nesse trabalho um esforço que seria suficiente para lhe dar um lucro substancial se esse esforço fosse dirigido no sentido de algum objetivo principal definido que lhe proporcionaria maiores rendimentos um dos maiores escritores e oradores dos Estados Unidos meu amigo íntimo descobriu há dez anos as possibilidades do princípio da autossugestão e começou imediatamente a pô-lo em prática traçou um plano para sua aplicação e esse plano veio a ser de grande eficiência naquela época porém não era escritor nem orador todas as noites antes de adormecer fechava os olhos e via em imaginação uma longa mesa de reuniões em torno da qual se reuniam alguns homens eminentes cujas características desejava absorver na sua própria personalidade esses homens eram Lincoln Napoleão Washington Emerson e Albert Hubert começava então a conversar com essas figuras imaginárias mais ou menos da seguinte maneira Lincoln desejo construir no meu próprio caráter as virtudes da paciência da justiça para com todo o gênero humano e o agudo senso de humor que foram as suas principais características preciso dessas qualidades e não ficarei satisfeito enquanto não as conseguir Washington Quero fazer nascer no meu caráter as qualidades de patriotismo dedicação desprendimento e direção que foram as suas notáveis características Emerson Desejo formar no meu caráter as qualidades de visão e habilidade para interpretar as leis da natureza inscritas nas paredes das prisões nas árvores em desenvolvimento e na face das criancinhas que foram as suas mais notáveis características Napoleão Desejo despertar no meu caráter as qualidades que tanto o distinguiram autoconfiança habilidade estratégica para dominar obstáculos a faculdade de se aproveitar dos erros e de fazer nascer uma força de cada derrota Hilbert Quero desenvolver a capacidade para igualar e mesmo para ultrapassar sua capacidade para se expressar com clareza concisão e energia Não diga ao mundo o que é capaz de fazer Próvio Todas as noites durante meses seguidos esse homem viu as mesmas figuras sentadas em torno da sua mesa imaginária até que finalmente conseguiu imprimir no subconsciente essas qualidades de maneira tão clara que começou a desenvolver-se nele uma personalidade que era um composto de todas as personalidades invocadas O subconsciente pode ser comparado a um magneto e quando está vitalizado e inteiramente saturado com qualquer propósito definido tem uma tendência decidida para atrair tudo o que é necessário para a realização desse propósito As coisas semelhantes se atraem e pode-se ter a prova dessa lei em cada folha de grama em cada árvore em crescimento A bolota do carvalho lançada ao solo tira dele e do ar o material necessário para transformar-se numa árvore frondosa Não há árvore que seja metade carvalho ou metade cedro Todo grão de trigo semeado tira do solo e do ar os elementos necessários para fazer crescer uma haste de trigo Os homens estão sujeitos à mesma lei da atração Se formos a qualquer casa de pensão modesta da cidade em que habitamos veremos associados indivíduos de iguais tendências Por outro lado se visitarmos meios mais prósperos encontraremos sempre associados aqueles que têm inclinações idênticas Os homens que triunfam uma vida procuram a companhia de outros que também triunfaram enquanto aqueles que estão em dificuldades procuram sempre companheiros na mesma situação Diz o adagio Mal de muitos consolo é A água não procura seu equilíbrio com certeza maior do que o homem procura companhia dos que estão em condições financeiras e mentais iguais às suas Um professor da universidade de Yale e um camponês analfabeto nada tem em comum sentir-se a um infeliz se forem obrigados a estar juntos durante muito tempo Os homens que nada tem de comum entre si se misturam tanto como a água e o azeite Tudo isso conduz à seguinte afirmativa Inevitavelmente atrairemos as pessoas que se harmonizam com a nossa própria filosofia de vida Sendo isso verdadeiro ninguém pode deixar de reconhecer o que há em vitalizarmos a nossa mente com um objetivo principal definido que atrairá para nós pessoas que serão de grande valor para as nossas realizações e nunca um obstáculo Suponha o leitor que o seu objetivo definido esteja muito acima da sua atual situação O que fazer? É um direito seu É seu dever ter elevadas aspirações na vida Deve a si mesmo e a comunidade em que vive estabelecer um alto nível de vida Há muita evidência para justificar a crença de que coisa alguma dentro dos limites da razão é impossível de ser atingida por uma pessoa cujo objetivo principal definido tenha sido bem desenvolvido Há alguns anos Lois Victor Aitand foi condenado à prisão perpétua na penitenciária do Arizona Nessa época era o que se podia chamar um homem mau conforme ele mesmo confessava Além disso muitos acreditavam que dentro de um ano ele morreria vitimado pela tuberculose Aitand tinha mais do que ninguém motivos para se sentir desanimado A versão que lhe votava o público era intensa e ele não possuía um só amigo neste mundo Ninguém que o visitasse levando-lhe uma palavra de conforto ou de encorajamento Então na sua mente aconteceu qualquer coisa que lhe fez voltar à saúde debelando a peste branca e que finalmente lhe abriu as grades da prisão restituindo-lhe a liberdade O que se teria passado? Exatamente o seguinte Ele decidiu consigo mesmo vencer a tuberculose e recuperar a saúde Trata-se de um objetivo principal definido Em menos de um ano depois de haver tomado tal deliberação tinha vencido Ampliou então o objetivo principal resolvendo fazer de tudo para conquistar sua liberdade Dentro em pouco as paredes da prisão desapareceram em torno dele Não há ambiente desagradável que seja bastante forte para deter um homem ou mulher que saibam como aplicar o princípio da autossugestão na criação de um objetivo principal definido Uma pessoa assim dotada pode quebrar os grilhões da pobreza destruir os germes mais mortíferos ascender da situação mais humilde ao poder e ao apogeu Todos os grandes líderes baseiam sua liderança num objetivo principal definido Seguidores se sentem bem sendo assim quando notam que o seu líder é uma pessoa que tem um objetivo definido que tem a coragem de apoiar esse propósito com a ação Mesmo um cavalo teimoso sabe que condutor está manejando as suas rédeas e se rende ao cavaleiro Quando um homem com um objetivo definido atravessa uma multidão todos lhe abrem caminho mas quando um homem hesita e mostra por suas ações que não está muito certo da trilha que quer seguir a multidão se recusará a atender e não cederá um centímetro de terreno Em parte alguma a falta de um objetivo principal definido se torna mais gritante ou mais prejudicial do que nas relações entre pai e filho Os filhos sentem com muita acuidade a atitude vacilante dos pais e tiram vantagem disso com muita liberdade O mesmo se dá em todos os domínios da vida O homem com um objetivo principal definido impõe respeito e atenção em todas as ocasiões Isso quanto ao que se refere ao ponto de vista psicológico de um propósito definido Vejamos agora o lado econômico da questão Se um navio perde o leme no meio do oceano e começa a girar em torno de si mesmo gastará todo o combustível sem chegar ao seu destino apesar de gastar energia suficiente para atingi-lo e dele voltar várias vezes O homem que trabalha sem um propósito definido que não é apoiado por um plano definitivo para sua execução se assemelha ao navio que perdeu o leme Trabalho árduo e boas intenções não são suficientes para conduzir um homem ao triunfo pois como pode um homem estar certo de que alcançou um êxito sem ter antes estabelecido no espírito algum objetivo definido que deseje Toda casa bem construída teve a sua origem num propósito definido e ainda mais num plano definido na forma de uma série de plantas Imaginemos o que aconteceria se alguém tentasse construir um prédio ao acaso sem um plano Os operários atrapalhariam uns aos outros o material de construção seria empilhado sobre o lote de terreno antes de construídos os alicerces e todo o pessoal empregado teria uma noção diversa de como a casa deveria ser construída O resultado seria um verdadeiro caos e mal entendidos de toda sorte Além disso o custo da obra se tornaria verdadeiramente exorbitante Entretanto já nos demos o trabalho de refletir sobre o fato de que a maioria das pessoas ao terminar os estudos arranja logo um emprego qualquer sem a menor concepção de qualquer coisa que mesmo de longe se pareça com um propósito definido ou um plano traçado Em vista do fato de ter a ciência proporcionado meios e processos racionais para analisar o caráter e determinar o trabalho para o qual o indivíduo se adapta melhor não parece trágico hoje que 95% da população adulta do mundo sejam constituídos de pessoas fracassadas por não terem encontrado seu lugar no mundo do trabalho Se o triunfo depende de poder se o poder é o esforço organizado e se o primeiro passo na direção da organização é um propósito definido é então muito fácil ver a razão pela qual esse propósito é essencial Enquanto não escolhe um propósito definido na vida o homem dissipa energias e dispersa pensamentos sobre diversos assuntos e em variadas direções que não conduzem ao poder mas à indecisão e à fraqueza Com a ajuda de uma pequena lente podemos aprender uma grande lição sobre o valor do esforço organizado Com a lente podemos focalizar os raios do sol sobre um ponto definido de maneira tão forte que o seu calor poderá abrir um buraco numa tábua Sem a lente que representa o propósito definido os mesmos raios de sol podem incidir sobre a mesma tábua durante um milhão de anos sem queimá-la Mil pilhas quando adequadamente organizadas e ligadas entre si por meio de fios produzirão energia bastante para movimentar uma peça grande de máquina durante várias horas mas se tomarmos essas pilhas separadamente nenhuma delas terá energia suficiente para produzir na máquina qualquer espécie de movimento as nossas faculdades mentais podem ser comparadas a essas pilhas depois que o leitor organizar as suas faculdades mentais de acordo com o plano fixado nas 16 lições do curso de leitura sobre a lei do triunfo dirigindo-as no sentido de alcançar um objetivo definido na vida poderá tirar vantagem do princípio de cooperação do qual nasce o poder que se chama esforço organizado Andrew Carnegie dava o seguinte conselho coloque todos os ovos numa cesta e vigia-a para que ninguém vá de encontro a ela com isso queria dizer naturalmente que não devemos desperdiçar qualquer das nossas energias empenhando-nos em coisas sem importância Carnegie foi um grande economista e sabia que a maioria dos homens agiria no sentido de fazer alguma coisa bem feita a melhor compensação por uma coisa que realizamos é a capacidade que adquirimos para fazer ainda mais logo que surgiu o plano para o curso lembro-me que levei os originais a um professor da Universidade do Texas e animado de grande entusiasmo lhe sugeri que havia descoberto um princípio que seria de grande auxílio para mim em todos os discursos que pronunciasse para o futuro pois estava mais bem preparado para organizar e dirigir as minhas ideias ele olhou durante alguns minutos o esboço dos 15 pontos e logo voltou-se para mim dizendo sim a sua descoberta vai ajudá-lo a fazer melhores discursos mas não se limitará a isso contribuirá também para torná-lo um escritor mais eficiente nos seus escritos anteriores notei certa tendência para dispersar as suas ideias por exemplo se tinha de descrever uma bela montanha a distância costumava fazer desgressões chamando a atenção do leitor para uma moita de flores silvestres para um regato murmurante ou para o canto dos pássaros desviando-se aqui e ali fazendo verdadeiros zigzags antes de chegar à descrição da montanha no futuro encontrará muito menos dificuldades para descrever um objeto seja falando ou escrevendo porque os seus 15 pontos representam a base da organização uma vez um homem sem pernas encontrou um cego aquele aleijado era um homem de visão pois propôs ao cego que formassem ambos uma aliança que poderia ser de grande utilidade para os dois subirei as suas costas disse o aleijado e andarei com as suas pernas ao passo que você fará uso dos meus olhos assim andaremos muito mais rapidamente do esforço conjunto resulta o poder maior que se pode alcançar eis um ponto que vale a pena ser repetido porque se constitui uma das partes mais importantes da base deste curso de leitura as maiores fortunas do mundo foram acumuladas por meio do uso do princípio do esforço conjunto o que um homem pode realizar sozinho durante uma vida inteira por mais bem organizado que seja é muito pouco mas o que se pode conseguir por meio de aliança com outros é na verdade ilimitado o Mastermind ao qual Carnegie se referiu quando o entrevistamos foi formado por mais de vinte mentes aquele grupo era composto de homens de todos os temperamentos e tendências cada homem tinha de desempenhar uma determinada parte somente havia entre eles uma perfeita compreensão e distribuição de trabalho a tarefa de Carnegie consistia em manter a harmonia no grupo e ele a desempenhou maravilhosamente se o leitor conhece bem em futebol sabe naturalmente que o time vencedor é aquele que melhor coordena os esforços dos seus jogadores o que vence é o trabalho do time o mesmo acontece no grande jogo da vida na sua luta em busca do triunfo o leitor deve ter sempre em mente a necessidade de saber o que quer qual é precisamente o seu propósito definido e o valor do princípio do esforço organizado para a obtenção do que constitui esse propósito de uma vaga maneira quase todas as pessoas têm um propósito isto é o desejo de ganhar dinheiro mas isso não é propósito definido no sentido em que o termo é empregado nesta lição antes de o nosso propósito poder ser considerado definido mesmo que esse objetivo seja a acumulação de dinheiro precisamos chegar a uma decisão quanto ao método preciso por meio do qual pretendemos acumular dinheiro não basta dizer que se ganhará dinheiro empenhando-se em qualquer espécie de negócio é preciso escolher o gênero de negócio deve-se também decidir o ponto onde ele será localizado bem como as normas em que deve ser conduzido respondendo a pergunta qual é o seu propósito definido na vida que aparece no questionário que empregamos para analisar mais de 16 mil pessoas muitos disseram o seguinte meu propósito definido na vida é ser tão útil quanto possível ao mundo e ganhar o suficiente para viver bem esta resposta tem tanto de definida como de exata tem a concepção de uma rã sobre o tamanho do universo o objetivo desta lição não é o de informar o leitor sobre qual deve ser a sua ocupação na vida pois isso só pode ser feito depois de uma análise detalhada da pessoa o seu objetivo é impressionar o espírito do leitor com uma concepção clara do valor do propósito definido e da compreensão do princípio do esforço organizado como meio de conseguir o poder necessário para materializar esse propósito qualquer pessoa pode começar mas apenas os ousados terminarão uma cuidadosa observação sobre a filosofia prática de mais de 100 homens e mulheres que alcançaram um grande êxito na vida em suas respectivas atividades mostrou o fato de que se tratava sempre de pessoas de pronta decisão o hábito de trabalhar com um objetivo principal definido criará o hábito da pronta decisão que será de grande auxílio para o leitor em tudo o que empreender além disso o hábito de trabalhar com um objetivo definido o ajudará a concentrar toda a atenção numa determinada missão até realizá-la a concentração do esforço e o hábito de trabalhar com um propósito eis os dois fatores essenciais para o triunfo e que estão sempre juntos um faz nascer o outro os mais prósperos homens de negócios são pessoas de pronta decisão que trabalham sempre com um propósito principal como finalidade na vida apresentamos alguns exemplos frisantes Will Worth escolheu como objetivo principal definido a tarefa de rodear a América com a sua cadeia de 5 and 10 cent stories e concentrou todo o seu espírito nessa missão até que a realizou e que ela o fez também Wrigley concentrou a sua mente na produção e venda de pequenos pacotes de chewing gun chicletes e transformou essa ideia em milhões de dólares Edson concentrou-se na tarefa de harmonizar as leis da natureza conseguiu com o seu esforço mais invenções do que qualquer outro homem no mundo inteiro e tornou-se multimilionário Henry L. Doherty concentrou-se na instalação de fábricas de utilidade pública e adquiriu também milhões Ingersoll concentrou seu espírito na fabricação de relógios práticos e baratos e a ideia lhe deu uma fortuna Stetler concentrou-se no estabelecimento de pensões familiares tornando-se tão rico quanto útil a milhares de pessoas que procuraram os seus serviços Edwin C. Barnes concentrou-se na venda dos ditafones de Edson e retirou-se do negócio ainda muito jovem com mais dinheiro do que necessitava Woodrow Wilson concentrou-se o pensamento na Casa Branca durante 25 anos e passou a ser o seu principal ocupante graças ao conhecimento que possuía sobre a importância de se ter um objetivo principal definido Abraham Lincoln concentrou-se na tarefa de libertar os escravos nos Estados Unidos e tornou-se o maior presidente norte-americano Martin W. Littleton ouviu um discurso que o encheu do desejo de tornar-se um grande advogado concentrou-se o seu pensamento nesse objetivo e é hoje como todos sabem o mais próspero advogado dos Estados Unidos ganhando por uma só causa nada menos do que 50 mil dólares Rockefeller concentrou-se nos negócios de petróleo e tornou-se o homem mais rico da sua geração Ford concentrou-se na construção de automóveis e se tornou o homem mais rico e poderoso que já existiu Andrew Carnegie concentrou-se na indústria do aço e graças aos seus esforços fez uma grande fortuna e o seu nome foi inscrito nas bibliotecas públicas de toda a América do Norte Gillette concentrou-se na fabricação de lâminas de barbear que se espalharam pelo mundo inteiro e o fizeram tornar-se multimilionário George Eastman concentrou-se na invenção da Kodak fez com que a ideia lhe rendesse uma fortuna e ao mesmo tempo proporcionou prazer ao mundo todo Russell Conwell concentrou a sua mente na realização de uma conferência Minas de Diamantes e fez com que essa ideia lhe rendesse seis milhões de dólares Helen Keller surda muda e cega concentrou-se o seu espírito na tarefa de aprender a falar e conseguiu realizar o seu objetivo principal definido John H. Patterson concentrou-se na invenção das máquinas registradoras e tornou-se rico ao mesmo tempo que fazia os outros se tornarem cuidadosos o Kaiser Guilherme II da Alemanha concentrou-se em fazer a guerra e desencadeou-a em grandes proporções é este um fato que nunca se deve esquecer Fleischmann concentrou-se na fabricação de pequenas caixas de fermento que invadiram o mundo inteiro Marshall Field concentrou-se em estabelecer a maior loja de departamentos do mundo e o seu sonho se tornou uma realidade Philip Armour concentrou-se no negócio de frigoríficos estabeleceu uma grande indústria e fez também uma grande fortuna milhões de pessoas concentram todos os dias o espírito na pobreza e no fracasso obtendo ambos em abundância os irmãos Wright concentraram os seus esforços na construção de aviões e dominaram os ares Pullman concentrou seu pensamento em vagões dormitórios e a ideia tornou-o rico e milhares de pessoas passaram a viajar com conforto e assim se pode ver que todos os que são bem-sucedidos nos seus negócios trabalham com um objetivo principal definido para cuja realização fazem todos os esforços deve haver no mundo qualquer coisa que o leitor pode fazer melhor do que qualquer outra pessoa procure até encontrar essa linha de esforço e transforme-a no seu objetivo principal definido organiza então todas as suas forças e se lance ao trabalho com a certeza de que está caminhando para o triunfo na sua procura da tarefa para a qual está mais bem indicado é vantajoso ter sempre em mente que conseguirá maior êxito empenhando-se no trabalho que for mais do seu agrado pois é fato demais conhecido que o homem geralmente triunfa com mais facilidade num campo de esforços em que se lança de corpo alma e coração voltemos para maior clareza aos princípios psicológicos que servem de base a esta lição pois será para o leitor um prejuízo sensível deixar de aprender a verdadeira razão que tem para estabelecer um objetivo definido no seu pensamento esses princípios são os seguintes primeiro todo movimento voluntário do corpo humano é causado controlado e dirigido pelo pensamento por meio do trabalho mental segundo a presença de qualquer pensamento ou ideia na consciência tende a produzir um sentimento associado e a solicitar a transformação desse sentimento numa ação muscular adequada que está em perfeita harmonia com a natureza do pensamento por exemplo se pensamos em piscar e não há no nosso cérebro qualquer influência contrária ou pensamento para deter a ação a tempo o nervo motor conduzirá o nosso pensamento à sede do governo no cérebro e a ação muscular adequada tem lugar imediatamente afirmemos o princípio de outro ângulo escolha uma pessoa por exemplo um propósito definido para a sua vida e prepare a sua mente para levá-lo avante desde o momento em que fizer a escolha esse propósito se torna o pensamento dominante na sua consciência e ela estará constantemente alerta para os fatos informações e conhecimentos com os quais poderá conseguir o referido propósito desde o momento em que estabelecer no seu pensamento um propósito definido sua mente começará tanto conscientemente como inconscientemente a reunir e armazenar o material com que alcançará o seu propósito o desejo é o fator que determina qual será o nosso propósito definido na vida ninguém poderá escolher um desejo dominante para nós mas uma vez que o escolhemos ele se tornará o nosso objetivo principal definido e ocupará um posto na nossa mente até que seja satisfeito pela transformação em realidade a menos que não permitamos que o mesmo seja posto de lado pelos desejos em conflito para acentuar o princípio que estou me esforçando para tornar o mais claro possível acredito que não será fora de propósito sugerir que para estar certo de uma realização bem sucedida o objetivo principal na vida deve ser apoiado por um desejo ardente de realizá-lo já observei que as moças e os rapazes que entram para o colégio a própria custa trabalhando para isso progridem mais do que aqueles cujos estudos são costeados pelos outros o segredo disso pode ser encontrado no fato de que os que querem realmente abrir o seu caminho na vida são abençoados por um desejo ardente de se educarem e tal desejo se o seu objetivo está dentro dos limites da razão se realizará certamente a ciência estabeleceu sem deixar margem para dúvida que por meio do princípio da autossugestão qualquer desejo profundamente amadurecido satura inteiramente o corpo e o espírito que transforma num poderoso magneto o qual atrairá o objeto do desejo se estiver dentro dos limites da razão para o esclarecimento dos que podem ter interpretado devidamente o sentido dessa afirmativa me esforçarei em enunciar o princípio de outra maneira por exemplo o simples desejo de possuir um automóvel não fará com que ele venha rodando ao nosso encontro mas se houver um desejo ardente de possuir o automóvel esse desejo conduzirá a ação apropriada por meio da qual ele será adquirido cada linha que um homem escreve cada ato que pratica e cada palavra que pronuncia servem como prova indiscutível da natureza do que está arraigado no seu coração como uma confissão que ele não pode negar o mero desejo de ser livre nunca libertará um homem que está dentro de uma prisão se não houver força suficiente para lhe dar o direito à liberdade eis os passos que conduzem do desejo à realização primeiro o desejo ardente em seguida a cristalização desse desejo num propósito definido e finalmente a ação adequada para conseguir o propósito lembre-se o leitor de que esses três passos são sempre necessários para garantir o triunfo uma ocasião conheci uma jovem muito pobre que tinha o desejo ardente de casar-se com um homem rico e finalmente conseguiu o que queria mas não sem ter antes transformado esse desejo no desenvolvimento de uma personalidade muito atraente que por sua vez atraiu o marido desejado tive uma vez um desejo ardente de ter facilidade para analisar caracteres com exatidão e esse desejo era tão persistente e tão profundamente fixo que me levou a dez anos de pesquisas e estudos de personalidades de homens e mulheres George S. Parker fabricou uma das melhores canetas tinteiro do mundo e com quanto empreendesse seu negócio na pequena cidade de Janesville no estado de Wisconsin conseguiu espalhar o produto por todo o globo sua caneta hoje é vendida em todos os países civilizados há mais de vinte anos Parker fixou no seu espírito um objetivo definido isto é produzir um tipo de caneta tinteiro que fosse o melhor de todos apoiou esse propósito num desejo ardente de realizá-lo hoje podemos usar uma caneta que nos satisfaz inteiramente e isso constitui um grande triunfo para Parker todos nós somos construtores e como os que constroem casas empregando para isso madeira tijolos e aço devemos traçar uma série de planos de acordo com os quais modelaremos o edifício do nosso triunfo estamos vivendo numa época maravilhosa em que os materiais com que se constrói o êxito são abundantes e baratos temos a nossa disposição nos arquivos das bibliotecas públicas os resultados cuidadosamente compilados de mil anos de pesquisas sobre todos os possíveis campos de esforço que uma pessoa quiser seguir se alguém deseja se tornar pregador terá a mão toda a história dos conhecimentos adquiridos por aqueles que o precederam nesse campo de atividade aquele que deseja ser um mecânico tem a sua disposição toda a história das invenções de máquinas da descoberta e uso dos metais e ligas metálicas na natureza se deseja ser advogado tem ao seu dispor a história dos processos legais nos Estados Unidos por exemplo o departamento da agricultura em Washington põe à disposição de todas as pessoas que querem se dedicar à agricultura os ensinamentos necessários para isso o mundo jamais esteve tão repleto de oportunidades como agora por toda parte aumenta a procura de serviços de pessoas mais eficientes datilógrafos estenógrafos pregadores funcionários de bancos etc esta lição não estará completa enquanto o leitor não tiver escolhido o seu objetivo definido que deve ser em seguida redigido e colocado num lugar onde ele possa vê-lo todas as manhãs ao levantar-se e à noite quando se recolher não deve haver protelação mas para que pregar isso agora somos nós que modelamos e formamos o nosso próprio objetivo definido na vida assim para que demorar quando já sabemos de tudo isso um propósito definido é algo que o leitor deve criar por si mesmo que ninguém criará para ele e que não surgirá espontaneamente que irá fazer a esse respeito quando e como agirá assim deve começar agora mesmo a analisar os seus desejos ver qual dentre eles é o desejo dominante e organizar a sua mente no sentido de realizá-lo a nossa terceira lição lhe mostrará o próximo passo a dar e a maneira como deve proceder coisa alguma neste curso de leitura é deixada ao acaso cada passo é explicado claramente a tarefa do leitor consiste apenas em seguir as direções até chegar ao seu destino que é representado pelo objetivo principal definido o leitor deve tornar claro esse objetivo apoiá-lo com uma persistência que não reconheça a palavra impossível depois que tiver escolhido o seu objetivo definido tenha bem em mente o fato de que as suas aspirações não são elevadas demais também não deve esquecer a verdade estabelecida nada conseguirá quem nada tenta se o nosso objetivo na vida é vago nossas realizações também o serão e podemos acrescentar serão bem escassas é preciso saber o que se quer quando e como se espera alcançar o que se quer os professores e estudantes de psicologia conhecem tão bem essa fórmula como conhecem a fórmula QQPC isto é que quando porque e como esta lição deve ser lida quatro vezes com intervalos de uma semana a quarta leitura o leitor verá muita coisa que lhe escapou a primeira o êxito em dominar o curso e em fazer com que ele produza benefícios depende em grande parte ou talvez inteiramente da maneira de seguir todas as instruções nele contidas não tente o leitor estabelecer regras pessoais para o estudo siga as que são dadas nas lições pois são resultado de anos de experiência e meditação se deseja fazer experiências espere até dominar o curso e a maneira sugerida por nós estará então em condições de fazer uma experiência com mais possibilidades de êxito até lá contente-se em seguir as lições você se tornará esperamos tanto professor como estudante depois de haver seguido o curso até o ponto de nominá-lo inteiramente se seguir as instruções dadas aqui como guia dos que fazem o curso não há possibilidades de fracasso instruções para a aplicação dos princípios da segunda lição por meio da primeira lição o leitor se familiarizou com o princípio de psicologia conhecido por mastermind está agora pronto para usar esse princípio como um meio de transformar em realidade o seu objetivo principal definido de certo já lhe ocorreu pensar na inutilidade que seria para qualquer pessoa possuir um objetivo principal definido na vida e não contar com os meios práticos de torná-lo realidade o primeiro passo deve ser a escolha do objetivo principal o passo seguinte consiste em redigir de maneira clara e concisa esse objetivo em seguida deverá ser feita uma declaração por escrito descrevendo-se o plano ou planos por meio dos quais se pretende atingir o que se tem em mente o passo seguinte e final consiste na formação de uma aliança com uma ou mais pessoas que cooperarão conosco na condução desses planos e na transformação do objetivo principal em realidade o propósito dessa aliança é empregar a lei do mastermind em apoio aos nossos planos devemos fazer essa aliança apenas com pessoas que se interessem sinceramente por nós tratando-se de pessoa casada o esposo ou a esposa deve estar entre os membros da aliança contanto que existam no casal condições normais de confiança e simpatia outros membros da aliança poderão ser os pais os irmãos e as irmãs ou alguns amigos mais íntimos sim ele triunfou mas quase fracassou assim aconteceu com Robert Fulton Abraham Lincoln e quase todos os homens que são apontados como triunfadores homem algum já conseguiu grande êxito na vida sem estar uma vez ou outra pendendo a beira do abismo do fracasso se se trata de uma pessoa solteira seja o seu amado ou amada caso exista deve ser um dos membros da aliança isso não é uma brincadeira o leitor que seguir o curso está estudando uma das leis mais poderosas da mente humana e atenderá melhor aos seus próprios interesses se seguir séria e cuidadosamente todas as regras aqui estabelecidas mesmo que não esteja seguro do ponto a que elas o conduzirão todos os que se juntarem a pessoa para a formação da aliança no propósito de ajudá-la a construir um mastermind devem assinar juntamente com o interessado a declaração sobre o objetivo principal definido cada membro da aliança deve estar inteiramente de acordo com aquele com quem se alia e simpatizar muito com ele cada qual receberá uma cópia da declaração do objetivo principal definido mas é preciso ser cuidadoso na escolha pois o mundo está cheio de pessoas céticas e será para nós de grande proveito não permitir nunca que tais pessoas se aproximem demasiadamente de nós zombando das nossas ideias e ambições que necessitamos é de auxílio e estímulo afetuoso e não de zombarias e dúvidas se é uma pessoa crente encontrará vantagem em fazer do seu propósito definido o objeto das suas preces uma vez por dia ou mais se for necessário acreditando-se na existência de Deus que pode ajudar e que efetivamente ajuda todos aqueles que buscam realizar um trabalho construtivo no mundo podem ficar certos de que tem o direito de dirigir-lhe também o seu pedido para que os auxilie nessa cruzada para a realização do que encerra tudo o que há de real para si na vida se os que foram convidados para entrar na aliança acreditam no poder das preces não nos esqueçamos de lhes pedir também que incluam o objetivo da aliança nas suas orações cotidianas chegamos agora a uma das regras mais essenciais do curso o leitor deve conseguir que um ou todos os membros do grupo a que se aliou declarem em termos francos e positivos que estão certos de que ele poderá realizar e realizará o seu principal objetivo definido essa afirmativa ou declaração pode ser repetida pelo menos uma vez por dia todos esses passos devem ser seguidos com persistência animados pela fé inabalável de que conduzirão a pessoa até onde ela deseja chegar não basta seguir esses planos apenas durante alguns dias ou semanas e em seguida interrompê-los o processo deve ser seguido até que a pessoa alcance o seu objetivo definido seja qual for o tempo necessário para isso de vez em quando poderá ser preciso mudar os planos adotados para a realização de um objetivo principal definido façam-se essas modificações sem hesitação nenhuma criatura humana é dotada de capacidade de previsão suficiente para formular planos que não precisem de mudanças e adaptações se qualquer um dos membros da nossa aliança perder a fé na lei conhecida por Mastermind cuidemos imediatamente de remover esse elemento e substituí-lo Andrew Carnard declarou-me que teve necessidade de fazer várias alterações no seu Mastermind na verdade declarou-me que todos os membros que reuniu para a primeira aliança foram afastados aos poucos e substituídos por outras pessoas que se adaptassem com mais entusiasmo e lealdade ao espírito e objetivo da aliança ninguém pode triunfar estando cercado de sócios desleais e invejosos seja qual for o alvo visado por seu objetivo principal definido o triunfo tem por componentes a lealdade a fé a sinceridade a cooperação e outras forças positivas com as quais o indivíduo precisa sobrecarregar seu ambiente muitos dos nossos leitores desejarão formar alianças com aqueles com os quais estão associados profissionalmente com o objetivo de obter um número maior de êxitos nas suas respectivas profissões ou em seus negócios em tais casos as mesmas regras estabelecidas aqui precisam ser seguidas o objetivo principal definido de alguém pode ser de natureza tal que lhe traga benefícios individualmente ou a sua profissão ou negócio em que se empenhe a lei do Mastermind operará de maneira idêntica em ambos os casos se fracassar temporária ou definitivamente na aplicação dessa lei a razão disso é que qualquer membro da aliança não entrou para ela com fé lealdade ou sinceridade de propósito a falta de uma visão ampla tem levado muitos homens a fazer uma só coisa durante toda a vida vale a pena ler duas vezes esse trecho em itálico assim o nosso objetivo principal deve se tornar a nossa mania a nossa preocupação máxima devemos cuidar dele continuamente dormir com ele no pensamento viver em suma tendo-o diante de nós qualquer coisa que desejarmos poderemos obter se a desejarmos com intensidade suficiente e se tivermos persistência naturalmente se o objetivo desse desejo estiver dentro dos limites da razão e se acreditarmos que já estamos de posse dele há porém uma grande diferença entre desejar simplesmente alguma coisa e acreditar que a obteremos realmente a falta de compreensão dessa diferença tem sido causa de fracasso para milhões de pessoas os realizadores são aqueles que acreditam em todos os setores da vida aqueles que acreditam que podem alcançar o seu objetivo principal definido não reconhecem a palavra impossível nem se importam com as derrotas temporárias pois sabem que estão caminhando para o triunfo e se um plano fracassa logo o substituem por outro todas as realizações notáveis encontram sempre obstáculos antes de se tornarem uma realidade edson fez mais de 10 mil experiências antes de conseguir realizar o seu primeiro disco de fonógrafo que tinha gravadas as seguintes palavras mary tinha um cordeirinho há uma palavra que juntamente com essa lição nunca deve sair do pensamento do leitor essa palavra é persistência o leitor está agora de posse do abrit sésamo para as suas realizações basta abrir a porta do templo do conhecimento e entrar mas deve ir a ele ele não virá ao seu encontro se essas leis forem novas para os leitores que seguem o nosso curso a ida ao templo não será fácil no começo eles tropeçarão a princípio mas devem prosseguir em breve chegarão ao alto da montanha que procuram atingir e contemplarão nos vales embaixo o rico estado do saber que constituirá a sua recompensa pela fé e pelos esforços que empregaram tudo tem um preço não é possível conseguir alguma coisa em troca de nada nas suas experiências com a lei do triunfo o leitor está lidando com a natureza na sua forma mais elevada e mais nobre a natureza não pode ser defraudada ou enganada ela nos dará o objeto pelo qual lutamos mas só depois de havermos pagado o seu preço com um esforço contínuo persistente obstinado que se poderia dizer mais sobre o assunto o leitor já sabe o que fazer quando como e por que deve fazer se assimilar a lição seguinte confiança em si mesmo terá então fé suficiente para seguir todas as instruções dadas para seu governo na presente lição senhor dos destinos humanos eu sou fama amor e fortuna aos meus pés esperam ando por cidades e campos atravesso desertos e mares remotos passo por choupanas mercados e palácios tarde ou cedo bato espontaneamente uma vez em cada porta se estáis dormindo despertai se estáis em festins levantai-vos antes da minha saída é a hora do destino e os que me seguem alcançam todos os estados que os mortais desejam e vencem todos os inimigos exceto a morte mas os que duvidam ou hesitam condenados ao fracasso penúria e aflição procuram-me em vão e imploram de balde eu respondo não e não volto nunca mais Ingalls no meio de todos os mistérios que nos cercam nada é mais certo que estarmos na presença de uma energia infinita e eterna da qual todas as coisas procedem Herbert Spencer terceira lição confiança em si mesmo querer é poder antes de entrar em contato com os princípios fundamentais sobre os quais repousa esta lição será útil para o leitor não esquecer o fato de que tais princípios são práticos que são o produto de 25 anos de pesquisas e que tiveram a aprovação dos mais eminentes cientistas do mundo os quais submeteram à experiência todos os princípios aqui expostos o ceticismo é um inimigo mortal do progresso e do desenvolvimento individual leitor poderia muito bem ao chegar a esta lição pôr de lado o livro e pensar que este curso foi escrito por algum teórico de cabelos compridos que nunca fez experiência com os princípios sobre os quais baseia os seus ensinamentos por certo a nossa era não comporta o ceticismo pois nela foi descoberto e dominado um número maior de leis da natureza do que em toda a história da raça humana no período de três décadas testemunhamos o domínio dos ares exploramos o oceano suprimimos as distâncias dominamos o raio fizemos com que a eletricidade de mover-se as rodas da indústria temos hoje comunicações instantâneas entre as nações do mundo na verdade a era presente é de luz de desenvolvimento de descobertas e contudo mal tocamos na superfície do saber entretanto quando abrimos a porta que leva ao poder secreto que está armazenado dentro de nós adquiriremos conhecimentos que farão empalidecer todas as outras descobertas do passado e do presente o pensamento é a forma de energia mais altamente organizada que conhecemos e a presente era é de experiência e pesquisa que certamente nos levarão a uma compreensão cada vez maior dessa força misteriosa que se chama pensamento e que repousa dentro de nós já conhecemos bastante sobre a mente humana para saber que um homem pode libertar-se dos efeitos dos medos acumulados durante mil gerações com o auxílio do princípio de autossugestão já descobrimos que esse medo é a razão principal da pobreza do fracasso e da miséria que se apresentam sob milhares de formas já descobrimos também que o homem que domina o medo pode triunfar em qualquer empreendimento sejam quais forem os esforços reunidos para derrotá-lo o desenvolvimento da confiança em si mesmo ou autoconfiança começa com a eliminação desse demônio que se chama medo o qual segreda nos ouvidos das pessoas não podes fazer isso tens medo de experimentar temes a opinião pública tens medo de fracassar tens medo de não possuir habilidade o demônio do medo porém anda esgueirando-se a ciência encontrou uma arma para empregar na batalha contra esse velho inimigo do processo os seis medos básicos da humanidade toda pessoa herda a influência dos seis medos básicos sob esses medos principais podem ser agrupados os menores os seis medos básicos ou grandes medos são aqui enumerados e descritas as suas fontes são eles os seguintes a medo da pobreza b medo da velhice c medo da crítica d medo de perder o amor de alguém e medo da doença f medo da morte o leitor deve estudar a lista descobrir os medos que o perseguem e a maneira de classificá-los todo ser humano quando chega à idade do discernimento é subjugado até certo ponto por um ou mais dos seis medos básicos como primeiro passo para a eliminação desses seis males examinemos as fontes de onde os herdamos lembremos que quando marcamos um encontro com alguém assumimos a responsabilidade de ser pontuais e não temos o direito de nos atrasar um minuto sequer hereditariedade física e social todo homem é quer física quer mentalmente o resultado de duas formas de hereditariedade hereditariedade física e hereditariedade social por meio da lei da hereditariedade física o homem evoluiu pouco a pouco da ameba a forma animal unicelular através de estágios de desenvolvimento correspondentes a todas as formas animais conhecidas atualmente na terra inclusive aquelas que se sabe terem existido e que foram extintas cada geração pela qual o homem passou acrescentou a sua natureza algo das suas características hábitos e aparência física a herança física do homem é uma coleção heterogênea de vários hábitos e formas físicas parece quase que não há nenhuma dúvida de que conquanto os seis medos básicos não possam ser adquiridos por hereditariedade física uma vez que são estados de espírito e assim sendo impossíveis de transmitir por essa forma de hereditariedade é contudo evidente que a hereditariedade física lhes proporciona uma instalação mais favorável por exemplo é fato bem conhecido que o processo de evolução física tem base sobre a morte a destruição a dor e a crueldade que os elementos do solo encontram na sua ascensão através da evolução um meio de transporte que é fundado na morte de uma forma de vida a fim de que outra forma mais elevada possa subsistir toda a vegetação para poder viver nutre-se dos elementos do solo e do ar assim como todas as formas animais para viver devoram as formas mais fracas ou outra espécie qualquer de vegetação as células de toda planta bem como as dos animais são dotadas de um elevado grau de inteligência indubitavelmente as células do peixe aprenderam depois de duras experiências que o grupo de células animais conhecido por fishhawk é verdadeiramente temível pelo fato de que muitas formas animais inclusive o homem vivem de devorar os animais menores e mais fracos a inteligência celular desses animais que entram no homem e se tornam parte dele traz consigo o medo nascido da experiência que teve de ser comida viva essa teoria pode parecer aos leitores um tanto fantástica e na verdade pode não ser exata mas é pelo menos uma teoria lógica quanto mais não seja não fazemos dela o ponto principal nem insistimos que seja responsável por qualquer dos seis medos básicos para cuja origem há uma explicação muito melhor e que passaremos a examinar começando com uma descrição da hereditariedade social a parte mais importante da formação do homem chega até ele por meio da hereditariedade social esse termo corresponde aos métodos pelos quais uma geração se impõe sobre o espírito das gerações sob seu controle imediato legando-lhes superstições crenças lendas e ideias que por sua vez já foram herdadas da geração anterior por hereditariedade social deve-se entender uma das fontes ou todas as fontes por meio das quais se adquire conhecimento tais como a instrução religiosa ou de outra natureza a leitura a conversação as narrativas de histórias e todas as maneiras de inspiração do pensamento provindo do que se chama geralmente experiência pessoal mediante o processo da lei da hereditariedade social qualquer pessoa que dirija o espírito de uma criança pode com um ensinamento intensivo fixar nele determinada ideia falsa ou verdadeira de tal maneira que a criança a aceita como uma verdade e a torna parte integrante da sua personalidade como qualquer célula ou órgão do seu corpo é por meio da lei da hereditariedade social que os doutrinadores fixam na mente da criança dogmas credos e cerimônias religiosas por demais numerosos para serem descritos aqui até que a mente infantil os aceite assimilando-os de modo decisivo como parte de uma crença inabalável o espírito da criança que ainda não alcançou a idade do discernimento durante um período que abrange em média os dois primeiros anos de vida é plástico aberto claro e livre qualquer ideia implantada nesse cérebro por alguém que desfrute a confiança da criança germinará e crescerá por assim dizer de tal maneira que nunca poderá ser extirpada por mais oposta a lógica e a razão que tal ideia possa parecer muitos religiosos afirmam que podem implantar tão profundamente os tentáculos da sua doutrina na mente de uma criança que nunca mais haverá lugar naquela mente para outra religião quer seja como um todo ou uma parte a afirmativa não é de todo destituída de verdade com essa explicação da maneira pela qual a herança social opera o leitor estará pronto para examinar as fontes de onde herdamos os seis medos básicos além disso qualquer leitor do curso exceto os que ainda não cresceram bastante para examinar as verdades que pisam sobre os calos das suas superstições pode verificar a veracidade do princípio da herança social tal como é aplicado aqui aos seis medos básicos sem precisar sair para isso do campo das suas experiências pessoais felizmente o conjunto de evidências apresentado nesta lição é de tal natureza que todos aqueles que procuram sinceramente a verdade podem verificar por si mesmos se as provas são ou não verdadeiras no momento pelo menos o leitor deve pôr de lado os seus preconceitos e ideias preconcebidas em qualquer momento pode apanhá-las novamente como sabe enquanto estudamos a origem e a natureza dos seis piores inimigos do homem os seis medos básicos a começar por o medo da pobreza é preciso ter coragem para dizer a verdade sobre a história desse inimigo da humanidade e uma coragem ainda maior para ouvi-la o medo da pobreza nasce da tendência inata no homem para dominar os seus semelhantes economicamente quase todas as formas inferiores do reino animal tem instinto mas parecem não ter o poder de raciocínio e de pensamento assim lançam-se umas sobre as outras fisicamente o homem com seu senso superior de intuição pensamento e raciocínio não devora os seus semelhantes fisicamente prefere devorá-los economicamente de todas as eras passadas sobre as quais sabemos alguma coisa a era em que vivemos parece ser a de maior adoração do dinheiro o homem que não pode apresentar uma boa conta bancária é considerado inferior à poeira da terra nada há que proporcione mais sofrimento e humilhação do que a pobreza não é de admirar que o homem a tema depois de uma longa série de experiências com seus semelhantes o homem aprendeu por certo que esses semelhantes nem sempre podem merecer confiança quando estão em jogo questões de dinheiro ou de qualquer outra forma de propriedade muitos casamentos se fazem e muitas vezes se desfazem na mera base da riqueza de uma das partes contratantes não é de admirar que os advogados tenham sempre tanto trabalho com casos de divórcio a palavra sociedade podia muito bem começar com a cifra dólar em vez de s pois está inseparavelmente associada ao dinheiro o homem deseja tão ardentemente a riqueza que procura adquiri-la de qualquer maneira por meios legais se possível e por outros métodos se não puder adquiri-la legalmente o medo da pobreza é uma coisa terrível um homem pode cometer assassinato roubo estupro e todas as outras formas de violação dos direitos alheios e ainda gozar de alto conceito entre os seus concidadãos contanto que não perca a sua fortuna portanto a pobreza é quase um crime um pecado imperdoável não é de admirar que o homem atema em todos os códigos do mundo se encontra a prova de que o medo da pobreza é um dos medos básicos da humanidade pois em todos esses livros existem várias leis destinadas a proteger os fracos contra os fortes perder tempo em demonstrar que o medo da pobreza é um dos que couberam em herança ao homem ou que esse medo tem origem na tendência do homem para defraudar o seu semelhante seria o mesmo que perder tempo em provar que três vezes dois são seis é claro que nenhum homem teria medo se tivesse base para confiar nos outros homens pois existe alimento abrigo e vestuário o suficiente para as necessidades de cada pessoa e todos desfrutariam dessas dádivas se não fosse o hábito que o homem tem de querer para si mais do que o necessário o segundo dos seis medos básicos é o medo da velhice esse medo provém principalmente de duas fontes primeiro a ideia de que a velhice trará consigo a pobreza segundo e é essa a sua fonte mais comum origina-se dos falsos e cruéis ensinamentos sectários onde se fala no fogo e enxofre do inferno empurgatório e outros espantalhos que os homens aprenderam a temer temendo por conseguinte a velhice como sendo a aproximação de um outro mundo talvez muito mais terrível do que este em que vivemos e que conforme sabemos já é bastante mal em cada alma foi depositada a semente de um grande futuro mas a semente nunca germinará muito menos atingirá a maturidade se não se tornar útil e não desenvolver prática no medo básico da velhice o homem tem duas razões muito justas de apreensão a primeira se origina da desconfiança de que os seus semelhantes possam se apoderar dos bens que ele possui a segunda é motivada pelas terríveis representações do mundo futuro profundamente fixadas na mente humana por meio da lei da hereditariedade social muito antes da idade do discernimento poderá alguém admirar-se de que o homem tema a aproximação da velhice o terceiro dos seis medos básicos é o medo da crítica a forma exata como o homem adquiriu esse medo é difícil senão impossível de determinar com precisão uma coisa porém é certa ele sente esse receio em grau elevado alguns acreditam que esse medo fez o seu aparecimento no espírito humano mais ou menos na época em que surgiu a política outros acham que a sua origem remonta à fundação do primeiro clube feminino outra escola de humoristas atribuiu a origem desse medo à bíblia sagrada cujas páginas estão cheias das mais violentas e corrosivas formas de crítica se essa última pretensão for correta e os que acreditam literalmente em tudo o que encontram na bíblia não estão enganados então é Deus o responsável pelo medo inerente que o homem tem do criticismo pois foi Deus a causa de que a bíblia fosse escrita o autor deste curso não sendo humorista nem profeta mas uma pessoa comum se sente inclinado a atribuir a origem do medo da crítica aquela qualidade transmitida ao homem pela natureza e que o leva não somente a tomar os bens do seu semelhante como também a justificar tal ação criticando o caráter do outro o medo da crítica se apresenta de muitas formas das quais a maioria é de natureza insignificante trivial chegando até mesmo a parecer puerilidade os homens calvos por exemplo são calvos unicamente devido ao medo da crítica ficam carecas em consequência do uso de chapéus apertados que impedem a circulação natural na raiz do cabelo os homens usam chapéus não porque deles necessitem para o seu conforto mas somente porque todo mundo usa aquele que não usasse poderia atrair a crítica as mulheres dificilmente ficam calvas ou seus cabelos rareiam pois usam chapéus bem frouxos que se destinam a ser mero ornamento não se deve porém depreender daí que o sexo frágil esteja isento do medo da crítica no que se refere a chapéus peça-se por exemplo a uma mulher que saia com o chapéu fora de moda os fabricantes de roupas de toda a espécie não demoraram em capitalizar esse medo básico da crítica que persegue a humanidade inteira em cada estação mudam a moda e os estilos conforme todos observam quem dita a moda certamente não é o consumidor e sim o fabricante por que razão eles mudam os estilos com tanta frequência evidentemente com o intuito de vender mais pela mesma razão os fabricantes de automóveis com raríssimas exceções apresentam todos os anos novos modelos o fabricante de roupas sabe muito bem como o homem se sente mal usando uma roupa fora da moda ou que todo mundo já está usando não é verdade? a nossa própria experiência não nos mostra isso? descrevemos a maneira como a humanidade se comporta sob a influência do medo da crítica no que se refere às coisas insignificantes examinemos agora o comportamento humano em face desse medo em assuntos mais importantes tomemos por exemplo qualquer pessoa que tenha chegado à idade da maturidade mental 35 a 45 anos como média geral se pudéssemos ler no espírito dessa pessoa verificaríamos uma descrença muito acentuada e uma rebelião contra a maioria das fábulas ensinadas pelos mentores religiosos o medo da crítica é poderoso houve um tempo que não vai muito longe em que a palavra descrente significava ruína para qualquer pessoa a que fosse aplicada parece portanto que o medo da crítica tem amplas razões para existir o quarto medo básico é o medo de perder o amor de alguém a fonte que deu origem a esse medo pode ser descrita em poucas palavras pois é mais que evidente que ela nasceu do costume adquirido pelo homem de roubar a mulher do próximo ou pelo menos dar-se a liberdades com ela as ocultas do senhor e dono legítimo todos os homens são por natureza polígamos essa verdade será sem dúvida contestada pelos que já são idosos demais para ter uma vida sexualmente ativa de maneira normal ou que tenham por uma razão qualquer perdido o conteúdo de certas glândulas que são responsáveis pela tendência do homem para a pluralidade do sexo oposto feliz daquele que aprende a diferença que há entre uma derrota temporária e um fracasso mais feliz ainda será se aprender que a semente do triunfo está adormecida em cada derrota que experimenta quase não há mais dúvidas de que o ciúme e todas as outras formas semelhantes de demência precoce mais ou menos branda originam-se do medo básico de perder o amor de alguém de todos os loucos são estudados por nós o caso de um homem que tinha ciúmes de uma mulher foi o mais estranho o mais singular tivemos apenas uma experiência desse gênero mas aprendemos com ela o bastante para nos autorizar a declarar que o medo de perder o amor de alguém é um dos mais lastimáveis ou talvez o mais lastimável dos seis medos básicos e parece razoável acrescentar que tal medo produz mais devastações no espírito de um homem do que qualquer dos outros medos básicos pois muitas vezes conduz o indivíduo às formas mais violentas de loucura permanente o quinto medo básico é o medo da doença esse medo tem a sua origem em grande parte nas mesmas fontes de que derivam os medos da pobreza e da velhice o medo da doença está sempre intimamente associado com esses dois últimos medos pois também conduz a fronteira do mundo de horrores que o homem não conhece mas do qual ouve falar em histórias assustadoras o autor tem fortes razões para desconfiar de que os indivíduos empenhados na venda de métodos para a conservação da saúde muito tem contribuído para conservar bem vivo no espírito humano esse medo da doença desde as épocas mais remotas o mundo tem conhecido as mais diversas formas terapêuticas se um indivíduo ganha vida com essa profissão é mais que lógico que empregará todos os meios para persuadir o público de que o seu serviço são necessários assim é muito natural que a humanidade herdasse o medo da doença o sexto e último medo básico é o medo da morte para muitos esse é o pior de todos e o motivo é claro para qualquer estudante de psicologia os terríveis tormentos do medo da morte podem ser atribuídos diretamente ao fanatismo religioso a fonte mais responsável por esse medo do que todas as outras reunidas os pagãos não têm tanto medo da morte como os civilizados especialmente os que estão sob a influência teológica por centenas de milhões de anos o homem vem perguntando e até hoje sem resposta de onde vim para onde vou depois da morte os indivíduos mais capazes e astuciosos como os mais honestos e crédulos não têm demorado em dar uma resposta a estas perguntas de fato a faculdade de responder a elas passou a ser uma dessas profissões doutas conquanto na realidade seja necessário muito pouco conhecimento para se exercer tal ofício vejamos agora a principal origem do medo da morte vinde a minha tenda abraçai a minha fé aceitai os meus dogmas pagai os meus salários e eu vos darei uma passagem que vos levará diretamente ao céu depois da morte diz um chefe de seita religiosa permanecei fora da minha tenda diz o mesmo chefe e ireis diretamente para o inferno onde sereis atirados no fogo eterno conquanto na verdade diretor espiritual escolhido não tenha poder para providenciar esse salvo conduto para o céu nem também para na falta dele mandar um infeliz para o inferno esta última possibilidade parece tão terrível que se fixa no espírito do indivíduo e cria esse medo dos medos o terror da morte na verdade nenhum homem sabe ou soube jamais como são o céu e o inferno nem mesmo se tais lugares existem e essa falta de um conhecimento decisivo abre as portas do espírito humano ao charlatão que entra e controla inteiramente o pensamento com as mais variadas formas de magia truques fraudes etc a verdade é a seguinte nem mais nem menos ninguém sabe nem soube jamais de onde viemos ou para onde vamos depois da morte qualquer pessoa que adiante soluções para tais enigmas estará iludindo a si mesma ou é um impostor consciente que vive como parasita abusando da credulidade humana diga-se de passagem entretanto em favor de tais pessoas que a maioria delas não somente acredita que o céu existe como também que os seus credos e fórmulas darão a todos os que abraçarem tais doutrinas livre acesso a ele essa crença pode ser resumida numa palavra credulidade os religiosos afirmam geralmente de modo preemptório que a nossa civilização deve a sua existência ao trabalho realizado pelas igrejas não acreditamos muito na veracidade de tal afirmativa não é verdade não pode ser verdade que a civilização tenha nascido dos esforços da igreja e dos credos organizados se tomarmos a palavra civilização como significando as leis naturais e as muitas invenções herdadas pela época atual se os teólogos pretendem ter tido a sua parte em todas as descobertas feitas pela humanidade formulamos aqui o nosso protesto não basta declarar que a hereditariedade social é o método pelo qual o homem reúne todo o conhecimento que lhe chega por meio dos cinco sentidos é preciso acentuar também a maneira pela qual haja a herança social nas suas diferentes aplicações para dar assim ao leitor maior compreensão da lei comecemos por algumas das formas mais inferiores da vida animal e examinemos a maneira pela qual elas são afetadas pela lei da hereditariedade social pouco depois de começar a examinar as principais fontes de onde o homem tira os conhecimentos que fazem dele um ser superior descobri há cerca de 30 anos um ninho de galinhola localizado de tal maneira que a fêmea podia ser vista de uma distância considerável quando estava no ninho com o auxílio de um binóculo observei o pássaro atentamente até o dia em que os filhotes romperam a casca dos ovos desejando ver o que aconteceria aproximei-me do ninho o pássaro permaneceu perto até que cheguei a uma distância de 3 a 4 metros então arrepiou as penas estendeu uma perna sob a asa fingindo estar ferida conhecendo um pouco os ardis dos pássaros quando tem filhotes não a segui e pelo contrário dirigi-me ao ninho para observar os pequenos sem o menor sinal de medo todos me olharam movendo a cabecinha para um lado e outro aproximei-me ainda mais e apanhei um deles ainda sem mostrar sinais de medo o pássaro ficou na palma da minha mão coloquei-o novamente no ninho e afastei-me a fim de dar à mãe ocasião para voltar não tive de esperar muito o pássaro começou a trilhar cautelosamente o seu caminho até que chegando perto do ninho endireitou a asa andou o mais rapidamente possível produzindo uma espécie de som semelhante ao que emite uma galinha quando encontra um pouco de comida e começa a chamar os pintinhos reuniu os filhotes em torno de si e continuou a bater as asas e arrepiar as penas era como se estivesse dando aos filhotes a primeira lição de defesa própria vocês são uns tolos parecia dizer deviam envergonhar-se pelo fato de terem estado na palma da mão de um homem admiro-me de que ele não os tivesse levado e comido vivos a próxima vez que virem um homem caminhando na direção de vocês tratem de fugir saltem para o chão escondam-se até que o inimigo tenha desaparecido atentos os filhotes pareciam ouvir a lição com grande interesse depois a mãe pareceu acalmar-se e tentei aproximar-me novamente do ninho quando estava a uns seis metros de distância a galinhola repetiu a farsa e saiu saltitando como se estivesse trôpega olhei para o ninho mas os filhotes já não estavam nele tinham aprendido depressa a evitar o inimigo graças ao seu instinto quando eu era criança consegui uma vez pegar um corvo e domesticá-lo o pássaro depressa se habituou ao ambiente doméstico e aprendeu a fazer várias coisas que denotavam bastante inteligência quando cresceu o suficiente para poder voar à vontade foi lhe dada a liberdade de ir para onde entendesse muitas vezes passava horas inteiras fora de casa mas voltava antes do escurecer um dia alguns corvos selvagens entraram em luta com um mocho num campo nas proximidades da casa logo que o pássaro ouviu o crucitar dos seus irmãos selvagens voou para o telhado e em grande agitação voejava de um lado para outro finalmente bateu as asas em direção ao local da batalha acompanhei-o curioso para ver o que iria acontecer pouco depois deparei com o meu corvo pousado no galho mais baixo de uma árvore dois corvos selvagens estavam um pouco mais acima crocitando e voejando agitados como pais que estivessem ralhando com um filho que não se comportasse bem quando me aproximei os dois corvos selvagens voaram um deles descreveu vários círculos em torno da árvore soltando gritos que deviam significar palavras irritadas dirigidas ao corvo domesticado que não tinha querido acompanhá-los o meu corvo voltou à noite como costumava mas não se aproximou muito da casa pousou num galho de macieira e lá na sua linguagem dizia naturalmente consigo mesmo que decidira voltar à vida livre alguns dias depois desaparecia para nunca mais voltar a hereditariedade social roubara-me assim o corvo de estimação o meu único consolo foi a ideia de que ele tivera a delicadeza de voltar para avisar que ia embora muitos trabalhadores de fazendas vão embora sem fazer nem mesmo isso é fato bem conhecido que as raposas pegam todas as espécies de galináceos e animais pequenos respeitando apenas os gambais não é preciso dizer a razão pela qual o gambá goza de tal imunidade uma raposa pode pegar um gambá uma vez mas nunca repetirá a façanha por esse motivo uma pele de gambá pregada num galinheiro afasta dele as raposas exceto as novas e inexperientes o cheiro do gambá uma vez sentido é coisa que nunca mais se esquece nenhum outro mau cheiro lhe pode ser comparado mesmo de longe todas as pessoas bem informadas a esse respeito sabem que raposas e gambás nunca se abrigam na mesma cova uma rã pode ser fisgada num anzol com um pedacinho de pano vermelho ou qualquer outro objeto da mesma cor servindo de isca isto é a rã pode ser apanhada dessa maneira somente se for fisgada logo da primeira vez que avançar para a isca mas se escapar nunca mais cometerá o mesmo erro de uma feita gastei horas seguidas tentando fisgar uma rã que deixara escapar mas nesse tempo eu não compreendia que o princípio da hereditariedade social é capaz de por meio de uma única lição sobre esse princípio ensinar até mesmo a uma humilde rã que deve evitar morder pedacinhos de tecido vermelho tive um cão Airedale que me causou inúmeros aborrecimentos pelo hábito que adquiriu de chegar sempre em casa com um pintinho na boca cada vez que isso acontecia o pintinho era retirado da boca do cão o qual era rigorosamente castigado mas sem nenhum resultado pois ele continuava a devastar os galinheiros com o objetivo de poupar o animal e aproveitando também a ocasião para fazer uma experiência com a lei de hereditariedade social mandei-o para a fazenda vizinha onde havia uma galinha com pintinhos bem novos a galinha foi posta no celeiro juntamente com o cachorro ficando só ele dirigiu-se vagarosamente para a galinha farejou para ver se era da sua qualidade preferida e atirou-se a ela a ave que estava atenta preparou-lhe uma recepção como ele nunca tivera bater de asas bicadas vigorosas etc o primeiro round foi decididamente ganho pela galinha mas uma galinha gorda pensava o cachorro não poderia libertar-se das suas patas com tanta facilidade portanto retrocedeu um pouco e em seguida atacou novamente dessa vez a galinha saltou sobre as suas costas arranhando-o e dando-lhe fortes bicadas o cachorro recuou para o seu canto como se estivesse ouvindo a campainha para dar por terminado mais um round até que ele se refizesse mas a sua adversária não perdeu tempo em deliberações pois parecia conhecer o valor da ofensiva enquanto percebia o pobre Airedale de um canto para outro cacarejava zangada dando a impressão de uma mãe que tivesse sido levada a defender os filhos pequeninos de um ataque de crianças mais crescidas o cachorro era um fraco depois de correr de um canto para o outro do celeiro durante cerca de dois minutos estendeu-se no chão procurando defender da melhor maneira que pôde os olhos com as patas pois a galinha parecia principalmente interessada em atingi-los o dono da galinha entrou então no celeiro e salvou-a ou falando com mais acerto salvou o cão que de maneira alguma parecia desaprová-lo no dia seguinte puseram um pinto no celeiro com o cachorro logo que este o viu pôs a cauda entre as pernas e correu para um canto nunca mais tentou apanhar um pinto uma lição sobre a hereditariedade social por meio do sentido do tato foi suficiente para ensinar-lhe que com quanto caçar pintos fosse uma coisa divertida poderia também trazer-lhe muitos dissabores não é estranho que temamos mais aquilo que nunca acontece destruímos nossa iniciativa com medo da derrota quando na realidade a derrota é o mais útil tônico e deve ser aceita como tal todos esses exemplos com exceção do primeiro descrevem o processo de adquirir conhecimento por meio da experiência direta observe-se a diferença acentuada que há entre conhecimento adquirido pela experiência direta e conhecimento alcançado por meio da educação dos jovens pelos mais velhos como no caso da galinhola e seus filhotes as lições impressionantes são as que os jovens recebem por meio de métodos emocionais quando a galinhola estendeu a asa como se estivesse ferida e trôpega e fez ouvir aqueles piados aflitivos implantou nos seus filhotes o terror do homem de uma maneira que eles jamais esqueceriam o termo hereditariedade social tal como é empregado de acordo com esta lição está particularmente relacionado com os processos por meio dos quais se implanta no espírito da criança uma ideia um dogma um credo uma religião ou sistema de moral por intermédio dos pais ou dos que têm autoridade sobre ela antes de atingir a idade do raciocínio e de poder refletir a sua maneira sobre tal ensinamento existem miríades de formas de medo mas nenhuma é tão funesta como o medo da pobreza e o da velhice fazemos dos nossos corpos escravos porque temos medo desses dois males e assim procuramos juntar dinheiro para a velhice essa forma de medo tem tanta força sobre nós que submetemos o nosso corpo a um esforço desmedido e nos acontecem justamente as coisas que procuramos evitar observe-se um homem ao entrar na casa dos 40 anos a idade da maturidade mental que tragédia entretanto é aos 40 anos que o homem começa a assimilar os ensinamentos da natureza tal como aparecem nas florestas e na fisionomia das criaturas humanas porém o demônio do medo nos impele com tanta violência que nos torna cegos e nos perdemos no emaranhado dos desejos que estão em conflito perdemos de vista o princípio do esforço organizado e em vez de conservar as forças da natureza que nos rodeiam e nos podem levar a grande altura as desdenhamos e elas se tornam assim forças destruidoras entre as forças da natureza talvez não haja uma tão proveitosa para o desenvolvimento do homem como o princípio da autossugestão porém a ignorância dessa força leva a maioria dos homens a aplicá-la de tal modo que ela passa a operar como um obstáculo e não como um auxílio enumeremos alguns fatos que demonstram a maneira como se faz má aplicação dessa grande força da natureza um homem que fica decepcionado com um amigo que lhe foi falso passa a concluir por meio do princípio da autossugestão que nenhum homem lhe merece mais confiança esses pensamentos se fixam de tal modo no seu subconsciente que ditam inteiramente a sua atitude para com os outros voltemos agora ao que foi dito na segunda lição sobre os pensamentos dominantes no cérebro humano e que atraem aqueles cujas ideias são iguais apliquemos a lei da atração e em breve veremos porque o descrente atrai o descrente apresentemos mais um exemplo um homem vê sempre apenas o que há de melhor naqueles com os quais entra em contato se os seus amigos se mostram indiferentes ele não dá a menor importância a isso pois decidiu consigo mesmo encher o espírito com pensamentos otimistas entusiastas e cheios de fé nas outras pessoas se alguém lhe fala com aspereza responde com delicadeza por meio da mesma eterna lei da atração chama para si a atenção de pessoas cujo teor de vida e pensamentos se harmonizam com os seus traçamos mais um exemplo do mesmo princípio temos aqui um homem bem educado e que possui a habilidade de prestar alguns serviços de que o mundo necessita ouviu dizer uma vez que a modéstia é uma grande virtude e que se colocar na frente no palco da vida é egoísmo silenciosamente dirigiu-se para o pano de fundo enquanto os outros atores da grande comédia da vida passaram ousadamente para a frente colocara-se atrás porque temia o que os outros poderiam dizer o medo da opinião pública pelo conservar-se na retaguarda e pouco se fala dele no mundo a sua instrução é inútil porque ele receia dar a conhecer ao mundo que a possui sugere constantemente a si mesmo empregando o poder da autossugestão com prejuízo próprio que deve ficar atrás porque assim não será criticado como se a crítica lhe causasse algum dano ou pudesse derrotar seu propósito eis aqui outro homem filho de pais muito pobres desde que chegou à idade do raciocínio teve consciência da sua pobreza ouvia falar de pobreza sentiu-se agarrado pela mão gélida da pobreza e ficou tão impressionado que fixou no espírito a sua situação como uma coisa a que tinha de se submeter quase inconscientemente convenceu-se de que seria sempre pobre até que essa ideia se tornou o pensamento dominante do seu cérebro esse homem se assemelha a um cavalo arreado que se acostumou aos arreios esquecendo que possui força suficiente para libertar-se deles a autossugestão o está relegando rapidamente para a retaguarda do cenário da vida finalmente se tornou um covarde a ambição se foi a oportunidade não mais apareceu no seu caminho ou se apareceu ele não soube vê-la aceitou o seu destino é fato bem estabelecido que as faculdades mentais como os membros corporais se atrofiam e mirram quando não se faz uso delas a confiança em si mesmo não faz exceção à regra desenvolve-se quando usada e desaparece quando não exercitada uma das principais desvantagens da riqueza herdada é o fato de sempre produzir a inatividade e a perda de autoconfiança há alguns anos a senhora E.B. McLean de Washington deu à luz um menino essa criança segundo se dizia teria uma herança de cem milhões de dólares quando era levada a passeio cercavam-na enfermeiras amas auxiliares detetives e outros funcionários cujo dever era velar para que nada a perturbasse com o passar dos anos não diminuiu a severa vigilância a criança não podia vestir-se tinha empregados para tudo empregados que velavam por ela enquanto dormia e enquanto estava acordada não tinha permissão para fazer coisa alguma que pudesse ser feita pelos outros chegou assim um menino aos 10 anos de idade um dia brincando no pátio observou que tinham deixado o portão aberto ele que nunca havia ultrapassado sozinho aquele portão sentiu naturalmente o desejo de fazê-lo e aproveitando um momento em que os empregados estavam distraídos saiu correndo e quis atravessar a rua mas foi atropelado e morto por um automóvel via sempre pelos olhos dos que o serviam de maneira que não teve cautela em atravessar a rua julgando talvez que ainda estivessem olhando por ele há 20 anos fui secretário de um homem que tinha dois filhos dos quais um foi para a universidade de virgínia e o outro para um colégio em nova york todos os meses uma das minhas atribuições era enviar um cheque de 100 dólares a cada um dos rapazes esses 100 dólares constituíam apenas um dinheirinho de bolso que eles gastariam da maneira que quisessem muitas vezes pensei com amargura na crueldade do destino que me fizeram nascer na pobreza e olhando para o futuro via já aqueles rapazes colocados em elevadas posições ao passo que eu nunca seria mais do que um simples secretário no fim de algum tempo os rapazes voltaram para casa trazendo um anel de doutor o pai era um homem muito rico dono de bancos estradas de ferro minas e outras propriedades de grande valor os dois rapazes teriam assim ótimas colocações nos negócios do pai mas um período de 20 anos pode trazer surpresas cruéis àqueles que não aprenderam a lutar talvez o melhor meio de declarar essa verdade fosse o seguinte o tempo dá aos que nunca tiveram de lutar para prejudicar interrivelmente a si próprios seja como for quando regressaram os dois rapazes traziam algo mais que o diploma de doutor regressaram com problemas com bebida problemas que desenvolveram porque graças àqueles 100 dólares mensais não precisavam lutar é uma história longa e triste cujos detalhes não interessam de certo aos leitores mas é curioso conhecer o epílogo quando eu escrevia esta lição os meus olhos depararam com um jornal publicado na cidade onde residem esses rapazes o pai faliu e sua riquíssima residência onde os filhos nasceram foi vendida em leilão um dos filhos morreu de delirium treatments e o outro está num asilo de loucos nem todos os filhos de homens ricos se tornam tão infelizes mas seja como for permanece o fato de que a inatividade sempre conduz à atrofia e essa por sua vez gera a falta de ambição e de confiança em si mesmo sem essas qualidades essenciais um homem será carregado durante toda a vida nas asas da incerteza da mesma maneira que uma folha seca é levada ao sabor dos ventos contrários longe de ser uma desvantagem a luta pela vida é uma vantagem decisiva pois serve para desenvolver todas as qualidades que se acham adormecidas no indivíduo e que sem ela jamais despertariam muitos homens só encontraram o seu lugar no mundo porque tiveram de lutar pela vida a falta de conhecimento das vantagens que resultam dessa luta tem levado muitos pais a dizerem tive de lutar muito quando moço mas procurarei fazer com que meus filhos encontrem todas as facilidades pobres criaturas insensatas as facilidades se transformam geralmente em desvantagens há neste mundo coisas muito piores do que uma pessoa ser obrigada a trabalhar no princípio da vida a indolência forçada é muito pior do que o trabalho forçado sendo forçado a trabalhar e a desempenhar o seu trabalho da melhor maneira o indivíduo adquire temperança autocontrole força de vontade e inúmeras outras virtudes que os ociosos jamais conhecerão a falta de necessidade de lutar não somente conduz a ausência de ambição e de força de vontade como também o que é ainda pior cria no espírito do indivíduo um estado de letargia que gera a falta de confiança em si mesmo a pessoa que abandonou a luta porque o esforço já não é necessário aplica o princípio de autossugestão aplica-o porém para minar o seu próprio poder de autoconfiança assim o indivíduo nessas condições cai num tal estado de espírito que agirá como uma pessoa que é forçada a fazer isso ou aquilo o cérebro humano que me seja permitida a repetição pode ser comparado a uma bateria elétrica pode ser positivo ou negativo a confiança em si próprio ou autoconfiança é a qualidade por meio da qual o cérebro recebe nova carga e se torna positivo apliquemos esse raciocínio à profissão de vendedor e vejamos a parte que a autoconfiança desempenha nesse importante campo de esforços um dos mais eficientes agentes de publicidade dos Estados Unidos começou a vida como redator de jornal ninguém pode se tornar um grande condutor de homens se não tiver no coração o leite da bondade humana e se não dirigir antes pela sugestão e pela bondade do que pela força será de grande interesse e proveito para o leitor analisar o método por meio do qual ele conquistou o título de o maior agente de publicidade do mundo era um rapaz tímido de natureza mais ou menos retraída uma dessas pessoas que julgam que é melhor ocupar um dos últimos lugares no cenário da vida uma noite ele ouviu uma conferência sobre o assunto da nossa lição a confiança em si mesmo e essa conferência o impressionou a tal ponto que o rapaz foi para casa com a firme determinação de se transformar no dia seguinte apresentou-se ao gerente do jornal onde trabalhava e pediu-lhe um lugar de agente de publicidade o seu pedido foi aceito e ele passou a trabalhar na base de comissões todos os seus companheiros de trabalho esperavam vê-lo fracassar pois esse gênero de negócio exige grande atividade o rapaz dirigiu-se a sua mesa de trabalho e organizou uma lista com os nomes de comerciantes que pretendia visitar naturalmente os leitores estão pensando que ele organizou a lista com os nomes dos comerciantes que julgava encomendariam anúncios com mais facilidade mas fez justamente o contrário pois na lista apenas os nomes daqueles que os outros agentes de publicidade tinham visitado inutilmente a sua lista consistia somente de doze nomes antes de iniciar as visitas dirigiu-se a um jardim público e leu os nomes mais de cem vezes repetindo sempre o senhor me encomendará anúncios antes do fim do mês começou então a fazer as visitas no primeiro dia encerrou a sua atividade com três dos doze fregueses impossíveis durante o restante da semana conseguiu anúncios de mais dois no fim do mês havia feito negócio com os doze comerciantes com exceção de um no mês seguinte não conseguiu anúncios pois visitou apenas o comerciante que faltava todas as manhãs ao abrir seu escritório deste último ia falar-lhe e recebia invariavelmente um não o comerciante sabia que não ia encomendar anúncios mas o jovem teimava ao fim de um mês de respostas negativas disse-lhe o comerciante veja meu amigo o senhor perdeu um mês inteiro procurando me convencer a pôr anúncios no seu jornal agora eu desejaria saber o motivo que o fez perder esse precioso tempo nada disso respondeu o rapaz tenho frequentado um curso no qual o senhor é o professor agora conheço todos os argumentos que um comerciante pode apresentar para recusar anúncios além disso adquiri mais autoconfiança nesse caso retorquei o comerciante devo também confessar que estive tomando lições com o senhor recebi assim lições de persistência que para mim valem ouro e para demonstrar-lhe a minha gratidão vou pagar-lhe as aulas autorizando um anúncio no seu jornal foi dessa maneira que nasceu a publicidade mais lucrativa do Philadelphia North American esse fato marcou também o início da transformação de um rapaz tímido num milionário esse rapaz venceu porque carregou deliberadamente o seu espírito com a autoconfiança suficiente para torná-lo irresistível quando começou a redigir aquela lista de doze nomes fez algo que noventa e nove por cento das criaturas não fazem selecionou os nomes dos que sabia serem difíceis de encomendar anúncios pois que da resistência que encontrasse resultaria para ele força e autoconfiança foi uma das poucas pessoas que compreenderam que todos os rios e alguns homens são sinuosos porque seguem a linha da menor resistência farei aqui uma digressão e interrompo a linha do meu pensamento por um instante enquanto dou um conselho às pessoas lembremos que essas linhas se destinam exclusivamente a elas e assim sendo não espero que os maridos também leiam o que vai escrito aqui tendo analisado mais de 16 mil pessoas a maioria das quais casadas aprendi alguma coisa que pode ser valiosa para as esposas transmitirei o meu pensamento nas seguintes palavras as senhoras podem fazer com que os seus esposos saiam para o trabalho cotidiano seja ele qual for com uma sensação de autoconfiança que os conduzirá vitoriosamente através de todas as dificuldades que encontrarem durante o dia e os fará voltar sorridentes e felizes ao lar à noite um dos meus velhos conhecidos casou-se com uma mulher que tinha dentes postiços um dia a dentadura dela caiu no chão partindo-se o marido pegou os dois pedaços e começou a examiná-los com tamanho interesse que a esposa lhe disse você está tão interessado nisso que poderia fazer uma igual se quisesse esse homem era um agricultor cujas ambições nunca tinham ido além da cancela do seu sítio até o dia em que sua esposa lhe fez tal observação a esposa ergueu-se e pondo-lhe a mão no ombro o animou a experimentar a profissão de dentista insistiu carinhosamente com ele até que o convenceu esse agricultor esse agricultor é hoje um dos maiores dentistas do estado de virgínia conheço-o bem pois é meu pai ninguém pode prever as possibilidades de realizações que estão ao dispor de um homem que é apoiado pelo conselho da esposa pois é fato conhecido que uma mulher pode despertar num homem capacidade para realizações sobre-humanas é dever da leitora encorajar seu esposo e solicitar-lhe realizações sempre mais importantes até que ele encontre seu lugar na sociedade a esposa mais do que qualquer outra pessoa pode induzir um homem a empregar um esforço maior deve fazê-lo acreditar que nada dentro da razão está além das suas possibilidades e terá prestado um auxílio inestimável para vencer a batalha da vida um dos homens que mais triunfo tem alcançado no seu campo de trabalho na América acha que todo o seu sucesso é devido a sua esposa quando se casaram ela escreveu um credo que ele assinou e colocou sobre a sua secretária eis uma cópia do credo creio em mim mesmo creio nos que trabalham comigo creio no chefe creio nos meus amigos creio em minha família creio que Deus me emprestará tudo o que eu necessito para triunfar contanto que eu esforce para alcançá-lo por meios lícitos e honestos creio nas orações e nunca fecharei os meus olhos para dormir sem pedir antes a divina orientação a fim de ser paciente com os outros e tolerante com os que não acreditam como eu acredito creio que o triunfo é o resultado do esforço inteligente e não depende de sorte de magia de amigos duvidosos de companheiros ou do meu chefe creio que tirarei da vida exatamente o que nela colocar e assim sendo serei cauteloso quanto a tratar os outros como quero que eles sejam comigo não caluniarei aqueles de quem não gosto não diminuirei o meu trabalho por ver que os outros o fazem prestarei o melhor serviço de que for capaz porque jurei a mim mesmo triunfar na vida e sei que o triunfo é sempre o resultado do esforço consciente e eficaz finalmente perdoarei os que me ofendem porque compreendo que algumas vezes ofendo os outros e necessito do seu perdão assinado se deseja uma coisa bem feita peça a uma pessoa ocupada para fazê-la a gente ocupada geralmente é mais cuidadosa e atenta no que faz a mulher que redigiu esse credo era uma psicóloga de primeira ordem guiado e influenciado por tal esposa qualquer homem poderia conseguir triunfos notáveis analise o leitor esse credo e veja como o pronome pessoal foi empregado começa por uma afirmação de autoconfiança que é perfeitamente adequada nenhum homem podia tornar seu esse credo sem desenvolver uma atitude positiva que atrairia para si pessoas que o ajudariam na luta pelo triunfo seria um esplêndido credo a ser adotado por qualquer vendedor se o leitor o adotasse as suas chances de triunfo não ficariam diminuídas porém não basta adotá-lo é preciso lê-lo até aprendê-lo de cor leia-o ao menos uma vez por dia até que o mesmo faça parte da sua organização mental conserve uma cópia diante de si para que se lembre a todo momento de que jurou pô-lo em prática agindo assim fará um emprego eficiente do princípio da autossugestão como meio de desenvolver a confiança em si mesmo não dê importância ao que os outros possam dizer sobre o seu procedimento lembre-se que seu objetivo é triunfar e esse credo se for aprendido e aplicado muito o ajudará aprendemos na segunda lição que qualquer ideia fixada firmemente no subconsciente torna-se automaticamente uma planta um projeto que é empregado por um poder invisível no sentido de se conseguir o objetivo citado no plano aprendemos também que o princípio por meio do qual se pode fixar na mente uma ideia que escolhemos chama-se autossugestão o que significa simplesmente uma sugestão feita por nós mesmos a nossa mente era esse princípio de autossugestão que Emerson tinha em mente quando escreveu nada nos pode trazer paz se não nós mesmos o leitor pode muito bem lembrar-se de que nada lhe trará sucesso se não você mesmo naturalmente necessitará da cooperação de outros se pretende alcançar um triunfo permanente mas não conseguirá essa cooperação antes de vitalizar a sua mente com uma atitude positiva de autoconfiança talvez o leitor se admire de ver alguns homens atingirem posições elevadas ao passo que outros que o cercam que são mais bem educados e parecem muito mais capazes não prosperam assim sendo escolha duas pessoas dos dois tipos a que aludimos faça um estudo acurado de ambas e logo se tornará clara a razão do triunfo de um ou o fracasso do outro verá que o que triunfou acredita em si mesmo e sabe apoiar essa crença com uma atividade tão ousada e dinâmica que faz com que os outros percebam que ele acredita em si mesmo observará também que essa autoconfiança é contagiosa impulsiva persuasiva que atrai os outros verá também que o que não prospera demonstra claramente pela sua própria fisionomia pela posição do corpo pela falta de decisão com que caminha pela vacilação com que fala que não tem confiança em si mesmo ninguém prestará atenção a uma pessoa que não confia em si própria aquele que não confia em si mesmo não atrai os outros porque sua mente é uma força negativa que antes repele do que atrai em nenhum outro campo de atividade a confiança em si desempenha papel tão importante como na profissão de vendedor e o leitor não precisa ser um analista de caráter para determinar logo à primeira vista se um vendedor possui ou não essa virtude caso a tenha os indícios da sua influência serão bem claros em toda a sua pessoa inspirará a confiança em si e no que vende logo as primeiras palavras que pronunciar chegamos agora no ponto em que o leitor está pronto para se apossar do princípio da autossugestão e fazer uso direto dele transformando-se numa pessoa decidida dinâmica e que resolve por si mesma deve o leitor copiar a fórmula seguinte assiná-la e aprendê-la de cor fórmula da confiança em si mesmo primeira sei que possuo a habilidade necessária para realizar o meu objetivo definido e portanto exijo de mim mesmo uma ação persistente agressiva e contínua para a realização desse objetivo segunda compreendo que os pensamentos dominantes no meu espírito chegarão a produzir-se em atividade física e pouco a pouco se transformarão em realidade por isso concentrarei a minha mente durante 30 minutos diariamente na missão de pensar sobre a espécie de pessoa que desejo ser criando assim um retrato mental que será depois transformado na realidade por meio da prática terceira sei que por meio do princípio da autossugestão qualquer desejo que conserve com persistência no pensamento encontrará oportunamente uma expressão através de qualquer meio prático de realização assim dedicarei 10 minutos diariamente a exigir de mim mesmo o desenvolvimento dos fatores citados nas 16 lições deste curso de leitura sobre a lei do triunfo quarta redigi com bastante clareza uma descrição do meu objetivo definido na vida para os 5 anos vindouros estabeleci um preço para o meu trabalho para cada um desses 5 anos um preço que pretendo merecer e receber por meio da estrita aplicação do princípio de trabalho eficiente e satisfatório que prestarei adiantadamente quinta compreendo perfeitamente que nenhuma riqueza ou posição pode ser duradoura a menos que seja construída sobre a verdade e a justiça por isso não tomarei parte em nenhuma transação que não beneficie a todos os que nela entrarem triunfarei atraindo para mim as forças que desejo empregar e a cooperação de outras pessoas induzirei os outros a me serem úteis prestando-lhes serviços primeiro eliminarei o ódio a inveja o ciúme o egoísmo e o cinismo desenvolvendo o amor por toda a humanidade pois sei que uma atitude negativa para com os outros não me trará êxito farei com que os outros acreditem em mim porque acreditarei também neles e em mim próprio assinarei essa fórmula aprenderei de cor o seu conteúdo e a recitarei em voz alta uma vez por dia com a confiança plena de que ela influenciará pouco a pouco a minha vida de maneira a me tornar um profissional eficiente e feliz no meu campo de esforços antes de assinar essa fórmula certifique-se de que tem intenção de seguir todas as suas instruções atrás dessa fórmula há uma lei que nenhum homem sabe explicar os psicólogos se referem a ela chamando-a de autossugestão e nada mais adiantam porém o leitor deve ter sempre em mente um ponto acerca do qual não há nenhuma incerteza isto é o fato de que essa lei seja qual for age realmente outro ponto que não deve ser esquecido é o fato de que do mesmo modo que a eletricidade impulsiona as rodas da indústria serve a humanidade de mil outras maneiras ou destrói a vida quando é erroneamente aplicada também o princípio da autossugestão poderá conduzir-nos a um pináculo de paz e prosperidade ou nos atirará num vale de miséria e pobreza conforme a aplicação que dele fizermos se enchermos o nosso espírito de dúvidas e descrença na nossa capacidade de realização então o princípio da autossugestão adquire esse espírito de descrença e fixa no nosso subconsciente como pensamentos dominantes tais ideias conduzindo-nos aos poucos para o redemoinho do fracasso mas se enchermos o nosso espírito com uma radiosa autoconfiança o princípio da autossugestão apodera-se dessa crença transforma-a no pensamento dominante e nos auxilia a dominar os obstáculos que aparecem em nosso caminho até que alcancemos o cume da montanha do triunfo a força do hábito tendo eu próprio experimentado todas as dificuldades que se apresentam na trilha dos que não possuem a devida compreensão para fazer a aplicação prática do grande princípio da autossugestão permita-me o leitor que o conduza para um atalho à origem do hábito com o auxílio do qual se pode facilmente aplicar o princípio a que aludimos em qualquer direção e para qualquer propósito o hábito nasce do ambiente do fato de se fazer as mesmas coisas ter os mesmos pensamentos ou repetir as mesmas palavras infinitamente o hábito pode ser comparado às estrias dos discos de LPs enquanto a mente humana é semelhante à agulha que segue as estrias quando um hábito qualquer foi bem adquirido pela repetição do pensamento ou ação o espírito tem uma tendência a ligar-se ao hábito e seguir o seu curso tão de perto como a agulha do toca-discos segue as estrias do LP cria-se o hábito dirigindo repetidamente um ou todos os cinco sentidos visão olfato tato gosto e audição em determinado sentido é por meio desse princípio de repetição que se forma o hábito é por meio do mesmo princípio que desejo de bebidas alcoólicas se transforma em hábito depois de estar bem estabelecido o hábito controlará e dirigirá automaticamente as atividades do nosso corpo e o pensamento pode ser transformado num poderoso fator para o desenvolvimento da autoconfiança o pensamento é o seguinte voluntariamente e pela força se necessário dirijamos os nossos esforços e pensamentos ao longo de uma desejada linha até que tenhamos estabelecido o hábito que se apoderará de nós e continuará a dirigir todos os nossos esforços voluntariamente de acordo com a linha traçada o objetivo que se tem em mira redigindo e repetindo a fórmula de autoconfiança é formar o hábito de acreditar em si mesmo tornando o pensamento dominante da nossa mente até que esse pensamento se tenha firmado completamente no subconsciente aprendemos a escrever dirigindo repetidamente os músculos do braço e da mão até conseguirmos traçar certas linhas conhecidas por letras finalmente chegamos a escrever com facilidade e rapidez pois escrever tornou-se para nós um hábito o princípio do hábito se apodera das faculdades mentais da mesma maneira que influencia os músculos do corpo o que se poderá provar facilmente aprendendo e aplicando a lição sobre confiança em si mesmo qualquer coisa que o leitor repita a si mesmo várias vezes ou qualquer desejo que estabeleça profundamente na sua mente pela declaração repetida procurará finalmente expressar-se por meio de esforços físicos francamente exteriores o princípio do hábito é a verdadeira base sobre a qual repousa esta lição e se o leitor compreender e seguir as direções aqui traçadas em breve saberá mais sobre a lei do hábito do que poderia aprender através de mil lições iguais o leitor tem apenas uma leve ideia das possibilidades que dormem dentro dele esperando apenas serem despertadas e nunca poderá ter melhor concepção dessas possibilidades antes de haver desenvolvido a autoconfiança em graus suficientes para elevá-la a um plano superior às influências vulgares do ambiente em que vive o cérebro humano é uma misteriosa e maravilhosa peça de máquina fato esse que me veio a mente outra vez quando há alguns meses reli os ensaios de Emerson principalmente o ensaio sobre as leis espirituais aconteceu uma coisa estranha vi nesse ensaio que já lera dezenas de vezes o que nunca notara antes vi mais nessa leitura do que tinha visto nas anteriores porque a minha mente dessa vez estava preparada para interpretar melhor a mente humana está constantemente desabrochando como as pétalas de uma flor até chegar ao seu máximo de desenvolvimento qual é esse máximo onde termina se termina ou não são coisas que ainda permanecem sem resposta mas o grau de desdobramento parece variar com a natureza do indivíduo e o grau de trabalho mental uma mente que é forçada a pensamentos analíticos diariamente parece conservar-se sempre em desenvolvimento e adquirir também maior poder de compreensão um lar é uma coisa que não se compra pode-se comprar uma casa mas só uma mulher pode fazer dela um lar em Louisville Kentucky reside um certo senhor Lee Cook um homem que não tem as pernas e é forçado a locomover-se numa cadeira de rodas conquanto aleijado de nascença Lee Cook é proprietário de uma grande fábrica e milionário devido exclusivamente aos seus esforços provou que um homem mesmo aleijado pode muito bem vencer na vida se tiver confiança em si mesmo em Nova York na quinta avenida pode-se ver um homem forte ainda jovem sem pernas locomovendo-se num carrinho e estendendo a mão a caridade pública a sua inteligência talvez seja normal como a da média dos homens esse jovem podia fazer o mesmo que o milionário Cook de Louisville se tivesse força de vontade e autoconfiança Henry Ford tem mais dinheiro do que necessitará empregar algum dia entretanto antes era um modesto operário de educação insuficiente e sem nenhum capital dezenas de outros homens alguns muito mais instruídos trabalhavam no mesmo local que ele Ford libertou-se da ideia da pobreza desenvolveu a confiança em si mesmo pensou no triunfo e conseguiu alcançá-lo todos os que trabalhavam ao seu lado poderiam ter feito o mesmo se tivessem pensado assim Miles C. Jones de Wisconsin foi atacado de forte paralisia há alguns anos ficou inteiramente impossibilitado de fazer qualquer movimento mas seu cérebro permaneceu intacto e assim começou a funcionar com intensidade provavelmente pela primeira vez na sua vida preso ao leito Jones fez com que o seu cérebro criasse um propósito definido o propósito era de natureza bastante humilde e prosaica mas seja como for era um propósito algo que ele jamais conhecera esse objetivo era fabricar salsichas reunindo a sua família em torno do leito falou sobre o plano e começou a dar ordens para a sua execução nada tendo para ajudá-lo senão a mente sã e a absoluta confiança em si mesmo Miles C. Jones espalhou o nome e a reputação das Little Pit Sausage por todos os Estados Unidos e acumulou grande fortuna e tudo isso ele realizou depois de paralítico inválido e incapaz de trabalhar materialmente quando o pensamento prevalece o poder pode ser encontrado Henry Ford ganhou milhões de dólares e continua a ganhar milhões porque acreditou em si mesmo transformou essa confiança num objetivo definido que o apoiou com um plano decisivo os seus companheiros de trabalho durante a sua mocidade nada viam além do envelope de salário todas as semanas que foi tudo o que obtiveram da vida nada exigiram de extraordinário de si mesmos se o leitor deseja alcançar mais certifique-se primeiro de que exige mais de si próprio e observe que tal exigência uma pessoa só pode fazer de si mesma vem a propósito citar um poema muito conhecido cujo autor expressou uma grande verdade se pensais em ser vencido sereis se pensais que não ousais não ousareis se quereis vencer mas desanimais provavelmente não vencereis se pensais em perder perdereis pois é coisa sabida que o triunfo começa com um simples desejo num mero estado de espírito se pensais que sois párea sereis é preciso pensar em elevar-se para tal conseguir é preciso estar certo de si mesmo para um prêmio poder alcançar a batalha da vida nem sempre é vencida pelo mais forte ou pelo mais ágil tarde ou cedo aquele que vence é o que pensa que pode vencer o único homem que nunca comete erros é aquele que nunca faz coisa alguma não tenha medo de errar pois aprenderá a não cometer duas vezes o mesmo erro Roosevelt o leitor não encontrará nenhum inconveniente em aprender de cor esse poema e empregá-lo como parte do seu material para o desenvolvimento da autoconfiança há sempre em nós algo de sutil que sendo despertado por uma influência externa apropriada nos conduzirá ao auge das realizações de uma maneira que nunca sonhamos assim como um grande violinista pode pegar o seu instrumento e fazê-lo produzir a mais bela e arrebatadora música assim também uma influência exterior pode penetrar em nossa mente levar-nos avante num determinado campo de atividade e executar assim a gloriosa sinfonia do êxito pessoa alguma pode conhecer as forças ocultas que vivem dentro de si o leitor mesmo não conhece sua capacidade de realização e jamais a conhecerá se não entrar em contato com um estímulo particular que o impelirá a uma ação maior e lhe ampliará a visão desenvolvendo a sua força de autoconfiança e contagiando-o com o desejo mais profundo de realizar não é desarrasado esperar que qualquer declaração qualquer ideia ou palavra estimulante do nosso curso sobre a lei do triunfo sirva como um incentivo que remodelará o destino do leitor dando nova direção ao seu pensamento e energia ao longo de uma estrada que o conduzirá finalmente ao seu objetivo principal parece estranho mas é uma verdade que os pontos mais decisivos da vida apareçam muitas vezes nos momentos mais inesperados e da maneira mais diversa narrarei aqui um exemplo típico de como algumas dessas experiências que parecem insignificantes tem muitas vezes uma importância capital em nossa vida o caso que vou narrar demonstra também que um homem pode chegar a grandes realizações quando tem compreensão plena do valor da confiança em si mesmo o incidente a que me refiro teve lugar em Chicago quando lá estive realizando análises de caráter um dia apresentou-se no meu escritório um maltrapilho que me pediu uma entrevista ergui os olhos do trabalho e ele falou sem demora vim ver aquele que escreveu este livro e tirou do bolso um livrinho intitulado autoconfiança que eu escrevera há vários anos foi de certo a mão da providência que pôs no meu bolso este livro ontem à noite prosseguiu o homem quando eu já estava disposto a abandonar a vida atirando-me no lago Michigan já havia chegado à conclusão de que nada mais tinha a esperar da vida dos homens ou até mesmo de Deus este livro porém me deu uma nova maneira de pensar despertou a coragem e a confiança que me sustentaram durante a noite compreendi que se pudesse falar com o autor ele poderia me ajudar agora eis-me aqui gostaria de saber o que o senhor poderia fazer por um homem como eu enquanto ele falava estudei-o da cabeça aos pés e confesso que fiquei desolado pois não acreditei que fosse possível fazer coisa alguma por ele mas não queria dizer-lhe isso aquele homem tinha os olhos embaçados as rugas do desânimo sulcavam-lhe a fisionomia a posição do corpo a barba de dez dias a maneira nervosa de expressar-se tudo nele indicava o indivíduo desesperado contudo pedi-lhe que se sentasse e me contasse a sua história disse-lhe que fosse absolutamente franco e me dissesse sem nada omitir as causas que o haviam levado àquela situação prometi-lhe que depois de ouvir tudo lhe diria se era possível prestar-lhe alguma assistência o homem narrou a sua história com todos os detalhes os fatos podem ser resumidos da seguinte maneira empregar a ele toda a sua fortuna numa fábrica quando rebentou a guerra de 1914 foi-lhe impossível arranjar matérias-primas para o funcionamento da indústria e finalmente foi a falência a perda da fortuna abateu-o profundamente e ele ficou tão perturbado que abandonou a esposa e os filhos e se tornou um desclassificado de degrau em degrau chegou ao estado em que estava então agora pensava em suicídio terminada a narrativa disse-lhe eu o seguinte ouvi o seu caso com o maior interesse e desejava poder fazer alguma coisa em seu favor infelizmente porém nada há a fazer o homem tornou-se de uma palidez mortal recostou-se a cadeira baixou a cabeça com ar de resignação esperei alguns segundos e falei conquanto nada possa fazer pelo senhor vou apresentá-lo a uma pessoa aqui neste edifício se esse homem estiver de acordo poderá ajudá-lo a reconquistar a fortuna e a endireitar a vida mal acabara de pronunciar essas palavras o homem pulou da cadeira pegou-me as mãos e exclamou leve-me logo a esse homem pelo amor de Deus era curioso observar que ele falasse no nome de Deus deprendia-se daí que havia no seu espírito um raio de esperança conduzi-o ao laboratório onde realizava os meus testes de análise de caráter parei diante de uma cortina que afastei e deixei que o homem visse a sua própria imagem refletida num grande espelho apontei para o espelho dizendo aqui está o homem ao qual eu queria apresentá-lo é a única pessoa no mundo inteiro que pode reconstruir a sua vida e se não se sentar e travar melhor conhecimento com ele sairá daqui pronto para atirar-se no lago Michigan como disse porque o senhor de nada valerá para si mesmo ou para o mundo enquanto não se conhecer melhor o homem parou diante do espelho passou as mãos pela barba crescida estudou-se da cabeça aos pés durante alguns minutos depois recuou baixou a cabeça e começou a chorar eu sabia que a lição fora violenta assim levei-o até o elevador e ele saiu não esperava vê-lo outra vez e duvidei de que aquela lição tivesse sido suficiente para levá-lo a reconquistar o seu posto no mundo pois ele fora muito longe para poder se salvar pareceu-me não somente decaído mas quase morto alguns dias depois encontrei-o na rua a transformação por que passara fora tão grande que quase não o reconheci caminhava com passo firme a cabeça erguida perdera aquela aparência de abatimento e de velhice estava de roupa nova da cabeça aos pés dava a impressão de prosperidade e se sentia próspero deteve-se e contou-me o que havia acontecido para produzir aquela rápida transformação estava a caminho do seu escritório disse-me ele para lhe levar boas notícias naquele mesmo dia em que o procurei apesar da minha aparência de maltrapilho consegui empregar-me com um salário de três mil dólares por ano pense nisso meu amigo três mil dólares por ano e o meu empregador adiantou-me dinheiro suficiente para comprar roupa nova e para enviar a minha família eis-me mais uma vez na estrada do triunfo parece-me um sonho quando penso que há uma semana eu tinha perdido a esperança a fé e a coragem e já pensava mesmo no suicídio ia dizer-lhe que um dia desses quando menos esperar irei fazer-lhe uma visita já como triunfador levarei comigo um cheque assinado com a quantia em branco e o senhor poderá então escrever a quantia que desejar pois me salvou apresentando-me a mim mesmo apresentou-me a um eu que eu nunca tivera ocasião de ver mostrou-me o meu verdadeiro eu quando aquele homem se despediu e desapareceu nas ruas movimentadas de Chicago vi pela primeira vez em minha vida a força o poder e as possibilidades que jazem adormecidas na mente daquele que nunca descobriu o valor da confiança em si mesmo concluí então que poderia também ficar de fronte daquele espelho e apontar com um dedo acusador para mim mesmo por não ter descoberto a lição que ministrar ao outro o livro que o leitor tem agora em mãos é uma evidência de que o meu objetivo principal está sendo levado a efeito o homem cuja história acabo de narrar é hoje presidente de uma das mais importantes e prósperas empresas dos Estados Unidos e os seus negócios se estendem ao Canadá e ao México pouco depois desse incidente que acabei de narrar entrou no meu escritório uma mulher solicitando uma análise pessoal era professora numa escola pública de Chicago dei-lhe um questionário e pedi que o preenchesse todo sem nada omitir começou a escrever mais alguns minutos depois aproximou-se da minha mesa e disse não posso preencher esse questionário perguntei-lhe a razão e ela respondeu para ele ser inteiramente franca uma dessas perguntas fez-me refletir sei agora o que está errado em mim de maneira que acho desnecessário pagar-lhe uma análise de caráter despediu-se e durante dois anos não ouvi mais falar no seu nome foi para Nova York tornou-se redatora de anúncios de uma das maiores agências do país e a sua renda na época em que me escreveu era de 10 mil dólares por ano essa senhora enviou-me um cheque para o pagamento da análise pois compreendia que eu lhe havia prestado serviços ainda que não da maneira como faço habitualmente o amor a beleza a alegria e a devoção estão sempre construindo derrubando e reconstruindo os alicerces de cada alma é impossível prever que um incidente tão insignificante em aparência possa transformar-se num ponto decisivo na vida de uma pessoa um dos defeitos irreparáveis da raça humana é a ignorância de que existe um método definido por meio do qual a autoconfiança pode ser desenvolvida em qualquer pessoa de inteligência média que perda inestimável representa para a civilização o fato de que os jovens não sejam instruídos nesse método de desenvolver a confiança em si mesmos antes de completarem sua vida escolar pois ninguém que não tem confiança em si mesmo está realmente educado no sentido exato do termo ó que glória e satisfação deverá sentir o homem ou a mulher que afastar a cortina do medo que pende sobre a raça humana e deixar que a luz da autoconfiança brilhe com todo o seu fulgor onde quer que o medo o domine nenhuma realização de vulto é possível foi esse fato que levou um grande filósofo a definir o medo da seguinte forma o medo é o calabouço no qual o espírito se refugia procurando esconder-se o medo gera superstição e a superstição é o punhal com que a hipocrisia assassina a alma na frente da máquina com a qual estou escrevendo coloquei um letreiro com as seguintes palavras em maiúsculas dia a dia por todos os modos vou obtendo mais êxito um pessimista que leu essas palavras perguntou-me se eu acreditava realmente naquela história que eu respondi naturalmente esse letreiro me ajudou a sair das minas de carvão onde eu era um simples operário e encontrar uma situação em que podia auxiliar cem mil pessoas em cujas mentes eu estabelecia o mesmo pensamento positivo inscrito naquele letreiro por isso eu acreditava nele o meu interlocutor disse o seguinte bem afinal de contas pode ser que exista alguma coisa nessa espécie de filosofia pois sempre pensei que seria um fracasso e o meu medo se tem realizado basta um simples pensamento para condenar uma pessoa ao fracasso ou à miséria ou elevá-la aos píncaros do êxito se exigirmos de nós mesmos o triunfo e apoiarmos essa decisão com uma ação inteligente poderemos estar certos de que venceremos não nos esqueçamos porém de que há uma diferença entre querer triunfar e ter apenas um vago desejo de triunfar devemos descobrir qual é essa diferença e tirar dela as vantagens possíveis lembremos do que diz a bíblia livro de São Mateus sobre os que tem fé como um grão de mostarda quando cuidar de desenvolver a confiança em si mesmo o leitor deverá ir animado da mesma fé ou mais não se importe com o que os outros dirão pois sabe muito bem que os outros não lhe darão nenhum auxílio na subida da montanha da vida nem para a obtenção do seu objetivo principal temos dentro de nós mesmos todo o poder que necessitamos para obter o que desejamos ou necessitamos neste mundo e o melhor meio de contar com esse poder é confiar em nós mesmos o homem deve conhecer a si mesmo este tem sido o conselho dado pelos filósofos em todas as épocas quando o leitor se conhecer de fato verá que não é nenhuma tolice ter bem à vista na sua mesa de trabalho um letreiro com estas palavras dia a dia por todos os meios vou alcançando mais êxito com a devida vênia dos franceses que tornaram esse lema popular não tenho medo de colocar tal letreiro sobre a minha secretária e devo acentuar também não tenho medo de acreditar que isso me influenciará tanto que me tornarei um homem decidido e ousado há mais de 20 anos recebi a minha primeira lição de autoconfiança uma noite sentado junto a uma lareira escutei uma conversa entre dois homens idosos sobre o capital e o trabalho sem ser convidado entrei na conversa e disse alguma coisa sobre os empregadores e empregados que solucionavam as suas diferenças baseados na regra de ouro minhas observações atraíram a atenção de um dos homens que se voltou para mim com um olhar de surpresa e disse o senhor que é um rapaz inteligente por que não procura instruir-se mais a fim de dar a conhecer ao mundo as suas ideias essa observação caiu em terreno fértil embora fosse aquela a primeira vez que alguém me dizia que eu era inteligente ou que podia realizar qualquer coisa na vida fiquei refletindo e quanto mais longe me levavam as reflexões mais certeza adquiria da possibilidade daquela realização sugestões como aquela são muitas vezes poderosas e não são as menos deliberadas e espontâneas volte o leitor à fórmula da confiança em si mesmo e aprenda a de cor pois ela o levará à usina elétrica da sua própria mente onde encontrará uma força que o ajudará a vencer qualquer obstáculo no caminho do triunfo os outros só acreditam em nós quando veem que temos autoconfiança então se adaptam aos nossos pensamentos e nos julgarão da maneira que nos julgamos a lei da telepatia se encarregará disso estamos constantemente irradiando o que pensamos de nós mesmos e se não tivermos autoconfiança os outros captarão as vibrações dos nossos pensamentos como lhes pertencendo logo que compreender a lei da telepatia leitor saberá porque a confiança em si mesmo é a segunda das 15 leis do nosso curso deve porém ter o cuidado de aprender a distinguir a confiança em si mesmo que é baseada no conhecimento real do que sabemos e podemos fazer e o egoísmo que é fundado apenas no que poderíamos saber fazer devemos aprender a distinguir a diferença entre esses dois termos ou do contrário nos tornaremos ridículos e importunos às pessoas cultas e de compreensão a confiança em si mesmo é algo que nunca deve ser proclamado ou anunciado exceto por meio da realização de feitos construtivos se tivermos confiança em nós mesmos em torno de nós todos reconhecerão isso deixemos que os outros façam a descoberta eles se sentirão orgulhosos da sua perspicácia e nós estaremos livres de ser considerados egoístas a oportunidade forma afinidades mais rapidamente por meio da autossugestão do que por meio do egoísmo não nos esqueçamos disso e deixamos que a nossa autoconfiança se expresse apenas por meio de um trabalho construtivo realizado discretamente a confiança a confiança em si mesmo é o produto do conhecimento precisamos conhecer a nós mesmos saber até que ponto vai esse conhecimento e a maneira como vamos empregá-lo toda ostentação é inútil porque qualquer pessoa instruída depois de nos ouvir uns três minutos nos julgará tal qual somos se o leitor seguir essa advertência as últimas páginas desta lição serão decisivas para a sua vida creiamos em nós mesmos mas não digamos ao mundo o que podemos fazer o que é preciso é demonstrá-lo está agora o leitor preparado para a quarta lição que o auxiliará no próximo degrau da escada do triunfo o supremo mistério do universo é a vida viemos para cá sem o nosso consentimento de onde não sabemos partimos sem o nosso consentimento para onde não sabemos vivemos eternamente procurando soluções para o grande enigma da vida para que propósito com que fim que fomos postos na terra por uma razão definida é o que nenhum pensador põe mais em dúvida não será possível que o poder que nos colocou na terra saiba o que fazer conosco quando ultrapassamos a grande divisa não seria de bom aviso confiar que o criador que nos pôs na terra deve ter bastante inteligência para saber o que fazer conosco depois da nossa morte ou devemos desenvolver a inteligência e a habilidade necessárias para controlar a vida futura a nossa vontade não será possível que possamos cooperar com o criador de maneira inteligente procurando seguir uma justa norma de conduta na terra ajudando-nos uns aos outros e fazendo todo o bem possível durante a vida entregando o futuro aquele que provavelmente sabe melhor que nós o que nos convém descontentamento a figura que ilustra esta parte contém uma verdadeira lição do nascimento até a morte o espírito está sempre desejando o que não possui a criança sentada no chão com seus brinquedos se vê outra criança com um brinquedo novo procura imediatamente tomá-lo as meninas acreditam que os trajes de suas mães lhes ficam muito bem e procuram imitá-los os meninos já crescidos quando veem um homem que é proprietário de ferrovias bancos ou casas de negócio dizem consigo mesmos que sortudo como poderei tomar dele tudo isso F.W. Woodward o proprietário das 5 and 10 cent stories uma vez do alto do Metropolitan Building em Nova York exclamou que maravilha construirei um mais alto a grande realização da sua vida foi o Woodward Building esse edifício permanece como um símbolo atual da tendência do homem para suplantar o trabalho de outro o pequeno jornaleiro de boca aberta contempla e inveja o comerciante quando salta do automóvel na esquina e entra no escritório como eu seria feliz diz o menino se tivesse um automóvel e o comerciante sentado diante da sua secretária no escritório pensa na felicidade que teria se pudesse acrescentar mais um milhão de dólares a sua conta corrente no banco já tão grande a grama é sempre mais gostosa do outro lado da cerca diz o burrico enquanto espicha o pescoço para ver se consegue alcançá-la põe-se um grupo de meninos num pomar de macieiras e todos eles abandonarão as deliciosas maçãs caídas no chão procurando de preferência o fruto que está no galho mais alto da árvore sobem na macieira enfrentando todo o perigo quando poderiam comer maçãs melhores sem tanto trabalho o homem casado admira mulheres bonitas e bem vestidas que passam nas ruas e desejaria que sua esposa fosse tão bela talvez ela seja muito mais bonita mas ele não lhe reconhece a beleza porque o homem tem sempre tendência para penetrar na seara alheia a felicidade está sempre nos rondando está sempre à vista mas fora do alcance a vida nunca é completa seja o que for que se possua ou possa possuir uma necessidade sempre traz outra por exemplo uma senhora compra um belo chapéu precisa de um vestido para combinar o vestido por sua vez exige sapatos novos e outros acessórios somando tudo isso uma quantia que está muito além dos meios do marido o homem suspira por um lar uma pequena casa de campo na orla de um bosque manda construí-la mas ela não está completa precisa de um jardim de um pomar e de uma alameda ensaibrada mas tudo isso exige ainda um automóvel com a respectiva garagem todos esses pequenos retoques foram acrescentados mas não basta a casa é pequena demais é preciso uma maior com mais quartos o cupê Ford precisa ceder o lugar a um sedã Cadillac a fim de que haja lugar bastante para levar amigos para jogar tênis ou fazer excursões pelo campo e assim até o infinito por fim o homem se desilude e começa a compreender que a felicidade e o contentamento não existem neste mundo começa então a buscar a palavra de passe que lhe abrirá a porta de um mundo desconhecido por certo deve haver felicidade no outro lado da grande divisa no seu desespero o coração já fatigado se volta todo para a religião em busca de esperança e coragem mas as dificuldades não acabaram estão apenas começando vem a nossa tenda e aceite o nosso credo diz uma seita e irá direto para o céu depois da morte o pobre homem hesita olha e ouve então escuta o apelo de outro credo cujo chefe afirma saia do outro campo do contrário irá diretamente para o inferno eles não fazem mais do que espargir água benta na sua cabeça ao passo que nós o guiamos em todo o caminho dando-lhe salvo conduto para a terra da promissão no meio das afirmações e das contestações sectárias o homem fica indeciso sem saber qual das seitas oferece a passagem mais garantida até que a esperança se desfaz eu mesmo quando jovem frequentei doutores e santos e ouvi grandes argumentos sobre isso e aquilo mas esses argumentos sempre saiam pela mesma porta por onde eu entrara sempre buscando e nunca encontrando assim poderia ser definida a luta do homem pela felicidade e pelo prazer ele experimenta todas as religiões e por fim reúne-se a grande igreja que o mundo chama dos condenados sua mente se torna um eterno ponto de interrogação procurando aqui ali e acolá uma resposta para as perguntas de onde viemos para onde iremos a vida é uma eterna pergunta que nunca tem resposta o que mais desejamos está sempre na distância embrionária do futuro nosso poder de aquisição está sempre uma década ou mais atrás do nosso poder de desejar e se conseguimos o que desejamos já não o queremos mais feliz é a jovem que compreende essa grande verdade e conserva o homem que a ama sempre imaginando sempre na defensiva com medo de perdê-la nosso autor favorito é um herói e um gênio até o dia em que o encontramos e descobrimos a triste verdade que afinal de contas ele é apenas um homem quantas vezes devemos aprender esta lição os homens deixam de nos interessar quando descobrimos as suas limitações o único pecado é a limitação logo que se descobrem as limitações de um homem ele está liquidado emerson como são bonitas as montanhas a distância mas no momento em que nos aproximamos vemos que tudo aquilo não passa de uma triste coleção de rochas terra e arbustos beleza felicidade e prazer são estados de espírito não podem ser desfrutados se não vistos de longe o mais belo quadro de Rembrandt se torna uma série de borrões quando o olhamos muito de perto se destruirmos os sonhos no coração de um homem o teremos destruído também o homem está perdido desde o momento em que deixou de acariciar a esperança de uma realização futura o homem é feito de tal maneira que a felicidade mais duradoura é aquela que ele sente quando procura um objetivo ainda distante o melhor da festa é esperar por ela diz o adagio o que temos a mão não nos satisfaz a única satisfação duradoura é a que sente aquele que conserva bem viva no coração a esperança de um futuro acontecimento quando a esperança morre grava no coração humano a palavra fim a maior inconsistência da vida é o fato de que a maioria das coisas em que acreditamos não é verdade russell conwell é o autor da conferência mais popular que já se realizou em língua inglesa chamou a minas de diamantes a ideia central dessa conferência é a afirmação de que ninguém precisa procurar muito distante as oportunidades pois elas podem sempre ser encontradas perto de nós talvez mas quantos acreditarão nisso a oportunidade pode ser encontrada em qualquer parte quando a procuramos realmente para a maioria dos homens é melhor olhar do outro lado da cerca quão fútil é insistir com o indivíduo para que tente a sua sorte na sua pequena cidade natal quando a sua natureza exige que ele procure uma oportunidade em outro lugar não se preocupe o leitor se do outro lado da cerca a relva parece mais verde a natureza quis que assim fosse é assim que ela nos atrai e nos dá forças para a luta pela vida os milagres modernos algumas pessoas duvidam da autenticidade da bíblia pois julgam que se se podiam realizar milagres há mais de dois mil anos antes do alvorecer da ciência quando o mundo ainda estava mergulhado nas trevas da ignorância e da superstição muito mais fácil seria realizá-los hoje li partes da bíblia cuidadosamente várias vezes e estou firmemente convencido de que ela nada contém sobre os milagres que não tenha sido mais do que igualado durante os últimos setenta anos à luz da ciência além disso os milagres de hoje são sujeitos à análise e à prova qualquer criança de inteligência mediana que conte mais de doze anos pode compreender os milagres modernos e por isso trato aqui dessas modernas revelações pela fé a fé o maior de todos os milagres vivemos numa era de maravilhas uma era de milagres explicáveis dentre os quais citarei os que mais me impressionaram vimos o milagre realizado por edson quando depois de várias tentativas frustradas arrebatou à natureza o segredo por meio do qual a voz humana pode ser registrada num disco de cera e perfeitamente reproduzida esse milagre edson realizou pela fé não tinha precedentes para guiá-lo tanto quanto se conhece pela história da civilização ninguém antes dele realizara esse milagre um dos fatos mais estranhos acerca desse milagre é que edson começou a experiência com um princípio muito rudimentar tendo sido mais tarde revelado o aparelho por meio do qual foi descoberto o segredo da máquina falante esse princípio era a vibração e o aparelho era um tubo de cera girando num cilindro que entrava em contato com a ponta de uma agulha coisa alguma se não a fé podia ter tornado edson capaz de iniciar a sua experiência tão perto da fonte do segredo que procurava e apenas a fé poderia ter lhe dado a persistência para levar avante a experiência apesar de mil fracassos foi a fé que habilitou edson a concentrar o seu espírito na tarefa que o levou depois de inúmeras tentativas fracassadas a criar a lâmpada incandescente com a qual domou a energia conhecida por eletricidade e que hoje ilumina o mundo inteiro foi a fé que levou edson a continuar suas experiências com o fonógrafo até realizar o milagre que imaginou foi a fé que sustentou os irmãos Wright durante árduos anos de experiência antes de conquistarem o ar e criarem a máquina que venceu tanto em rapidez como em resistência os pássaros mais velozes foi a fé que guiou Lee de Forest através de anos de luta aparentemente infrutífera até que conseguiu aperfeiçoar o aparelho com que o homem envia hoje o som da voz em torno do mundo em um segundo por meio de uma forma de energia desconhecida dos homens no tempo em que foi escrita a Bíblia foi a fé que levou Cristóvão Colombo a navegar em mares desconhecidos a procura de uma terra que tanto quanto sabia não existia senão na sua imaginação considerando-se a fragilidade dos navios que empregou para tão difícil viagem a sua fé deve ter sido decerto dessa espécie que torna possível ao homem ver atingido o objetivo dos seus esforços antes mesmo de tê-los iniciado foi a fé que inspirou Copérnico para a descoberta dessa parte do universo que olhos humanos nunca haviam enxergado e isso numa época em que tais revelações podiam significar a destruição daqueles que as faziam pelos seus contemporâneos que acreditavam apenas na existência das estrelas que podiam ser vistas a olho nu foi a fé que revelou a Joseph Smith as provas fragmentárias de uma civilização que precedeu a dos índios no continente americano essa descoberta ele a fez pelo menos cem anos antes que essas revelações nas Américas do Norte e do Sul tivessem sido realmente trazidas à luz as revelações de Joseph Smith foram a causa de sua morte as mãos de um bando cujos chefes se sentiam ofendidos com essa revelação moderna de milagres o que vem demonstrar a pertinência com que a humanidade tem combatido a todos os que focalizam a luz da compreensão sobre o princípio da fé foi a fé que tornou possível a regra de ouro de Nash transformar um fracasso comercial num brilhante exemplo de triunfo por meio do simples processo de lidar com seus sócios e com o público a quem servia na base da regra de ouro preconizada por Cristo há quase dois mil anos Arthur Nash voltou-se para o princípio da fé depois de ter visto fracassar todos os outros princípios experimentados pelos negociantes modernos continuando a seguir o mesmo princípio até o fim da sua vida fez uma grande fortuna sem falar no grande e proveitoso exemplo que legou ao mundo foi a fé numa causa que tornou Gandhi apto para fundir num só espírito uma massa composta de mais de 200 milhões de hindus toda essa massa obedecia cegamente a Gandhi e era capaz de ir até o suicídio se ele ordenasse porque possuía um espírito capaz de sustentar a fé ele exercia o seu poder passivamente nenhuma outra influência senão a fé podia ter realizado tal milagre Gandhi provou que a fé pode realizar o que não pode conseguir um exército bem treinado dinheiro e materiais de guerra foi a fé que libertou o espírito de Einstein e revelou-lhe os princípios matemáticos de que o mundo nem sequer suspeitava nenhum espírito preso por limitações poderia ter feito tal milagre foi a fé que sustentou George Washington e o levou à vitória conquanto lutasse contra forças físicas muito superiores às suas tinham uma espécie de fé que nascera do seu amor pela liberdade do povo o princípio profundo conhecido por fé está à disposição de todos no mundo quando a nossa vida é cheia de limitações de misérias e necessidades é porque não chegamos à compreensão de que no nosso próprio espírito há um laboratório com todo o aparelhamento para engendrar a energia da fé julgando-se as possibilidades do futuro pelas realizações do passado os milagres ainda a revelar são em número infinitamente superior ao dos que foram revelados no passado ainda não foi revelado qual será o nosso destino vivemos numa era de revelações aqueles que creem que o poder da revelação passou com a superstição e a ignorância que prevaleceram há algumas centenas de anos tem muito pouca compreensão da história moderna homens como Watts Whitney Bell Howey Steinmetz Morse Edison os irmãos Wright Lee de Forrest Henry Ford Simon Lake Arthur Nash Einstein e Gandhi são miraculosos ampliaram o horizonte mental do homem e descobriram mundos novos nossos dias são dias de milagre vivemos na era da fé o mundo passa por uma experiência que exige muitas formas de ajustamento das relações humanas os verdadeiros dirigentes durante esse período são os que tiveram grande capacidade de fé não há lugar no programa do futuro imediato para os vacilantes ou para os que acreditam que os milagres pertencem às eras passadas quando tudo vivia imerso em mistérios impenetráveis os milagres do futuro serão revelados pela ciência as pesquisas levadas a efeito no campo da ciência já fizeram revelações incomparáveis a quaisquer que tenham sido feitas no passado o mundo transformado resultante do colapso econômico americano de 1929 proporcionou grandes oportunidades para todos os que estão preparados para fazer uso prático desses milagres recentemente descobertos o único favor duradouro que um pai pode prestar a um filho é ajudá-lo a fazer-se por si quarta lição o hábito da economia querer é poder o homem é uma combinação de carne ossos sangue cabelos e células nervosas é com esse material de construção que ele modela por meio da lei do hábito a sua personalidade aconselhar alguém a fazer economia sem lhe ensinar a maneira de economizar é o mesmo que desenhar um cavalo e escrever embaixo isto é um cavalo todo mundo sabe que economizar dinheiro é uma das coisas essenciais para o triunfo mas a grande pergunta que se faz a maioria dos que não economizam é a seguinte como poderei fazer isso a economia é apenas uma questão de hábito assim é natural que a presente lição comece por uma ligeira análise da lei do hábito é verdade que o homem por meio dessa lei forma a sua personalidade por meio da repetição qualquer ato cumprido por nós algumas vezes se torna um hábito e a mente parece então não ser mais do que uma massa de forças estimuladoras originando-se dos nossos hábitos diários uma vez fixado na mente o hábito impele voluntariamente o indivíduo a ação por exemplo siga alguém um caminho todos os dias quando se dirigir ao trabalho ou a outro lugar que visite com frequência e dentro em pouco o hábito estará formado a mente da pessoa a levará automaticamente por aquele caminho sem que aí intervenha o pensamento ainda mais se sair com a intenção de seguir em outra direção e não tiver sempre em mente a ideia de mudar de caminho o hábito o hábito a conduzirá pelo caminho de todos os dias os oradores chegaram à conclusão de que o fato de contar repetidas vezes uma história baseada em pura ficção faz entrar em ação a lei do hábito e logo esquecem se a história é verdadeira ou não as barreiras de limitação construídas pelo hábito milhões de pessoas atravessam a vida na pobreza por terem feito um emprego destruidor da lei do hábito por não compreenderem essa lei nem também a da atração por meio da qual as coisas semelhantes se atraem aqueles que permanecem na pobreza raramente se convencem de que a sua situação é uma consequência lógica dos seus próprios atos se fixarmos na mente a ideia de que a nossa capacidade de ganhar dinheiro se limita a uma certa quantia nunca chegaremos a ganhar mais do que isso aceitaremos a limitação e muito em breve nos sentiremos mergulhados no medo da pobreza as oportunidades não nos baterão mais a porta a nossa sentença foi lavrada a nossa sorte decidida a formação do hábito da economia não significa a limitação da faculdade de ganhar dinheiro significa justamente o contrário isto é que se aplicará a lei de modo a não somente conservar o que se ganha de maneira sistemática como também a colocar na nossa frente oportunidades maiores dando-nos visão confiança em nós mesmos imaginação entusiasmo iniciativa e autonomia para aumentar a nossa capacidade de ganhar dinheiro em outras palavras quando o leitor compreender realmente a lei do hábito terá assegurado o seu triunfo no grande jogo de ganhar dinheiro deve proceder da seguinte maneira primeiro por meio da lei do objetivo principal definido organize na mente uma descrição perfeita e definida do que quer inclusive a quantia que pretende ganhar o subconsciente se apodera então do quadro traçado e o emprega como uma planta para modelar os pensamentos e as ações em planos práticos para a consecução do objetivo principal ou propósito definido por meio da lei do hábito a pessoa fixa na mente o propósito do seu objetivo definido da maneira descrita na segunda lição até que ele fique implantado de modo firme e permanente esse processo destruirá a consciência da pobreza que será substituída pela consciência da prosperidade começa então a exigir prosperidade esperá-la e a preparar-se para recebê-la e usá-la sabiamente abrindo assim o caminho para o estabelecimento do hábito da economia segundo tendo dessa maneira aumentado a capacidade de ganhar dinheiro fará novo uso da lei estabelecendo por meio de uma declaração escrita o seu objetivo principal definido para pôr de lado uma determinada quantia assim quando o salário aumentar a economia crescerá na mesma proporção exigindo de si um aumento da capacidade para ganhar dinheiro e por outro lado separando sistematicamente uma quantia certa do seu ganho dentro em pouco chegará a eliminação de todas as limitações imaginárias do seu espírito e terá aberto o caminho para a independência financeira nada mais fácil de conseguir fazendo a aplicação da lei em sentido contrário deixando que o medo da pobreza se apodere da nossa mente cedo teremos reduzido nossa capacidade de ganhar dinheiro a ponto de não podermos ganhar sequer o suficiente para fazer frente às nossas próprias necessidades os editores de jornais podiam criar um verdadeiro pânico em uma semana bastando para isso encher as suas colunas de notícias acerca de falências comerciais a despeito da pequena proporção de casos desse gênero as ondas de crimes são em grande parte produto do sensacionalismo jornalístico um simples assassinato quando explorado pelos jornais por meio de títulos escandalosos basta para iniciar uma onda regular de crimes análogos em várias localidades depois que os jornais publicaram histórias de aplicação de injeções misteriosas casos idênticos apareceram em várias localidades dos Estados Unidos todos nós somos vítimas dos nossos hábitos seja qual for a nossa situação na vida qualquer ideia deliberadamente fixada na mente ou qualquer ideia que permitamos se fixe na nossa mente como resultado da sugestão do ambiente da influência de associados etc nos levará certamente a praticar atos de acordo forme alguém o hábito de pensar e falar em prosperidade e abundância e muito em breve evidências materiais começaram a manifestar-se sob a forma de novas oportunidades mais amplas e inesperadas as coisas iguais se atraem se um comerciante se habitua a falar e a pensar que os negócios não vão bem as coisas irão mal de fato um pessimista se o deixarmos exercer sua influência durante muito tempo pode destruir o trabalho de meia dúzia de homens competentes e conseguirá isso implantando nos espíritos a ideia da pobreza e do fracasso somos magnetos humanos e estamos constantemente atraindo para nós as pessoas cujas características se harmonizam com as nossas não devemos querer ser esse tipo de pessoa um dos banqueiros mais prósperos do estado de Illinois afixou o seguinte letreiro no seu escritório aqui só se fala em prosperidade quem souber de casos infelizes é favor guardá-los para si pois não temos interesse em conhecê-los nenhuma firma comercial deseja contratar os serviços de um pessimista e todos os que compreendem a lei da atração e a lei do hábito evitarão um pessimista como evitam um larápio qualquer pois sabem muito bem que os indivíduos pessimistas destroem tudo em torno de si em dezenas de milhares de lares o tópico geral da conversa é a pobreza e por isso a maioria desses lares não obtém mais do que isso pensam em pobreza e aceitam a pobreza como seu quinhão na vida julgam que pelo fato de os seus antecessores terem sido pobres eles permanecerão pobres também a consciência da pobreza é formada em consequência do hábito de pensar na pobreza e ter medo dela a escravidão das dívidas a dívida é um senhor impiedoso um inimigo fatal do hábito da economia a pobreza por si só é suficiente para matar a ambição e destruir a autoconfiança e a esperança mas acrescente-se a ela a responsabilidade das dívidas e toda e qualquer vítima desses dois cruéis senhores estará inevitavelmente condenada ao fracasso sob o peso das dívidas nenhum homem é capaz de realizar o seu melhor trabalho ou de expressar-se em termos que infundam respeito de criar ou levar avante um objetivo definido na vida o homem que se deixa escravizar pelas dívidas é tão desamparado como o escravo limitado pela ignorância ou preso aos grilhões um amigo íntimo meu cujos vencimentos são de mil dólares por mês é casado com uma senhora que gosta da vida de sociedade e de exibições gastando para isso vinte mil dólares por ano quando o rendimento do casal é apenas de doze mil um débito de oito mil dólares é o que meu amigo tem como certo os filhos são gastadores tendo aprendido esse hábito com a mãe são duas moças e um rapaz estão em idade de frequentar a escola superior mas não podem fazê-lo devido a situação econômica do pai o resultado é o mal entendido entre pais e filhos e uma vida familiar insuportável é terrível pensar em atravessar a vida como uma vítima acorrentada inteiramente aos outros por dívidas a acumulação de dívidas é um hábito começa-se de modo modesto até que as dívidas vão assumindo proporções enormes pouco a pouco dominando inteiramente o indivíduo milhares de jovens casais iniciam a vida conjugal sob o peso de dívidas desnecessárias e nunca mais conseguem libertar-se delas passada a lua de mel e a novidade do casamento o casal começa a sentir os embaraços financeiros finalmente os esposos ficam insatisfeitos um com o outro e produzem-se desentendimentos sérios que quase sempre terminam em divórcio um homem escravizado pelas dívidas não encontra tempo nem gosto para formar um ideal implanta limitações no seu espírito condena-se a viver agrilhoado ao medo e à dúvida aos quais nunca escapa para evitar a infelicidade das dívidas é pouco todo o sacrifício que se faça pensemos no que devemos a nós mesmos e aos que dependem de nós e tomemos a resolução de nunca dever a ninguém é esse o conselho dado por um dos homens que maiores êxitos tem alcançado e cujas primeiras oportunidades foram destruídas pelas dívidas esse homem conseguiu compreender a tempo o caminho errado que seguia eliminou o hábito de comprar o que não necessitava e libertou-se da escravidão das dívidas a maioria dos homens que se habituam a dever não tem a felicidade de compreender o seu erro a tempo de libertar-se dessa prisão pois a dívida é qualquer coisa semelhante à areia movediça que vai levando o indivíduo cada vez mais para o fundo o temor da pobreza é um dos mais devastadores dos seis medos básicos descritos na terceira lição o homem que se endivida irremediavelmente é uma vítima do medo da pobreza perde a ambição e a confiança em si mesmo mergulhando pouco a pouco na apatia há duas classes de dívidas e tão diferentes em natureza que merecem ser descritas aqui um as dívidas decorrentes de coisas supérfluas e que se tornam um peso morto dois as dívidas feitas no decorrer de uma transação comercial ou profissional que representam mercadorias ou trabalho e que podem ser convertidas em ativo quem disse que isso não era possível e que grandes realizações terá essa pessoa a seu crédito para empregar tão facilmente a palavra impossível a primeira classe de dívidas é a que deve ser evitada de toda maneira a segunda pode ser tolerada uma vez que o devedor seja prudente e não se permita ir além de limites razoáveis desde o momento em que o indivíduo vai além desses limites entra no campo da especulação a qual antes devora as suas vítimas do que as enriquece em geral todas as pessoas que gastam mais do que podem são tentadas a especular com a esperança de que podem liquidar com uma simples volta da roda da fortuna por assim dizer todo o débito a roda da fortuna porém costuma parar quando não deve e longe de estarem livre de dívidas os especuladores quase sempre se tornam escravos delas o medo da pobreza destrói a força de vontade das pessoas endividadas que ficam assim incapacitadas de restaurar a fortuna perdida e o que é pior perdem toda a ambição de libertar-se da escravidão das dívidas quase não se passa um dia em que a gente não tenha uma oportunidade para ler nos jornais notícias de suicídios motivados por dívidas e preocupações financeiras essa causa motiva mais suicídios por ano do que todas as outras juntas isso é um leve indício da crueldade do medo da pobreza durante a guerra mundial milhões de homens se enfrentaram nas trincheiras sem vacilar embora soubessem que a morte os rondava bem de perto entretanto diante do medo da pobreza os homens se tornam serviço desesperam perdem a razão e se suicidam a pessoa que não tem dívidas pode afastar a pobreza e conseguir grandes sucessos financeiros mas para aquele que tem dívidas as realizações são apenas possibilidades remotas e nunca uma probabilidade o medo da pobreza é um estado de espírito destruidor negativo além disso tem tendência para atrair disposições de espíritos semelhantes por exemplo o medo da pobreza pode atrair o da doença e os dois o da velhice de maneira que a vítima que já é uma presa da pobreza adoece e envelhece antes do tempo milhões de pessoas têm encontrado a morte prematura em consequência desse cruel estado de espírito há menos de 12 anos conheci um rapaz que exercia um cargo de responsabilidade no National City Bank of New York gastando mais do que podia contraiu inúmeras dívidas esse hábito destruidor transpareceu em breve no trabalho e o rapaz foi imediatamente dispensado conseguiu outro emprego com menor salário porém os seus credores o atrapalhavam tanto que ele resolveu pedir demissão e mudar-se para outra cidade onde esperava escapar a essa perseguição e onde pretendia ficar até juntar dinheiro suficiente para pagar todas as dívidas os credores porém parecem dotados de um faro especial para seguir os devedores e assim logo descobriram o rapaz e o seu novo patrão inteirado da situação preferiu dispensá-lo durante dois meses ele procurou em vão um emprego uma noite de inverno subiu a um dos edifícios mais altos da Broadway e se atirou ao solo morrendo instantaneamente as dívidas reclamaram mais uma vítima como dominar o medo da pobreza para se ver livre do medo da pobreza um indivíduo que tem dívidas precisa tomar duas decisões primeiro abandonar o hábito de comprar a crédito e em seguida liquidar pouco a pouco os débitos já contraídos livres da preocupação das dívidas estaremos prontos para reformar os nossos hábitos mentais e redirigir a nossa marcha para a prosperidade devemos adotar como parte do nosso objetivo principal definido o hábito de economizar uma parte certa do nosso rendimento mesmo que essa economia seja apenas de 10 centavos por dia muito cedo o hábito se instalará em nossa mente e sentiremos alegria em economizar qualquer hábito pode ser abandonado e substituído por outro mais desejável o hábito de gastar deve ser substituído pelo de economizar isso contribuirá para que se alcance independência financeira não basta porém libertar-se de um hábito indesejável pois hábitos assim têm acentuada tendência para reaparecer a menos que sejam substituídos por outros de natureza diferente a perda de um hábito qualquer deixa um vazio na mente e esse vazio precisa ser preenchido com outra forma de hábito do contrário o velho ocupante retornará e reclamará o seu posto no decorrer deste curso descreveremos muitas fórmulas psicológicas que pedimos ao leitor para aprender de cor e pôr em prática uma dessas fórmulas é encontrada na terceira lição sendo o seu objetivo desenvolver a autoconfiança tais fórmulas podem ser assimiladas e transformadas numa parte do maquinismo mental por meio da lei do hábito caso sejam seguidas as instruções para a prática que acompanham cada uma delas imaginemos que o leitor esteja lutando para conseguir a sua independência financeira poupar dinheiro não é difícil depois de dominado o medo da pobreza e desenvolvendo-se no seu lugar o hábito da economia ficaria seriamente desapontado se soubesse ter dado a qualquer dos meus leitores nesta lição ou em qualquer outra a impressão de que o triunfo só pode ser medido em termos de dólares entretanto o dinheiro representa importante fator para o triunfo sendo assim necessário dar-lhe o devido valor em qualquer sistema filosófico que se destine a auxiliar a humanidade a se tornar útil feliz e próspera a verdade fria cruel e terrível é que nesta idade de materialismo o homem que não se entre em cheira atrás da força do dinheiro vale tanto quanto a poeira que pode ser levada ao sabor de qualquer vento o gênio pode oferecer muitas compensações aos que o possuem mas permanece o fato de que sem dinheiro para lhe dar a expressão o gênio é uma glória vazia sem vida o homem pobre está à mercê do que tem dinheiro é isso um fato seja qual for a habilidade que se possua a educação que se tenha ou o talento natural de que seja adotado não há meio de escapar ao fato de que a maioria das pessoas nos julgará em grande parte pela conta corrente que tivermos no banco quem quer que sejamos ao encontrar um estranho a primeira pergunta que ocorre a maioria das pessoas é a seguinte será rico quanto possui se a pessoa tem dinheiro é bem recebida em todos os lares e casas comerciais e as oportunidades não lhe faltarão todas as atenções lhe são prestadas é um príncipe e como tal tem direito às melhores coisas da terra mas se é uma pessoa mal vestida com as solas dos sapatos gastas a roupa amarrotada o colarinho sujo e demonstra claramente sinais de pobreza ai dele porque a multidão lhe pisará nos pés e lançará no seu rosto a fumaça do desrespeito essas afirmativas não são muito agradáveis mas possuem uma virtude exprimem a verdade a tendência para julgar as pessoas pelo dinheiro que possuem ou pelo poder de controlar o dinheiro não é confinada apenas a uma classe da sociedade todos nós temos um pouquinho dela quer reconheçamos ou não o fato Thomas Alva Edison é um dos inventores mais conhecidos e respeitados do mundo entretanto não há exagero em afirmar que teria continuado a ser um desconhecido uma personagem obscura se não tivesse seguido o hábito de fazer as suas economias de dinheiro e demonstrado habilidade nesse terreno Henry Ford nunca teria conseguido uma primeira base com a sua carruagem sem cavalos se não tivesse desenvolvido desde cedo na vida o hábito da economia além disso se Ford não tivesse posto algum dinheiro de lado e se tivesse se deixado empolgar pelo poder teria sido tragado pelos competidores ou pelos que ambicionavam tomar-lhe o negócio há muitos anos muitas vezes acontece que um homem trilhe por muito tempo a estrada do triunfo e a primeira queda nunca mais se levanta apenas porque não possui dinheiro para as horas de emergência o número de falências por ano devido a falta de capital reserva para as emergências é realmente assombroso essa causa motiva mais falências comerciais do que todas as outras combinadas os fundos de reserva são essenciais para a operação eficiente de qualquer negócio do mesmo modo as economias são essenciais para o triunfo individual sem fundos de economia o indivíduo sofre por dois lados primeiro pela incapacidade de agarrar as oportunidades que aparecem apenas para as pessoas que possuem algum capital e em seguida pelos embaraços que surgem uma emergência que exige dinheiro pode-se dizer também que o indivíduo sofre ainda por um terceiro lado quando não desenvolve o hábito da economia ressente-se da falta de outras qualidades essenciais para o triunfo e que se originam da prática da economia os centavos que a gente costuma jogar fora se fossem sistematicamente economizados e adequadamente empregados poderiam conduzir a independência financeira a faculdade de ganhar dinheiro e o economizar constituem uma ciência mas as regras por meio das quais o dinheiro é acumulado são tão simples que qualquer pessoa pode segui-las o principal requisito para isso é a força de vontade para subordinar o presente ao futuro eliminando as despesas desnecessárias com coisas de luxo um jovem que recebia apenas 20 dólares por semana como sofrer de um grande banqueiro de nova york foi aconselhado por seu patrão a tomar nota de cada centavo que gastasse por semana no fim da primeira semana apresentou a seguinte nota de despesas cigarros 75 centavos chicletes 30 centavos refrescos 1 dólar e 80 centavos charutos 1 dólar e 50 centavos cinemas 1 dólar barba inclusive gorjeta 1 dólar e 60 centavos jornais diários e dominicais 22 centavos engraxate 30 centavos total de despesas miúdas 7 dólares e 47 centavos casa e comida 12 dólares dinheiro em mão 53 centavos total 20 dólares tais números contam uma história trágica que pode muito bem ser aplicada a milhares de outras pessoas jovens de 20 dólares economiza apenas 53 centavos gasta 7 dólares e 47 centavos com coisas que poderiam ser bastante reduzidas e algumas até mesmo eliminadas na verdade com exceção da barba e do lustro dos sapatos ele poderia economizar todo o restante dos 7 dólares e 47 centavos na tabela organizada pela associação de empréstimos e construções Building and Lowen Association pode-se ver o que representa uma economia de 7 dólares e 47 centavos por semana suponhamos que aquele rapaz guardasse 25 dólares por mês no fim de 10 anos com os juros teria nada menos de 5 mil dólares cada fracasso cada adversidade cada sofrimento podem ser uma bênção disfarçada pois abranda a parte animal da nossa natureza o jovem em questão tinha 21 anos de idade no momento em que realizou o balanço das suas despesas aos 31 anos poderia dispor de uma quantia substancial num banco tendo economizado 25 dólares por mês e essa economia lhe teria dado muitas oportunidades que o conduziriam à independência financeira alguns indivíduos de visão estreita pseudo filósofos vivem dizendo que ninguém pode ficar rico economizando apenas alguns dólares por semana isso pode conter uma boa dose de verdade mas o outro lado do caso é que a economia mesmo de uma pequena quantia coloca o indivíduo em situação tal que muitas vezes lhe dá vantagens comerciais que podem encaminhá-lo rapidamente para a independência financeira a tabela da associação de empréstimos e construções de nova york mostra que uma economia mensal de 5 dólares durante 10 anos proporciona uma soma bem razoável seria interessante para o leitor copiar essa soma pregá-la no espelho no qual se mira todas as manhãs e todas as noites pois isso lhe incutirá a ideia da economia a tabela deve ser reproduzida em letras grandes e colocada nas paredes de todas as escolas públicas do mundo onde possa servir de constante lembrete às crianças sobre o valor do hábito da economia há alguns anos antes de dar grande importância ao hábito de economia fiz um balanço do dinheiro que gastava facilmente a quantia foi tão alarmante que me levou a escrever esta lição e a acrescentar o hábito da economia às 15 leis do triunfo no balanço que realizei constatei o seguinte 4 mil dólares herdados empregados num negócio de peças de automóveis de sociedade com um amigo que perdeu o dinheiro dentro de um ano 3 mil e 600 dólares dinheiro extra ganho com artigos escritos para jornais e revistas todo ele gasto inutilmente 30 mil dólares ganhos com o treinamento de 3 mil vendedores com o auxílio da filosofia da lei do triunfo esse dinheiro foi empregado numa revista que não teve êxito por falta de capital reserva 3 mil e 400 dólares dinheiro extra ganho com discursos e conferências públicas todo gasto à medida que ia entrando 6 mil dólares quantia que podia ter sido economizada durante o período de 10 anos dos salários regulares na base de 50 dólares mensais 47 mil dólares se essa quantia tivesse sido economizada e empregada nas associações de empréstimos e construções ou em outro negócio que rendesse juros compostos acenderia a soma de 94 mil dólares não sou vítima de nenhum dos hábitos mais comuns de dissipação como jogos bebidas e excessos de diversões é quase incrível que um homem com hábitos de vida razoáveis e moderados tivesse gasto infrutiferamente 47 mil dólares em pouco mais de 10 anos mas isso pode acontecer uma reserva de capital de 94 mil dólares rendendo juros compostos é o suficiente para dar a qualquer homem a independência financeira de que necessita lembro-me de uma ocasião em que o presidente de uma grande corporação me enviou um cheque de 500 dólares por um discurso que pronunciei num banquete oferecido aos empregados dele e lembro-me ainda do que me veio a mente quando abri a carta com o cheque eu pretendia comprar um automóvel novo e aquela quantia dava exatamente para pagar a primeira prestação em 30 segundos eu havia assim gasto todo o dinheiro que recebera talvez muitas pessoas já tenham passado pela mesma experiência quase todos pensam mais na maneira de gastar negligenciando completamente o hábito da economia e qualquer ideia que frequenta a mente humana sendo sempre bem recebida volta a ela muitas vezes na verdade o hábito da economia pode ser tão fascinante como o hábito de gastar mas isso somente depois de se tornar um hábito bem arraigado e sistemático gostamos de fazer o que é sempre repetido ou por outras palavras conforme descobriram os cientistas somos vítimas dos nossos hábitos o hábito da economia requer mais força de caráter do que a que desenvolve a maioria das pessoas porque economizar significa também negar a si mesmo diversões e prazeres de vários gêneros por essa razão o indivíduo que desenvolve o hábito da economia adquire ao mesmo tempo muitos dos outros hábitos que conduzem ao triunfo especialmente autocontrole confiança em si mesmo coragem equilíbrio e a libertação do medo quanto uma pessoa pode economizar a primeira pergunta que surge é a seguinte quanto poderá um indivíduo economizar a resposta não pode ser dada em poucas palavras pois a quantia que alguém pode economizar depende de muitas condições das quais algumas podem ser controladas ao passo que outras não dependem da sua vontade falando de modo geral um homem que trabalha na base de vencimentos fixos pode dividir a sua renda da seguinte maneira economias 20% habitação alimentação e vestuário 50% educação 10% diversões 10% seguro de vida 10% 100% a tabela seguinte contudo indica a distribuição aproximada que a média dos homens faz do seu rendimento economias 0% habitação alimentação e vestuário 60% educação 0% diversões 35% seguro de vida 5% 100% no item diversões estão incluídas naturalmente muitas despesas que realmente não divertem tais como as quantias gastas com bebidas alcoólicas jantares festivos e outras coisas semelhantes que na realidade podem servir para minar a saúde e destruir o caráter uma análise cuidadosa sobre 178 homens conhecidos como triunfadores revelou o fato de que todos eles fracassaram algumas vezes antes de triunfar um analista experimentado já declarou que seria capaz de dizer de forma muito precisa examinando o orçamento mensal de um homem que espécie de vida ele leva além disso tirará o máximo de informações do item diversões assim é esse um assunto que exige um cuidado igual aquele com que o guarda de uma estufa segue as oscilações do termômetro que controla a vida de suas plantas todos os que fazem orçamentos de despesas incluem muitas vezes um item intitulado distrações que na sua maioria desfalcam tanto a bolsa como a saúde estamos vivendo numa época em que as distrações ocupam um lugar de grande destaque na maioria dos orçamentos dezenas de milhares de pessoas que não ganham mais de 50 dólares por semana gastam mais de um terço do ordenado no que chamam diversões na forma de bebidas com um rótulo duvidoso e que custam de 6 a 12 dólares essas pessoas insensatas não somente gastam o dinheiro que podia constituir uma boa economia mas ainda o que é pior estão destruindo o caráter e a saúde nada nesta lição se destina a ser uma prédica de moral ou de outro qualquer assunto apresentamos aqui fatos que em grande parte constituem um material com que se constrói o triunfo seja como for é esse um lugar apropriado para narrar alguns fatos que dizem respeito diretamente a essa questão de alcançar o triunfo e que não podem ser omitidos sob pena de enfraquecer todo o curso em geral e esta lição em particular não sou um reformador nem um pregador de moral pois esse campo de esforços pertence já a pessoas competentes o que declaramos aqui porém é parte necessária de um curso de filosofia cujo objetivo é assinalar uma estrada garantida ao longo da qual se pode rumar em busca de realizações honestas durante o ano de 1926 estive associado com o falecido John E. Mallet que era então o diretor do Canton Daily News Ohio o Sr. Mallet interessava-se pela filosofia da lei do triunfo porque ela oferecia conforme ele acreditava sadios conselhos aos jovens de ambos os sexos que realmente desejassem triunfar na vida nas colunas do seu jornal o Sr. Mallet levava então a efeito uma tenaz campanha contra certas forças subterrâneas de Canton com o auxílio de detetives e investigadores alguns dos quais enviados pelo governador de Ohio Mallet e eu reunimos dados reais sobre os meios que a maioria das pessoas de Canton empregava então para viver em julho de 1926 Mallet foi assassinado traiçoeiramente e quatro homens entre os quais um ex-membro da polícia de Canton estão ainda cumprindo pena de prisão perpétua na penitenciária do estado de Ohio por crime de morte durante uma série de investigações criminais todos os relatórios eram levados ao nosso escritório e os dados aqui descritos são absolutamente verídicos um dos funcionários de uma grande indústria cujo ordenado era de seis mil dólares por ano pagava a um contrabandista de bebidas uma média de trezentos dólares por mês essas bebidas eram consumidas nas festas que ele costumava dar as quais sua esposa tomava parte e que muitas vezes se realizavam na sua própria residência um funcionário de banco cujo salário era de cento e cinquenta dólares por mês gastava em média setenta e cinco dólares mensais com bebidas e como o seu ordenado não fosse dos mais compensadores caminhava inexoravelmente para a ruína o superintendente de um grande estabelecimento industrial ganhando cinco mil dólares por ano e que poderia economizar uma média de cento e vinte e cinco dólares mensais nada poupava e a sua conta com bebidas ia a cento e cinquenta dólares por mês mais ou menos um policial cujo ordenado era de cento e sessenta dólares mensais gastava mais de quatrocentos dólares por mês em jantares numa hospedaria próxima da cidade a maneira como ele conseguia a diferença entre a sua renda legítima e as despesas que fazia não é de modo algum para acreditar a um policial um empregado de banco cuja renda pelo que se pode deduzir de declarações anteriores sobre renda era de cerca de oito mil dólares por ano gastava por mês com bebidas mais de quinhentos dólares isso durante os três meses em que as suas atividades foram controladas pelos investigadores de Mallet um rapaz que trabalhava em uma loja conhecida ganhando vinte dólares por semana gastava uma média semanal de trinta e cinco dólares com bebidas pensa-se que roubasse a diferença ao seu empregador todos os vendedores devem se lembrar de que ninguém deseja comprar uma coisa de que os outros estão tentando se ver livres um vendedor de apólices de seguros de vida cujos vencimentos não se puderam calcular bem pois trabalhava na base de comissões gastava em média duzentos dólares mensais no fornecedor de bebidas não apresentava nota alguma de economias e presumiu-se que não possuía nenhuma o que foi confirmado pois dentro em pouco a companhia o denunciou e fez prender como suspeito de apropriação indébita de fundos sem dúvida gastava o dinheiro que devia entregar a companhia hoje esse rapaz cumpre pena na penitenciária do estado de Ohio um rapazola que frequentava ainda o ensino médio despendia uma soma elevada com bebidas quanto era realmente não foi possível apurar visto não ter sido registrado pelo fornecedor mais tarde os pais desse jovem tiveram de prendê-lo para salvá-lo de si próprio apurou-se então que roubava as economias de sua mãe tendo tirado mais de 300 dólares desse dinheiro realizei uma série de conferências em 41 escolas de ensino médio uma vez por mês durante todo o ano letivo os diretores dessas escolas declararam-me que menos de 2% dos alunos demonstravam tendência para economizar dinheiro e um exame feito por meio de um questionário preparado para tal fim revelou o fato de que apenas 5% dos estudantes de um total de 11 mil em idade de escola de ensino médio acreditavam que o hábito da economia fosse essencial para o triunfo não admira que os ricos estejam ficando mais ricos e os pobres cada vez mais pobres chame-se a isso afirmação socialista se se quiser mas os fatos vêm em apoio da sua exatidão não é difícil qualquer pessoa enriquecer num país de gastadores como os Estados Unidos onde todo mundo gasta os centavos que lhe vêm às mãos há muitos anos quando não se espalhara ainda a mania de gastar que assola hoje todo o país F.W. Woolworth imaginou um meio muito prático de apanhar os níqueis e pratas que milhares de pessoas costumam desperdiçar esse sistema rendeu-lhe mais de 100 milhões de dólares em poucos anos Woolworth morreu mas perdura o seu sistema de economizar e as suas lojas se tornaram cada vez maiores as 5 and 10 cent stories tem sempre as fachadas pintadas de vermelho vivo brilhante é uma cor simbólica pois o vermelho denota perigo cada uma dessas lojas é um monumento provando com exatidão que um dos defeitos principais da geração atual é o hábito de gastar todos nós somos vítimas desse hábito infelizmente quase todos nós somos criados por pais que não possuem a menor noção da psicologia de tal hábito inconsciente da falta que comete a maioria dos pais auxilia o desenvolvimento do hábito de gastar tolerando as despesas e esquecendo-se completamente de iniciar os filhos na prática da economia os hábitos da primeira infância nos acompanham sempre por toda a vida feliz é a criança cujos pais têm a visão e a compreensão do hábito da economia como construtor de caráter e o implantam desde cedo no espírito de seus filhos é um exercício que produz excelentes resultados desse a qualquer homem cem dólares com os quais ele não conte que fará ele começará logo por cogitar sobre o modo de gastar o dinheiro uma infinidade de coisas de que não precisa lhe surgirão imediatamente no cérebro mas podemos apostar sem medo de errar que não lhe passará pela cabeça a menos que tenha o hábito da economia a ideia de abrir com essa quantia uma conta corrente ou uma poupança num banco antes de anoitecer já terá gasto os cem dólares ou pelo menos decidido o destino de toda a soma acrescentando assim mais combustível à chama já brilhante do hábito de gastar somos dirigidos por nossos hábitos para abrir uma conta corrente ou poupança num banco e passar a depositar nela regularmente parte do rendimento de que se dispõe é necessário ter grande força de caráter determinação e energia há uma regra por meio da qual todo homem pode determinar mesmo com antecedência se desfrutará ou não de independência financeira coisa tão desejada por todos e essa regra nada tem a ver com o rendimento da pessoa essa regra é a seguinte se alguém seguir sistematicamente o hábito de economizar uma percentagem certa de todo o dinheiro que ganha ou recebe de outra maneira pode estar certo de que alcançará uma situação financeira independente porém se nada economiza pode ter certeza de que jamais adquirará independência financeira seja qual for a renda de que possa dispor a única exceção a tal regra é apresentada pela pessoa que não economiza mas herda uma fortuna tão grande que não pode gastá-la toda ou que recebe a herança em uso fruto mas são possibilidades raras e talvez o leitor não espere que lhe aconteça esse milagre devemos pensar muito antes de falar pois as nossas palavras plantarão a semente do triunfo ou do fracasso no espírito de alguém privo da intimidade de muitas centenas de pessoas nos Estados Unidos e em alguns outros países há quase 20 anos que venho observando esses amigos e conheço assim por experiência como vivem por que motivo alguns deles fracassaram enquanto outros triunfaram e também as razões para esses fracassos e triunfos essa lista de conhecidos inclui homens que controlam centenas de milhões de dólares e de fato possuem milhões já adquiridos inclui também homens que tiveram milhões e que hoje não possuem um níquel com o objetivo de demonstrar ao leitor deste curso a maneira como a lei do hábito se torna uma espécie de pivô para o triunfo ou o fracasso e a razão exata pela qual nenhum homem adquire independência financeira sem desenvolver antes o hábito da economia sistemática descreveremos aqui a maneira como vivem alguns desses conhecidos começaremos pela história completa de um homem que segundo as suas próprias palavras conseguiu ganhar um milhão de dólares em publicidade e agora nada possui essa história verídica apareceu no American Magazine e será transcrita aqui por gentileza dos editores da revista a narrativa é absolutamente verídica e foi incluída como parte da presente lição porque o seu autor W.C. Freeman quis tornar públicos os seus erros na esperança de que outros possam evitá-los ganhei um milhão de dólares e hoje não possuo um centavo conquanto seja difícil e mesmo humilhante confessar em público uma falta notável que transformou por completo a minha vida resolvi fazer essa confissão pelo bem que daí pode advir para outros farei uma confissão completa da maneira como deixei escorrer pelos dedos todo o dinheiro que ganhei quantia que se aproximava de um milhão de dólares consegui esse dinheiro com o meu trabalho no campo da publicidade tendo também alguns milhares de dólares que economizaram até os 25 anos de idade como professor no campo e escrevendo artigos para jornais do interior pode ser que um milhão não pareça muito dinheiro nestes dias de milhões e até mesmo bilhões mas seja como for é uma grande quantia se alguém tem alguma dúvida a esse respeito tente contar um milhão por mim procurei ter uma ideia uma dessas noites do tempo que gastaria para isso concluí que podia contar uma média de 100 por minuto e nessa base precisaria de 20 dias de 8 horas cada um e mais 6 horas e 40 minutos como vem a tarefa é difícil devo dizer logo de início que não me arrependo nem por um minuto de haver gasto 90% do dinheiro que ganhei desejar a volta desses 90% me daria a impressão de que teria querido negar a minha família e aos amigos inúmeros prazeres lastimo apenas ter gasto todo o meu dinheiro e mais algum se eu tivesse hoje os 10% que podia ter facilmente economizado teria 100 mil dólares empregados de maneira útil e não teria dívidas se tivesse esse dinheiro me sentiria rico e não tenho dúvidas quanto a isso pois nunca ambicionei acumular dinheiro com o fim de vê-lo empilhado as aulas e as correspondências para jornais me trouxeram alguns cuidados e responsabilidades que enfrentei de maneira otimista casei-me aos 21 anos com absoluta aprovação das duas famílias as quais acreditavam piamente na doutrina pregada por Henry Ward Beecher de que os casamentos de jovens são os bons exatamente um mês depois do meu casamento meu pai morreu em circunstâncias trágicas foi asfixiado pelo gás fora educador durante toda a vida e um dos melhores educadores mas não juntar a dinheiro com o seu desaparecimento compreendemos que devíamos permanecer unidos e prosseguir de qualquer maneira minha esposa e eu ficamos morando com minha mãe e minha única irmã minha mãe que era uma mulher de inteligência excepcional ajudara meu pai na escola até a época do meu nascimento resolveu tomar como pensionistas um casal conhecido velhos amigos da família minha mãe era perita na arte culinária e os seus quitutes eram famosos nas redondezas mais tarde duas senhoras conhecidas vieram também morar conosco de modo que a nossa renda aumentou minha irmã tomou a seu cargo uma classe de jardim de infância que funcionava no salão de nossa casa minha esposa contribuía por sua parte costurando e consertando toda a roupa da casa vivemos assim dias felizes ninguém em casa era desperdiçado ou tinha tendências para a extravagância exceto eu próprio que sempre tivera certa inclinação para ser um tanto liberal em matéria de dinheiro quando nasceu meu primeiro filho um menino todos pensamos que as portas do céu se haviam aberto para nós os pais de minha mulher que nutriam o mais sincero interesse por nós estavam sempre prontos para nos auxiliar sentiram-se igualmente felizes com o nascimento do primeiro neto meu cunhado muito mais velho do que minha mulher e solteirão não podia a princípio compreender a alegria de todos nós porém mesmo ele dentro em pouco começou a rodear o pequeno e a lhe fazer agrados a que ponto um bebê transforma uma casa intercalo tais detalhes na minha história apenas para acentuar a maneira como vivemos naqueles primeiros tempos eu não tinha oportunidade para gastar muito e contudo sentia-me tão feliz como nunca me havia sentido o mais estranho em tudo isso é que a experiência daqueles dias não me ensinou o valor do dinheiro se houve algum dia uma pessoa que tivesse tido uma lição prática para guiá-lo no futuro essa pessoa de certo fui eu mas deixem-me contar-lhes de que maneira me afetou essa experiência prematura o nascimento de meu filho trouxe minha inspiração para ganhar mais do que ganhava ensinando e escrevendo artigos para jornais não queria dar a minha mulher a minha mãe e a minha irmã a impressão de que continuariam indefinidamente a contribuir para manter a casa porque deveria um homem como eu forte e sadio como sempre fui e com certa capacidade para ganhar dinheiro contentar-se sendo um simples raio da roda em vez de ser a roda inteira porque não proveria inteiramente as necessidades da família seguindo o meu desejo de ganhar mais dediquei-me ao comércio de livros além do trabalho habitual finalmente abandonei o ensino e concentrei-me nas duas outras atividades o meu negócio de livros levou-me um dia a Bridgerton Nova Jersey foi ali que comecei realmente a ganhar dinheiro precisava estar sempre fora de casa mas o sacrifício era bem compensado pois os lucros eram animadores ganhei em algumas semanas o dinheiro necessário para enviar à família uma quantia maior do que a que lhe fornecera durante um ano inteiro com o trabalho na escola e os artigos para jornais depois de firmar-me na zona de Bridgerton interessei-me por um tal jornal daquela cidade o Morning Star pareceu-me que o editor do jornal precisava de um auxiliar procurei-o e disse-lhe isso ele me respondeu por Deus rapaz como poderei contratá-lo se não ganho o bastante para viver é justamente por isso que o procuro disse-lhe eu creio que juntos poderemos transformar o Star fazer dele um jornal triunfante vou dizer-lhe o que pretendo fazer trabalharei para o senhor durante uma semana a razão de um dólar por dia no fim da semana se tiver feito bons negócios o senhor passará a me dar três dólares por dia e se as coisas continuarem bem na terceira semana me pagará seis dólares e assim por diante até que o jornal renda o bastante para que o senhor possa me pagar cinquenta dólares semanalmente o editor concordou com a minha proposta ao fim de dois meses eu recebia cinquenta dólares por semana o que naquela época era considerado um grande salário compreendi então que começava a ganhar dinheiro mas se desejava tanto o dinheiro era apenas para dar conforto à minha família cinquenta dólares por semana representavam quatro vezes mais do que eu ganhava antes meu trabalho no Star abrangia a redação de editoriais reportagens redação e negócios de anúncios que davam muito resultado revisão de provas e cobranças trabalhava sem parar durante toda a semana mas não me sentia fatigado pois era forte e além disso o trabalho me interessava fazia também correspondências para o New York Sun o Philadelphia Record e o Trenton Times de Nova Jersey o que me dava uma média de cento e cinquenta dólares mensais pois se tratava de uma boa região para jornais o Star deu-me uma lição que moldou finalmente o curso da minha vida compreendi que ganharia muito mais como agente de publicidade do que escrevendo para jornais os anúncios constituem um negócio lucrativo consegui um anúncio no Star sobre a indústria de ostras em Nova Jersey esse anúncio rendeu três mil dólares e o diretor dividiu o dinheiro comigo eu nunca tinha visto uma soma tão grande mil e quinhentos dólares vinte e cinco por cento mais do que ganhei em dois anos na escola e em outros trabalhos mas economizei esse dinheiro ou ao menos uma parcela dele não que uso fiz dele com esse dinheiro eu poderia proporcionar tantos prazeres à minha esposa ao meu filhinho à minha mãe e à minha irmã que o gastei mais facilmente do que o ganhara mas não teria sido o mesmo que jogar o dinheiro fora num dia de chuva meu trabalho em Bridgerton atraiu a atenção de Sam Hudson correspondente do Philadelphia Record em Nova Jersey Hudson era dessa espécie de jornalistas cujo maior prazer na vida consiste em auxiliar os outros disse-me ele que eu devia procurar me colocar numa grande cidade e prometeu que arranjaria para mim um emprego na Filadélfia e cumpriu a promessa mudei-me com minha mulher e meu filho para Germantown ali fui encarregado da sessão de publicidade do semanário Germantown Gazette a princípio não ganhei tanto como em Bridgerton pois tive de abandonar as correspondências para jornais essa sessão estava a cargo de outros correspondentes mas dentro em pouco eu ganhava 25% a mais a Gazette precisou triplicar o seu tamanho para incluir todos os anúncios e eu recebi um aumento substancial no meu salário além disso passei a fazer a crônica social do Philadelphia Press edição de domingo Bradford Merrill redator-chefe desse jornal hoje diretor de um dos mais importantes jornais de Nova York designou-me uma vasta área de ação eu tinha de fazer reportagens todas as noites exceto aos sábados pagavam-me 5 dólares a coluna mas eu fazia uma média de 7 colunas todos os domingos que me proporcionavam 35 dólares extras era mais dinheiro para gastar e o gastei não tinha a menor noção sobre a maneira de fazer um orçamento de despesas o dinheiro entrava e saía eu não tinha tempo ou pensava que não tinha para vigiar as minhas despesas um ano depois fui convidado para fazer parte da sessão de publicidade do Philadelphia Press o que era uma grande oportunidade para um rapaz eu adquirir a grande prática sob a direção de William L. McLean então proprietário do Philadelphia Evening Bulletin conservava ainda o meu lugar de cronista social de maneira que ganhava mais ou menos o mesmo que em Germantown porém o meu trabalho não tardou a despertar a atenção de James Elverson editor do antigo Saturday Night and Golden Days que acabara justamente de adquirir o Philadelphia Enquirer ofereceram-me a gerência do serviço de publicidade que aceitei isso significava um grande aumento no meu salário e logo depois minha família aumentou com o nascimento de uma filha pude então fazer o que desejava desde o nascimento de meu primeiro filho reuni novamente a família minha mulher as duas crianças minha mãe e minha irmã finalmente podia libertar minha mãe de todo cuidado e responsabilidade e não desejava que ela os tivesse nunca mais enquanto vivesse ela morreu aos oitenta e oito anos de idade vinte e cinco anos depois da morte de meu pai nunca esquecerei as últimas palavras que me disse você ou eu nunca me causou a menor preocupação e fosse eu uma rainha nunca poderia ter me dado mais do que me deu então eu ganhava quatro vezes mais do que meu pai ganhara como inspetor das escolas públicas da nossa cidade natal phillipsburg em nova jersey entretanto o dinheiro saía do meu bolso com a mesma facilidade com que entrava as despesas aumentavam a cada aumento de salário o que é suponho um hábito de muita gente não havia razão para gastar menos do que ganhava o resultado é que em breve vi me empilhando dívidas e desde então nunca mais deixei de dever havia de pagar em qualquer tempo pensava e nunca me ocorreu a não ser vinte e cinco anos mais tarde que as dívidas acabariam por me trazer grandes cuidados e infelicidade que poderia perder amigos e crédito numa coisa contudo devo fazer-me justiça gastava demais porém nunca me descuidei do meu trabalho sempre procurava mais trabalho para fazer e sempre o encontrava passava muito pouco tempo em casa ia jantar em casa todas as noites brincava com as crianças até a hora de irem para a cama voltava ao escritório e continuava a trabalhar assim se passaram anos nasceu-me outra filha as crianças cresceram agora eu desejava que cada uma de minhas filhas tivesse um pônei e um carro e queria também dar a meu filho um cavalo achei depois que a família precisava de um cupê ou de um carro aberto comprei tudo isso instalei a indispensável cocheira que custava um quarto da minha renda anual descobri o golfe tinha 41 anos de idade ia jogar como ia para o trabalho punha no jogo todo o meu interesse e acabei por aprender a jogar bem meu filho e minha filha mais velha costumavam jogar comigo e em breve se tornaram peritos minha filha precisava sempre passar o inverno no sul e o verão nas Edron Decks mas em vez de mandá-la com a mãe sozinha eu achava que os outros dois deviam ir também durante o inverno iam todos para Pinehurst na Carolina do Norte e o verão era passado em vilegiaturas caras como nas Edron Decks ou em New Hampshire tudo isso custava muito caro com o golfe no qual eram exímios os dois mais velhos gastavam muito nós três entramos em competições e chegamos a ganhar 80 prêmios mas um dia me dei o trabalho de calcular o quanto me haviam custado esses prêmios descobri que cada troféu custara 250 dólares ou seja um total de 45 mil dólares em 15 anos ou ainda 3 mil dólares por ano era ridículo sempre gostei de receber em casa as pessoas de Montclair pensavam que eu era milionário frequentemente convidava homens de negócios para uma partida de golfe no clube e em seguida levava-os para jantar em minha casa eles ficariam satisfeitos com o jantar caseiro mas eu mandava servir pratos complicados esses jantares custavam caríssimo e eram sempre acompanhados pela música de um quarteto negro que eu contratava a minha sala de jantar onde se sentavam confortavelmente 20 pessoas estava sempre cheia tudo isso era muito agradável e eu ficava contente em obsequiar na verdade me sentia feliz nunca me detive um momento para pensar na rapidez com que se empilhavam as dívidas mas um dia elas começaram a me preocupar como as minhas despesas no clube eram excessivas os diretores todos os meus amigos e que alimentavam o interesse por mim chamaram-me a atenção para isso e aconselharam-me a controlar os meus gastos isso foi para mim uma sacudidela comecei a pensar seriamente em desfazer-me dos cavalos e carros com um grande sacrifício naturalmente mudei-me para a cidade mas não deixei nenhuma conta por pagar em Montclair pedi dinheiro emprestado para pagá-las eu encontrava sempre facilidade para conseguir o dinheiro de que precisava apesar das minhas notórias dificuldades financeiras eis aqui dois fatos impressionantes da minha experiência durante os meus quarenta anos tão cheios de sensações além de gastar loucamente eu emprestava dinheiro com a mesma facilidade antes de me mudar para a cidade punha eu em ordem a minha secretária rasgavam os papéis quando dei com um maço de contas a cobrar representavam um total de quarenta mil dólares era dinheiro que eu tinha dado a outros rasguei os papéis compreendendo que se tivesse aquele dinheiro nas mãos não deveria um dólar sequer um comerciante muito próspero a quem eu obsequiara várias vezes e que também retribuiu as minhas atenções disse-me um dia Billy vou deixar de sair com você você está gastando demais comigo não posso retribuir as suas gentilezas e tais palavras eram ditas por um homem que ganhava mais do que eu isso deveria me abalar mas não continuei gastando da mesma maneira pensando apenas que estava me divertindo sem dar nenhuma importância ao futuro esse comerciante a que me refiro é hoje vice-presidente de uma das maiores instituições financeiras de Nova York e possui muitos milhões de dólares devia ter seguido o seu conselho no outono de 1908 depois da minha desastrosa experiência de seis meses em outro ramo de negócios em seguida a minha demissão da organização Hearst voltei a publicidade jornalística como gerente do New York Evening Mail conhecera na Filadélfia o seu proprietário e diretor Henry L. Stoddard que era então correspondente político conquanto preocupado com as dívidas fiz o melhor trabalho da minha vida no Evening Mail e nos cinco anos que ali trabalhei ganhei tanto dinheiro como nunca havia ganhado antes o Sr. Stoddard era muito generoso e pagava-me frequentemente quantias especiais por trabalhos que considerava extraordinários durante esse período eu vivia tão cheio de dívidas que para conservar as coisas num certo andamento mas sem restringir de modo algum as despesas pedia emprestado a um para pagar a outro cinquenta e cinco mil dólares que ganhei com trabalhos extras para o New York Evening Mail bastariam para pagar todas as dívidas e pôr ainda um pouco de lado mas tudo foi gasto com tanta facilidade como se eu não tivesse a menor preocupação financeira em 1915 empreendi trabalhar em publicidade por conta própria dessa data até 1922 tive os maiores lucros ganhava então como nunca havia ganhado em toda a minha vida gastava porém com a mesma rapidez e finalmente os amigos cansaram de me conceder empréstimos se eu tivesse demonstrado a mais leve tendência para controlar as minhas despesas todos esses bons amigos estariam dispostos a me emprestar o dinheiro de que necessitasse pois se esforçavam para que eu readquirisse o equilíbrio financeiro porém a debacle dos meus negócios sobreveio a cinco anos dois amigos que me permaneciam fiéis diziam que eu precisava de uma lição drástica e deram-me essa lição fui forçado a falência o que quase me matou tinha a impressão de que todos os que me conheciam me apontavam ridicularizando-me era uma loucura embora houvesse muito comentário nem todos me olhavam com hostilidade para um homem que conseguira alcançar o máximo de prestígio na sua profissão e que ganhara tanto dinheiro era extremamente doloroso encontrar-se em tal situação orgulhoso e de extrema sensibilidade a desgraça me abalou de tal modo que decidi ir para a Flórida onde tive uma excelente oportunidade a Flórida se me apresentava como o Eldorado pensei que me fosse possível ganhar bastante dinheiro em pouco tempo e logo poder regressar a Nova York tendo readquirido não somente o prestígio como também ganho o bastante para pagar todas as dívidas durante algum tempo julguei ter realizado essa ambição porém fui atingido pelo grande colapso nas vendas de imóveis sofrido por todo o país assim estava de volta a Nova York onde tivera tão grande prestígio onde ganhara rios de dinheiro e tivera centenas de amigos foi uma estranha experiência uma coisa porém é certa aproveitei a lição estou certo de que surgirão oportunidades no meu caminho e que a minha capacidade para ganhar dinheiro será restaurada e então sei que poderei viver tão bem como sempre vivi mas com 40% do meu rendimento dividirei os outros 60% em duas partes deixando 30% para pagar os meus credores e os outros 30% para seguros e economias se me deixasse abater pelos meus erros do passado ou se enchesse o espírito de preocupações não seria capaz de empreender a luta para me redimir além disso seria um ingrato para com o criador que me dotou de uma saúde admirável poderá haver maior felicidade do que essa sou muito grato às adversidades que aparecem na minha vida pois elas me ensinaram a tolerância a simpatia o autocontrole a perseverança e algumas outras virtudes que sem essas adversidades eu jamais conheceria seria também grato à memória de meus pais que me educaram em todos os preceitos da moral deixaria de ter o incentivo e o apoio que tenho encontrado em grande medida em centenas de homens de negócios e bons amigos que me auxiliaram a construir uma excelente reputação no meu campo profissional essas lembranças são o sol que ilumina a minha vida e farei uso delas como meio para preparar futuras realizações com bastante saúde uma fé sem desfalecimentos uma energia inquebrantável um otimismo incessante e uma confiança ilimitada em que é possível a um homem vencer a sua luta mesmo que só bastante tarde na vida venha a compreender a espécie de tática que deve empregar pode haver outra razão que nos detenha a não ser a morte a história do senhor Freeman poderia ser a de milhares de outros homens que nada economizam com a exceção única de que nem sempre os seus rendimentos atingem a tão grande soma a maneira de viver o modo de gastar dinheiro e as razões para gastar tal como foram descritas nessa história demonstram a maneira como trabalha o cérebro dos gastadores uma compilação de estatísticas sobre o rendimento e as despesas de 16 mil famílias cujos chefes foram analisados por nós revelou alguns fatos que serão de grande auxílio para quem quer que deseje fazer um orçamento de renda e despesa numa base prática que seja segura e econômica a média da renda nesses casos oscilou entre 100 e 200 dólares por mês um orçamento dentro dessas duas quantias deveria ser o seguinte uma família de duas pessoas cuja renda seja de 100 dólares por mês deveria economizar de 10 a 12 dólares mensalmente o custo de residência não deve ir além de 25 a 30 dólares por mês a despesa com a alimentação deve ser calculada entre 25 e 30 dólares o vestuário entre 15 e 20 dólares diversões e despesas imprevistas de 8 a 10 dólares por mês uma família cuja renda é de 100 dólares por mês se tivesse um aumento de renda de 125 dólares mensais poderia economizar 20 dólares feliz é a pessoa que aprendeu que o melhor meio de receber é dar primeiro uma família de duas pessoas cuja renda se eleva a 150 dólares por mês deve distribuir as suas despesas da seguinte maneira economia economia 25 dólares residência 35 a 40 dólares alimentação 35 a 40 dólares vestuário 20 a 30 dólares diversões 15 a 20 dólares com um salário de 200 dólares o orçamento deveria ser o seguinte economia 50 dólares residência 40 a 50 dólares alimentação 35 a 45 dólares vestuário 30 a 35 dólares diversões 15 a 20 dólares uma família de duas pessoas com uma renda de 300 dólares mensais poderia dividir suas despesas da seguinte maneira economia 55 a 65 dólares residência 45 a 60 dólares alimentação 45 a 60 dólares vestuário 35 a 45 dólares diversão e educação 50 a 75 dólares alguns poderiam arguir que uma família de duas pessoas com uma renda de 300 dólares por mês poderia viver de maneira tão módica quanto uma que tem renda de 100 ou 125 dólares entretanto isso não é exato porque uma pessoa que tem habilidade para ganhar 300 dólares deve estar necessariamente associada com gente de melhor representação e vida social mais intensa um homem solteiro que ganha 100, 150 ou 300 dólares poderia economizar consideravelmente mais do que um homem com encargo de família ganhando salário igual em regra um homem solteiro que não tem ninguém a seu encargo que não tenha dívidas pode viver com um orçamento de 50 dólares para casa e alimentação não ir além de 30 dólares para o vestuário e gastar apenas 10 dólares com diversões essas quantias podem ser ligeiramente aumentadas no caso dos que recebem de 150 a 300 dólares um rapaz que vive fora de casa e cuja renda por semana é de 20 dólares pode economizar 5 dólares o restante deverá incluir casa alimentação e vestuário uma moça vivendo fora do lar com a mesma renda necessita naturalmente de uma quantia um pouco maior pois a indumentária feminina custa sempre mais caro que a masculina e além disso é forçoso que uma mulher cuide mais da sua aparência que um homem uma família de três pessoas economizaria menos do que uma família composta de duas apenas pois maiores são os seus encargos com raras exceções entretanto como nos casos de famílias que tem dívidas a saudar qualquer família poderá economizar pelo menos 5% de sua renda bruta julgo-me feliz por ter nascido pobre e não ter vindo ao mundo sujeito aos caprichos de pais ricos é um costume muito comum hoje entre as famílias do mundo inteiro comprar automóveis a prestação pagando cotas mensais excessivas para as suas finanças ou mais das vezes as famílias querem comprar carros de luxo quando as suas posses não lhes permitem senão comprar um carro mais modesto um homem que ganha apenas o suficiente para comprar um carro Ford não deve pretender um Studebaker precisa contentar-se com o carro mais modesto muitos homens solteiros gastam tudo o que ganham com automóveis de luxo esse costume é fatal tanto para o triunfo como para a independência financeira que pode ser considerada como parte do triunfo em milhares de casos as vendas a prestação tornaram-se tão comuns é tão fácil comprar hoje tudo o que se deseja que a tendência para gastar além das possibilidades aumenta de maneira assustadora essa tendência precisa ser controlada por todos aqueles que ambicionam alcançar independência financeira isso é coisa que está ao alcance de toda e qualquer pessoa que deseje tentar um outro mal que é ao mesmo tempo uma benção é o fato de serem os Estados Unidos um país muito próspero ganha-se dinheiro com grande facilidade e por isso mesmo quando não se tem cuidado ele se vai com maior facilidade ainda desde o começo da guerra mundial tem havido uma procura sempre crescente de artigos manufaturados nos Estados Unidos e essa prosperidade tem contribuído para desenvolver a falta de cuidado nos gastos não há virtude alguma em querer igualar o passo com o do vizinho quando isso significa sacrifício do hábito de economizar uma quantia determinada do rendimento afinal de contas é muito melhor ser considerado às vezes um pouco atrasado do que passar toda a juventude e a idade madura sem economizar e chegar à velhice sem ter adquirido o hábito da economia sistemática é melhor fazer sacrifícios na mocidade do que ser obrigado a fazê-los mais tarde como acontece com todos os que se descuidaram de desenvolver o hábito da economia tem sido provado numerosas vezes que as pessoas que adquiriram o hábito de economia tem sempre preferência para os cargos de responsabilidade assim a economia não somente traz grandes vantagens do ponto de vista do trabalho preferido não somente proporciona um aumento na conta corrente ou na poupança como também aumenta da nossa capacidade para ganhar dinheiro qualquer comerciante preferirá empregar uma pessoa econômica não somente porque a pessoa faz economia mas também pelas características que apresenta como o indivíduo mais eficiente há muitas firmas que adotam o sistema de não admitir como empregados pessoas que não economizem todas as empresas comerciais sem exceção deviam adotar o mesmo costume exigindo dos seus empregados o hábito de economizar isso seria uma felicidade para milhares de pessoas que assim teriam força de vontade suficiente para desenvolver esse hábito desejável Harry Ford foi ainda mais longe talvez mesmo com mais expediente induzindo seus empregados não somente à economia mas a gastar o que gastam de modo sábio vivendo de maneira sadia e econômica o homem que leva os seus empregados ao hábito da economia é um filantropo prático nada existe tão humilhante que acarrete tanto sofrimento e angústia como a pobreza na velhice quando o trabalho do indivíduo já não tem aceitação e ele é forçado a voltar-se para os parentes ou para as instituições de caridade conviria que um sistema de orçamento fosse mantido por todas as pessoas tanto casadas como solteiras mas nenhum orçamento dará resultado se a pessoa que experimenta não tiver coragem para cortar despesas com itens tais como vida social e diversões se uma pessoa é tão pouco dotada de força de vontade a ponto de se julgar obrigada a acompanhar o passo dos ricos que formam a sua roda social e cujo rendimento é muito maior ou que gastam loucamente tudo o que ganham então nenhum sistema de orçamento adiantará coisa alguma formar o hábito de economia significa que pelo menos até certo ponto a pessoa precisa isolar-se de todos exceto de um grupo de amigos sinceros que não exigem obsequios especiais confessar que nos falta coragem para cortar despesas de modo a poder economizar dinheiro mesmo que seja uma quantia pequena equivale a confessar que nos falta a espécie de caráter que conduz ao triunfo oportunidades que surgem para os que economizam dinheiro há alguns anos foi para a filadélfia procedente de um distrito agrícola da pensilvânia um homem que foi trabalhar numa tipografia um dos seus companheiros possuía algumas ações de uma companhia de empréstimos e construções e tinha o hábito de economizar cinco dólares por semana por meio dessa companhia esse rapaz influenciado pelo companheiro abriu uma caderneta na referida firma no fim de três anos havia economizado novecentos dólares a tipografia contudo entrou em dificuldades e estava a ponto de falir o rapaz salvou-a com os novecentos dólares que havia economizado em pequenas parcelas e em troca desse auxílio passou a ser sócio na casa estabelecendo assim um sistema de economias ajudou a tipografia a pagar todas as dívidas e hoje as suas ações na casa lhe dão um lucro de cerca de vinte e cinco mil dólares por ano essa oportunidade nunca lhe teria surgido ou pelo menos ele nunca poderia tê-la aproveitado se não tivesse adquirido o hábito de economizar quando o automóvel Ford estava ainda em processo de aperfeiçoamento no início da sua existência Henry Ford necessitou de capital para promover a fabricação e a venda dos seus carros procurou alguns amigos que tinham economizado alguns milhares de dólares entre os quais o senador Cousins esses amigos o apoiaram emprestando-lhe alguns milhares de dólares e mais tarde receberam milhões de lucro quando Wolfborg iniciou o seu plano de criar as five and ten cent stories não tinha capital mas voltou-se para amigos que tinham economizado da maneira mais rigorosa e com grandes sacrifícios esses amigos lhe forneceram algum dinheiro e receberam mais tarde centenas de milhares de dólares Van Helsen concebeu a ideia de fabricar um colarinho que não tivesse os inconvenientes do colarinho duro mas que não fosse também inteiramente mole sua ideia era ótima mas ele não possuía capital não tinha um centavo para levá-la avante voltou-se para amigos que tinham algumas centenas de dólares e os colarinhos Van Helsen enriqueceram a todos o amor e a justiça são os verdadeiros árbitros de todas as contendas os fundadores do estabelecimento El Produto Cigar tinham pouco capital o único dinheiro que possuíam era o pouco que haviam economizado como fabricantes de charutos tinham uma boa ideia e sabiam fazer um ótimo charuto mas a sua ideia teria morrido ao nascer se eles não tivessem aquelas parcas economias com elas lançaram a marca de charuto e alguns anos depois venderam o estabelecimento a American Tobacco Company por 8 milhões de dólares assim podemos estar certos de que todas as grandes fortunas tiveram o seu início num hábito bem desenvolvido de fazer economia John D. Rockefeller era um guarda-livros comum concebeu a ideia de desenvolver a indústria do petróleo que ainda não havia merecido atenção necessitava de capital para isso como tinha o hábito de economizar provando assim que podia zelar pelo capital alheio não encontrou dificuldades para conseguir emprestado o dinheiro de que precisava pode-se declarar com toda certeza que a base real da fortuna de Rockefeller está no hábito que ele desenvolveu na época em que trabalhava como guarda-livros ganhando 40 dólares por mês John J. Hill era um rapaz pobre que trabalhava como telegrafista com um salário de 30 dólares por mês concebeu a ideia do Great Northern Railway sistema de estradas de ferro perfeito mas a ideia estava além das suas possibilidades financeiras contudo havia adquirido o hábito de economizar um pouco do seu insignificante salário e isso lhe tornou possível realizar uma viagem até Chicago onde conseguiu interessar alguns capitalistas para o financiamento do seu plano o fato de ter feito economias de tão pouco dinheiro foi o bastante para que todos confiassem nele como um homem capaz de zelar pelo dinheiro alheio muitos comerciantes não confiam o capital a um homem a não ser que ele demonstre habilidade para cuidar do seu próprio dinheiro e aplicá-lo sabiamente o teste embora difícil para aqueles que não desenvolveram o hábito da economia é contudo muito prático um rapaz que trabalhava numa impressora em Chicago quis um dia abrir uma tipografia e negociar por conta própria dirigiu-se ao gerente de uma fábrica de tipos e comunicou-lhe o seu desejo dizendo-lhe que precisava de um crédito para adquirir uma impressora alguns tipos e um pequeno equipamento a primeira coisa que o gerente lhe perguntou foi se possuía alguma economia possuía sim o seu salário de 30 dólares por semana economizava metade e isso havia quatro anos conseguiu o crédito pedido mais tarde obteve uma extensão de crédito e tornou-se o proprietário de uma das mais importantes impressoras de Chicago chama-se George B. Williams e é muito conhecido do autor deste curso muitos anos depois do caso que acabo de narrar tornei-me amigo de Williams e no fim da grande guerra em 1918 procurei-o pedindo-lhe um empréstimo de alguns milhares de dólares a fim de editar o Golden Rule Magazine ele me perguntou imediatamente se eu tinha o hábito de economizar apesar de todas as minhas economias terem sido gastas na guerra o mero fato de ter o hábito de economizar me garantiu a concessão de um crédito de mais de 30 mil dólares em cada esquina aparecem oportunidades mas aparecem apenas para os que têm dinheiro preparado ou podem dispor de dinheiro porque adquiriram o hábito de economizar e desenvolveram as outras características que acompanham esse hábito e que constituem o que geralmente se denomina caráter o falecido JP Morgan disse uma vez que emprestaria mais facilmente um milhão a um homem de caráter íntegro que tivesse o hábito de economizar do que mil dólares a um indivíduo sem caráter que fosse irresponsável de modo geral é essa a atitude de todas as pessoas para com os homens que sabem economizar dinheiro acontece muitas vezes que pequenas economias não superiores a 200 ou 300 dólares são suficientes para pôr o indivíduo no caminho da independência financeira há alguns anos um jovem inventor conseguiu realizar um artigo doméstico único no seu gênero e muito prático mas o rapaz estava numa grande dificuldade como quase sempre acontece aos inventores não tinha dinheiro para lançar no mercado a sua invenção além disso não adquirira o hábito de economizar e não podia portanto fazer um empréstimo num banco na vida tudo passa apenas a verdade é eterna seu companheiro de quarto um jovem mecânico tinha 200 dólares de economias foi em auxílio do outro com essa pequena quantia e fabricaram rapidamente um número de artigos suficiente para dar um bom impulso ao negócio venderam depressa a primeira série fabricada e logo mais outra acumulando assim mil dólares graças às economias do mecânico com essa quantia e algum crédito que conseguiram compraram as máquinas necessárias para a fabricação do produto seis anos depois o jovem mecânico vendeu a sua parte no negócio por 250 mil dólares assim se não fosse o seu hábito de economizar o inventor nunca teria conseguido ganhar tanto dinheiro pois não adquirira o hábito sistemático da economia casos como esse podem ser multiplicados milhares de vezes com pequenas variantes de detalhes e constituem o início de muitas das grandes fortunas dos Estados Unidos tanto as já acumuladas como as que se fazem presentemente pode parecer cruel triste mas o fato é que quando não se tem dinheiro e não se desenvolveu o hábito da economia não se tem sorte e perde-se a oportunidade de ganhar dinheiro nunca é demais repetir que o começo de todas as fortunas grandes ou pequenas está na formação do hábito da economia conserve o leitor esse princípio firmemente gravado na mente e estará no caminho da independência financeira é bem triste ver um homem de idade avançada forçado a trabalhar arduamente até os seus últimos dias somente por se ter descuidado de desenvolver o hábito da economia entretanto milhões de homens vivem assim no mundo inteiro a liberdade é o que há de maior na vida mas não pode existir liberdade verdadeira sem um grau razoável de independência financeira é terrível ser forçado a permanecer em determinado lugar num trabalho que talvez não nos agrada por um certo número de horas todos os dias durante toda a vida de algum modo é o mesmo que estar numa prisão uma vez que a liberdade de ação está sempre limitada na verdade não é melhor do que estar numa prisão sob fiança é até mesmo pior em certo sentido pois um prisioneiro pelo menos está livre da responsabilidade de prover a sua subsistência o único meio de escapar a esse trabalho forçado por toda a vida é adquirir o hábito de economizar dinheiro e perseverar nele sejam quais forem os sacrifícios necessários para isso não há outro caminho para milhões de pessoas e assim os que seguirem este curso não podem deixar de compreender o seu grande alcance nunca emprestes nem peças emprestado com um empréstimo muitas vezes se perde um amigo um empréstimo prejudica a economia acima de tudo ser fiel a ti mesmo e tão certo como a noite segue o dia não serás infiel a nenhum homem Shakespeare quando não souber o que fazer ou o caminho a seguir sorria isso fará seu espírito descansar e levará os raios da felicidade a sua alma quinta lição iniciativa e liderança querer é poder antes antes de esta lição ser estudada a atenção do leitor é dirigida para o fato de que há uma perfeita coordenação de pensamento no decorrer de todo o curso será observado que as 16 lições se harmonizam umas com as outras de tal forma que constituem uma rede construída elo a elo com fatores que entram no desenvolvimento do poder por meio do esforço organizado será observado também que os mesmos princípios de psicologia aplicada formam a base das 16 lições embora se faça uma aplicação diferente de tais princípios em cada uma das lições esta lição sobre a iniciativa e a liderança vem em seguida a lição sobre a confiança em si mesmo porque sem essa qualidade ninguém pode se tornar um líder eficiente ou tomar iniciativa em qualquer grande empreendimento iniciativa e liderança são termos associados nesta lição pois a liderança é essencial para a consecução do triunfo e a iniciativa é a verdadeira base sobre a qual é construída essa qualidade necessária que se chama liderança a iniciativa é tão essencial ao triunfo como o eixo é essencial a uma roda de vagão o que é iniciativa? é a qualidade excepcionalmente rara que incita ou antes impele a pessoa a fazer o que é preciso sem ser necessário que alguém lhe mande sobre a iniciativa Albert Hubbard expressou-se da seguinte maneira o mundo concede os seus grandes prêmios tanto em dinheiro como em honras em troca de uma coisa apenas a iniciativa e o que é iniciativa? a iniciativa consiste em fazer o que é preciso sem ser necessário que alguém nos mande em seguida vem aqueles que fazem o que é preciso bastando para isso que se lhes diga uma vez porém os que levam a mensagem adquirem honras elevadas mas o pagamento nem sempre é proporcional vem depois os que não fazem o que é preciso senão quando a necessidade a isso os obriga esses recebem a indiferença e uma paga mesquinha finalmente ainda mais baixo na escala temos um indivíduo que não faz nada direito mesmo que alguém lhe mostre a maneira de fazer e o fique observando está sempre desempregado e é tratado com o desdém que merece a menos que tenha um pai rico e nesse caso o destino fica pacientemente a sua espera a que classe pertenceis visto que se espera do leitor deste curso que faça um exame de si mesmo determinando assim qual dentre os 15 fatores do triunfo lhe é mais necessário seria aconselhável e interessante começar esta análise respondendo a pergunta feita por Albert Hubbard a que classe pertenceis uma das peculiaridades da liderança é que essa qualidade nunca se encontra entre os que não adquiriram o hábito de tomar a iniciativa a liderança é algo que devemos adquirir pois não nasce espontaneamente se analisarmos cuidadosamente todos os líderes que conhecemos veremos que todos eles não somente exerceram a iniciativa como também se lançaram ao trabalho com um propósito definido vemos também que eram dotados de confiança em si mesmos menciono esses fatos nesta lição porque será aproveitoso observar que as pessoas que triunfaram fazem uso eficiente de todos os fatores incluídos nas 16 lições e principalmente porque será proveitoso assimilar completamente o princípio do esforço organizado que o curso se propõe a estabelecer no espírito dos que o seguirem parece oportuno declarar aqui que o curso da lei do triunfo não se destina a apresentar um caminho mais curto para o triunfo nem pretende ser mera fórmula mecânica de que se poderá usar para alcançar resultados notáveis sem esforço pessoal o valor real do curso está no emprego que dele se fizer e não no curso propriamente o objetivo principal destas lições é ajudar a pessoa a desenvolver em si mesma as 15 qualidades estudadas nas 16 lições e uma das mais importantes dessas qualidades a iniciativa é o assunto desta lição o espaço que uma pessoa ocupa e a autoridade que exerce podem ser medidos com exatidão matemática pelos serviços que prestar vamos agora aplicar o princípio sobre o qual se fundamenta a lição sobre a iniciativa e a liderança descrevendo minuciosamente de que maneira ela auxiliou com pleno êxito a realização de uma transação comercial que a maioria das pessoas acharia difícil em 1916 necessitei de 25 mil dólares para fundar um curso mas não possuía tal soma nem também os meios para consegui-la pelos canais comuns das instituições financeiras deveria lastimar minha sorte ou pensar que poderia conseguir tudo se tivesse algum parente rico ou que um bom samaritano viesse em meu socorro para me emprestar o capital necessário não fiz nada disso fiz exatamente tudo o que aconselharei no decorrer do presente curso antes de tudo transformei a obtenção desse capital no meu objetivo principal definido em seguida tracei um plano completo para transformar o objetivo em realidade apoiei-o com confiança em mim mesmo e instiguei-o com iniciativa procurando pôr o plano em ação mas antes de atingir o estágio de ação passaram-se mais de seis semanas de persistentes estudos esforços e reflexões para ser seguro todo o plano precisa ser construído com material cuidadosamente escolhido será observada aqui a aplicação do princípio do esforço organizado cuja operação é possível ao indivíduo aliar ou associar vários interesses de modo que cada um desses interesses é grandemente reforçado e todos se apoiam uns aos outros da mesma maneira que os elos de uma cadeia se ligam uns aos outros eu precisava de um capital de 25 mil dólares para fundar um curso de anúncios e vendas duas coisas eram necessárias para a organização dessa escola capital de 25 mil dólares que eu não tinha e a habilitação que eu possuía meu problema era aliar-me a um grupo de homens que me emprestassem os 25 mil dólares essa aliança deveria ser obtida por meio de um plano que beneficiasse a todos os interessados depois de haver traçado o meu plano fiquei satisfeito por achá-lo justo e verdadeiro e fui apresentá-lo a uma conhecida e respeitada escola comercial que encontrava então grande concorrência e necessitava de um plano para fazer frente à mesma meu plano foi apresentado mais ou menos com as seguintes palavras considerando que os senhores têm uma das escolas comerciais mais conceituadas da cidade considerando que necessitam de um plano com o qual possam fazer frente à atual concorrência no seu campo de atividade considerando que a boa reputação de que gozam já deu à sua escola o crédito de que ela precisa considerando que possuo um plano que os ajudará a enfrentar com vantagens a concorrência resolvi aliar-me aos senhores por meio do plano que vou apresentar o meu plano lhes dará o que necessitam e ao mesmo tempo me propiciará algo de que preciso também passei então a explicar o meu plano da seguinte maneira sou autor de um curso muito prático sobre anúncios e vendas organizei esse curso com a experiência adquirida no treinamento e na direção de vendedores e no planejamento e condução de campanhas de publicidade que tiveram grande êxito tive assim oportunidade de verificar que o curso em questão é praticável e seguro se os senhores concordarem em empregar o seu crédito para auxiliar a venda do curso eu o colocarei na sua escola como um dos ramos do seu currículo e tomarei inteiramente a meu cargo esse novo curso nenhuma outra escola de comércio desta cidade encontrará facilidade para lhes fazer competição pois nenhuma delas dispõe de um curso como esse a publicidade que fizerem desse trabalho servirá por sua vez para estimular a venda regular do curso no comércio as despesas feitas com a publicidade podem ser debitadas a minha sessão advindo para os senhores a vantagem de que as outras sessões ficarão livres de qualquer despesa com a publicidade suponho que os senhores desejarão saber o meu lucro nessa transação e assim vou esclarecê-los desejo que entrem comigo num acordo mediante o qual ficará estabelecido que quando o rendimento da minha sessão igualar a quantia que tiver em gasto com a publicidade o meu departamento e o meu curso sobre vendas e anúncios se tornarão propriedade minha e terei o privilégio de tornar esse grupo independente da escola e dirigí-lo sob o meu próprio nome o que mais o ajudou a vencer os obstáculos da vida perguntou alguém a um grande homem os outros obstáculos respondeu ele o plano agradou e o contrato foi assinado é preciso ter sempre em mente que o meu objetivo definido no caso era conseguir os 25 mil dólares em troca dos quais eu não tinha nenhuma garantia a oferecer em pouco menos de um ano o Business College havia pagado mais de 25 mil dólares com a publicidade e a colocação do meu curso e outras despesas decorrentes da instalação do novo ramo de estudo na escola ao passo que o novo curso teve de lucro uma soma igual em matrículas essa soma foi entregue a escola e pude então separar o meu curso tudo dentro dos termos do contrato na verdade o novo curso não somente serviu para atrair estudantes de outros ramos de ensino da escola como também a renda que arrecadou foi suficiente para colocá-lo em situação de financiar todas as suas despesas antes de fim do um ano da sua fundação já disse que o meu plano se baseava na equidade que cuidava de beneficiar a todas as partes interessadas o benefício que me coube foi o privilégio de poder empregar 25 mil dólares e disso resultou o meu estabelecimento por conta própria no fim do primeiro ano quanto à escola foi beneficiada com um aumento no número de alunos e a organização de cursos regulares de comércio e finanças graças ao dinheiro gasto com a publicidade feita no seu nome hoje essa escola é uma das mais prósperas no seu gênero e permanece como uma demonstração segura do valor do esforço aliado esse caso foi narrado não somente porque demonstra o valor da iniciativa e da liderança como também porque serve como introdução à lição seguinte sobre a imaginação existem por aí muitos planos por meio dos quais um desejado objetivo pode ser obtido e muitas vezes acontece que os métodos mais usuais não são os melhores o método normal no caso narrado seria o empréstimo por meio de um banco tal método como se viu no caso seria impraticável pois eu nada tinha para dar em garantia do empréstimo um grande filósofo disse um dia a iniciativa é a chave que abre a porta da oportunidade não me lembro agora do nome desse filósofo mas não há dúvida de que era grande pois essa afirmativa encerra uma verdade delinearemos agora o plano que o leitor deve seguir para se tornar uma pessoa de iniciativa e um líder no seu campo de ação primeiro deve perder o hábito da demora e eliminá-lo do seu material construtivo o hábito de deixar para amanhã o que poderia ter feito ontem é prejudicialíssimo e nada poderemos realizar na vida antes de nos livrarmos dele o método por meio do qual se poderá eliminar esse hábito indesejável é baseado no princípio de psicologia muito conhecido e cientificamente provado denominado autossugestão a que já nos referimos nas lições anteriores copie o leitor a fórmula seguinte e coloque-a de maneira bem visível no quarto de modo a poder lê-la todas as manhãs e todas as noites iniciativa e liderança tendo escolhido um objetivo principal definido compreendo que é meu dever transformá-lo em realidade assim adquirirei o hábito de realizar todos os dias uma ação definida que me fará dar um passo a mais para a consecução desse objetivo principal sei que a demora é um inimigo mortal de todos os que querem se tornar líderes em qualquer empreendimento e assim eliminarei esse hábito da minha vida do seguinte modo a fazendo todos os dias ao menos uma coisa definida que precisa ser feita sem que seja necessário alguém me dizer que devo fazê-la b olhando em volta de mim todos os dias até encontrar uma coisa que possa fazer e que seja útil para os outros e fazê-la sem esperar pagamento c falando pelo menos a uma pessoa todos os dias sobre a importância que tem o hábito de fazer o que deve ser feito sem necessidade de que alguém o ordene posso verificar que os músculos do corpo se tornam fortes a proporção que são usados assim compreendo também que o hábito da iniciativa se torna fixo na proporção em que é exercitado quanto mais praticar esse hábito mais decisivo ele se tornará compreendo que o melhor meio para começar a desenvolver o hábito da iniciativa é empregá-lo nas pequenas coisas relacionadas com o meu trabalho diário de modo que irei todos os dias para ele como se o meu único intento fosse desenvolver o hábito tão necessário da iniciativa compreendo que pela prática do hábito de tomar a iniciativa em coisas relacionadas com a minha ocupação de todos os dias não somente desenvolverei esse hábito como também atrairei a atenção daqueles que darão mais valor ao trabalho notando os meus esforços assinado seja qual for a nossa ocupação todos os dias nos encontramos diante de uma oportunidade para ser útil aos outros independentemente dos nossos deveres habituais prestando um serviço adicional sabemos naturalmente que não podemos esperar por pagamento prestamos esse serviço porque ele nos proporciona meios de exercitar desenvolver e tornar mais forte o espírito de iniciativa que devemos possuir a fim de alcançar uma posição de destaque no campo de atividade que escolhemos os que trabalham apenas por dinheiro e que apenas recebem em pagamento são sempre mal pagos seja qual for o seu salário o dinheiro é necessário mas os grandes prêmios da vida não podem ser avaliados em cifras nenhuma quantia poderá substituir a felicidade a alegria e o orgulho que pertencem a pessoa que realiza um melhor trabalho seja de que gênero for toda pessoa normal gosta de fazer alguma coisa que está acima da média a alegria de criar um trabalho de arte é algo que não pode ser substituído por dinheiro ou outra qualquer forma de posse material tenho a meu serviço uma moça que abre seleciona e responde grande parte da minha correspondência pessoal trabalha comigo há mais de três anos quando começou seu trabalho consistia em copiar o que eu ditava seu salário era o mesmo que se paga comumente a uma datilógrafa um dia ditei a frase seguinte lembremos-nos de que nosso único limite é aquele que fixamos em nossa mente quando me entregou o papel datilografado disse-me o seguinte essa sua frase me deu uma ideia que será de valor para o senhor e para mim respondi-lhe que estava satisfeito de que a frase lhe fosse útil e o caso não chegou a me impressionar mas desde aquele dia observei que produzira uma profunda impressão no espírito da moça que desde então começou a voltar ao meu escritório depois do jantar e a fazer serviços que não eram da sua obrigação e que não devia esperar que lhe fossem pagos sem que ninguém mandasse começou a colocar na minha mesa cartas que respondera por mim estudar ao meu estilo e as cartas eram como se fossem escritas por mim e em alguns casos superiores conservou esse hábito até que a minha secretária particular se demitiu quando comecei a procurar alguém para substituí-la nada me pareceu mais natural do que convidar aquela moça para preencher a vaga antes que tivesse tempo de lhe dar o serviço ela o tomou com a sua iniciativa minha correspondência pessoal cartas pessoais começaram a chegar com o nome de uma nova secretária e essa secretária era ela por si mesma depois de trabalhar várias horas sem receber extra preparou-se para o melhor posto do meu pessoal mas ainda não é tudo essa moça tornou-se tão eficiente que atraiu a atenção de outras pessoas que lhe fizeram propostas para cargos bem remunerados aumentei o seu salário várias vezes e hoje ela ganha quatro vezes mais do que ganhava ao entrar para o meu serviço como simples etenógrafa e digo com franqueza não posso mais dispensá-la pois ela se tornou uma auxiliar tão valiosa que nada posso fazer sem a sua colaboração isto é iniciativa transformada em termos práticos e compreensíveis faltaria aos meus deveres se deixasse de chamar a atenção do leitor para outra vantagem que a iniciativa trouxe para essa moça desenvolveu-se nela um espírito de entusiasmo que lhe dá uma felicidade que muitas estenógrafas desconhecem seu trabalho não é trabalho é um grande e interessante jogo que disputa mesmo chegando ao escritório antes das outras estenógrafas e permanecendo ainda três longas horas depois de encerrado o expediente o seu horário é mais curto que o dos outros pois que o trabalho não se arrasta monótono para aqueles que se sentem felizes com ele chegamos agora ao segundo passo do processo exato que se deve seguir para o desenvolvimento da iniciativa e liderança naturalmente o leitor compreende que o único meio de obter a felicidade é proporcioná-la aos outros o mesmo se aplica ao desenvolvimento da iniciativa pode-se desenvolver melhor essa qualidade essencial quando se procura interessar os que nos cercam em fazer a mesma coisa é fato bem conhecido que aprendemos aquilo que nos esforçamos por ensinar aos outros se alguém abraça determinado credo ou fé religiosa a primeira coisa que faz é procurar conseguir prosélitos para sua crença e na proporção exata em que consegue impressionar os outros impressiona a si mesmo no que se refere a vendas é sabido que nenhum vendedor consegue êxito na profissão antes de saber vender a si mesmo ou por outras palavras nenhum vendedor consegue triunfo na sua profissão antes de se ter convencido de que ele próprio compraria o produto que vende qualquer declaração que uma pessoa repete muitas vezes com o objetivo de impressionar os outros acaba por impressionar a si próprio seja ou não verdadeira essa afirmação podemos compreender agora a vantagem que há em desenvolver o hábito de falar em iniciativa em todas as ocasiões a todos os instantes e em praticá-la fazendo assim o leitor se tornará uma pessoa decidida capaz de dirigir os outros pois é fato bem conhecido que as pessoas seguem mais prontamente com mais vontade e interesse o indivíduo que por suas ações demonstra ser dotado de iniciativa no lugar onde trabalhamos ou na comunidade em que vivemos estamos em contato com outras pessoas procuremos nos empenhar em fazer de cada qual um entusiasta do desenvolvimento da iniciativa não nos será necessário aduzir razões para isso nem também anunciar o que estamos fazendo prossigamos sempre no mesmo trabalho intimamente estamos convencidos de que agimos assim porque essa prática nos ajudará e ao mesmo tempo não prejudicará a ninguém se quisermos experimentar isso encontraremos tanto interesse como proveito escolhendo uma pessoa que saibamos ser conhecida por sua falta de iniciativa e procurando incutir-lhe a ideia mas não devemos discutir o assunto somente uma vez façamos a mesma coisa todas as vezes que tivermos oportunidade abordemos a questão de um ângulo diferente de cada vez se realizarmos essa experiência contato e energia ao mesmo tempo dentro em pouco observaremos uma transformação na pessoa que tentamos experimentar e observaremos alguma coisa muito mais importante isto é observaremos uma transformação em nós mesmos o leitor não deve deixar de tentar tal experiência não se pode falar sobre iniciativa com outras pessoas sem desenvolver antes o desejo de praticá-la por meio da operação do princípio da autossugestão cada afirmativa que fizermos a outros fica registrada no nosso subconsciente e aí se fixa seja verdadeira ou não ouve-se muitas vezes quem vive pela espada pela espada morrerá interpretada como deve ser essa frase significa apenas que estamos constantemente atraindo para nós mesmos e estabelecendo no nosso caráter e em nossa personalidade as qualidades que nossa influência ajuda a criar nos outros se ajudamos o desenvolvimento do hábito da iniciativa estamos por nossa vez adquirindo esse hábito se espalhamos as sementes do ódio da inveja e do desânimo os mesmos defeitos se desenvolverão em nós esse princípio por meio do qual o homem chega a assemelhar-se àqueles que mais admira é bem exposto em The Great Stone Face de Hawthorne novela que todos os pais deviam fazer os filhos lerem chegamos agora ao terceiro passo na descrição do processo exato que se deve seguir para desenvolver o hábito da iniciativa e liderança antes de prosseguir é preciso explicar o sentido exato do termo liderança tal como é usado no nosso curso há dois gêneros de liderança dos quais um é mortífero e destruidor ao passo que o outro é vital e construtivo a espécie prejudicial de liderança que não conduz ao triunfo e sim ao mais absoluto fracasso é a que é adotada pelos pseudolíderes que se impõem pela força não é necessário descrever aqui esse gênero de liderança ou acentuar os seus campos de ação exceto a guerra nesse caso citaremos apenas um exemplo notável que foi o de Napoleão Bonaparte ele foi um líder sobre isso não há a menor dúvida mas dirigiu os seus adeptos para a destruição tudo isso porém o leitor pode estudar na história da França se tal é o seu desejo assim não é essa a espécie de liderança que aconselhamos no decorrer das lições sobre a lei do triunfo embora reconheçamos que Napoleão possuía todas as qualidades necessárias para ser um grande líder com exceção de uma faltava-lhe como objetivo definido o espírito de assistência aos outros o seu desejo de poder adquirido por meio da liderança era baseado apenas no engrandecimento da sua personalidade e fundado sobre a ambição pessoal e não no desejo de elevar o povo francês a uma posição mais alta e mais nobre no conceito das nações cultive as suas visões e os seus sonhos como se fossem filhos da sua alma são as plantas das suas realizações a espécie de liderança recomendada neste curso de leitura é a que conduz a autodeterminação a liberdade ao desenvolvimento próprio ao esclarecimento e à justiça é a liderança que perdura por exemplo e em contraste com a espécie de liderança que foi desempenhada por Napoleão consideremos o grande norte-americano Abraham Lincoln o objetivo da liderança era proporcionar ao povo dos Estados Unidos a justiça a compreensão e a liberdade conquanto morresse como mártir por essa crença o seu nome é recordado no mundo inteiro como simbolizando uma benevolência que nunca trará mais do que benefícios a todo o universo tanto Lincoln como Napoleão dirigiram exércitos mas os seus objetivos eram tão diferentes como a noite e o dia se julgássemos necessário dar aos leitores melhor compreensão dos princípios sobre os quais repousa este curso poderíamos citar hoje exemplos muito semelhantes aos de Lincoln e Napoleão porém isso não é necessário a habilidade do leitor para olhar em tomo de si e analisar os homens que ocupam as primeiras filas em todos os campos de ação é suficiente para lhe facilitar distinguir os homens que exercem liderança dos dois tipos aqui apontados o seu julgamento o ajudará a decidir qual o tipo que prefere imitar não fazemos nenhuma recomendação particular a esse respeito pois o nosso intuito ao preparar o curso era unicamente expor os princípios fundamentais sobre os quais se baseia o poder e não fazer prédicas sobre a conduta moral de quem quer que seja apresentamos as possibilidades construtivas e destrutivas e o leitor pode se familiarizar com todas elas mas deixamos inteiramente a sua descrição a escolha e aplicação dos princípios certos de que a sua inteligência o levará a fazer uma boa escolha os percalços da liderança em todo o campo de esforço humano aquele que se destaca como o primeiro tem de viver constantemente a luz da publicidade onde quer que se encontre a liderança sob qualquer forma a emulação e a inveja estarão sempre em campo na arte na literatura na música e na indústria a recompensa e o castigo da liderança são sempre os mesmos a recompensa é o reconhecimento geral o castigo é a negação e a calúnia quando o trabalho de um homem se torna um padrão para todo mundo se torna também um alvo para as arremetidas dos invejosos se o seu trabalho é apenas medíocre ninguém se importará com ele mas se conseguir realizar uma obra-prima um milhão de faladores se preocupará com ele a inveja não projeta a sua língua viperina contra o artista medíocre ninguém procura ultrapassar ou caluniar um artista cuja obra não traz em si a marca do gênio muito tempo depois de realizado um grande trabalho ainda os invejosos e desapontados continuam a gritar que não é possível realizá-lo vozes mesquinhas se ergueram contra o autor da filosofia da lei do triunfo antes mesmo de a tinta secar nos primeiros compêndios impressos penas envenenadas trabalharam contra a filosofia e o seu autor desde o momento em que foi impressa a primeira edição vozes desfeitadas no domínio da arte se elevaram contra Whistler mas sem o atingir muito tempo depois que o mundo o aclamara como um grande gênio artístico multidões acorriam a Bayreuth para venerar o santuário musical de Wagner ao passo que um pequeno grupo que ele destronara continuava a argumentar colericamente que Wagner não era músico um grupo reduzido continuava a protestar que Fulton jamais construiria um barco a vapor ao passo que a multidão afluía para as margens do rio a fim de ver o barco cortar as águas serenamente vozes bem mesquinhas gritaram que Ford não aguentaria mais um ano mas acima do ruído da sua tagalerice Ford continuou silenciosamente a sua tarefa e tornou-se o homem mais rico e poderoso do mundo o condutor é atacado justamente por ser um condutor e o esforço para igualá-lo não é mais do que uma prova da sua liderança não conseguindo igualá-lo ou superá-lo o vulgo procura destruir ou depreciar o seu trabalho porém não faz mais do que confirmar a superioridade daquele que se esforça por suplantar trabalho sacrifício e autocontrole eis as três palavras que devem ser bem compreendidas por todos os que desejam triunfar em alguma coisa que seja de utilidade para o mundo não há nada de novo em tudo isso a inveja o medo a cobiça a ambição e o desejo de elevar-se são tão velhos quanto o mundo e as paixões humanas e tudo isso de nada serve se o líder é verdadeiramente líder continuará a sê-lo o grande poeta o grande pintor o grande operário são sempre assaltados mas conservam os seus louros através das épocas tudo o que é grande e bom se torna conhecido por mais altos que sejam os clamores da inveja um líder verdadeiro não pode ser diminuído pelas mentiras dos invejosos porque todas as tentativas servem apenas para projetar a sua capacidade e o líder de capacidade real sempre encontra adeptos em profusão as tentativas para destruir a verdadeira liderança são pura perda pois tudo o que merece viver vive voltemos agora à discussão do terceiro passo do processo que se deve seguir para o desenvolvimento da iniciativa e da liderança esse terceiro passo exige uma revisão do princípio do esforço organizado descrito nas lições precedentes aprendemos já que numa realização de grande alcance nenhum homem pode conseguir resultados duradouros sem o auxílio e a cooperação de outros vimos também que quando duas ou mais pessoas se aliam em qualquer empreendimento num espírito de compreensão e harmonia cada pessoa que faz parte dessa aliança multiplica os seus poderes de realização em parte alguma esse princípio é mais evidente do que na indústria e no comércio onde existe um perfeito trabalho conjunto entre empregador e empregados onde quer que haja trabalho conjunto haverá prosperidade de ambos os lados já se disse que cooperação é a palavra mais importante no idioma inglês essa palavra desempenha importante papel nos assuntos do lar nas relações entre marido e mulher e entre pais e filhos tem igualmente importante papel nos assuntos do Estado tão importante é o princípio de cooperação que nenhum líder pode se tornar poderoso ou subsistir por muito tempo se não compreender esse princípio e não o aplicar a falta de cooperação já tem destruído mais firmas e empresas que todas as outras causas combinadas nos meus 25 anos de experiência comercial presenciei a destruição de empresas comerciais de toda espécie em consequência de discórdias e falta de aplicação do princípio da cooperação no que se refere a lei tenho testemunhado uma infinidade de casos de divórcio e desmoronamento de lares em consequência da falta de cooperação entre marido e mulher é mais que evidente no estudo da história universal que a falta de esforço cooperativo tem sido uma maldição para a raça humana em todas as eras voltando as páginas da história encontraremos uma lição sobre cooperação que nos ficará impressa na memória de maneira indelével todos nós estamos pagando e os nossos filhos e netos continuarão a pagar o custo da mais extensiva e destruidora guerra que o mundo já conheceu porque as nações não compreenderam que uma parte do mundo não pode sofrer sem que isso afete seriamente o mundo inteiro a mesma regra se aplica à direção da indústria e do comércio nos nossos dias quando uma indústria se desorganiza e é dilacerada por greves e outras formas de desacordo tanto o empregador quanto os empregados sofrem prejuízos irreparáveis e o prejuízo não para aí torna-se um fardo para o público na forma de preços mais altos e escassez dos artigos necessários à vida nos Estados Unidos tão incertas se tornaram as relações entre empreiteiros proprietários e operários que um proprietário não empreende a construção de um edifício sem acrescentar uma soma especial para o caso de que surjam complicações trabalhistas desse custo adicional resulta um aumento no valor dos aluguéis que prejudica por conseguinte milhões de pessoas o mesmo mal assola o funcionamento das estradas de ferro onde a falta de harmonia e cooperação entre a direção e os ferroviários forçou um aumento nas tarifas de transporte de passageiros e cargas resultando disso que o custo de vida aumentou em proporções assustadoras aqui mais uma vez a falta de cooperação entre alguns atinge milhões de pessoas citamos esses fatos sem nenhuma intenção ou desejo de situar a responsabilidade por essa falta de cooperação visto que o objetivo do nosso curso é ajudar os que o seguem a conhecer os fatos por si mesmos pode-se afirmar sem medo de errar que o alto custo de vida que se manifesta por toda parte é resultado da falta de aplicação do princípio da liderança cooperativa os que desejam desacreditar o atual sistema de governo e direção industrial são livres de fazê-lo mas em última análise se torna claro para todos exceto para aqueles que não procuram a verdade que os males do governo e da indústria nasceram da falta de cooperação não se pode dizer também que todos os males do mundo se limitam aos negócios do estado e da indústria observemos as igrejas e veremos os efeitos prejudiciais da falta de cooperação não citamos nenhuma igreja em particular mas analisemos qualquer igreja ou grupo de igrejas onde prevaleça a falta de cooperação de esforços e teremos a evidência da desintegração que limita o serviço que elas poderiam prestar por exemplo tomemos uma pequena cidade onde haja rivalidade entre igrejas e vejamos o que acontece principalmente quando se trata de cidades onde o número de igrejas é grande em relação ao de habitantes por meio do esforço organizado e da cooperação as igrejas do mundo poderiam ter influência bastante para tornar a guerra uma impossibilidade por meio do mesmo princípio do esforço cooperativo as igrejas e os líderes no comércio e na indústria poderiam eliminar muitos males e corrigir muitos abusos essas possibilidades são mencionadas aqui sem espírito de crítica mas apenas como meio de ilustrar o poder da cooperação e de acentuar a nossa crença na força potencial das igrejas do mundo inteiro para que não haja possibilidade de uma interpretação errada das afirmativas que fazemos repetiremos o que já temos dito tantas vezes em particular isto é se não fosse a influência da igreja os homens se entre devorariam como lobos e estariam ainda no mesmo estágio das eras pré-históricas não é do trabalho das igrejas que me queixo lastimo o trabalho que poderiam ter feito e não fizeram por meio da liderança baseada no princípio de coordenação e de esforço cooperativo princípio esse que poderia ter levado a nossa civilização mil anos além do ponto em que está hoje mas ainda não é tarde para o desenvolvimento dessa espécie de liderança a fim de que o leitor aprenda melhor o princípio fundamental do esforço cooperativo aconselhamos-lhe a leitura do livro The Science of Power de Benjamin Kidd dentre dezenas de volumes de alguns dos maiores pensadores que tenho lido nos últimos 15 anos nenhum me deu uma compreensão tão plena do esforço de cooperação recomendando essa leitura não é meu propósito endossar todas as ideias contidas nessa obra pois ela apresenta algumas teorias com as quais não estou de acordo aqueles que lerem o livro devem fazê-lo com inteligência tirando dele apenas o que lhes parecer de proveito para o alcance do seu objetivo principal definido esse livro estimulará o pensamento o que é o maior serviço que qualquer livro pode prestar de fato o principal objetivo desse curso de leitura sobre a lei do triunfo é estimular o pensamento deliberado principalmente essa espécie de pensamento que é livre de preconceitos e que busca a verdade onde como e quando quer que ela possa ser encontrada durante a guerra mundial tive a felicidade de ouvir um grande oficial analisar a maneira como se faz um líder essa análise foi dada aos cadetes do segundo campo de treinamento em Fort Sheridan pelo major C.A. Buck oficial modesto e calmo que era instrutor do campo guardei uma cópia do seu discurso pois julgo uma das mais belas lições que já se deu algum dia sobre o assunto o discurso do major Buck é tão judicioso é tão evidente o proveito que terá para todos os que aspiram a uma posição de liderança no seu campo de ação seja um negociante um chefe de sessão uma datilógrafa um empregado de balcão ou presidente de qualquer indústria que resolvi incluí-lo como parte deste curso espero assim que por intermédio desses livros essa notável dissertação sobre a liderança cairá nas mãos de todo empregador ou empregado bem como de todos aqueles que têm ambição e desejam adquirir ascendência em qualquer campo de esforços os princípios sobre os quais é baseado o discurso do major Buck se aplicam à liderança no comércio nas indústrias e nas finanças com a mesma eficiência de que deram prova nos assuntos militares o major Buck disse o seguinte dentro de algum tempo cada um de vós dirigirá a vida de um certo número de homens terá sobre a sua responsabilidade cidadãos leais porém sem treinamento os quais esperarão de vós instrução e comando a vossa palavra será lei para eles todas as vossas observações serão lembradas e as vossas maneiras imitadas desde a roupa até a maneira de comandar quando vos reunirdes a vossa unidade encontrareis um corpo de homens de boa vontade que não exigirão de vós senão qualidades que lhes inspirem respeito lealdade e obediência estão inteiramente prontos e ansiosos para seguir-vos enquanto puderdes convencê-los de que possui essas qualidades quando se convencerem de que as não possui podeis estar certos de que a vossa utilidade chegou a um fim no que se refere à sociedade o mundo pode ser dividido em líderes e sequazes todas as profissões bem como o mundo financeiro tem os seus líderes em todas essas lideranças é difícil se não impossível separar do elemento de puro desinteresse o elemento egoísta de ganhos ou vantagens pessoais e se não se fizer essa separação qualquer espécie de liderança perde o seu valor é apenas no serviço militar onde os homens consentem livremente em sacrificar a vida por uma fé onde os homens consentem sofrer e morrer para corrigir ou evitar um mal que podemos compreender o sentido de liderança na sua acepção mais elevada e desinteressada assim quando falo em liderança quero dizer liderança militar dentro de poucos dias muitos de vós serão comissionados como oficiais mas essas comissões não vos farão líderes passareis a ser simplesmente oficiais mas ficareis em condições de vos tornar deslíderes se possuírdes os atributos necessários para isso mas precisareis comportar-vos bem não somente em relação aos vossos superiores como também aos que estão abaixo de vós os soldados devem seguir e seguirão nas batalhas os simples oficiais mas a força que os impele não é o entusiasmo e sim a disciplina esses soldados obedecerão a risca às ordens do oficial em comando porém nada sabem sobre dedicação ao comandante ou sobre o espírito de sacrifício e de entusiasmo que zomba do perigo e da segurança pessoal caminham porque são impelidos pela razão e pelo treinamento que receberam os grandes feitos militares não são conseguidos por soldados passivos e indiferentes eles não vão muito longe e param logo que encontram uma oportunidade a liderança não somente exige como também recebe obediência lealdade voluntária sem hesitação ou desfalecimento vós vos perguntareis mas em que consiste então a liderança que devo fazer para tornar-me um líder quais são os atributos da liderança como cultivá-los a liderança é um composto de várias qualidades as qualidades mais importantes que compõem a liderança são a confiança em si mesmo a ascendência moral o espírito de sacrifício o sentimento de paternidade o sentimento de injustiça a iniciativa a decisão a dignidade e a coragem a confiança em si mesmo resulta primeiro do conhecimento exato em seguida da capacidade para ministrar aos outros esses conhecimentos finalmente do sentimento de superioridade sobre os outros que se segue naturalmente tudo isso dá firmeza a um oficial para conduzir é preciso saber podeis algumas vezes enganar os vossos soldados mas não podereis fazer isso sempre os soldados não tem confiança num oficial que não conheça inteiramente a sua profissão ele precisa conhecê-la a fundo assim se dá mostras de não conhecer o seu ofício torna-se uma pessoa vulgar para o soldado que diz consigo mesmo ora ele sabe tanto quanto eu e por conseguinte passa por cima das ordens recebidas nada há que substitua o conhecimento exato deveis adquirir tanto conhecimento quanto possível a fim de que estejais sempre prontos para responder as perguntas dos vossos soldados e até mesmo dos vossos colegas oficiais um oficial precisa não somente saber como também expressar o que sabe numa linguagem interessante e segura deve aprender a permanecer firme e falar desembaraçadamente contaram-me que nos campos de treinamento da Inglaterra os oficiais estudantes têm o dever de fazer palestras de dez minutos sobre qualquer assunto que escolham é essa uma excelente prática para falar claramente é preciso pensar com clareza e o pensamento claro e lógico expressa-se em ordens definidas positivas a confiança em si mesmo é o resultado dos conhecimentos mais vastos do oficial e a ascendência moral sobre o soldado é baseada na crença de que é ele o homem que serve para conquistar e manter essa ascendência deveis ter autocontrole vitalidade física resistência e força moral deveis ter tanto autodomínio que mesmo que numa batalha estejais apavorados jamais mostrarei o menor indício de medo porque basta um movimento apressado um tremor das mãos uma mudança de expressão ou uma ordem apressada logo retirada para indicar a vossa condição mental e isso refletirá em alto grau sobre os vossos homens numa guarnição ou campo surgirão muitas ocasiões para pôr à prova a vossa têmpera e destruir a brandura da vossa disposição nesse caso deveis afastar-vos porque sob o domínio da cólera os homens às vezes fazem coisas de que invariavelmente se arrependem depois um oficial nunca deve desculpar-se perante os seus homens também um oficial nunca deve se tornar culpado de atos pelos quais o seu senso de justiça lhe diga que deve pedir desculpas outro elemento para a conquista da ascendência moral é uma vitalidade e resistência física suficientes para suportar as provações às quais vós e os vossos homens está sujeitos e um espírito indomável que não somente vos torne aptos para aceitá-las com alegria como também para não lhes dar grande importância subestimando as dificuldades fazendo pouco caso das provações ajudareis a vossa vitalidade a construir dentro da vossa organização um espírito cujo valor nos tempos de provações será inestimável a força moral é o terceiro elemento para conquistar a ascendência moral para exercer a força moral precisareis ter uma vida limpa é preciso ter uma mentalidade bastante forte para ver o que está direito e querer o que está direito sede um exemplo para os vossos homens um oficial pode ser uma força benéfica ou uma força malévola não façais prédicas aos vossos homens o que seria pior do que inútil vivei vós mesmos o gênero de vida que desejais vê-los levar e ficareis surpreendidos com o grande número que seguirá o vosso exemplo um comandante leviano blasfemo e vulgar descuidado da sua aparência pessoal refletirá no seu regimento esses mesmos defeitos lembrai-vos do que vos digo o vosso regimento será um reflexo de vós mesmos o espírito de sacrifício é essencial para a liderança tereis de sacrificar-vos o tempo todo tereis de dar muito de vós fisicamente durante longas horas o mais árduo o trabalho e a maior responsabilidade são a partilha do comandante é ele o primeiro a levantar-se pela manhã e o último a ir para a cama à noite trabalha enquanto os outros dormem tereis de mostrar simpatia e compreensão pelas dificuldades dos homens sob as vossas ordens um deles teve a infelicidade de perder a mãe outro perdeu tudo o que tinha numa falência de banco talvez precisem de auxílio porém mais do que tudo desejam simpatia não cometais o erro de afastar esses homens dizendo que tendes também as vossas dificuldades porque de cada vez que o fizerdes arrancareis uma pedra do alicerce da vossa casa os vossos soldados são os alicerces e o vosso edifício de liderança desmoronará antes vossos olhos se não repousar seguramente sobre alicerces finalmente darei aos vossos homens os vossos parcos recursos financeiros gastareis frequentemente do vosso bolso para conservar a saúde e o bem-estar dos vossos homens e assisti-los nas suas dificuldades geralmente o vosso dinheiro será restituído mas frequentemente havereis de perdê-lo mesmo assim porém vale a pena perdê-lo quando digo que o sentimento paternal é essencial para a liderança emprego o termo no melhor sentido não me refiro agora a essa forma de sentimento paterno que tira aos homens a iniciativa a autoconfiança e o autorrespeito refiro-me ao paternalismo que se manifesta num cuidado atento pelo conforto e bem-estar do que estão a vosso cargo os soldados se parecem com as crianças deveis prover para que tenham abrigo alimento e roupas e da melhor maneira que puderdes deveis prover para que tenham alimento e cama antes mesmo de pensardes nas vossas próprias necessidades deveis ser muito mais solícitos pelo seu conforto do que pelo vosso deveis cuidar da sua saúde e conservar a sua força não exigindo deles fadigas desnecessárias ou trabalho inútil fazendo isso estáis insuflando vida no que de outra maneira seria uma simples máquina estáis criando na vossa organização uma alma que vos responderá como se fosse um único homem e isso é espírito e quando a vossa organização tiver tal espírito podereis despertar uma manhã e descobrir o reverso da medalha por sua vez os vossos soldados passarão a cuidar de vós sem que seja necessária a menor sugestão da vossa parte vereis que a vossa tenda é erguida sem demora que a melhor cama é trazida para ela que de qualquer fonte misteriosa aparecem dois ovos para a vossa ceia quando ninguém mais os tem que os vossos cavalos são tratados com um cuidado especial que tereis adivinhados os vossos desejos que cada homem está no seu posto e finalmente vencestes o oficial não pode tratar a todos os homens da mesma maneira um castigo que um soldado receberia com um simples encolher de ombros é uma angústia mortal para outro um comandante de companhia que por uma determinada ofensa tem um castigo padrão que se aplica a todos ou é muito indolente ou muito estúpido para estudar a personalidade dos seus homens nesse caso a sua justiça é certamente cega estudai os vossos homens com o mesmo cuidado com que o cirurgião estuda um caso difícil e quando estiver de certos do diagnóstico então aplicai o remédio e lembrai-vos de que aplicais o remédio para efetuar uma cura não apenas para fazer sofrer será talvez necessário cortar profundamente mas quando estiver de seguros quanto ao diagnóstico não vos afasteis do vosso propósito por qualquer simpatia mal entendida pelo paciente lado a lado com a justiça no castigo deve andar também a justiça no elogio assim quando um dos vossos homens tiver realizado um trabalho digno de crédito o oficial deve providenciar para que ele receba a justa recompensa nunca deve tentar arrebater-lhe o feito e ganhar os elogios para si poderá fazer isso mas nesse caso já não terá a lealdade e o respeito dos seus homens cedo ou tarde os seus irmãos de armas os oficiais virão a saber do fato e o evitarão como a um leproso não há glória bastante para todos dai aos vossos homens o que eles merecerem aquele que toma sempre e nunca dá não é um líder e sim um parasita há ainda outra espécie de justiça a que impede um oficial de abusar dos privilégios do seu posto quando exigir desrespeito dos vossos soldados deveis ter consciência de que os tratais com igual respeito construí a coragem e o respeito próprios dos vossos homens nunca tenteis rebaixá-los um oficial que se mostra insolente e insulta os seus soldados comporta-se como um covarde amarra um homem a uma árvore com as cordas da disciplina e bate-lhe no rosto pois sabe que ele não pode reagir a consideração a cortesia e o respeito mostrados pelos oficiais em relação aos soldados não é de modo algum incompatível com a disciplina fazem parte da disciplina sem iniciativa e decisão nenhum homem deve esperar ser um condutor de homens nas manobras vereis frequentemente quando surge uma emergência alguns homens darem calmamente ordens apressadas que mais tarde a uma análise se mostram não ser exatamente o que se deveria ter feito mas andam muito perto disso vereis que outros numa emergência ficam desorientados o seu cérebro recusa a trabalhar dão uma ordem apressada retiram-na dão logo outra que retiram também em suma mostram todos os indícios de desorientação olhando para um homem podeis dizer esse homem é um gênio não teve tempo para pensar isso age por intuição nada disso o gênio é apenas a capacidade de se aplicar sem esmorecimento num trabalho o homem que está pronto é o homem que se preparou estudou de antemão as possíveis situações que podem surgir fez planos aproximados para fazer face a tais situações e quando aparece uma emergência está pronto para ir ao encontro dela deve ter apreensão mental suficiente para apreciar o problema que enfrenta e o poder de rápido raciocínio para determinar quais as mudanças necessárias para o plano já formulado deve ter também decisão para ordenar a sua execução e manter essas ordens qualquer ordem razoável numa emergência é melhor do que nenhuma ordem a emergência surgiu é preciso enfrentá-la é melhor fazer alguma coisa mesmo que seja errada do que procurar em torno procurando a solução acertada e acabar por nada fazer e uma vez tomada a decisão apegar-se a ela não vacilar os homens não têm confiança num oficial que não sabe como decidir uma vez ou outra poderei ser chamados a enfrentar uma situação que nenhuma criatura humana podia prever o treinamento mental que tiverdes adquirido vos tornará aptos para agir com prontidão e calma deveis agir frequentemente sem esperar a ordem das autoridades mais elevadas o tempo não permitirá algumas vezes esperar por elas é aqui que sobrevém a importância que há em estudar o trabalho dos oficiais vossos superiores se tem descompreensão da situação e podeis formar uma ideia do plano geral dos vossos superiores essa capacidade junto com o treinamento anterior em casos de emergência vos tornará aptos para dar as ordens necessárias sem demora o elemento de dignidade pessoal é importante na liderança militar sede amigo dos vossos homens mas não vos torneis íntimos com eles vossos homens devem respeitar-vos e não temer-vos se os homens pretenderem ter muita familiaridade convosco a culpa é vossa não deles são as vossas ações que os encorajam a isso e acima de tudo não vos rebaixeis pedindo a sua amizade ou os seus favores eles vos desprezarão se assim fizerdes se sois dignos da sua lealdade respeito e devoção de certo tereis tudo isso sem precisar pedir e se não sois nada vos conquistará isso é extremamente difícil para um oficial mostrar dignidade quando está com um uniforme sujo manchado e barba de três dias podem surgir ocasiões em que inevitavelmente o vosso uniforme estará sujo e a vossa barba por fazer mas então todos os vossos homens terão esse aspecto que em tais ocasiões é perfeitamente justificado de fato seria um erro que o oficial se mostrasse então asseado os soldados pensariam que ele não cumpria o seu dever porém logo que tenha passado a essa ocasião dai o exemplo de asseio pessoal agora mencionarei a coragem a coragem moral é tão necessária como a coragem mental essa espécie de coragem moral que nos torna aptos para manter sem hesitação uma determinada espécie de ação que o nosso raciocínio indicou como a mais adequada para assegurar os resultados desejados verificareis muitas vezes especialmente na ação que depois de ter dado as vossas ordens para que seja feita uma determinada coisa vos sentireis assaltados de dúvidas encontrareis ou pensareis encontrar outros meios melhores para alcançar o objetivo procurado sereis fortemente tentados a substituir por outras as ordens dadas mas não deveis fazer isso enquanto não se tiver tornado manifestamente claro que as primeiras ordens eram de todo erradas porque se o fizerdes vos sentireis novamente assaltado de dúvidas quanto a eficiência das vossas segundas ordens de cada vez que mudardes de decisão sem uma razão evidente enfraqueceis a vossa autoridade e prejudicais a confiança dos vossos homens podemos apresentar desculpas para os defeitos dos outros mas devemos julgar-nos tal qual somos se quisermos tentar a liderança em qualquer empreendimento pende a coragem moral de manter as ordens dadas e fazer com que sejam efetuadas a coragem a coragem exige ainda que assumais a responsabilidade dos vossos próprios atos se os vossos subordinados cumprirem fielmente as vossas ordens e se o movimento que dirigiste resultar num fracasso o fracasso é vosso não deles se a medida tivesse sido bem sucedida a honra vos pertenceria aceitai a censura em caso de resultado desastroso não procureis lançar a culpa a um subordinado e fazer dele o bode expiatório pois isso seria covardia além disso precisareis de coragem moral para determinar a sorte dos que estão sob a vossa direção frequentemente recebereis pedidos de recomendação para promoções ou rebaixamentos de oficiais comissionados ou não comissionados sob o vosso comando imediato tende sempre presente no espírito a ideia da vossa integridade pessoal e a do vosso dever para com o vosso país não vos deixeis afastar de um estrito senso de justiça por sentimentos de amizade pessoal se o vosso segundo tenente for o vosso próprio irmão e o julgar des incapaz de manter esse posto afastai-o se não o fizerdes da vossa falta de coragem pode resultar a perda de vidas valiosas se por outro lado for solicitada de vós uma informação acerca de um homem de quem não gostais não deixeis de lhe fazer justiça influenciado por qualquer motivo de aversão pessoal lembrai-vos de que o vosso objetivo é o bem geral e não a satisfação de caprichos pessoais estou certo de que possuis a coragem física não preciso dizer-vos quão necessária é ela a coragem é mais do que bravura a bravura é a intrepidez a ausência do medo uma pessoa estúpida pode ser valente porque não tem mentalidade capaz de calcular o perigo não tem conhecimento bastante para ter medo a coragem é portanto essa firmeza de espírito a espinha dorsal que conquanto compreenda o perigo envolvido prossegue com o seu empreendimento a bravura é física a coragem é mental e moral podeis sentir o corpo gelado as mãos trêmulas os joelhos vergando sentir medo em suma mas se prosseguis mesmo assim se a despeito da fraqueza física continuais a conduzir os vossos homens contra o inimigo é que tem descoragem as manifestações físicas do medo desaparecerão podeis não experimentá-las mais de uma vez essa fraqueza é como o tremor que assalta o caçador a primeira vez que atira num gamo não deveis ceder a ela há alguns anos durante um curso sobre demolições a classe a que eu pertencia manipulava dinamite o instrutor disse então o seguinte devo preveni-los de que é perigoso o uso desses explosivos e vocês devem ser cautelosos mas um homem só pode sofrer um acidente assim eu vos previno agora se cederes ao medo que indubitavelmente vos assaltará na primeira ação se deixardes os vossos homens avançar enquanto procurais um abrigo numa cratera do solo nunca mais tereis oportunidade para dirigir esses homens deveis ser muito sensatos ao chamar os vossos homens para atos de coragem física ou de bravura nunca deveis pedir a um dos vossos soldados para empreender o que não serias capaz de empreender se o vosso senso comum vos diz que uma empresa é perigosa demais para vos aventurar diz nela pensai que o mesmo perigo existe também para o soldado sabeis que a vida de um simples soldado é tão preciosa como a vossa algumas vezes pode acontecer que qualquer dos vossos homens deva ser exposto a um perigo que não podeis partilhar por exemplo uma mensagem tem de ser levada através de uma zona varrida de fogo pedis voluntários se os vossos homens vos conhecem e sabem que sois direito nunca vos faltarão voluntários pois eles saberão que pondes o vosso coração no trabalho que dai ao vosso país o que tendes de melhor que levarias vós mesmos a mensagem se pudesseis o vosso exemplo e entusiasmo os inspirarão e finalmente se aspirais a liderança urge que estudeis os vossos homens procurai conhecê-los a fundo alguns homens são inteiramente diferentes do que parecem exteriormente grande parte do êxito do general Robert E. Lee como líder pode ser atribuída a sua capacidade de psicólogo ele conhecia muitos dos seus oponentes desde os dias de West Point sabia como trabalhavam os seus cérebros julgava que fariam certas coisas sob determinadas circunstâncias em quase todos os casos podia prever os seus movimentos e impedir que os pusessem em prática nessa guerra não podeis conhecer de igual maneira os vossos oponentes mas conheceis os vossos homens podeis estudar cada um deles a ponto de determinar onde é que estão a sua força e a sua fraqueza qual o homem que merece confiança até o último momento e qual o que não inspira confiança conheceis vossos homens conhecei a vossa profissão conhecei a voz mesmo o homem que pensa com exatidão jamais julgará uma pessoa pelo que dela dizem seus inimigos em qualquer literatura não existe melhor descrição da liderança do que essa que apresentamos aqui aplique-a o leitor a si mesmo ao seu negócio ou profissão ao lugar onde trabalha e há de ver como lhe servirá de guia o discurso do major Bach poderia ser dirigido a qualquer classe que recebe o diploma numa escola superior poderia ser transformado em regulamento para todo homem que se vê colocado em situação de liderança seja qual for o seu negócio ou profissão na segunda lição você aprende o valor de um objetivo principal definido devemos acentuar aqui que esse objetivo deve ser ativo não passivo um objetivo definido jamais passará de mero desejo se não nos tornarmos pessoas de iniciativa e não prosseguirmos de maneira agressiva e persistente até que o nosso propósito tenha sido alcançado sem persistência não se chegará a coisa alguma eis um fato que nunca será demais repetir a diferença entre persistência e falta de persistência é a mesma que há entre desejar uma coisa e estar determinado a consegui-la para tornar-se uma pessoa de iniciativa o leitor deve formar o hábito de seguir de maneira agressiva e persistente o seu objetivo principal definido até consegui-lo mesmo que para isso sejam necessários 20 anos ter um objetivo principal definido e não procurar incessantemente alcançá-lo é o mesmo que não ter objetivo aqueles que seguirem este curso não tirarão dele todo o proveito que poderão tirar se não derem todos os dias um passo que os aproxime mais da realização do seu objetivo principal definido não devemos nos enganar nem pretender nos enganar acreditando que o nosso propósito na vida se materializará por si só sem que nada façamos para isso um dos mais importantes requisitos para a liderança é a força para tomar uma decisão rápida e firme uma análise a que foram submetidas mais de 16 mil pessoas revelou o fato de que os líderes são sempre homens de pronta decisão mesmo em assuntos de mínima importância ao passo que os sequazes nunca são pessoas decididas é esse um fato que você não deve esquecer o adepto em qualquer setor da vida raramente é um homem que sabe o que quer vacila demora recusa-se a tomar uma decisão mesmo nos assuntos mais simples a não ser que seja levado por um chefe o fato de saber que a maioria das pessoas não pode nem chegará rapidamente a uma decisão é de grande auxílio para um líder que sabe o que quer e estabeleceu um plano para alcançar o que quer será observado aqui a que ponto estão intimamente relacionadas as duas leis estudadas nesta e na segunda lição o líder não somente trabalha com um objetivo principal definido como também tem um plano muito claro para consegui-lo a lei da confiança em si mesmo se torna parte importante no material de trabalho do líder a principal razão pela qual um sequaz nunca se decide é a falta de confiança em si mesmo todos os líderes fazem uso da lei de um propósito definido da lei da confiança em si mesmo e da lei da iniciativa e liderança e quando se trata de um verdadeiro líder faz uso também da imaginação e do autocontrole da personalidade agradável da exatidão de pensamento da concentração e da tolerância sem o emprego combinado de todas essas leis ninguém pode se tornar um líder verdadeiro a omissão de qualquer dessas leis abalará proporcionalmente o poder do líder um vendedor da La Salle Extension University procurou um dia um negociante de imóveis numa pequena cidade do oeste americano a fim de lhe propor a venda de um curso sobre comércio quando o vendedor chegou ao escritório do freguês em perspectiva encontrou um cavalheiro que escrevia uma carta à máquina pelo antigo sistema de dois dedos o vendedor se apresentou e passou a dizer o que desejava descrevendo com detalhes o curso que pretendia vender o comerciante o ouviu com aparente interesse depois de esgotados os argumentos o vendedor hesitou esperando por um sim ou não do comprador em perspectiva e pensando que talvez não tivesse feito a descrição com um colorido bem vivo voltou rapidamente aos méritos do curso que tornou a oferecer nenhuma resposta obteve perguntou então o senhor quer ou não o curso para lhe ser franco respondeu afinal o outro ainda não decidi não havia a menor dúvida de que era sincero na verdade tratava-se de uma dessas pessoas que tem dificuldade para tomar uma decisão conhecedor inteligente da natureza humana o vendedor levantou-se e apanhou o chapéu pôs os livros na pasta e dispôs-te a sair mas voltando-se novamente disse vou tomar a liberdade de lhe dizer algumas coisas de que talvez o senhor não goste mas que lhe serão de grande benefício passe os olhos pelo seu escritório o chão está sujo as paredes empoeiradas a sua máquina de escrever dá a impressão de ter sido contemporânea da arca de Noé as suas calças estão surradas nos joelhos o seu colarinho está sujo o seu rosto por barbear e nos seus olhos há algo que me diz que o senhor está derrotado continue assim e fique maluco se quiser mas é por isso que estou tentando incutir-lhe algumas ideias que talvez lhe sejam úteis e aos que dependem do senhor posso imaginar a casa onde mora várias crianças mal vestidas e talvez mal alimentadas uma mãe de vestido velho fora de moda em cujos olhos se nota o mesmo sentimento de derrota que se lê nos seus entretanto quando se casou sua esposa lhe tinha afeição sincera mas o senhor não correspondeu ao que ela esperava lembre-se por favor de que não estou falando com o futuro aluno do curso que ofereço porque já agora não o venderia ainda mesmo que me pagasse adiantado porque o senhor não teria a iniciativa suficiente para terminá-lo e eu não quero ter fracassos na nossa lista de alunos talvez essas minhas palavras tornem impossível eu vender-lhe algum dia qualquer coisa mas garanto-lhe que lhe prestarão um grande benefício pois farão algo que ninguém ainda fez pelo senhor obrigarão a pensar agora quero ainda dizer-lhe rapidamente a razão pela qual o senhor é um derrotado porque escreve cartas numa velha máquina com dois dedos num escritório desarrumado e numa cidade sem importância a razão disso é que o senhor não tem a força necessária para tomar decisões durante toda a sua vida tem formado o hábito de fugir a responsabilidade de tomar decisões não se decide senão quando é forçado a isso se me tivesse dito que queria ou não o curso eu teria simpatizado com o senhor pois veria que foi a falta de meios que o levou a não comprá-lo mas não o senhor confessou que não sabia se o queria ou não há alguma coisa que não está certa no homem que ao voltar para casa depois do trabalho diário não é recebido carinhosamente pela esposa e pelos filhos atônito na sua cadeira de queixo caído e olhos esbugalhados o agente de imóveis não fez a menor tentativa para responder a essas palavras agressivas finalmente o vendedor despediu-se e encaminhou-se para a porta depois de ter fechado a porta e saído voltou novamente e sorrindo sentou-se diante do negociante de imóveis que estava perplexo ante o que ocorrera e explicou os motivos da sua conduta não o censuro caso tenha ficado magoado com as minhas palavras na verdade tenho esperanças de ter ofendido o senhor mas agora me deixe dizer-lhe de homem para homem que o julgo um indivíduo inteligente e estou certo de que tem capacidade mas adquiriu um hábito que o derrotou mas para tudo há remédio exceto para a morte o senhor pode estar temporariamente vencido mas pode se reerguer eu sou bastante esportista para lhe dar a mão e fazê-lo dar um salto se é que aceita as minhas desculpas por tudo o que lhe disse esta cidade não é meio para o senhor nada fará aqui no negócio de imóveis mesmo que tivesse um lugar de destaque na sua profissão assim compre um terno novo e vamos para St. Louis e eu o apresentarei a verdadeiros negociantes de imóveis os quais lhe darão uma oportunidade para ganhar algum dinheiro e lhe ensinarão algumas coisas importantes sobre esse ramo de negócio que serão de grande proveito para o senhor mais tarde se não tiver crédito suficiente para comprar a roupa darei garantia pelo senhor em qualquer loja importante de St. Louis estou ansioso por auxiliá-lo e a minha oferta é baseada nos mais altos intuitos que podem animar um homem por mim estou bem no meu campo de atividade mas nem sempre foi assim passei pelo que o senhor está passando agora e venci como o senhor irá vencer também se seguir o meu conselho venham ou não comigo o negociante de imóveis tentou levantar-se mas as suas pernas fraquejaram e ele tornou a sentar-se apesar de ser um homem forte de tipo másculo a emoção o dominou fez uma segunda tentativa ergueu-se apertou a mão do seu interlocutor agradeceu-lhe a bondade e disse que seguiria o seu conselho mas faria a sua maneira pediu um formulário preencheu-o inscrevendo-se no curso comercial fez o primeiro pagamento em pratas e níqueis e disse ao outro que ainda ouviria falar nele nenhum homem pode pensar com acerto antes de aprender a distinguir os fatos dos meros boatos e informações três anos depois esse comerciante de imóveis tinha uma organização de 60 vendedores e era um dos mais prósperos desse ramo na cidade de St. Louis o autor do curso sobre a lei do triunfo que era diretor de publicidade da La Salle Extension University na época em que se deu o incidente esteve no escritório desse negociante várias vezes e observou-o durante um período de 15 anos hoje ele é um homem inteiramente diferente daquele que foi entrevistado há 15 anos pelo vendedor da La Salle e a causa dessa transformação é a mesma que transformará o leitor deste curso o poder de decisão essencial para a liderança esse comerciante de imóveis é hoje um líder no seu campo de atividade dirige os esforços de outros vendedores ajudando-os a se tornarem mais eficientes essa mudança na sua maneira de agir transformou em êxito uma derrota temporária assim agora cada novo vendedor que vai trabalhar para ele é chamado ao seu escritório particular antes de ser admitido e ouve do chefe a história da sua transformação textualmente tal como se deu quando o vendedor da La Salle o entrevistou naquele escritório desarrumado de uma pequena cidade a 18 anos passados fiz a minha primeira viagem a pequena cidade de Lumberport naquela época os únicos meios de transporte de Klaxburg o centro mais próximo de Lumberport eram a estrada de ferro Baltimore, Ohio e uma linha interurbana de bondes chegando a 5 quilômetros da cidade esses 5 quilômetros tinham de ser feitos a pé ao chegar a Klaxburgo soube que o único trem para Lumberport já havia partido e eu não queria esperar até o outro dia assim fiz a viagem de bonde com a intenção de caminhar os 5 quilômetros no meio do caminho porém começou a chover e os 5 quilômetros tiveram de ser feitos no meio de um lamaçal amarelado quando cheguei a Lumberport tinha os sapatos e as calças inteiramente cobertos de lama e a minha disposição de espírito não era das melhores a primeira pessoa que encontrei na cidade foi V. L. Horner então caixa do banco local perguntei-lhe num tom de voz um tanto elevado por que não dava um jeito para que a linha de bondes chegasse a cidade a fim de que os seus amigos pudessem chegar a Lumberport sem necessidade de mergulhar na lama viu um rio de margens elevadas no extremo da cidade perguntou-me ele respondi que sim tinha visto pois bem continuou ele é essa razão pela qual os bondes não entram na cidade uma ponte custaria 100 mil dólares o que representa uma quantia maior do que a companhia pretende gastar vimos tentando há mais de 10 anos a construção de uma linha que entre na cidade vem tentando? explodi e de que maneira tem tentado? oferecemos tudo o que era possível direito de passagem livre desde a junção da linha até a cidade e livre uso das ruas mas a ponte atrapalhou todos os cálculos eles não queriam gastar tal soma alegavam que não iriam empregar tanto dinheiro para tão pequeno lucro como teriam tratando-se de 5 quilômetros apenas foi então que a filosofia da lei do triunfo veio em meu auxílio perguntei a Horner se queria dar um passeio comigo até o rio a fim de ver o local que tanto aborrecimento me causara ele respondeu que o faria com prazer quando chegamos ao rio comecei a tomar nota de tudo o que via observei que os trilhos da estrada de ferro Baltimore, Ohio passavam nas margens do rio de ambos os lados que a estrada de rodagem atravessava o rio numa pequena ponte de madeira que ficava a pouca distância da via férrea que tinha ali os seus trilhos de desvio enquanto nos encontrávamos ali um trem de carga bloqueou a passagem a vários grupos de pessoas que de um lado e outro esperavam uma oportunidade para atravessar o trem bloqueou a passagem durante mais de 25 minutos tendo em mente esse conjunto de circunstâncias bastava um pouco de imaginação para ver que havia três partes interessadas na construção de uma ponte capaz de suportar o peso de um bonde era claro que a estrada de ferro Baltimore, Ohio tinha interesse na construção dessa ponte que viria remover aquela estrada de rodagem de perto dos seus trilhos evitando assim acidentes no cruzamento para não falar na economia de tempo e de despesas decorrentes da interrupção do tráfego para dar passagem aos transeuntes dominar as 15 leis do triunfo equivale a comprar uma apólice de seguro contra o fracasso Samuel Gumpers era evidente também que o conselho municipal se interessava pela construção da ponte que viria a elevar bastante o nível da estrada local tornando-a mais útil às pessoas e naturalmente também a companhia de bondes estava interessada na ponte mas não queria financiar sozinha as despesas com a construção todos esses fatos me surgiram na mente enquanto eu esperava a passagem de um trem de carga surgiu-me então no espírito um objetivo principal definido bem como um plano para sua consecução no dia seguinte reuni uma comissão de cidadãos de Lumberport essa comissão era formada pelo prefeito por conselheiros municipais e algumas personalidades de destaque da cidade fomos à presença do superintendente da estrada de ferro Baltimore, Ohio em Grafton e o convencemos de que valia a pena entrar com um terço do custo da ponte para remover a estrada de rodagem dos trilhos da sua via férrea em seguida fomos ao conselho municipal que acolheu com entusiasmo a ideia de conseguir uma nova ponte pagando apenas um terço da sua construção prometeram pagar esse terço desde que arranjássemos os outros dois fomos então procurar o presidente da companhia de tração elétrica em Fairmont que consentiu entrar com um terço três semanas depois era assinado o contrato entrando cada parte com um terço do custo para a construção da ponte dois meses depois as obras estavam em andamento e ao fim de três meses os bondes chegavam à cidade esse incidente foi de grande significação para Lumberport pois foi significativa a melhoria verificada no seu sistema de transportes para mim teve também bastante importância serviu para que eu ficasse conhecido como o indivíduo que conseguia arranjar as coisas dessa transação resultaram para mim duas vantagens definidas o diretor da companhia de bondes convidou-me para o cargo de seu secretário e foi por esse meio que mais tarde consegui o lugar de diretor de publicidade da La Salle Extension University Lumberport era e ainda é uma pequena cidade situada a grande distância de Chicago mas a fama da iniciativa e liderança se espalha rapidamente nessa transação combinaram-se quatro das quinze leis do triunfo a saber objetivo principal definido confiança em si mesmo imaginação e iniciativa e liderança a lei de produzir mais trabalho do que aquele que é pago entrou também aí na verdade nada me era oferecido e eu não esperava nenhuma paga para ser inteiramente franco designei-me para o trabalho de conseguir a construção da ponte mais por uma espécie de desafio aos que diziam que isso não era possível do que levado por qualquer esperança de obter algum lucro a minha atitude insinuou a Horner que eu seria capaz de conseguir aquilo e ele não se mostrou indiferente em me animar e me pôr à prova talvez seja proveitoso para o leitor chamar aqui a sua atenção para o papel que a imaginação desempenhou nessa transação durante dez anos a população de Lumberport trabalhou em vão para conseguir uma linha de bondes na sua cidade mas não se deve concluir daí que a cidade não tivesse homens capazes pois isso seria um erro na verdade havia em Lumberport muitos homens de capacidade mas cometiam o erro que todos nós cometemos isto é tentar resolver um problema por um único meio quando havia de fato três fontes de que poderiam dispor 100 mil dólares eram uma quantia excessiva para que uma companhia pudesse despender na construção de uma ponte porém quando o custo foi distribuído entre três partes interessadas a quantia que cada qual teria de despender se tornou razoável poderia ser perguntado por que nenhum dos homens da localidade pensou nessa solução em primeiro lugar estavam todos tão interessados no problema que não podiam ter dele uma perspectiva uma visão clara que teria sugerido tal solução é esse também um erro comum e que os grandes líderes evitam em seguida os cidadãos de Lumberport nunca haviam coordenado os seus esforços ou trabalhado como um grupo organizado com o único objetivo de encontrar um meio de conseguir a instalação de uma linha de bondes na cidade é este outro erro comumente cometido em todos os campos de atividade deixar de trabalhar em uníssono num espírito de inteira cooperação eu que era um estranho tive menos dificuldades para conseguir a ação cooperativa do que qualquer um dos cidadãos de Lumberport muitas vezes nas pequenas comunidades há um espírito de egoísmo ou vaidade que leva cada indivíduo a pensar que as suas ideias devem prevalecer é parte importante da responsabilidade do líder induzir as pessoas a subordinar as suas ideias e interesses ao bem da coletividade e isso se aplica tanto aos assuntos cívicos como aos comerciais sociais políticos financeiros ou industriais o triunfo seja qual for a concepção que se possa ter sobre o termo é quase sempre uma questão da habilidade para conseguir que os outros subordinem a sua individualidade e sigam um líder o líder que tem personalidade e imaginação para induzir seus subordinados a aceitarem seus planos e a realizá-los fielmente é sempre um líder eficiente a próxima lição sobre imaginação levará o leitor ainda mais longe na arte da liderança na verdade liderança e imaginação estão tão intimamente ligadas e são tão essenciais para o triunfo que uma não pode vencer sem o concurso da outra iniciativa é a força que impele o líder para a frente mas a imaginação é o espírito que o guia que lhe indica o caminho a tomar foi a imaginação que tornou possível que eu analisasse o problema da ponte de Lumberport o dividisse em três partes componentes e reunisse essas três partes num plano prático quase todos os problemas podem ser assim divididos em partes que são mais facilmente tratadas do que quando reunidas como um todo talvez uma das mais importantes vantagens da imaginação seja essa que torna possível separar qualquer problema em suas partes componentes e reuni-las em combinações mais favoráveis disse que todas as batalhas são vencidas ou perdidas não nas linhas de fogo depois que começam mas atrás das linhas por meio da verdadeira estratégia ou da falta dela o que é verdadeiro no que se refere às batalhas é igualmente certo em qualquer negócio e na maioria dos problemas que enfrentamos na vida vencemos ou perdemos de acordo com a natureza dos planos que construímos e realizamos eis um fato que serve para acentuar o valor das leis da iniciativa e da liderança da confiança em si mesmo da imaginação e de um objetivo definido com o emprego inteligente dessas quatro leis o indivíduo pode construir planos para qualquer propósito planos que não podem ser derrotados por uma pessoa ou grupo de pessoas que não compreendam ou empreguem essas leis não há meio de escapar a essa grande verdade o esforço organizado é dirigido de acordo com um plano concebido com o auxílio da imaginação guiado por um objetivo principal definido e incentivado pela iniciativa e pela confiança em si mesmo essas quatro leis se combinam numa só e se tornam uma força nas mãos do líder sem o seu auxílio efetivo a liderança é impossível o leitor está agora pronto para passar a lição sobre imaginação leia-a tendo no pensamento tudo o que foi declarado aqui e penetrará mais profundamente o seu sentido quando a aurora da inteligência se espalhar sobre o horizonte do progresso humano e a ignorância e a superstição tiverem deixado as suas últimas pegadas nas areias do tempo será anotado no último capítulo do livro que registra os crimes dos homens que o seu pecado mais grave foi a intolerância a intolerância mais cruel nasce dos preconceitos religiosos raciais e econômicos e das diferenças de opinião por quanto tempo nós pobres mortais viveremos ainda sem compreender que é loucura procurar destruir um ou outro unicamente por diferença de crenças religiosas e tendências raciais nossa vida na terra é apenas um breve momento como a luz de uma vela ardemos e brilhamos por um instante e logo em seguida nos extinguimos por que não podemos aprender a viver esse momento de maneira que ao chegar a caravana da morte anunciando que a visita está finda possamos dobrar as nossas tendas e partir para o grande mistério sem medo e sem temor espero não encontrar judeus nem pagãos católicos nem protestantes alemães ingleses ou franceses quando atravessar a barreira para o outro lado espero encontrar lá almas irmãs sem distinção de credo raça ou cor quero então ter terminado a luta contra a intolerância a fim de descansar em paz por toda a eternidade aquele que for obrigado a dar expressão ao preconceito ao ódio e à intolerância não fale escreva na areia da praia bem perto das ondas intolerância uma visita do autor depois da lição o leitor terá visto no desenho acima uma caricatura que ilustra a inutilidade dos combates dois gamos se empenharam em luta mortal cada qual julgando que seria o vencedor ao lado a fêmea espera pelo vencedor sem pensar que dentro de alguns dias os esqueletos dos combatentes estariam expostos ao sol pobres animais insensatos dirão talvez não o sejam muito mais do que a maioria dos homens que se empenham em combates mortais com seus irmãos levados unicamente pela competição as principais formas de concorrência são as de natureza sexual econômica e religiosa há 20 anos um importante estabelecimento de educação fazia ótimos negócios e prestava relevantes serviços a milhares de estudantes os dois proprietários desse colégio casaram-se com duas moças belas e inteligentes duas pianistas dotadas de verdadeiro talento porém as duas esposas deram para discutir cada qual querendo ser mais perfeita na sua arte e o desacordo se estendeu aos maridos que se tornaram inimigos acérrimos agora o esqueleto daquela escola outrora tão próspera jaz exposto ao sol na caricatura que ilustra essa parte os dois gamos lutaram à vista da fêmea os dois homens se bateram também sob o mesmo impulso num grande estabelecimento industrial dois rapazes se tornaram inimigos por ter um deles conseguido uma promoção a que o outro julgava ter direito por mais de cinco anos o trabalho secreto do ódio e da intolerância minou aqueles dois rapazes os homens que trabalhavam sob as suas ordens foram inoculados do mesmo espírito de desavença e aos poucos o espírito de retaliação começou a se espalhar por toda a fábrica os homens estavam divididos em pequenos grupos a produção começou a cair sobrevieram as dificuldades financeiras e finalmente a falência da companhia agora o esqueleto de um estabelecimento comercial que um dia foi muito próspero branqueja exposto ao sol e os dois rapazes bem como milhares de operários se viram forçados a começar vida nova em outro campo nas montanhas do estado de Virgínia viviam duas famílias de gente simples a família Hetfield e a família McCoy um dia um porco da propriedade dos McCoy devastou uma plantação de milho dos Hetfield esses soltaram um cachorro contra o porco e em represália os McCoy o mataram iniciou-se assim uma contenda que se prolonga a três gerações e que tem custado muitas vidas às duas famílias num bairro elegante da Filadélfia duas famílias de ricaços construíram as suas residências na frente de cada casa está escrita a palavra intolerância um dos ricaços rodeou a sua casa com elevada grade de aço o outro não querendo ser suplantado mandou construir uma grade duas vezes mais alta um comprou um automóvel novo e o outro comprou logo dois carros de uma vez um remodelou a casa fazendo um pórtico em estilo colonial o vizinho mandou logo fazer um novo pórtico e construir uma garagem em estilo espanhol a grande mansão no alto da colina deu uma recepção e uma grande fila de automóveis particulares pertencentes a pessoas que nada tinham a perder com a competição entre os dois vizinhos encheu a rua seguiu-se então uma série de recepções naquela rua de milionários cada qual querendo ofuscar ao outro o milionário vai para o escritório num luxuoso Rolls Royce guiado pelo chofer tendo ao lado um ajudante ambos de uniforme completo por que motivo ele vai ao escritório para ganhar dinheiro naturalmente porque deseja mais dinheiro se já possui milhões de dólares porque somente assim conseguirá igualar os vizinhos onde quer que encontremos dois homens em luta podemos atribuir a causa do combate a um dos três motivos principais da intolerância diferença de opinião em matéria de religião competição econômica ou concorrência sexual da próxima vez que observarmos dois homens empenhados em qualquer hostilidade fechemos os olhos e havemos de vê-los tal e qual aqueles dois animais que lutaram até a morte e que se acham representados na caricatura que ilustra essa parte do livro de um lado pode-se ver o objeto da luta um saco de dinheiro um símbolo religioso ou uma mulher lembre-se o leitor de que o propósito dessa divagação é dizer-lhe a verdade sobre a natureza humana com o objetivo de levá-lo a pensar não procuro a glória nem elogios e possivelmente nada lucrarei com o assunto Andrew Carnegie e Henry C. Frick foram os dois homens que mais fizeram para estabelecer a indústria do aço ambos ganharam milhões de dólares um dia a intolerância econômica se interpôs entre os dois para mostrar a Frick o quanto valia Andrew Carnegie mandou construir um arranha-céu ao qual lhe deu o nome em represália Frick mandou levantar um prédio ainda mais alto que chamou edifício Frick esses dois homens combateram uma luta de extermínio Carnegie talvez tenha perdido a cabeça num grau maior do que deu a perceber ao mundo e o que Frick perdeu somente ele e Deus poderão saber os homens da indústria do aço agem hoje de maneira diversa em vez de combaterem reúnem as diretorias e o resultado é que cada um deles se torna uma unidade forte e solidificada da indústria do aço os magnatas do aço compreendem hoje a diferença que há entre as palavras concorrência e cooperação diferença que todos nós deveríamos compreender também na Inglaterra os proprietários de minas e os diretores das uniões trabalhistas entraram em combate se outros homens mais calmos não interviessem para separar os combatentes o esqueleto do império britânico estaria a muito exposto ao sol um ano de luta aberta entre sindicatos e proprietários significaria o aniquilamento do império britânico e as outras nações do mundo se apoderariam da máquina econômica controlada hoje pela Grã-Bretanha os líderes da indústria e do unionismo americano não devem esquecer isso quinze fatores se combinam para a obtenção do triunfo um deles é a tolerância e os outros quatorze serão muitas vezes mencionados nesta série de lições a intolerância acorrenta o homem com os grilhões da ignorância e cobre-lhe os olhos com as vendas do medo e da superstição fecha o livro da ciência e escreve na sua capa não o tornes a abrir ser tolerante não é um dever e sim um privilégio ao ler esse trecho lembre-se o leitor que semear a intolerância é a única função de muitos homens todas as guerras e greves bem como as outras formas de sofrimento humano trazem proveito para alguns se isso não fosse verdade não existiriam as guerras as greves e outras formas de hostilidade nos Estados Unidos existe hoje um bem organizado sistema de propaganda cujo objetivo é fomentar greves e hostilidades entre os proprietários das indústrias e os trabalhadores olhemos novamente para a gravura sobre a intolerância e veremos o que acontece a todos os que se batem nos desacordos trabalhistas vejamos que em breve os esqueletos dos operários e nunca os dos líderes da indústria ou das uniões trabalhistas ficarão expostos ao sol depois da luta assim quando sentirmos que estamos próximos de combater alguém lembremos-nos de que é muito mais proveitoso dar um aperto de mãos vibrante sincero que não deixará esqueletos expostos ao sol o amor é o único clarão que resplandece na noite escura da vida é a estrela matutina e vespertina brilha sobre o berço de um recém-nascido espalha os seus raios sobre a tranquilidade do túmulo é o criador da arte inspirador do poeta do patriota e do filósofo é o ar e a luz de todos os corações o construtor de todos os lares é quem ateia a chama da afeição em todos os corações foi o primeiro sonho de imortalidade o amor enche o mundo de harmonia pois a música é a sua voz o amor é mágico é o poder encantado que transforma em alegria coisas sem valor que faz heróis com argila comum é o perfume dessa maravilhosa flor o coração e sem essa divina chama esse sublime elevo somos menos do que os irracionais porém com ela a terra se torna um céu e nós nos tornamos deuses Ingersoll cultivemos o amor do próximo e nunca desejemos travar com os nossos irmãos um combate inútil o amor faz de cada homem o guarda de seu irmão o amor é realmente a luz do céu centelha daquele fogo imortal de que os anjos partilham graças a Allah para erguer da terra os nossos desejos a devoção eleva a nossa mente mas o próprio céu desce no amor sentimento nascido de Deus para fazer desaparecer todos os pensamentos maus um raio emanado daquele que formou o todo uma glória que circunda a alma Byron a necessidade de uma nova espécie de liderança A longa depressão econômica que teve início em 1929 foi proveitosa para a América como uma lição de moral que a livrou de uma multidão de males e preparou o terreno para um novo grupo de condutores e uma nova espécie de liderança o tipo de liderança que a América se vangloriava de possuir antes da depressão faltou ao povo na sua hora de maior emergência em nenhum campo de esforços pode-se dizer essa crise focalizou um líder verdadeiro um homem possuidor das qualidades essenciais que constituem a liderança tais qualidades são aqui enumeradas como um guia para os que aspiram a ser líderes no futuro as 20 qualidades essenciais para os líderes os homens sem fibra não terão parte na liderança do futuro terão sido suplantados por não terem mostrado as qualidades de um verdadeiro líder numa época em que todo o país sentia os horrores da crise resultante de uma direção ineficiente os líderes do futuro tendem a possuir as seguintes qualidades 1 domínio completo dos seis medos básicos da humanidade 2 tendência para subordinar os interesses pessoais ao bem dos seus adeptos 3 unidade de propósito representada por um programa definido de direção que se harmonize com as necessidades da época 4 compreensão e aplicação do princípio do mastermind por meio do qual o poder é alcançado mediante a coordenação de esforços no espírito de perfeita harmonia 5 confiança em si mesmo na sua mais alta forma 6 habilidade para tomar decisões rápidas e mantê-las com firmeza 7 imaginação suficiente para prever as necessidades da época e criar planos para a sua solução 8 iniciativa na sua forma mais profunda 9 entusiasmo e habilidade para transmiti-lo 10 autocontrole na sua mais elevada forma 11 boa vontade para dar mais trabalho do que o que é pago 12 uma personalidade agradável e magnética 13 capacidade de pensar com exatidão 14 capacidade de cooperar com os outros num espírito de harmonia 15 persistência para concentrar pensamentos e esforços sobre uma determinada missão até vê-la realizada 16 capacidade para tirar proveito dos erros e fracassos 17 tolerância na sua forma mais elevada 18 temperança em todas as suas formas 19 honestidade de intenção e de ato 20 estrita aderência à regra de ouro como base de relações com os outros nunca lhe deram oportunidades mas já pensou em criá-las por si próprio pode parecer exagerada essa lista dos requisitos necessários aos líderes porém o tempo demonstrará que os que subsistirem possuirão todas essas qualidades e farão delas um uso eficiente um exame da lista revelará o fato de que os líderes do futuro serão compelidos a evitar os erros da liderança do passado dos quais o principal tem sido a exploração dos adeptos por parte dos seus líderes a vida não é uma taça para ser esvaziada é uma medida para ser cheia Hedley sábio 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 é o aspirante a liderança que no futuro compreenda desde cedo que nenhuma empresa ou profissão alcançará êxito se for conduzida sem a consciência de que os dirigentes e os dirigidos são sócios e como tal tem direito a partilhar dos mesmos benefícios e lucros os negócios que terão êxito no futuro são aqueles que forem dirigidos de acordo com uma política cooperativa e os chefes se considerarão então antes como servidores do público do que como indivíduos com o privilégio de explorar o povo para proveito próprio os políticos do futuro se tornarão servos da constituição não somente em teoria mas na prática a autoridade que não reconhecer essa necessidade e se queixar será imediatamente afastada os privilégios desaparecerão no futuro o governo será conduzido numa base de negócio e os empregados públicos darão um dia de trabalho pelo salário correspondente como se faz em qualquer estabelecimento comercial além disso os funcionários serão escolhidos de acordo com o seu mérito do que pelas recomendações de políticos antes de passar a próxima lição será útil para o leitor fazer um estudo de si mesmo e determinar a sua média nas 20 qualidades necessárias a um líder a autoanálise é sempre benéfica contanto que seja exata todas as qualidades essenciais para a liderança podem ser cultivadas por qualquer pessoa que faça um esforço justo para aplicar a filosofia da lei do triunfo se o leitor desejar certificar-se de que a autoanálise é exata marque a sua média em cada uma das 20 qualidades e em seguida peça a duas pessoas que o conheçam intimamente para dar a sua opinião justa e sincera um método simples para tirar essa média seria o seguinte enumere as 20 qualidades numa folha de papel em seguida as notas ótimo bom mal conforme a opinião da própria pessoa ótimo qualifica uma média de 5% bom indica a média de 2,5% e mal finalmente significa um 0% ponha essas cifras na lista somando-as em seguida se o total der menos de 75% é que a pessoa não está ainda qualificada para se tornar um líder na sua profissão a lista revelará os pontos fracos mas conhecendo essa filosofia a pessoa pode conseguir tudo o que for necessário para eliminar essas fraquezas e vencer suas deficiências essa autoanálise deve ser feita antes de se passar a próxima lição pois isso ajudará a tirar mais proveito de todas as outras que se seguirem lembre-se o leitor ao fazer a análise que o seu objetivo é ver-se tal como é chamo de preguiçoso o homem que podia estar mais bem empregado Sócrates sexta lição imaginação querer é poder a imaginação é a oficina do espírito humano onde as velhas ideias e os fatos estabelecidos podem ser reunidos em novas combinações e empregados de nova maneira os dicionários modernos definem imaginação ato do intelecto construtivo para agrupar o material do conhecimento e das ideias em sistemas novos originais e racionais faculdade construtora ou criadora abrangendo imaginação poética artística filosófica científica ou ética o poder de representação da mente a formação das ideias mentais ou representação mental dos objetos ou ideias particularmente dos objetos do sentido de percepção e do raciocínio matemático e também a reprodução e combinação habitualmente com modificações mais ou menos irracionais ou anormais das imagens ou ideias de memória ou fatos evocados da experiência a imaginação tem sido chamada de poder criador da alma mas isso é um tanto abstrato e profundo do ponto de vista deste curso de leitura que é empregado pelo leitor apenas como um meio de conseguir vantagens materiais ou econômicas se o leitor dominou inteiramente as lições precedentes sabe que os materiais com os quais constrói o seu objetivo principal definido foram reunidos e combinados na sua imaginação sabe também que a confiança em si mesmo a iniciativa e a liderança precisam ser criadas na imaginação antes de se tornarem uma realidade pois é na oficina mental que se põe em prática o princípio de autossugestão para criar as qualidades necessárias esta lição podia ser chamada de eixo do nosso curso de leitura pois todas as outras não somente conduzem a ela como também fazem uso do princípio que lhe serve de base da mesma forma que todas as linhas telefônicas se ligam ao quadro geral como a sua principal fonte de energia o homem que calunia o seu semelhante dá inadvertidamente uma ideia da verdadeira natureza de sua alma nunca teremos um objetivo principal definido na vida autoconfiança iniciativa e liderança se não criarmos primeiro essas qualidades na imaginação vendo-nos já de posse delas da mesma forma que o carvalho nasce do germe que existe na semente e o pássaro se desenvolve do germe que dorme no ovo assim também as nossas realizações nascem de planos organizados que criamos na imaginação primeiro vem o pensamento em seguida a sua organização em ideias e planos e finalmente a transformação desses planos em realidade o começo como vemos está na imaginação a imaginação tanto é interpretativa como criadora pode examinar fatos conceitos e ideias e pode formar com eles novas combinações e planos através da sua capacidade interpretativa a imaginação tem uma força que geralmente não lhe é atribuída o poder de registrar vibrações e ondas de pensamento postas em movimento por forças exteriores do mesmo modo que o aparelho de rádio capta as vibrações do som o princípio por meio do qual funciona essa capacidade interpretativa da imaginação chama-se telepatia isto é a comunicação do pensamento de um cérebro a outro em grandes ou curtas distâncias sem o auxílio de instrumentos físicos ou mecânicos da maneira explicada na introdução deste curso a telepatia é um fator importante para o leitor que se prepara para fazer uso efetivo da imaginação porque essa capacidade telepática da imaginação está sempre captando ondas e vibrações de pensamento de toda espécie os chamados estalos ou inspirações que levam o indivíduo a formar uma opinião ou tomar uma decisão no decorrer de um ato que não está em harmonia com a lógica e a razão são usualmente o resultado de ondas de pensamentos registradas na imaginação os modernos aparelhos de rádio vieram demonstrar que os elementos do éter são tão sensíveis e vivos que todas as espécies de ondas sonoras estão constantemente correndo no espaço com a velocidade de relâmpagos basta compreender o rádio moderno para compreender também o princípio da telepatia tão bem estabelecido foi esse princípio por meio das pesquisas psicológicas que possuímos fartas provas de que duas mentes que se acham adequadamente sintonizadas e em harmonia podem enviar e receber pensamentos a longas distâncias sem o auxílio de qualquer instrumento mecânico raramente acontece que duas mentes se harmonizem tão bem a ponto de registrar dessa maneira correntes ininterruptas de pensamentos mas há evidências suficientes para estabelecer o fato de que já tem sido captadas partes do pensamento organizado a fim de que se possa compreender a que ponto são intimamente entrelaçados os 15 fatores sobre os quais é baseado este curso de leitura consideremos por exemplo o que acontece quando um vendedor perde a confiança em si mesmo e nas suas mercadorias e vai visitar um freguês em perspectiva quer ele tenha ou não consciência do fato a sua imaginação apreende imediatamente a falta de confiança no espírito do vendedor os seus pensamentos conspiram contra os seus esforços isso explicará de outro ângulo por que motivo a autoconfiança é um dos mais importantes fatores que entram na grande luta pelo triunfo o princípio da telepatia e a lei da atração explicam muitos fracassos se a mente tem tendência para atrair do éter as vibrações de pensamentos que se harmonizam com os pensamentos dominantes de outra mente podemos facilmente compreender por que razão uma mente negativa que mergulha no fracasso e não possui a força vitalizadora da confiança em si mesma deixa de atrair uma mente positiva dominada por ideias de triunfo talvez essas explicações sejam um tanto abstratas para o leitor que nunca fez nenhum estudo particular do processo de funcionamento mental mas parece-nos necessário incluí-las aqui como um meio de habilitá-lo a dominar a lição e empregá-la na prática a imaginação é frequentemente considerada como sendo apenas algo indefinido que não se pode descrever e que nada faz além de criar ficções é essa descrença geral nos poderes da imaginação que vem tornar necessárias essas referências mais ou menos arbitrárias a um dos mais importantes assuntos do curso não somente essa questão de imaginação é um importante fator no curso como também é um assunto dos mais interessantes conforme o leitor observará quando começar a ver de que maneira ela afeta tudo o que diz respeito a consecução do seu objetivo principal definido compreendemos a importância da imaginação quando refletimos que é ela a única coisa do mundo sobre a qual temos controle absoluto podemos ser privados da riqueza dos bens materiais defraudados por todos os meios mas nenhum homem nos poderá impedir de controlar e usar a nossa imaginação como melhor nos aprover o poema mais inspirado que já se escreveu algum dia foi composto por Lee Hunt no tempo em que ele estava num cárcere da Inglaterra para onde fora injustamente enviado em virtude das suas avançadas opiniões políticas esse poema intitulado Abu Ben Adhan é transcrito aqui por ensinar que uma das maiores coisas que um homem pode realizar na imaginação é perdoar aos que cometem uma injustiça para com ele Abu Ben Adhan que a sua tribo aumente despertou em uma noite de profundo sonho de paz e viu a luz do luar que entrava no quarto tornando-o magnífico como um lírio desabrochado um anjo que escrevia num livro de ouro a grande paz que Ben Adhan sentia o tornou ousado e ele falou a visão que escreves tu aí o anjo ergueu a cabeça e com um olhar de doçura e concórdia respondeu escrevo os nomes dos que amam o senhor é o meu nome um deles perguntou Abu não não respondeu o anjo Abu falou mais baixo mas ainda alegremente rogo-te então anota o meu nome como o de alguém que ama os seus semelhantes o anjo escreveu e desapareceu a noite seguinte voltou ainda com uma grande luz e mostrou os nomes dos que Deus abençoara entre esses nomes era o de Ben Adhan o primeiro a própria civilização deve sua existência a homens como Ligh Hunt em cuja fértil imaginação tem sido traçados os mais elevados e mais nobres padrões das relações humanas Abu Ben Adhan é um poema que nunca morrerá graças ao homem que traçou na sua imaginação a esperança de um ideal construtivo a maior dificuldade que o mundo atual enfrenta é a falta de compreensão do poder da imaginação pois se conhecêssemos essa grande força poderíamos usá-la como uma arma com a qual seriam eliminadas a pobreza a miséria a injustiça e a perseguição e isso poderia ser feito no decurso de uma geração apenas essa é uma afirmativa mais que verdadeira e ninguém melhor que nós compreende quão inútil seria ela se o princípio sobre o qual é fundada não fosse explicado nos termos mais práticos e que são usados todos os dias assim passemos a descrever o seu significado para tornar clara essa descrição devemos aceitar como uma realidade o princípio da telepatia através de cuja operação todos os pensamentos que emitimos se registram na mente de outras pessoas não precisamos perder tempo para provar que a telepatia é uma realidade pois esta lição sobre imaginação não pode ter o menor valor para o leitor que não estiver suficientemente informado para compreender e aceitar a telepatia como um princípio estabelecido consideramos os nossos leitores como indivíduos que aceitam e compreendem esse princípio muitas vezes temos ouvido falar em psicologia da multidão que nada mais é que uma ideia forte e dominadora criada na mente de uma ou mais pessoas por meio do princípio da telepatia tão forte é o poder da psicologia da multidão que dois homens lutando no meio da rua muitas vezes provocam o início de uma contenda entre os assistentes sem que os mesmos saibam sequer por que ou com quem estão lutando no dia do armistício em 1918 tive provas abundantes para demonstrar a realidade do princípio da telepatia em escala tal como jamais o mundo presenciara lembro-me perfeitamente da impressão que me causou aquele dia memorável tão forte foi essa impressão que acordei às três horas da madrugada como se alguém me sacudisse com violência sentei-me na cama e senti que alguma coisa de extraordinário havia acontecido e tão estranho e irresistível foi o efeito de tal sensação que me levantei me vesti e saí pelas ruas de Chicago onde deparei com milhares de outras pessoas que haviam sentido a mesma impressão todos perguntavam o que aconteceu aconteceram o seguinte milhões de homens tinham recebido instruções para cessar fogo e a sua alegria conjunta puseram em movimento uma onda de pensamento que se alastrou por todo o mundo e se fez sentir em todos os cérebros normais capazes de registrar tal onda talvez nunca na história do mundo tantos milhões de pessoas tenham pensado a mesma coisa da mesma maneira ao mesmo tempo por uma vez na história todas as pessoas sentiram alguma coisa em comum e o efeito desse pensamento harmonizado foi a psicologia da multidão que se alastrou por todo o mundo acerca dessa afirmativa será útil lembrar o que já foi dito sobre o mastermind formado por meio da harmonia de pensamento de duas ou mais pessoas façamos uma aplicação mais prática desse princípio demonstrando como ele pode ser empregado para formar ou destruir as relações harmoniosas de trabalho em qualquer negócio ou indústria o leitor pode não ter ficado convencido de que foi a harmonia de pensamento de milhões de soldados que se registrou nas mentes no mundo inteiro e motivou o estado de psicologia da multidão que se evidenciou em toda parte a 11 de novembro de 1918 mas não é preciso provar que uma pessoa mal satisfeita sempre perturba todos aqueles com os quais entra em contato é fato bem conhecido que uma pessoa nessas condições em qualquer local de trabalho pode destruir toda uma organização não está longe o tempo em que nem operários nem empregadores tolerarão um resmungão típico num local de trabalho visto que o seu estado de espírito se registra na mente dos outros dando em resultados suspeitas desconfianças e falta de harmonia aproxima-se o tempo em que os operários passarão a não tolerar um companheiro dessa espécie da mesma maneira que evitariam uma serpente venenosa apliquemos o princípio em sentido inverso ponha-se num grupo de operários uma pessoa de mentalidade positiva do tipo otimista que se empenha em semear a harmonia no local em que trabalha e a sua influência se refletirá em todos os seus companheiros há grande diferença entre uma pessoa que leva uma mensagem feliz e uma que conduz a tristeza se cada empreendimento é a projeção da sombra de um homem conforme declarou Emerson é claro que o homem deve refletir confiança entusiasmo sadio e harmonia para que essas qualidades possam por sua vez ser refletidas em todos os que auxiliam no seu trabalho prosseguindo com a aplicação do poder da imaginação na consecução do triunfo citaremos alguns dos mais modernos e recentes exemplos do seu emprego na acumulação de bens materiais e no aperfeiçoamento de algumas das principais invenções do mundo antes disso porém é preciso ter em mente que nada há de novo sob o sol a vida humana pode ser comparada a um grande caleidoscópio diante do qual as cenas os fatos e as substâncias materiais estão sempre mudando e se transformando e tudo o que podemos fazer é tomar esses fatos e substâncias e dispô-los em novas combinações processo por meio do qual isso é feito chama-se imaginação já declaramos que a imaginação tanto é interpretativa como criadora pode receber ideias ou impressões e com elas formar novas combinações como primeiro exemplo do poder da imaginação nas realizações comerciais dos nossos dias apresentaremos Clarence Saunders que organizou o sistema Piggly Wiggly para as mercearias Saunders era empregado num modesto armazém retalhista um dia esperava na fila com uma bandeja na mão aguardando a sua vez de receber o almoço num restaurante self-service até então nunca demonstrara ter qualquer habilidade especial mas enquanto permanecia naquela fileira de gente que esperava passou-se em sua mente algo que pôs a sua imaginação a trabalhar assim com o auxílio da imaginação transformou o sistema que via naquela cafeteria e sem nada criar de novo e apenas empregando de nova maneira uma antiga ideia estabeleceu-o numa mercearia num instante o plano de Clarence Saunders estendeu-se a uma rede de mercearias estava criado o sistema Piggly Wiggly e de balconista de mercearia ganhando 20 dólares por semana Saunders passou a ser o proprietário multimilionário de uma rede de mercearias onde nessa transação vemos o mais leve indício de um fator que não possa ser realizado também por nós analisemos a transação enfrentando-a com as lições anteriores e veremos como Clarence Saunders formou um propósito definido apoiou esse propósito com uma autoconfiança suficiente para o levar a tomar a iniciativa de transformá-lo numa realidade sua imaginação foi a oficina na qual os três fatores propósito definido confiança em si mesmo e iniciativa foram reunidos e preparados para o ímpeto do primeiro passo a dar na organização do plano Piggly Wiggly é assim que as grandes ideias são transformadas em realidade inventando a lâmpada elétrica Edson não fez mais do que juntar dois princípios antigos e bem conhecidos e associá-los em nova combinação Edson bem como todas as pessoas entendidas em assuntos de eletricidade sabia que a luz podia ser reproduzida pelo aquecimento de um pequeno fio com eletricidade mas a dificuldade era realizar isso sem queimar o arame dividindo-o em duas partes nas suas experiências e pesquisas Edson empregou arames e fios de toda espécie esperando encontrar alguma substância que pudesse suportar o tremendo calor ao qual tinha de ser submetida antes de se produzir a luz sua invenção estava meio realizada mas não teve nenhum valor prático enquanto ele não conseguiu o elo que faltava e que supriria a outra metade depois de mil experiências e muitas combinações de ideias antigas Edson encontrou finalmente o elo que faltava nos seus estudos de física aprendera como todos os outros estudantes alunos dessa matéria que não pode haver combustão sem a presença do oxigênio naturalmente sabia que a dificuldade com que lutava estava na falta de um método por meio do qual fosse possível controlar o calor quando lhe ocorreu que não podia haver combustão onde não havia oxigênio Edson colocou o pequeno fio da sua lâmpada elétrica dentro de um globo de vidro excluiu todo o oxigênio e eis que a poderosa luz incandescente era uma realidade todos os dias ao anoitecer basta apertarmos um pequeno botão na parede e eis a nossa casa iluminada essa realização teria deixado atônitos os povos há quatro gerações entretanto não há nela mistério algum graças à imaginação de Edson ao apertar esse botão na parede não fazemos mais do que juntar dois princípios que sempre existiram desde o começo do mundo todos os que conheceram intimamente Andrew Carnegie sabiam que ele não possuía nenhuma habilidade fora do comum exceto num sentido a sua capacidade para selecionar os homens que podiam cooperar e cooperariam no espírito de harmonia para a realização dos seus desejos mas de que habilidade adicional não necessitaria para a acumulação dos seus milhões de dólares qualquer homem que compreenda o princípio do esforço organizado como Carnegie compreendeu e que conheça bastante os homens para ter facilidade em selecionar exatamente os tipos de que precisa para a execução de uma dada missão pode realizar tudo o que Carnegie realizou Andrew Carnegie foi um homem de imaginação primeiro criou um objetivo principal definido e em seguida cercou-se de homens que possuíam a instrução a visão e a capacidade necessárias para a transformação desse propósito em realidade Carnegie nem sempre criou os seus planos para alcançar um propósito definido tratava primeiro de saber o que queria e depois procurava os homens capazes de criar os planos por meio dos quais podia realizar o seu intento isso não era apenas imaginação era gênio na sua mais elevada forma mas é preciso esclarecer que os homens como Andrew Carnegie não são os únicos capazes de fazer uso prático da imaginação esse grande poder está à disposição tanto dos homens que se iniciaram no negócio ou profissão como também dos que já venceram uma manhã o carro particular de Charles M. Schwab parou na frente das indústrias Bethlehem Steel de sua propriedade Schwab saltou do automóvel e foi recebido por um jovem estenógrafo que lhe disse estar ali porque desejava que todos os telegramas e cartas que seu chefe precisasse enviar fossem expedidos prontamente ninguém lhe dissera que devia estar a postos mas ele era dotado de imaginação suficiente para compreender que fazendo assim em nada prejudicaria as suas possibilidades de melhoria desde aquele dia o rapaz foi indicado para a promoção pois fizera algo que dezenas de outros empregados da Bethlehem poderiam ter feito mas não fizeram ele se tornou diretor de uma das principais firmas de produtos farmacêuticos que se conhecem e teve tudo o que o mundo pode proporcionar há alguns anos recebi uma carta de um rapaz que acabara de se diplomar numa escola de comércio e desejava um emprego no meu escritório nessa carta vinha inclusa uma nota de 10 dólares nova que parecia nunca ter sido dobrada o teor da carta era o seguinte tendo recebido recentemente o diploma de contador numa das nossas principais escolas de comércio venho pedir-lhe uma colocação no seu escritório pois compreendo o valor que representa para um rapaz no início da carreira comercial o privilégio de trabalhar sob a direção de um homem como o senhor se a nota que remeto aqui junto for suficiente para compensar o tempo que o senhor perderá dando-me instruções para a primeira semana de trabalho rogo-lhe que aceite trabalharei o primeiro mês gratuitamente e o senhor estabelecerá em seguida o meu salário de acordo com a minha capacidade de trabalho desejo esse emprego como jamais desejei coisa alguma em toda a vida e estou disposto a fazer o que for possível para obtê-lo muito cordialmente etc a razão porque a maioria das pessoas não gosta de ouvir contar a desgraça alheia é que elas já estão saturadas com as suas dificuldades esse rapaz conseguiu uma chance no meu escritório a sua imaginação lhe deu a oportunidade que pretendia e antes de terminado o primeiro mês de trabalho presidente de uma grande companhia de seguros de vida que tivera conhecimento do caso fez dele o seu secretário particular com excelente salário mais tarde ele se tornou o diretor de uma das maiores companhias de seguros do mundo há alguns anos um jovem escreveu a Thomas A. Edison pedindo-lhe um emprego por uma razão qualquer Edison não respondeu isso não desanimou o rapaz que estava certo de que não somente receberia a resposta de Edison como também o que é mais importante conseguiria a colocação desejada morava muito distante de West Orange Nova Jersey onde estão localizadas as indústrias Edison e não tinha dinheiro suficiente para pagar a passagem de trem mas tinha imaginação foi a West Orange num carro de carga conseguiu ser recebido pelo inventor contou o seu caso pessoalmente e obteve o lugar que procurava reside hoje em Bradentown Florida retirou-se da atividade comercial tendo ganhado o dinheiro necessário para viver bem seu nome caso o leitor deseje comprovar as minhas afirmativas é Edwin C. Barnes fazendo uso da imaginação Barnes viu a vantagem que obteria aproximando-se de um homem como Edison viu que isso lhe daria uma oportunidade para estudar Edison e ao mesmo tempo o poria em contato com os amigos deste último que se contavam entre as pessoas mais influentes do mundo são apenas alguns casos nos quais observei pessoalmente como certos homens têm atingido posições elevadas e acumulado riquezas unicamente por meio do emprego prático da imaginação Theodore Roosevelt gravou o seu nome para sempre nos anais do tempo com um simples ato durante a sua passagem pela presidência dos Estados Unidos e depois que o mundo tiver esquecido tudo o que ele fez como presidente uma realização pelo menos o fará passar a história como um homem de imaginação foi ele quem iniciou a construção do canal de Panamá todos os presidentes dos Estados Unidos desde Washington até Roosevelt podiam ter iniciado e terminado a obra mas para um empreendimento de tamanha envergadura era preciso não somente imaginação como também coragem e ousadia Roosevelt tinha imaginação e coragem que hoje o canal é uma realidade aos 40 anos idade em que a maioria das pessoas começa a pensar que é tarde demais para tentar algo novo James J. Hill era um simples telegrafista com salário de 30 dólares por mês não tinha capital não possuía amigos influentes que tivessem dinheiro mas tinha uma coisa mais poderosa do que amigos e capital era dotado de imaginação com os olhos do espírito viu um grande sistema ferroviário que penetraria o noroeste ainda inculto e uniria os oceanos Atlântico e pacífico tão vívida foi a sua imaginação que conseguiu fazer com que outros vissem a vantagem de tal sistema mas o resto da história é hoje do domínio público e qualquer menino de escola o conhece acentuarei contudo nela um ponto que quase não é mencionado o Great Railway System de Hill tornou-se uma realidade primeiro na sua imaginação a estrada de ferro foi construída com trilhos de aço e dormentes de madeira tal como todas as estradas de ferro do mundo e esses materiais foram conseguidos com o capital arranjado da mesma maneira que o capital de todas as vias férreas mas para encontrar o verdadeiro motivo do triunfo de James Hill precisamos voltar àquela pequena estação telegráfica onde ele trabalhava ganhando 30 dólares por mês e descobrir todos os pensamentos que ele organizou na imaginação que imenso poder é a imaginação oficina da alma onde os pensamentos são transformados em estradas de ferro arranha-céus fábricas e todas as outras formas de riqueza material acredito que os pensamentos são coisas que são dotados de corpo que respiram e tem asas e nós os transmitimos para encher o mundo com bons ou maus resultados que o que chamamos de nosso pensamento secreto chega rápido ao ponto mais remoto da terra deixando bênçãos ou maldições como trilhas por onde andasse construímos nosso futuro pensamento a pensamento para o bem e para o mal pensamento é apenas um outro nome que se dá ao destino escolhe então o teu destino e espera pois o amor atrai amor e o ódio atrai o ódio se a nossa imaginação é o espelho da nossa alma temos então o direito de ficar diante desse espelho e ver-nos como bem entendermos temos o direito de ver refletidas no espelho mágico a propriedade que pretendemos possuir a fábrica que aspiramos dirigir o banco que almejamos presidir a situação que desejamos desfrutar na vida nossa imaginação nos pertence façamos uso dela quanto mais a empregarmos com mais eficiência ela nos servirá na extremidade oriental da grande ponte do Brooklyn em Nova York vivia um pobre velho que tinha ali a sua barraca de sapateiro quando os engenheiros começaram a enterrar estacas e a marcar o lugar onde seria construída a grande ponte o pobre homem balançou a cabeça dizendo não é possível fazer isso depois da sua pequena barraca ele olhava e balançava ainda a cabeça perguntando a si mesmo como foi que eles fizeram isso viu a ponte erguer-se diante dos seus olhos mas faltava-lhe a imaginação para analisar o que via o engenheiro que planejou a obra viu-a como uma realidade quando não se removera ainda uma única pá de terra para cavar os alicerces a ponte se tornou uma realidade na sua imaginação porque ele fez uso dela para realizar novas combinações com ideias antigas por meio de experiências recentes no domínio da eletricidade uma das maiores instituições de educação da América do Norte descobriu a maneira de fazer dormir as flores e acordá-las depois com luz solar elétrica essa descoberta tornou possível o cultivo de vegetais e flores sem o auxílio do calor do sol dentro de mais alguns anos o habitante das cidades poderá desenvolver uma cultura de vegetais no quintal da sua casa bastando-lhe para isso alguns caixotes com terra e um pouco de luz elétrica essa nova descoberta mais um pouco de imaginação e as descobertas de Luther Burbank no campo da horticultura e o homem da cidade não somente realizará o milagre de ter hortaliças durante o ano inteiro no seu quintal como também as terá maiores e melhores do que as que o horticultor moderno cultiva em plena luz do sol numa das cidades do litoral da Califórnia toda a terra própria para ser transformada em lotes de construção foi demarcada e empregada de um lado da cidade havia algumas colinas íngremes imprestáveis para construções e do outro lado não se podia construir também pois o terreno era tão baixo que estava sempre coberto de água um dia chegou aquela cidade um homem de imaginação os homens de imaginação sempre tem agudeza de espírito e esse a que nos referimos não fazia exceção a regra no mesmo dia em que chegou viu uma possibilidade de ganhar dinheiro no negócio de imóveis conseguiu uma opção para as colinas que ninguém queria por serem muito íngremes arranjou outra opção para o terreno abandonado por ser baixo demais e obteve tudo isso a preço reduzido pois supunha-se que aqueles terrenos nada valessem com algumas toneladas de explosivos reduziu a lama a aquelas colinas íngremes com o auxílio de tratores e niveladoras transformou todo o terreno em belos lotes em carroças puxadas por mulas fez conduzir o excesso de lama para o terreno baixo elevando-o acima do nível da água e transformando-o assim em esplêndidos lotes vim ao mundo sei que nenhuma influência tive na minha vinda e que nenhuma influência terei na minha partida portanto não me preocuparei pois as preocupações de nada adiantam fez uma fortuna substancial e como removendo um pouco de lama de um lugar onde não era necessária para outro que tinha necessidade dela tudo isso por meio da imaginação o povo daquela pequena cidade passou a considerar esse homem como um gênio e de fato ele o era porém a mesma espécie de gênio que qualquer habitante teria sido se tivesse feito uso da imaginação no domínio da química é possível misturar duas ou mais substâncias em tais proporções que o simples fato de misturá-las dá a cada uma deles uma tremenda quantidade de energia que sozinhas elas não possuem é igualmente possível misturar certas substâncias químicas em proporções tais que todas as substâncias da combinação venham a assumir uma natureza inteiramente diversa como no caso de H2O que é uma mistura de duas partes de hidrogênio e uma de oxigênio que produz a água não é a química o único campo onde uma combinação de várias substâncias pode ser feita de tal modo que cada uma assume um valor maior ou o resultado é um produto inteiramente diferente em natureza dos seus componentes o homem que arrasou aquelas inúteis colinas de lama e pedras e removeu o excesso de onde não era necessário para a parte que tinha necessidade dele deu a lama e as pedras um valor que não possuíam antes uma tonelada de minério de ferro vale relativamente pouco acrescenta-se porém carvão manganês enxofre fósforo em proporções adequadas que terá transformado tudo em aço cujo valor é muito maior acrescentem-se ainda outras substâncias em proporções justas inclusive um pouco de trabalho especializado e a mesma tonelada de aço se transformará em molas de relógio que valem uma pequena fortuna mas em todos esses processos de transformação o ingrediente de maior valor é o que não tem forma material isto é a imaginação vemos uma grande pilha de tijolos e pedras cimento madeira pregos e vidros esse amontoado de coisas é até desagradável à vista porém misture-se tudo isso e mais a imaginação de um arquiteto acrescente-se o trabalho de operários hábeis e teremos uma residência maravilhosa digna de um rei à margem de uma das grandes rodovias que ligam Nova York a Filadélfia via-se um velho celeiro desmantelado que não valia nem mesmo cinquenta dólares com um pouco de madeira cimento e mais imaginação aquele velho celeiro foi transformado num belo posto de abastecimento para automóveis que rende uma pequena fortuna ao homem que o imaginou do outro lado da rua em que fica o meu escritório há uma pequena tipografia que mal dá para a subsistência do seu proprietário e do empregado menos de doze quarteirões além está situada uma das melhores tipografias do mundo moderníssima cujo proprietário passa a maior parte do tempo viajando e ganha cada vez mais dinheiro há vinte e dois anos esses dois impressores eram sócios o proprietário da grande impressora teve a feliz ideia de se associar a um homem que tinha imaginação esse homem de imaginação é um redator de anúncios que fornece a impressora de que é sócio mais trabalho do que ela pode dar conta simplesmente analisando os negócios dos seus pregueses criando anúncios atraentes e característicos e suprindo o material impresso necessário para esse trabalho especial essa casa recebe preços elevadíssimos pelos trabalhos que imprime pois imaginação e produtos gráficos são coisas que nem sempre andam juntas em chicago foi erguido o nível de certo boulevard o que veio prejudicar sensivelmente uma fileira de belas residências visto que o passeio do outro lado ficou à altura do segundo andar dessas casas enquanto os seus proprietários se lastimavam um homem de imaginação dirigiu-se ao local estudou o assunto comprou as casas por quase nada transformou o segundo andar das casas em escritórios e hoje ganha folgadamente uma boa renda ao ler estas linhas não se esqueça o leitor do que foi declarado no começo desta lição especialmente o fato de que o maior lucro que se pode tirar da imaginação é reorganizar velhas ideias em novas combinações se fizermos uso adequado da nossa imaginação ela nos ajudará a converter os fracassos e erros em bens de grande e inestimável valor fará com que o leitor descubra a verdade conhecida apenas dos que fazem uso da imaginação isto é que os maiores revezes e desgraças muitas vezes abrem as portas para oportunidades maravilhosas um dos mais finos e bem pagos artistas da gravura nos Estados Unidos antigamente foi um carteiro um dia teve a sorte de ser apanhado por um bonde que lhe cortou uma perna a companhia pagou-lhe uma indenização de 5 mil dólares com essa soma ele entrou para uma escola a fim de aprender gravação trabalho das suas mãos e mais a imaginação rendem-lhe agora muito mais do que ele poderia ganhar como carteiro descobriu que tinha a imaginação quando precisou dar nova direção aos seus esforços em consequência do acidente que lhe custou uma perna o leitor jamais conhecerá a sua capacidade de realização antes de apreender a maneira de aliar os seus esforços com a imaginação o trabalho das nossas mãos sem imaginação nos dará apenas um pequeno lucro porém quando dirigido de maneira adequada pela imaginação podemos conquistar toda a riqueza de que precisamos existem dois meios de tirar lucro da imaginação a saber desenvolvendo essa qualidade na própria mente ou mediante a associação com alguém que já a tenha desenvolvido Andrew Carnegie empregou os dois meios não somente fez uso da sua fértil imaginação como também reuniu em torno de si um grupo de homens igualmente dotados dessa qualidade essencial pois a realização do seu propósito definido na vida exigia especialistas cuja imaginação corresse em várias direções no grupo de homens que constituíam o mastermind de Andrew Carnegie encontravam-se homens cuja imaginação se limitava ao campo da química havia outros de imaginação confinada às finanças outros ainda limitavam-se à questão das vendas entre esses últimos encontrava-se Charles M. Schwab que é apontado como tendo sido o mais eficiente dos vendedores de Carnegie assim se o leitor sentir que a sua imaginação é inadequada deverá formar uma aliança com alguém cuja imaginação seja suficientemente desenvolvida para suprir a sua deficiência existem várias formas de aliança por exemplo há a aliança pelo casamento a aliança comercial a aliança com amigos e a que existe entre empregados e empregadores nem todos os homens são dotados da capacidade para atender da melhor forma aos seus interesses como chefe e os que não tem tal capacidade podem lucrar associando-se a homens de imaginação que tenham essa habilidade disse que Andrew Carnegie fez mais milionários entre os seus empregados do que outro qualquer empregador no campo da indústria do aço entre eles estava Charles M. Schwab que demonstrou todo o fulgor da sua imaginação aproximando-se de Carnegie não é uma infelicidade ser empregado ao contrário muitas vezes fica provado que essa situação é a mais vantajosa numa associação uma vez que nem todos os homens têm capacidade de direção talvez não exista outro campo de esforços em que a imaginação desempenha um papel tão importante como no domínio das vendas o vendedor capaz vê o mérito dos artigos que vende ou do serviço que presta na sua imaginação e se não fizer isso não conseguirá vender coisa alguma há alguns anos foi efetuada uma transação que é apontada como a mais notável que registra a história de vendas de tal natureza o objeto dessa venda não foi qualquer mercadoria mas a liberdade de um homem que estava preso na penitenciária de Ohio e o desenvolvimento de um sistema de reformatório prisão que promete uma transformação radical nos métodos de tratar os infortunados que se tornam culpados perante a lei para que se possa apreciar a maneira como a imaginação desempenha um papel principal no domínio das vendas analisarei a transação a que me refiro pedindo desculpas pelas referências pessoais que não podem ser evitadas sem diminuir muito o valor do exemplo há alguns anos fui convidado para falar perante os detentos da penitenciária de Ohio quando apareci na plataforma vi entre os detentos um homem que conhecera como próspero comerciante havia mais de 10 anos esse homem era B cujo perdão mais tarde consegui e a história dessa libertação ocupou as primeiras páginas de quase todos os jornais dos Estados Unidos depois de pronunciar o meu discurso procurei falar com B e soube que havia sido condenado a 20 anos por crime de falsificação depois que ele me narrou todo o seu caso eu lhe disse eu o tirarei daqui em menos de 60 dias com um sorriso forçado ele respondeu admiro seu espírito mas estranho as suas palavras não sabe então que pelo menos 20 homens influentes já experimentaram conseguir a minha liberdade por todos os meios de que dispunham e tudo em vão isso não é possível penso que foi a sua última frase isso não é possível que soou aos meus ouvidos como um desafio para demonstrar-lhe que o que eu pretendia fazer era possível voltei a Nova York e pedi a minha esposa que preparasse as nossas malas para uma estada por tempo indeterminado na cidade de Columbus onde está localizada a penitenciária de Ohio tinha um propósito definido esse propósito era tirar B da penitenciária não pensava apenas em libertá-lo mas também num meio de conseguir essa liberdade de forma a livrá-lo da pecha de criminoso e de dar crédito também a todos os que concorressem para a sua libertação nunca tive um momento de dúvida quanto a conseguir o que pretendia pois um vendedor que vacila não vende nunca minha esposa e eu fomos para Columbus e nos instalamos como se fôssemos passar ali muito tempo no dia seguinte visitei o governador de Ohio e expliquei-lhe o fim da minha visita com as seguintes palavras venho a sua presença senhor governador a fim de pedir-lhe a liberdade do senhor B que está na penitenciária de Ohio tenho sérias razões para fazer-lhe esse pedido e espero que lhe dará liberdade imediatamente contudo vim disposto a demorar-me em Columbus o tempo necessário para conseguir o meu intento o prisioneiro B iniciou um sistema de instrução por correspondência na penitenciária de Ohio como deve ser já do seu conhecimento B influenciou 1729 dentre os 2518 prisioneiros da penitenciária a seguirem cursos de instrução conseguiu angariar livros e material escolar para esses cursos sem que tal coisa custasse um centavo aos cofres públicos do estado o diretor e o capelão da penitenciária disseram-me que ele cumpre fielmente os regulamentos da prisão de certo um indivíduo que é capaz de influenciar tão grande número de pessoas a dirigir os seus esforços no sentido de aperfeiçoamento moral não pode ser muito mal venho pedir-lhe para libertar B porque desejo colocá-lo na direção de uma escola para detentos que dará aos 160 mil prisioneiros de outras penitenciárias dos Estados Unidos uma chance para também lucrarem com a sua influência estou preparado para assumir inteira responsabilidade pela sua conduta depois da libertação eis o meu caso senhor governador mas antes de ter a sua resposta quero que saiba que não sou tão ingênuo a ponto de não compreender que os seus inimigos políticos irão criticar o seu gesto caso o liberte de fato se o puserem liberdade perderá muitos votos caso queira ser reeleito congratulo-me com aquele que soube triunfar mas se não for capaz de esquecer a que ponto triunfou eu o lastimarei com os punhos cerrados em tom firme o governador Vic Donahue respondeu se é isso que pretende de B eu o libertaria ainda mesmo que tivesse de perder 5 mil votos entretanto antes de assinar o decreto quero que procure a clemency board e consiga uma recomendação favorável quero também que arranje uma recomendação do capelão e do diretor da penitenciária o senhor sabe muito bem que um governador está sujeito ao tribunal da opinião pública e esses senhores a que me refiro são representantes dele fora efetuada a transação e em 5 minutos apenas no dia seguinte voltei a presença do governador acompanhado do capelão e notifiquei-lhe que a clemency board bem como o diretor e o capelão apoiavam o pedido de libertação 3 dias depois depois o decreto de perdão foi assinado e B ultrapassou os grandes portões de ferro da penitenciária era um homem livre citei todos esses detalhes para demonstrar aos leitores que não houve dificuldade alguma na transação o trabalho para a libertação fora preparado nos bastidores antes mesmo que eu entrasse em cena o próprio B havia preparado o terreno com a sua boa conduta e os serviços que prestara a 1729 prisioneiros quando criou o primeiro sistema de instrução que se conhece para detentos forjou também a chave que lhe abriria as portas da prisão mas por que teriam fracassado os outros que pediram a sua libertação fracassaram apenas por não terem feito uso da imaginação talvez tivessem pedido a liberdade de B alegando que a sua família era ilustre e ele próprio um indivíduo educado diplomado por uma escola superior e não um criminoso vulgar não apresentaram ao governador um motivo suficiente para justificar a concessão do perdão e se não fosse isso teriam libertado B muito antes da minha interferência antes de apresentar-me ao governador repassei todos os fatos e na imaginação vi-me no lugar daquela autoridade assim procurei decidir qual a razão que me tocaria com mais força se eu estivesse realmente no seu lugar quando pedi o perdão de B eu o fiz em nome de 160 mil infelizes homens e mulheres que estão nas penitenciárias dos Estados Unidos e que poderiam também desfrutar os benefícios dos cursos por correspondência que B havia criado nada disse sobre a sua ilustre família nem também sobre a amizade que nos ligara outrora não disse que ele era um homem de merecimento todas essas alegações poderiam servir de justos motivos para sua libertação mas todas me pareceram insignificantes em confronto com a razão principal a verdadeira razão que seria o auxílio a 160 mil detentos os quais lucrariam com aquele sistema escolar logo que B fosse libertado quando o governador de Ohio concedeu a liberdade a B não tive a menor dúvida de que a pessoa deste último era de importância secundária quanto a sua decisão sem dúvida o governador viu ali um benefício possível não para B sozinho mas para 160 mil detentos que necessitariam da sua influência isso foi imaginação e foi também transação depois de terminado o caso conversando com um dos indivíduos que haviam mostrado maior diligência durante um ano na tentativa de conseguir a liberdade de B ele me perguntou mas como foi que conseguiu isso foi a tarefa que já realizei com mais facilidade em toda a minha vida a maior parte do trabalho já estava feita antes da minha entrada em cena na verdade quem conseguiu tudo isso não fui eu e sim o próprio B o homem olhou para mim espantado não compreendera o fato que me esforço por deixar bem claro aqui isto é todas as missões difíceis são realizadas facilmente quando nos aproximamos delas pelo ângulo certo para a libertação de B contribuíram dois fatores importantes primeiro o fato de ele ter fornecido material para uma excelente ficha antes que eu tentasse conseguir o seu perdão segundo o fato de que antes de me apresentar ao governador de Ohio eu me tivesse convencido de que tinha o direito de pedir a libertação do prisioneiro e de que não encontraria a menor dificuldade para apresentar o caso de maneira eficiente volte o leitor ao que foi declarado no princípio desta lição acerca da telepatia e aplique-o ao nosso caso o governador podia dizer muito antes de iniciada a minha missão que eu estava convencido de que apresentava uma causa justa se o meu cérebro não transmitisse ao seu este pensamento o indício de autoconfiança que transparecia nos meus olhos e o tom firme da minha voz tornariam patente a minha crença nos méritos do caso que eu apresentava mais uma vez peço desculpas por essas referências pessoais na minha narrativa mas se assim agir é que toda a América conhece essa história abro mão de qualquer honra que possa merecer a minha diminuta participação no acontecimento pois não fiz mais do que empregar a imaginação como um local de reunião de todos os fatores que deram em resultado a transação nada fiz senão o que teria feito qualquer vendedor dotado de imaginação é preciso ter coragem para empregar o pronome pessoal de maneira tão livre como fiz nesta narrativa mas a justificativa está no valor da aplicação do princípio da imaginação a um caso geralmente conhecido não me lembro de ter presenciado jamais um incidente no qual tivessem entrado de maneira tão eficiente os 15 fatores que constituem o presente curso é apenas mais um elo na longa rede de evidências que vem provar para minha inteira satisfação que o poder da imaginação é um dos mais importantes fatores em qualquer venda ou transação há uma infinidade de meios de tentar a solução de qualquer problema porém um apenas é o melhor meio procuremos o melhor meio e o problema será resolvido com facilidade não importam as boas qualidades de uma mercadoria há uma infinidade de modos errados de oferecê-la mas a imaginação auxiliará sempre a encontrar um meio certo assim na sua procura de um meio certo de oferecer mercadorias ou trabalho lembre-se o leitor de uma característica da humanidade os homens nos concederão os favores que pedirmos em benefício de uma terceira pessoa mesmo que não nos concedam favores que pedimos para nós mesmos confrontemos essa afirmativa com o caso narrado acima veremos que não pedi a libertação de B como um favor a mim mesmo ou ao próprio B e sim como sendo uma vantagem para 160 mil detentos das penitenciárias dos Estados Unidos os vendedores dotados de imaginação sempre oferecem os seus produtos desempregando uma terminologia que torna logo patente as suas vantagens para os fregueses acontece raramente que alguém compre uma mercadoria ou preste qualquer favor apenas com o fim de ser agradável ao que oferece a mercadoria ou pede o favor é característico da natureza humana procurar cada qual o seu interesse é esse um fato indiscutível falando com toda a franqueza os homens são egoístas compreender a verdade é compreender a maneira de apresentar o caso quer estejamos pedindo a liberdade de um homem ou oferecendo algum produto na nossa própria imaginação devemos planejar a apresentação do nosso caso de modo que as maiores e mais atraentes vantagens pareçam bem claras ao comprador isso é imaginação uma vez um fazendeiro mudou-se para a cidade levando consigo um cão pastor bem treinado verificou sem demora que o cachorro estava desambientado na cidade e assim resolveu livrar-se dele levou o animal ao campo e bateu a porta de uma fazenda um homem de muletas veio abri-la o senhor não gostaria de comprar um excelente cão pastor possuo um e estou louco para me ver livre dele o homem de muletas replicou não e fechou a porta o dono do cachorro bateu em mais meia dúzia de fazendas fazia a mesma pergunta e recebia invariavelmente a mesma resposta convenceu-se de que ninguém queria o cachorro e voltou à cidade nessa mesma noite contava ele a sua desgraça a um homem de imaginação vou vender o cachorro para o senhor disse o homem imaginoso o dono concordou na manhã seguinte o outro levou o animal para o campo e parou na primeira fazenda que encontrou isto é a mesma em que o dono do cachorro estivera na véspera o mesmo homem de muletas veio abrir-lhe a porta o homem de imaginação saudou-o da seguinte maneira vejo que o senhor é vítima do reumatismo o que precisa é de um bom cachorro para pastorear o seu gado tenho aqui um que foi treinado para trazer ao curral as vacas afugentar os animais selvagens pastorear as ovelhas e prestar outros serviços úteis vendo-lhe o cão por cem dólares muito bem disse o homem das muletas ficarei com ele isso também foi a imaginação ninguém compraria um cão do qual o dono estava ansioso por se livrar mas quase todos gostariam de possuir um cão que ajudasse a pastorear o gado o cão era o mesmo que o homem de muletas se recusara a comprar na véspera porém o vendedor já não era o mesmo homem que estava louco por se desfazer do animal lembre-se o leitor do que foi dito sobre a lei da atração se olharmos apenas para os fracassos não atrairemos senão fracassos seja qual for o nosso meio de vida há sempre nele lugar para a imaginação as cataratas do Niágara eram apenas uma grande massa d'água até que um homem de imaginação as dominou e converteu aquela energia desperdiçada em corrente elétrica que agora impele as rodas da indústria antes de aparecer esse homem de imaginação milhares de pessoas viram as grandes cataratas ou viram o seu estrondo mas nenhuma dessas pessoas teve a imaginação necessária para aproveitar aquela força o primeiro Rotary Club do mundo nasceu na fértil imaginação de Paul Harris o qual viu nesse filho do seu cérebro um meio eficiente de arranjar clientes e estender a sua prática de advocacia a ética da profissão proíbe os anúncios na maneira habitual mas a imaginação de Harris descobriu um meio de ampliar a sua prática sem infringir a ética profissional se o vento da fortuna sopra temporariamente contra nós lembremos-nos de que podemos dominá-lo e fazer com que nos leve em busca do nosso objetivo principal definido basta para isso fazer uso da imaginação o papagaio do êxito se ergue contra o vento não com ele o doutor Frank Crane era um pregador de terceira ordem lutando sempre com dificuldades finalmente os paupérrimos ordenados do clero o obrigaram a fazer uso da imaginação agora ele ganha mais de 100 mil dólares por ano escrevendo ensaios e trabalha apenas uma hora por dia Bud Fisher ganhava apenas o suficiente para a sua subsistência passou a ganhar porém 75 mil dólares por ano divertindo o público com seus desenhos animados de Mutt e Jeff Woodward era um empregado mal pago numa casa retalhista ganhava pouco porque os seus chefes nunca descobriram que ele tinha imaginação mais tarde Woodward construiu o edifício mais alto do mundo espalhou o seu sistema de lojas pelos Estados Unidos inteiros e por todo o mundo unicamente por meio da imaginação analisando esses exemplos pode-se ver que um acurado estudo da natureza humana desempenhou importante papel nas realizações mencionadas para poder tirar lucro da imaginação o leitor deve ter profunda visão dos motivos que levam um homem a realizar ou não uma determinada ação se a sua imaginação o levar a compreender com que rapidez as pessoas concedem favores quando esses apelam para o seu interesse próprio poderá conseguir tudo o que procura há pouco tempo o autor deste curso testemunhou uma transação muito inteligente feita por sua esposa em relação ao seu filhinho o pequeno batia com a colher sobre a mesa da biblioteca quando sua mãe estendeu a mão para a colher a criança recusou-se a dá-la mas como é uma mulher de imaginação ela ofereceu ao filho um bombom vermelho imediatamente ele deixou cair a colher e centralizou sua atenção naquele objeto mais interessante temos aqui imaginação e também uma transação a mãe conseguiu o seu objetivo sem empregar a força uma vez andava eu de automóvel em companhia de um amigo ele dirigia o veículo com excessiva velocidade inmediatamente aproximou-se um policial numa motocicleta e disse ao meu amigo que ele estava preso por excesso de velocidade lamento tê-lo feito correr com semelhante chuva falou o outro sorrindo amavelmente para o policial mas o meu amigo aqui precisa apanhar o trem das dez horas por isso me excedi indo a sessenta quilômetros por hora não, não estava apenas a quarenta quilômetros replicou o guarda mas como foi delicado e confessa que se excedeu deixo passar esta vez contanto que para o futuro tenha mais cuidado também aqui entrou em jogo a imaginação mesmo um guarda ouvirá as nossas razões se agirmos de maneira justa mas ai do motorista que tenta insistir com o agente querendo convencê-lo de que o velocímetro estava desregulado há apenas uma forma de imaginação contra a qual julgo do meu dever prevenir os leitores é essa forma de imaginação que leva alguns a pensarem que podem conseguir alguma coisa em troca de nada ou que podem abrir caminho à força no mundo sem respeitar os direitos alheios nas instituições penais dos Estados Unidos há mais de 160 mil prisioneiros e quase todos foram condenados por terem imaginado que podiam ganhar no jogo da vida sem observar os direitos dos outros há na penitenciária de Ohio um prisioneiro que já cumpriu mais de 35 anos de pena por falsificação e a maior quantia que conseguiu com essa aplicação errada da imaginação reduzia-se a 12 dólares há algumas pessoas que dirigem a sua imaginação para a tentativa inútil de mostrar o que acontece quando um corpo imóvel entra em contato com uma força irresistível mas tipos dessa espécie pertencem aos hospitais de psicopatas há ainda outra forma errada de aplicar a imaginação isto é quando um rapaz ou uma moça sabe mais acerca da vida do que o próprio pai porém essa forma é sujeita a modificar-se com o tempo meus filhos já me ensinaram que o meu pai tentou em vão me ensinar quando eu tinha a idade deles o tempo e a imaginação que é muitas vezes um produto do tempo nos ensinam muito porém a coisa mais importante que aprendemos com eles é a seguinte todos os homens se parecem uns com os outros de muitas maneiras o vendedor que desejar saber o que pensa o seu freguês deve estudar a si mesmo e ver o que pensaria se estivesse no lugar dele estude o leitor a si próprio descubra os motivos que o influenciarão para fazer certas coisas e os que o impedirão de realizar outras e terá dado um grande passo à frente na obra de aperfeiçoamento de si mesmo e no emprego exato da sua imaginação o maior auxiliar do detetive é a imaginação a primeira pergunta que ele formula quando chamado a desvendar um crime é a seguinte qual a causa do crime se pode localizar o motivo é mais fácil descobrir o autor uma vez um homem que perdeu um cavalo pôs um anúncio oferecendo uma recompensa de 5 dólares a quem o encontrasse vários dias depois um rapaz que todos supunham ser um débil mental trouxe o animal e reclamou a gratificação o proprietário teve curiosidade de saber como o rapaz encontrara o cavalo como descobriu onde estava o animal perguntou ao rapazola que respondeu procurei apenas imaginar para onde eu teria ido se fosse um cavalo e para lá me dirigir para um débil mental não estava má a resposta alguns que não são considerados débeis mentais passam toda a vida sem dar uma demonstração tão evidente de imaginação como fez esse rapaz se desejarmos saber o que os outros farão empreguemos a imaginação nos coloquemos no seu lugar e vejamos o que teríamos feito então isso é imaginação todos nós precisamos ser um pouco sonhadores todo empreendimento necessita de um sonhador bem como todas as indústrias e profissões mas o sonhador deve também ser um realizador ou então formar uma aliança com alguém que possa traduzir e de fato traduza os seus sonhos em realidade a maior nação do mundo foi concebida dada ao mundo e nutrida na infância em consequência da imaginação de homens que combinaram os seus sonhos com ação a nossa mente é capaz de criar muitas combinações novas e úteis com ideias antigas porém a coisa mais importante que ela pode criar é um objetivo principal definido que nos dará o que mais desejarmos nosso objetivo principal definido pode ser rapidamente traduzido em realidade depois de o havermos desembalado no berço da imaginação se o leitor tiver seguido com toda a fé as instruções estabelecidas na segunda lição estará agora na estrada que conduz ao triunfo porque sabe o que quer e tem um plano para obter tudo o que desejar a batalha para a consecução do triunfo está meio vencida logo que o indivíduo sabe perfeitamente o que quer e está quase terminada quando ele sabe o que quer e está disposto a obtê-lo por qualquer preço a escolha de um objetivo principal definido exige o uso de imaginação e de decisão o poder de decisão aumenta com a prática a pronta determinação força a criar um objetivo principal definido e torna mais poderosa a capacidade para chegar a decisões em outros assuntos as adversidades e as derrotas temporárias são em geral males que vêm para o bem pois forçam o indivíduo a fazer uso da imaginação e decisão é por isso que um homem sempre luta com mais ardor quando sabe que tem atrás de si uma parede e que não há caminho para uma retirada chega logo a decisão de lutar em vez de fugir a imaginação nunca é tão ativa como quando o indivíduo se encontra diante de alguma emergência que exige pronta decisão e ação definitiva nesses momentos de emergência os homens chegam a decisões constroem planos fazem uso da imaginação de tal maneira que passam a ser vistos como gênios muitos gênios têm nascido assim da necessidade de dar um estímulo fora do comum à imaginação em consequência de qualquer experiência que exija pensamento rápido e pronta decisão é fato bem conhecido que a única maneira de fazer com que um jovem animado venha a se tornar uma pessoa útil é obrigá-lo a se manter por si próprio isso o força a empregar tanto a imaginação como a decisão o que ele nunca faria se não tivesse necessidade não se podem semear cardos e colher rosas a natureza não age dessa maneira e sim por meio de causa e efeito o reverendo p.w. welshimer pastor de uma igreja em canton no estado de ohio ali se fixou há mais de 25 anos ordinariamente nenhum pastor permanece por tanto tempo à frente de uma igreja e o reverendo welshimer não seria uma exceção à regra se não tivesse feito uso da imaginação nos seus deveres de pastor a igreja dirigida pelo reverendo welshimer tem uma escola dominical de mais de 5 mil membros maior número já alcançado por qualquer igreja nos estados unidos nenhum pastor protestante a não ser que tivesse empregado as leis da iniciativa liderança um objetivo principal definido autoconfiança e imaginação poderia ter permanecido durante todo esse tempo à frente de uma igreja com pleno consentimento dos seus paroquianos e construindo além disso uma escola dominical resolvemos estudar os métodos empregados pelo reverendo welshimer e descrevê-los aqui para proveito dois leitores da filosofia da lei do triunfo é fato conhecido que nas igrejas as rivalidades muitas vezes geram descontentamentos que tornam indispensável a remoção de pastores o reverendo welshimer conseguiu vencer esse obstáculo simplesmente aplicando a lei da imaginação logo que um novo membro se filia à igreja ele lhe designa uma tarefa uma tarefa decisiva que se ajuste ao seu temperamento educação tanto quanto possível que para empregar as palavras do próprio ministro cada membro está sempre tão ocupado trabalhando pela igreja que não há tempo para choques ou desavenças não é má política para ser aplicada no comércio na indústria ou em outro qualquer campo de atividade o velho ditado mãos vazias são instrumentos para o mal encerra muita verdade desse a um homem um trabalho qualquer que lhe cause prazer permaneça ele sempre ocupado e não terá nenhuma possibilidade de degenerar numa força desorganizadora quando acontecia de que qualquer membro da escola dominical faltasse duas vezes seguidas às reuniões designava-se logo um comitê para saber o motivo da ausência há um lugar nas várias comissões para cada membro da igreja desse modo o reverendo welshimer delega aos próprios membros da sua igreja a responsabilidade de controlar os faltosos e conservá-los interessados nos negócios da igreja é um organizador do tipo mais elevado seus esforços despertaram a atenção de homens de negócios de todo o país e por várias vezes já lhe ofereceram cargos com excelentes salários em bancos indústrias de aço estabelecimentos comerciais etc pois todos reconhecem na sua pessoa um líder real no porão da sua igreja o reverendo welshimer instalou uma tipografia de primeira ordem onde imprime um pequeno semanário que é distribuído a todos os seus paroquianos a feitura e a distribuição do jornal constituem outra fonte de trabalho que conserva os membros da igreja sempre ocupados pois cada um tem aí um interesse qualquer jornal é dedicado exclusivamente aos assuntos da igreja em conjunto e dos membros individualmente é lido por todos os membros da primeira a última linha pois há sempre uma chance de que o nome do leitor esteja incluído nas notícias locais a igreja dispõe ainda de um coro muito bem treinado e uma orquestra que honraria qualquer grande teatro ali o reverendo welshimer atende a um duplo propósito fornecendo uma distração a todos e ao mesmo tempo conservando sempre ocupados os membros que tem mais temperamento e que compõem a orquestra e que assim entregues a ocupação que mais lhes agrada não encontram tempo para intrigas ou dúvidas o falecido doutor Harper reitor da universidade de Chicago foi um dos administradores escolares mais eficientes da sua época tinha um poder especial para levantar fundos em grandes quantias foi ele quem convenceu John D. Rockefeller de que devia contribuir com milhões de dólares para apoiar a sua universidade pode ser útil para os que seguem este curso conhecer a técnica do doutor Harper o qual foi um líder de primeira ordem além disso ouvi dele mesmo que sua liderança nunca foi uma questão de chance ou sorte e sim o resultado de um processo cuidadosamente planejado o incidente seguinte servirá para demonstrar como o doutor Harper fez uso da imaginação para conseguir grandes somas para sua universidade necessitava ele de um milhão de dólares extras para a construção de um novo edifício passando em revista os homens de fortuna de Chicago que podiam concorrer com uma soma maior decidiu-se por dois deles ambos muitas vezes milionários e por sinal inimigos acérrimos naquela época um deles era o presidente do Chicago Street Railway System ao meio dia quando a maior parte dos funcionários e mesmo a secretária particular do presidente deviam ter saído para o almoço o doutor Harper penetrou despreocupadamente no escritório da pretendida vítima que ficou surpresa com a sua presença sem qualquer anúncio prévio meu nome é Harper disse o doutor e sou reitor da Universidade de Chicago perdoe-me a intrusão mas não encontrei ninguém aí fora que me anunciasse e por isso tomei a liberdade de entrar tenho pensado muito no senhor e no seu sistema de bondes é um sistema maravilhoso e compreendo que empregou grandes somas para sua realização nunca me lembro do senhor sem que me ocorra a mente que mais cedo ou mais tarde passará a eternidade e depois de desaparecido nada ficará como um monumento para lembrar o seu nome porque o seu dinheiro logo passará a outras mãos e o dinheiro perde a identidade com muita rapidez nesse caso muitas vezes tenho pensado em lhe oferecer uma oportunidade para perpetuar o seu nome permitindo-lhe que construísse um novo edifício nos terrenos da universidade e que receberia o seu nome devia ter lhe falado há mais tempo porém um dos membros do nosso conselho executivo deseja que essa honra caiba ao senhor X o inimigo figadal do sujeito pessoalmente entretanto tenho sido favorável ao seu nome e ainda continuo a dar preferência ao senhor e se conseguir a sua permissão procurarei afastar qualquer oposição ao seu nome não vim para lhe pedir que tome qualquer decisão imediatamente como passasse por aqui porém julguei propício um momento para lhe falar pense sobre o caso e se desejar falar-me novamente pode chamar-me pelo telefone que estarei ao seu dispor até outro dia sinto-me muito feliz por ter tido essa oportunidade para conhecê-lo fez um cumprimento sem dar ao outro uma oportunidade para dizer sim ou não na verdade o diretor da companhia não teve quase tempo de falar o doutor Harper foi quem falou principalmente e era esse o seu plano foi ali apenas plantar a semente acreditando que ela germinaria e cresceria em tempo oportuno sua crença não era sem fundamento mal teve tempo de chegar ao seu gabinete na universidade quando o telefone tocou era o entrevistado de a pouco na linha pediu um encontro com o doutor Harper que lhe foi prontamente concedido os dois se encontraram na manhã seguinte no gabinete do reitor da universidade e um cheque de um milhão de dólares foi colocado na mão do doutor Harper apesar de sua pequena estatura e da sua aparência insignificante todos dizem do doutor Harper que ele tinha uma maneira de ser que lhe tornava possível tudo o que queria e qual seria essa maneira nada mais nada menos do que sua compreensão do poder da imaginação suponhamos que ele tivesse ido ao gabinete daquele milionário e pedido uma audiência perderia tempo teria de anunciar o motivo da sua visita e daria ao outro o tempo necessário para formular uma boa desculpa e dizer não suponhamos também que ele houvesse iniciado a conversa no seguinte teor a universidade está necessitadíssima de fundos eu vim até aqui pedir o seu auxílio o senhor tem ganhado muito dinheiro e deve fazer alguma coisa em benefício da comunidade onde enriqueceu o que talvez fosse verdade se nos der um milhão de dólares poremos o seu nome no novo edifício que desejamos construir qual poderia ter sido o resultado em primeiro lugar não havia motivo algum que pudesse apelar para os sentimentos do milionário embora fosse verdade que ele devia fazer alguma coisa em benefício da comunidade da qual tirara uma fortuna provavelmente não iria admitir tal fato em seguida teria tido a vantagem de estar do lado ofensivo da proposta em vez do defensivo mas o doutor Harper treinado em fazer uso da imaginação estudou todos os meios de abordar o caso primeiro colocou o homem na defensiva informando-o de que não tinha absoluta certeza de conseguir o assentimento de todo o conselho executivo para aceitar o dinheiro e pôr o seu nome no novo edifício em seguida despertou-lhe um intenso desejo de dar o seu nome ao edifício bastando para isso falar-lhe da possibilidade de que ao seu inimigo fosse concedida essa honra além disso e isso não foi acidental o doutor Harper fez um apelo veemente a uma das mais comuns entre as fraquezas humanas mostrou aquele homem um meio de perpetuar o seu nome tudo isso exigia uma aplicação prática da lei da imaginação o doutor Harper era um vendedor eficiente quando pedia dinheiro a alguém sempre preparava o caminho para o triunfo plantando na mente da pessoa a quem pedia uma sólida razão para atender ao seu pedido uma razão que assegurasse vantagens práticas como uma recompensa pela doação muitas vezes isso seria obtido na forma de vantagens comerciais outras vezes o apelo dizia respeito a necessidade de perpetuar um nome numa obra que inspirasse respeito e lembrança às gerações futuras mas o pedido de dinheiro para a universidade era sempre feito de acordo com um plano cuidadosamente traçado modelado e aperfeiçoado com o uso da imaginação quando a filosofia da lei do triunfo estava ainda em estado embrionário muito antes de ser organizada num curso sistemático de instrução e transformada em compêndios o autor realizou uma série de conferências sobre o assunto numa pequena cidade do estado de Illinois um dos membros da assistência era um jovem vendedor de seguros de vida que abraçara esse ramo de atividade havia muito pouco tempo depois de ouvir o que eu dissera sobre imaginação começou a aplicar nos seus problemas de venda de seguros tudo quanto ia ouvindo durante uma das conferências falou-se qualquer coisa sobre o valor do esforço aliado por meio do qual os homens podem conseguir maiores resultados mediante um esforço cooperativo um acordo de trabalho dentro do qual cada um defenda os interesses dos outros aproveitando a sugestão esse rapaz formulou imediatamente um plano por meio do qual conseguiu a cooperação de um grupo de homens do comércio que não estavam de modo algum ligados ao seu ramo de atividade dirigindo-se à principal mercearia da cidade entrou num acordo com o proprietário mediante esse acordo devia oferecer uma apólice de mil dólares a cada freguês que comprasse mais de 50 dólares por mês passou então a fazer propaganda do acordo contribuindo assim para aumentar o número de fregueses além disso o dono da mercearia afixou no seu estabelecimento um grande cartaz o que constituiu também uma boa propaganda em seguida o jovem agente de seguros dirigiu-se ao principal posto de gasolina e propôs um contrato semelhante com o proprietário a fim de que todos os seus fregueses fossem contemplados com as vantagens do seguro de vida todos nós gostamos de elogios e muitos até de lisonjas mas a questão é saber se tais tendências servem para construir caráter poder e individualidade depois dirigiu-se ao principal restaurante da cidade e fez com o proprietário um arranjo idêntico a seguir tal aliança provou ser de grande lucro para o proprietário o qual logo iniciou uma campanha de publicidade dizia nos seus anúncios que a comida do seu restaurante era tão saudável e tão boa que todos os que ali faziam as suas refeições estavam aptos para ter uma longa vida portanto ele seguraria em mil dólares a vida de cada freguês o jovem agente de seguros fez ainda um acordo com o construtor e negociante de imóveis da localidade para segurar a vida de cada pessoa que lhe comprasse uma propriedade numa quantia suficiente para pagar o balanço devido sobre a propriedade caso o comprador morresse antes de terminados os pagamentos o rapaz em questão é hoje agente geral de uma das maiores companhias de seguros de vida dos Estados Unidos com sede numa grande cidade de Ohio e o seu rendimento atual atinge uma média de mais de 25 mil dólares por ano o ponto decisivo da sua vida sobreveio quando ele aprendeu a fazer uso da imaginação de forma prática não há patente desse plano que pode ser duplicado à vontade por outros agentes de seguros que conheçam o valor da imaginação mesmo agora se eu estivesse empenhado num negócio de seguros de vida faria uso desse plano aliando-me a um grupo de distribuidores de automóveis em várias cidades tornando-lhes assim possível vender mais automóveis e ao mesmo tempo contribuindo para a venda de grandes somas de seguros pelos esforços desses distribuidores o sucesso financeiro não é difícil de conseguir depois que o indivíduo aprende a fazer uso da imaginação criadora quem quer que tenha a iniciativa liderança em grau suficiente e ainda a imaginação necessária poderá fazer uma fortuna até mesmo maior do que a dos proprietários das 5 and 10 cent stories bastando para isso desenvolver um sistema de vendas dos mesmos artigos que são vendidos agora naquelas lojas e com o auxílio de máquinas de venda automática isso economizará uma fortuna em salários de empregados seguros contra roubos e em suma facilitará de várias maneiras o funcionamento da loja esse sistema pode ser dirigido com tanto êxito como as refeições com o auxílio das máquinas a semente da ideia foi lançada resta agora aproveitá-la quem quer que seja dotado de espírito inventivo pode fazer uma fortuna e salvar milhares de vidas todos os anos com o aperfeiçoamento de um controle automático para os cruzamentos de estradas de ferro com estradas de rodagem reduzindo assim o número de acidentes de automóveis esse sistema depois de completo funcionará mais ou menos da seguinte maneira 100 metros antes de atingir o cruzamento da linha férrea o automóvel atravessará uma plataforma mais ou menos a maneira de plataforma de uma grande balança para pesar objetos de grande volume o peso do automóvel fará baixar uma porta e soar uma campainha isso forçará o automóvel a diminuir a marcha decorrido um minuto a porta se erguerá novamente e o carro poderá continuar o seu caminho nesse ínterim terá havido muito tempo para se observar o desvio em ambas as direções e certificar-se de que nenhum trem se aproxima a imaginação com um pouco de habilidade mecânica dará ao motorista essa necessária salvaguarda e tornará rico o homem que aperfeiçoar tal sistema um inventor que compreenda o valor da imaginação e tenha certa prática de operação de rádio pode fazer uma fortuna aperfeiçoando um sistema de alarme contra assaltos esse alarme fará um sinal à sede da polícia ao mesmo tempo apagará as luzes e fará soar uma campainha no lugar prestes a ser assaltado isso pode ser feito com o auxílio de um aparelho semelhante ao que se emprega atualmente para transmissões qualquer fazendeiro que tenha bastante imaginação para criar um plano e fazer uso de uma lista de todos os automóveis registrados no seu estado pode facilmente conseguir uma clientela de motoristas que irão à sua fazenda e comprarão toda a produção bem como os frangos que criar poupando dessa maneira as despesas com o transporte dos produtos para a cidade fazendo um contrato por estação com cada motorista saberá exatamente a quantidade de produto que deve fornecer a vantagem do motorista que entrar nesse acordo consiste em obter os produtos diretamente da fazenda por um preço menos elevado do que se os adquirisse na cidade o proprietário de um posto de gasolina à margem de uma rodovia pode fazer uso de forma eficiente da imaginação montando ao lado do posto um pequeno quiosque para lanches e pondo cartazes na estrada em todas as direções chamando a atenção para os sanduíches da casa assim atrairá muito mais fregueses os motoristas farão uma parada para o lanche e a maioria comprará gasolina antes de prosseguir viagem são sugestões simples e possíveis de pôr em prática sem nenhuma complicação contudo é exatamente essa espécie de uso da imaginação que faz os êxitos financeiros o plano pigly-wiggly que ganhou milhões de dólares para o seu inventor era uma ideia muito simples que qualquer pessoa podia ter adotado entretanto foi necessária uma dose considerável de imaginação para pôr em prática essa ideia a imaginação é o mais importante fator que entra na arte de vender o vendedor eficiente é aquele que faz sempre um emprego sistemático da imaginação comerciante de destaque sempre se serve da imaginação para encontrar as ideias que o fazem realizar excelentes negócios a imaginação pode ser usada com eficiência na venda de miudezas como gravatas meias camisas artigos de malha etc vejamos agora como é possível fazer isso uma vez entrei numa das mais conhecidas camisarias da filadélfia com a ideia de comprar algumas gravatas e camisas quando me aproximei do balcão adiantou-se um jovem balconista que me perguntou deseja alguma coisa cavaleiro fosse eu um empregado do balcão e não teria feito semelhante pergunta o simples fato de ter me aproximado da seção de gravatas era suficiente para mostrar ao rapaz que eu desejava examiná-las peguei umas três gravatas examinei-as ligeiramente e conservei na mão por algum tempo uma azul clara que me agradou mais finalmente deixei-a também em cima do balcão e comecei a examinar o sortimento exposto o rapaz então teve uma ideia pegou uma gravata de um amarelo berrante fez um laço com ela e perguntou não está linda? ora eu detesto gravatas amarelas e o balconista não me causou a menor impressão sugerindo que aquela gravata amarela era linda no seu lugar eu teria mostrado antes uma azul pois eu já havia revelado uma preferência decidida por essa cor saberia o que o freguês preferia observando as gravatas que ele pegara e examinara uma pessoa não se demora junto a um balcão examinando uma mercadoria que não lhe agrada se tiver oportunidade qualquer freguês dará ao vendedor pespicaz uma ideia da qualidade do artigo que deve insistir em elogiar a fim de efetuar a venda em seguida me dirigi ao balcão de camisas um vendedor mais velho veio ao meu encontro há algo em que eu possa servi-lo hoje? bem pensei se tiver de ser servido aqui em alguma coisa há de ser hoje pois talvez nunca mais volte a este estabelecimento mas disse-lhe que desejava ver camisas e descrevi o tipo e a cor que desejava o vendedor quase me ofendeu quando me respondeu dizendo sinto muito cavaleiro mas esse estilo não está em moda na presente estação por isso não o expomos retorqui que sabia muito bem que o estilo não estava em moda naquela estação e era essa uma das razões porque pretendia usá-lo esperando encontrá-lo em estoque se há alguma coisa que irrite um homem especialmente um homem que sempre sabe exatamente o que quer e o diz logo que entra numa loja é ouvir de um vendedor as palavras que ouvi daquele isso é um insulto à inteligência de um homem ou para o que ele pensa ser a sua inteligência e na maioria dos casos é fatal ao negócio se eu fosse um balconista de loja pensaria o que me agradasse quanto ao gosto do freguês mas nunca teria tanta falta de tato e de diplomacia a ponto de lhe dizer que ele não sabia o que queria procuraria com muito jeito mostrar-lhe um artigo que julgasse mais parecido com a mercadoria pedida se o que ele desejava não estivesse no estoque um dos escritores um dos escritores mais famosos e mais bem pagos do mundo construiu fama e fortuna com a simples descoberta de que é mais lucrativo escrever sobre o que as pessoas já sabem e com o que estão de acordo a mesma regra pode ser aplicada à venda de mercadorias finalmente o velho balconista trouxe algumas caixas de camisas e começou a mostrar-me umas que nada tinham de parecido com o tipo que eu pedira disse-lhe que nenhuma delas me servia e quando já ia saindo ele me perguntou se desejaria ver bonitos suspensórios imaginem para começar nunca usei suspensórios e além disso não lhe dei nenhum indício de que estava interessado em tal artigo é muito justo que um vendedor procure interessar o freguês por artigos que ele não pediu mas é preciso muito tato e o vendedor só deve oferecer alguma mercadoria quando tiver razões para crer que o freguês a deseje saí do estabelecimento sem ter comprado coisa alguma e com um certo ressentimento por ter sido tão mal julgado quanto ao meu gosto em estilos e cores mais adiante na rua entrei numa pequena loja com um empregado apenas e que tinha camisas e gravatas expostas na vitrina fui tratado de maneira completamente diversa o homem que estava atrás do balcão não formulou perguntas estereotipadas ou desnecessárias olhou-me quando passei pela porta mediu-me com muita exatidão e recebeu-me com um agradável bom dia cavaleiro perguntou então que devo mostrar antes gravatas ou camisas disse que preferia ver primeiro as camisas ele olhou logo para a camisa que eu vestia então perguntou qual o tamanho e começou a mostrar-me camisas justamente do tipo e da cor que eu procurava sem que eu dissesse mais uma palavra mostrou-me seis estilos diferentes e ficou atento para ver o que eu pegava primeiro examinei todas as camisas e em seguida tornei a colocá-las sobre o balcão mas o vendedor observava que eu me detivera mais tempo examinando uma delas logo que a deixei sobre o balcão o homem começou a explicar como ela era feita depois dirigiu-se ao balcão das gravatas voltou com três muito bonitas azuis justamente do tipo que eu procurava deu um laço em cada uma por sua vez na frente da camisa chamando a minha atenção para a perfeita harmonia entre as cores das gravatas e a camisa não demorei cinco minutos comprei três camisas e três gravatas e saí certo de que voltaria àquela pequena loja logo que tivesse necessidade de tais artigos soube mais tarde que o proprietário do estabelecimento em questão paga 500 dólares por mês de aluguel e consegue um bom rendimento vendendo exclusivamente camisas gravatas e colarinhos assim se não tivesse um conhecimento perfeito da natureza humana não aplicasse esse conhecimento tratando-os de maneira afável a todos os seus fregueses teria ido inevitavelmente à falência pagando aquele aluguel tão exorbitante tenho observado várias vezes senhoras quando experimentam chapéus e fico pasmo vendo como os vendedores não adiviam logo o que vai na mente da freguesa pela simples maneira como ela examina o chapéu apresentado uma senhora entra numa loja e diz que quer ver alguns chapéus o vendedor ou vendedora traz vários tipos e a freguesa começa a experimentá-los se um chapéu lhe agrada mesmo ligeiramente ela o conservará alguns segundos ou alguns minutos mas se não gostar procurará tirá-lo logo que a vendedora a deixe em paz finalmente quando a compradora vê um chapéu que lhe agrada logo começará a demonstrar o fato com gestos que nenhum vendedor hábil deixará de entender arrumando o cabelo para que melhor se adapte ao chapéu ou procurando colocá-lo da maneira que melhor lhe assente olhando no espelho de modo a vê-lo por trás dando assim várias demonstrações de agrado observando cuidadosamente os gostos da freguesa uma vendedora inteligente pode muitas vezes vender-lhe três ou quatro chapéus de uma só vez bastando para isso mostrar-lhe os artigos que lhe agradam e concentrando-se na sua venda a mesma regra se aplica à venda de outros artigos o freguês indicará se for cuidadosamente observado tudo o que deseja e se o vendedor seguir a sugestão raramente ele sairá do estabelecimento sem ter feito uma compra qualquer parece-me uma estimativa bastante justa dizer que setenta e cinco por cento dos fregueses que saem das lojas sem nada comprar assim procedem exclusivamente devido à falta de tato do empregado ao mostrar as mercadorias no outono passado entrei numa chapelaria pois queria comprar um chapéu de feltro era uma tarde atarefada de sábado e fui atendido por um jovem extra que ainda não aprendera a julgar as pessoas com um simples olhar o rapaz foi não sei por que razão buscar um chapéu derby que me entregou ou tentou me entregar pensei que ele estivesse troçando e recusei pegar o chapéu e para responder a sua pilhéria perguntei-lhe você também conta histórias para fazer as crianças dormirem? o rapaz olhou para mim surpreendido sem compreender a insinuação se eu não tivesse observado o jovem com mais cuidado do que ele me observara vendo sem demora que era inexperiente na arte de vender teria ficado altamente insultado pois não há coisa que eu odeie mais que um chapéu derby sobretudo marrom um dos vendedores mais antigos viu que eu ia saindo sem comprar coisa alguma adiantou-se tomou o chapéu das mãos do rapaz e com um sorriso que tinha por objetivo atrair-me disse-lhe que diabo você está mostrando ao cavaleiro assim o vendedor que me reconheceu imediatamente como um cavaleiro vendeu-me o primeiro chapéu que trouxe o freguês geralmente se sente grato quando um vendedor perde algum tempo estudando a sua personalidade e apresenta a mercadoria que se lhe ajusta Charles Chaplin ganhou um milhão de dólares com um andar cômico calças grandes demais fazendo em suma algo diferente aproveite a sugestão e faça alguma coisa original que desenvolva sua personalidade entrei uma vez num dos maiores magazines de roupas para homens em Nova York há alguns anos pedi um terno descrevendo exatamente o que pretendia comprar mas não mencionei o preço o jovem que me atendeu disse não acreditar que no estabelecimento houvesse uma roupa como a que eu desejava mas aconteceu que eu visse exposta uma que era justamente o tipo que eu desejava chamei a atenção do funcionário que sorrindo perguntou aquela ali? mas custa muito caro a resposta me divertiu mas ao mesmo tempo me aborreceu assim perguntei ao rapaz porque não me julgava capaz de comprar uma roupa que custasse um pouco mais caro com certa dificuldade ele tentou responder a minha pergunta mas as suas explicações foram tão desajeitadas quanto havia sido estranha a sua primeira observação ia sair resmungando muito aborrecido antes porém de alcançar a porta outro vendedor correu ao meu encontro pois notara o meu aborrecimento com rara habilidade esse funcionário embargou meus passos começou a conversar delicadamente e me persuadiu ao voltar resultado comprei o terno que atraíra o meu olhar e mais dois outros que não pretendia comprar eis a diferença entre um verdadeiro vendedor e outro que afasta os fregueses mais tarde apresentei dois dos meus amigos a esse vendedor que realizou vantajosas vendas com ambos uma ocasião eu passeava pelo Michigan Boulevard em Chicago quando meus olhos foram atraídos por um belo terno cinza exposto numa vitrine eu não tinha a menor intenção de comprá-lo mas tive curiosidade de saber o preço abri a porta e sem entrar na loja introduzindo apenas a cabeça perguntei ao primeiro vendedor quanto custava seguiu-se então uma das manobras mais inteligentes que já vi em matéria de vendas o vendedor sabia muito bem que não poderia me vender o terno sem que eu entrasse no seu estabelecimento e disse então cavaleiro faça o favor de entrar vou ver o preço do que o senhor deseja de certo sabia o preço mas empregou esse meio para afastar de mim a ideia de que estava tentando me vender a roupa naturalmente tive de ser tão polido quanto ele pois não respondi e entrei na loja faça o favor de me acompanhar por aqui terá sem demora a informação que deseja disse o vendedor em menos de dois minutos encontrei-me diante de um reservado onde vi um terno pronto para ser experimentado era uma roupa exatamente igual a que estava na vitrina tendo já vestido o paletó que se ajustava perfeitamente ao meu corpo graças aos olhos experimentados do vendedor a minha atenção foi despertada pela excelência do material empregado na confecção do terno passei a mão pelas mangas conforme vir a fazer o vendedor e tive a certeza de que vestia uma roupa bem feita nessa altura perguntei novamente o preço do terno e quando soube que custava cinquenta dólares fiquei agradavelmente surpreso pois tudo me levava a crer que fosse muito mais alto confesso entretanto que quando vi a roupa na vitrina calculei que custasse uns trinta e cinco dólares e duvido que tivesse pagado esse preço se não houvesse caído nas mãos de um homem que sabia como mostrar as vantagens do terno se o primeiro paletó que experimentei estivesse grande ou pequeno demais penso que não teria efetuado a compra apesar do fato de que as roupas feitas podem ser ajustadas ao corpo do freguês nas próprias oficinas dos estabelecimentos comprei aquela roupa sob o impulso do momento como diria um psicólogo e não sou o único homem que compra alguma coisa levado pela mesma espécie de impulso um simples deslize da parte do vendedor que ele teria deixado de realizar a venda se quando perguntei o preço a porta da loja ele tivesse respondido cinquenta dólares eu teria agradecido a informação e seguido o meu caminho sem olhar mais para a roupa o resultado é que no fim daquela mesma estação comprei mais dois ternos ao mesmo vendedor e se residisse em Chicago é provável que continuasse a ser seu freguês pois ele sempre soube me mostrar ternos de acordo com a minha personalidade a casa Marshall Fields de Chicago cobra mais caro pelas suas mercadorias do que qualquer outro estabelecimento do mesmo gênero nos Estados Unidos contudo mesmo sabendo que pagam preços mais altos nessa casa as pessoas sentem-se mais satisfeitas do que se comprassem em outro estabelecimento a preços mais baixos por quê? ora há várias razões para isso e entre elas o fato de que qualquer coisa comprada na casa Field e que não satisfaça de todo o comprador pode ser devolvida e trocada por outra mercadoria ou o dinheiro da compra pode ser restituído caso o freguês prefira assim cada artigo vendido por essa casa leva em si uma garantia uma outra razão por que as pessoas preferem pagar mais na casa Field é que os artigos são exibidos e apresentados de maneira mais vantajosa do que em qualquer outro estabelecimento as vitrinas dessa loja são verdadeiras obras de arte as mercadorias são dispostas de maneira muito harmoniosa em suma todo o ambiente cria uma atmosfera que atrai e agrada e tudo isso não é mais do que fruto da imaginação outra razão por que a casa Field pode cobrar mais pelas suas mercadorias e ainda assim vender mais é o cuidado com que escolhe os seus empregados e a maneira de dirigí-los é difícil encontrar ali um empregado que não seja uma pessoa de distinção ou que se possa não querer para vizinho não são poucos os homens que tem se enamorado de funcionárias da Marshall Field e casado com elas formando lares felicíssimos os pacotes da casa Marshall Field são feitos de maneira mais artística que nas outras lojas o que constitui ainda outra razão para que o povo lhe dê preferência mesmo pagando preços mais altos já que falamos na maneira de acondicionar mercadorias narro aqui o que aconteceu a um amigo meu e que servirá sobretudo para demonstrar quanto vale a imaginação na maneira de acondicionar uma mercadoria qualquer meu amigo possuía uma cigarreira de prata muito bonita e que muito estimava pois fora um presente da esposa como a usasse constantemente estava bastante arranhada e amassada em vários lugares e a mola de fechar estava completamente estragada diante disso o meu amigo resolveu mandar consertá-la na joalheria Caldwell de Filadélfia deixou lá a cigarreira e pediu que a mandassem levar ao seu escritório logo que estivesse pronta duas semanas depois parou a porta do prédio uma caminhoneta da joalheria Caldwell e dela assaltou um empregado bem uniformizado que entrou no escritório do meu amigo a quem entregou um pacote feito de maneira artística e atado com uma fita dourada era o dia do seu aniversário e como esquecera que havia deixado a cigarreira para consertar ao ver aquele artístico pacote o meu amigo imaginou logo que se tratava de um presente que lhe mandavam a sua secretária e outros funcionários do escritório reuniram-se em torno dele curiosos de vê-lo abrir o embrulho meu amigo desatou a fita dourada e tirou o papel dentro havia ainda outro pacote em papel muito delicado trazendo a marca registrada da joalheria removido o papel todos soltaram um ó de admiração ao ver uma linda caixa aberta a caixa viu-se muito bem acondicionada a cigarreira que o meu amigo reconheceu como sendo a que mandara consertar e que nem parecia a mesma graças à imaginação do gerente da cauda tudo estava consertado tudo polido não se via um menor arranhão simultaneamente um prolongado grito de admiração partiu de todos os presentes inclusive do meu amigo e a conta perguntarão era elevada sem dúvida mas ninguém se lembrou de achar caro de fato tudo o que entrou nessa transação desde a maneira artística de fazer o embrulho o delicado papel os selos dourados a fita que o atava a entrega feita por um rapaz bem uniformizado num carro novo tudo isso era baseado numa psicologia cuidadosamente calculada para preparar as bases para um preço elevado de modo geral as pessoas não se queixam de preços elevados contanto que o serviço e o acondicionamento das mercadorias preparem o caminho para a apresentação de uma conta elevada o que não agrada e isso é justo são os preços altos e serviço mal feito aquele que receia reconhecer o auxílio que alguém lhe prestou em qualquer ocasião é tão pequeno que a oportunidade pode passar por ele sem o ver na minha opinião o caso da cigarreira do meu amigo encerra uma grande lição para qualquer vendedor os artigos que se vendem podem realmente corresponder ao preço pedido mas se não estudarmos cuidadosamente a questão de apresentá-los de maneira vantajosa e a condicioná-los de maneira artística podemos ser acusados de cobrar preços exorbitantes na Broad Street na Filadélfia há uma casa de frutas na qual os fregueses são recebidos à porta por um homem de uniforme esse homem não faz mais do que abrir a porta mas o faz com um sorriso mesmo que seja um sorriso cuidadosamente estudado e ensaiado que dá ao freguês a impressão de ser bem recebido mesmo antes de entrar essa casa se especializou em organizar cestas de frutas do lado de fora há um grande quadro negro com uma lista das datas de partidas de todos os navios que deixam Nova York esse negociante é o fornecedor de todos os que desejam enviar presentes de frutas a bordo dos navios as pessoas amigas que partem assim uma noiva esposa ou amiga muito cara que vai partir em viagem recebe a bordo uma cesta de frutas artisticamente disposta naturalmente aquele que a envia não está procurando alguma coisa barata ou mesmo em conta ora o comerciante de frutas já estudou tudo isso cobra de 10 a 25 dólares por uma cesta que se poderia muito bem comprar na loja da esquina a um quarteirão de distância por um preço que não vai além de 3 a 7 dólares apenas nessas casas as cestas não são artisticamente arrumadas e assim não se paga o luxo a casa de frutas a que nos referimos é uma loja pequena e contudo o proprietário paga 15 mil dólares de aluguel por ano e ganha mais dinheiro do que 50 casas do mesmo ramo juntas e isso apenas porque sabe apresentar e entregar a mercadoria apelando para a vaidade dos fregueses temos aqui mais uma prova do valor da imaginação o povo norte-americano e não somente os ricos é o mais extravagante do mundo em matéria de despesas mas costuma exigir distinção em exterioridades tais como o acondicionamento das mercadorias a entrega coisas que não acrescentam valor real aos artigos comprados o negociante que compreende isso que aprendeu a maneira de empregar a imaginação no seu negócio pode dessa maneira colher ricos frutos e é o que muitos fazem aqueles que perdem a cabeça com facilidade são fanfarrões e quando desafiados sempre recuam o vendedor que compreende a psicologia de uma apresentação adequada de um acondicionamento e empacotamento artístico e que sabe exigir os seus artigos de acordo com os caprichos e as características dos fregueses pode fazer uma mercadoria simples alcançar grandes preços e o que é mais importante ainda pode conservar a preferência dos fregueses com mais facilidade do que se vendesse os mesmos artigos sem levar em conta essas pequenas coisas que entretanto são tão importantes num restaurante barato onde o café é servido em xícaras grossas e os talheres são poucos limpos e encardidos um sanduíche de presunto é apenas um sanduíche de presunto mas na casa em frente onde o café é servido em xícaras finas e as mesas são cobertas com toalhas limpas servidas por garções e garçonetes bem vestidos um sanduíche de presunto muito menor custará 25 centavos fora a gorjeta a diferença aí é apenas da aparência o presunto vem do mesmo produtor e o pão do mesmo padeiro a diferença no preço é muito considerável mas a diferença na mercadoria não é uma diferença de qualidade ou quantidade e sim de atmosfera ou de aparência as pessoas gostam de comprar exterioridades não há exagero em afirmar que o mestre de psicologia de vendas entrando numa loja comum onde o estoque tenha, digamos um valor de 50 mil dólares com uma pequena despesa adicional poderia elevar esse estoque a 60 ou 75 mil dólares bastando-lhe para isso exibir as mercadorias de maneira adequada vestindo melhor os empregados e contratando algumas pessoas hábeis em fazer embrulhos e acondicionar as mercadorias uma camisa de homem numa caixa apropriada para o tamanho que volta em papel fino e atada com uma fita pode ser vendida por um dólar a mais do que a mesma camisa acondicionada sem esses cuidados estou convencido de que isso é uma verdade e o tenho provado à saciedade para ainda tornar a repeti-la a fim de convencer certos comerciantes céticos que não estudaram os efeitos de uma apresentação adequada de mercadorias tenho provado diversas vezes que a camisa mais fina não pode ser vendida nem mesmo por metade do seu valor se for retirada da caixa e posta no balcão de vendas misturada com outras mais baratas tais exemplos provam que as pessoas não sabem o que compram que vão mais pela aparência do que pela análise verdadeira da mercadoria que compram Stetler tornou-se o hoteleiro mais próspero do mundo como? simplesmente servindo bem os seus hóspedes a preços módicos isso é fácil de ver sobretudo nas vendas de automóveis o povo americano quer e exige estilo na aparência dos automóveis aliás tal coisa não se dá apenas com o povo dos Estados Unidos mas do mundo inteiro o que está sob a capota do carro do motor do diferencial da mecânica interna não interessa contanto que o automóvel seja de linhas elegantes Henry Ford precisou de 20 anos de experiência para aprender a verdade da afirmativa que fazemos aqui e mesmo então apesar de toda a sua habilidade analítica só reconheceu esse fato quando forçado a isso por seus competidores se não fosse verdade que as pessoas compram aparência mais do que realidade Ford nunca teria criado os novos modelos conquanto o automóvel sirva aqui como o mais perfeito exemplo que um psicólogo pode apresentar dessa tendência geral para comprar aparência deve-se admitir que no exemplo citado o valor real do carro é um fato indiscutível do carro do carro do carro Obrigado.